A História do Rei, que reencarnou em uma criança Pra ser sincero, eu nunca acreditei no fenômeno que as pessoas chamam de A Luz no Fim do Túnel Mas, olha só, aqui tô eu nesse suposto túnel Mas, como eu morri? A última coisa que eu me lembro É de estar sozinho no meu quarto Olhando pra cidade abaixo E, depois disso, eu senti meu corpo bem pesado enquanto eu deitava Será que eu fui envenenado? Eu fui assassinado, então? Ora, pense, Grey Eu sei que muitos me queriam morto E, no fim, eu era um rei E, então, a Luz Fica cada vez mais forte ao ponto dele quase ver alguma coisa Ele, na verdade, acabou de nascer Bem, meus arredores parecem bastante normais Mas, peraí Aonde que eu tô? As semanas, então, foram passando lentamente Apesar da minha mãe Alissa ser gentil de bom coração É ela que mantém as rédeas da família E, quanto ao meu pai, reino de ser um homem confiável e carismático Se você ignorar completamente a sua infantilidade E, bem, enquanto eu tava feliz por ter nascido em uma família amorosa A minha vida era repleta de dificuldades Eu não desejaria nem pros meus inimigos O pouco controle dos meus membros Talvez anos de fortalecimento mental como um rei Um representante do meu país E a pequena fagulha de esperança que tudo isso seja um sonho Fossem as duas únicas coisas me mantendo com sanidade Parece que eu fui transportado para o passado Um período arcaico Mas, olha só No passado as pessoas carregavam armas assim tão facilmente Meu pequeno Arte, você deve tá cansado, né? Que tal a gente voltar pra casa agora, hein, filho? Certo Eu sei que conhecimento é força Eu tive acesso aos meus arredores nas últimas semanas Eu tô confiante de que sei o que me espera O papai tá em casa, Arte Como meu pequeno homem tá? Vamos lá, filho! Querido, o que você tá fazendo? E se você derrubá-lo? Bem, isso era esperado de um corpo tão fraco Mas que droga Eu nunca pensei que eu seria reduzido a tal estado Por um simples arremesso O pai então começa a girar o Arte um monte de vez E o resultado disso Bem, digamos que aconteceu um acidente E depois disso ele começa a chorar Ora, não chora, Arte Vai ficar tudo bem A mamãe vai arrumar isso E com um simples aproximar de mão A mãe já havia curado seu filho Eu acho que eu falei muito cedo Bem, no fim das contas Talvez eu não entenda nada desse mundo Na minha vida anterior Eu era um rei Eu liderava exércitos Venci duelos contra representantes do mundo todo E ainda assim Eu nunca estive tão orgulhoso quanto eu tô agora Eu posso engatinhar, baby! Os poderes de magia Esse é o episódio 2 de beginning after end Bons sonhos, meu pequeno Arte Ela fechou a porta Beleza? Iniciar a missão! Então ele se levanta Joga o lençol E com muita dificuldade Finalmente consegue descer Agora que a mamãe acha que eu dormi Eu tenho aproximadamente uma hora Até que ela volte pra ver como eu tô Então ele sai engatinhando Destino no alcance Velocidade total à frente Então o Arte Consegue chegar na sala que ele tanto queria Sucesso, baby! Desde que eu soube desse lugar Todas as noites eu venho aqui me esgueirando Só pra aprender mais sobre esse mundo De Katten O continente que eu nasci É composto por três reinos Ele no ar O reino elfico nas profundezas da floresta Darv O vasto reino subterrâneo E lar dos anões E por fim Sapien O reino humano E facilmente O com a maior população Eu também descobri que esse mundo Comparado com o que eu vivia É muito menos desenvolvido Eu acho que foi aqui que eu parei No meu mundo A gente tinha uma força vital Chamada Ki Usada pra fortalecer Nossos corpos e armas Através de um treinamento rigoroso E o mundo de agora Tem uma força similar Chamada Mana? E diferente do Ki Que existe somente dentro de uma pessoa A Mana está espalhada Por todos os lados O poder de controlar a Mana Em sua grande maioria É basicamente genético Uma a cada 100 crianças É capaz de controlar a Mana Enfim Ela pode ser usada de várias formas E as duas mais comuns São fortalecimento E conjuração Fortalecedores incorporam Mana Nos seus corpos Aprimorando sua força Agilidade E capacidade defensiva Mas eles tem uma fraqueza muito grande O seu alcance limitado Agora os feiticeiros São bem diferentes Eles emitem Mana Para fora de si Isso permite que eles manipulem Seus arredores De acordo com suas vontades Porém Eles devem usar a Mana Dos seus arredores Para complementarem seus feitiços E a minha mãe Bem É uma desviante Mais especificamente Uma emissora De acordo com esse livro O despertar de um mago Corre no início da puberdade E no final da adolescência Bem quando seus núcleos de Mana Se manifestam Esse núcleo de Mana É estranhamente similar Ao centro de Ki Na minha vida anterior Para formar seu centro de Ki As crianças são ensinadas A meditar Para sentir as partículas de Mana Espalhadas pelos seus corpos E assim As reunir em um único lugar Bem Eu vou começar a imaginar Tô conseguindo Tá funcionando Ei Arte Você tá aqui filho Você me deixa preocupada Ah querido É hora de trocar a fralda É Devido a concentração de magia Eu acabei sujando a fralda Isso é bem embaraçoso Mas eu consegui achar um motivo Para a falta de desenvolvimento tecnológico E é basicamente A existência da Mana As habilidades do pai e do rei Esse é o episódio 3 De Beginning After End Já fazem dois anos Mas ainda assim A cada dia que passa Parece que eu aprendo mais sobre ele Então eu cheguei a conclusão que O Arthur deve ser o bebê mais fofo que existe Eu sei que se eu não me tornar uma mãe confiável e rigorosa Ele vai entrar em apuros futuramente Não é como se eu pudesse confiar em Ray Pelo amor de Deus Eu flagrei ele tentando ensinar o Arte a lutar E isso foi quando ele mal podia engatinhar E uma coisa que eu notei É que ele ama ir para a rua dos comerciantes Então a gente vai para o centro da cidade A cada dois dias Eu não estou me mando ele É só para ter uma comida fresca em casa E por motivos educacionais Olhando como ele cresce rápido Eu só imagino como ele será quando crescer Com o Ray sendo seu pai Eu não tenho dúvidas que o interesse dele Vai ser na guilda dos aventureiros Agora Se eu pudesse fazer algo a respeito de seu hábito De se esgueirar sempre até a sala de estudo Eu ficaria muito feliz Eu estou até pensando em mudar seu berço para lá Mas isso é um assunto para outro dia Chega de escrever por hoje Enquanto isso O Arte via seu pai usando magia Bem Dois anos se passaram Desde que eu fiz aquela jornada dificílima Até a sala de estudo Eu aprendi muito desde então Mas ainda assim é fascinante aprender coisas novas Durante o dia E o que ele está fazendo hein Ele está murmurando algo E se concentrando ao máximo Então seu pai Vai demonstrar sua magia Eu me pergunto Qual tipo de fenômeno mágico ele vai provocar Isso é... E por fim Totalmente confiante Ele se prepara com força total E não acontece nada O que foi isso? Uff Ah e aí Arte O seu papai é incrível Você não acha? Aquilo tudo foi pra isso? Três minutos de extrema concentração Pra fazer algo que poderia ser feito Com muito menos esforço físico Você está assistindo seu pai né Arte? E assim aconteceu Eu descobri muito cedo Que meu pai é um fortalecedor E eu me pergunto O que eu vou ser Quando meu núcleo de mana despertar? Ai ai Eu vou é pra sala de livros de novo Mas espera O que que é isso? Parece Um abismo Bem Vamos lá Sem medo Ah parece que alguém precisa de uma soneca Hein Arte Mamãe Livros Agora não querido Você sabe que é hora de naná Talvez mais tarde viu? Ah tá bom Sem chance Por favor mamãe Livros Tá Tá Você pode brincar um pouquinho Na sala de estudos Isso não foi vergonhoso Um grande guerreiro Deve utilizar todo o arsenal de arma que tiver Um acidente acontece A minha maior conquista Além de ter acumulado conhecimento desse mundo É meu progresso em formar meu núcleo de mana Eu passei os últimos dois anos movendo dezenas de milhares de pequenos fragmentos de mana Dentro do meu corpo Eu entendo porque leva até a adolescência pra se formar naturalmente Vendo quão lentamente esses fragmentos moviam até o centro do meu corpo É um trabalho muito difícil sem dúvidas Tanto para o meu corpo quanto para a minha mente Mas esses dois anos Não foram em vão Eu tô quase lá Só mais um fragmento Enquanto seus pais Estavam fora de casa A casa explode com o Arte dentro Os dois são jogados pra longe E cobertos pela explosão Os seus pais Saem com poucos machucados Porém o mais preocupante Era que o Arte tava na casa que explodiu O Ray vê isso E já vai correndo em meio a chamas pra salvar o filho Ele consegue entrar Passando pelos escombros E lá Ele consegue ver A visão que ele teve faz ele ajoelhar Ai Arte Você só pode tá brincando comigo O que aconteceu querido? Ele ainda nem completou três anos Mas ele já Consegue fazer isso tudo Nossa Eu tô me sentindo ótimo Então essa que é a sensação de ter um núcleo de mana Até mesmo as árvores parecem mais verdes Ah Árvores? Não Não, peraí Pera só um minuto O que diabos aconteceu aqui? A gente foi atacado? Quem ousou destruir a casa de um rei? Então Um ano se passa Bem Tirando o fato de termos que reconstruí a casa Muita coisa aconteceu no último ano A minha mãe até tá me ensinando A ler e escrever E eu também tô aprendendo o básico de manipulação de mana E fortalecimento De início Já que meu corpo é pequenininho A gente só fazia exercício básico Sem lutar Não faz muito tempo Desde que meu pai disse que ficaria tudo bem Se eu praticasse Com a espada de madeira Que ele me deu no meu aniversário de três anos Hã? Será que tem alguém chamando? E aí campeão? Como cê tá? É hora de treinar, viu? Eu tô com a sua espada Então vamos lá Do nada, sim Agora Lembre-se bem do que eu te ensinei Sincronize o fluxo de mana Com sua respiração Eu me pergunto se a maioria das crianças de quatro anos Conseguem entender instruções tão abstratas Mas bem Vamos lá Aqui vou eu Os dois então Começa uma sequência de ataques ali Vamos lá, Arte Você consegue, vai Ele não vai me deixar descansar Até que eu faça isso E eu tenho pouco tempo Até a hora da janta Então Arte se concentra E quebra a defesa do Rei facilmente A nova equipe do Rei Essa é a parte 5 de Beginning After End Nesse mundo O poder é medido pela cor do seu núcleo de mana O núcleo de mana começa completamente preto Devido ao sangue e outras impurezas misturadas com as partículas de mana Formando assim Esse núcleo Ele se torna cada vez mais puro Conforme as impurezas são filtradas com o passar do tempo E a ordem é a seguinte Preto Vermelho Laranja Amarelo Prata E por fim O branco E cada estágio é dividido em três tons Escuro Sólido E claro Quanto mais claro é o núcleo de mana Mais forte ele vai ser E mais puro também Então mais tarde na janta Querida Eu já acho que a hora do Arthur tem um mentor apropriado Mas ele tem apenas quatro anos Reynolds E além disso Você disse que seria capaz de ensiná-lo Exatamente Eu nunca imaginaria que o nosso filho seria tal prodígio em manipulação de mana Com apenas quatro anos Eu estou restringindo todo o grande potencial que ele tem Eu não vou permitir que meu filho deite sua casa Para ir a uma cidade que está a centenas de quilômetros de distância Chairos não é qualquer cidade E eu vou me certificar que meu amigo tome conta dele Ai Arte Você tem que opinar também Você quer ir para uma cidade grande e aprender com um professor de verdade? Espera Ele está me deixando decidir? Isso não é pedir demais de alguém que só tem quatro anos? Tem como a mamãe e o papai virem junto para conhecer o professor? Será que eu disse algo errado? A minha frase foi muito complexa? Eu acho que nós realmente não pensamos em sair todo mundo junto Eu acho que eu vou me sentir muito melhor com tudo isso Se eu estiver lá quando ele for testá-lo E encontrar seus professores também Então está fechado Próximo destino Cidade Chairos E um pouco mais tarde Eu acho que Eu vi isso aqui em algum lugar Arte Você tem que dormir rapazinho Nós iremos partir bem cedo amanhã Amanhã? Mas já? Eu sei querido Eu também não gosto de fazer as coisas às pressas Mas alguns velhos amigos da mamãe e do papai Os Chifres Gêmeos Estão indo para Chairos também Então a gente vai junto com eles, tá? Boa noite Arte É melhor eu não te pegar acordado lendo de novo Você pode levar alguns livros para a viagem amanhã Então vai dormir Arte Bons sonhos querido Essa equipe dos Chifres Gêmeos Pelo que eu sei Ela é constituída em dois conjuradores E três fortalecedores Isso deve ajudar com qualquer problema que a gente desenvolver Eu finalmente vou sair dessa pacata e quieta vila Para ver o que realmente esse mundo tem a oferecer Então o dia amanhece E lá na sua frente eles podiam ver a equipe esperando eles Adam Cranche Angela Rose Durden Walker Jasmine Flamesworth E por fim Ela enxarde A primeira luta do rei Essa é a parte 6 de Beginning After End A jornada do rei finalmente começou Com sua equipe à noite caçando comida E depois disso eles montam uma fogueira Como você tá indo Arthur? Tá muito cansado? Tudo bem tá cansado É sua primeira vez viajando dessa forma Então O seu pai veio se gabando no caminho todo praticamente E eu queria te perguntar Você realmente é um mago gênio? Tipo Você realmente despertou um ano atrás? Ai Quanta ladainha Ei Reynos Eu tenho que me exercitar um pouco de alongamento antes de dormir E você me disse que vem treinando com seu filho Então Você se importaria se eu brincar só um pouco com ele? Se exercite por você mesmo seu folgado Olha Tudo bem Mas tenha cuidado viu Nós acabamos de sair de fortalecimento básico de mana Para realmente um treinamento de combate Então ele pega o arte E a luta já vai começar Tá pronto criança? Você sabe como fortalecer sua arma não sabe? Garoto gênio Ai ai Isso vai ser divertido Alguém? Por favor Socorro Já sei Uma telepatia de pai pra filho O Ruivo tá querendo sangue Me tira dessa bagunça Vai lá filho Você consegue Pega ele Ai não funcionou Bem Certo então Eu tô pronto O arte então já avança Mas o Adam antecipa isso E coloca o seu bastão pra se defender E quando a espada do arte ia acertar Ele some de sua vista E aparece atrás dele Porém ele perde um pouco o equilíbrio Mas que droga de corpo O Adam vê isso E solta um sorriso Enquanto a espada do arte brilhava como nunca Ele então vai atacar mais uma vez Entretanto seu corte passa em vão E o Adam vê nisso uma chance E tenta um golpe Mas ele erra também E com determinação em seus olhos O arte usa um ataque aéreo O Adam então Tenta se reposicionar Enquanto o arte vai pra outro golpe Mas nesse instante Vem um chute pra cima dele Ele consegue desviar no último segundo E tudo que ele vê na sua frente Era o Adam com uma expressão de raiva Usando a sua magia no pequeno arte O impacto do golpe é tão forte Que o arte foi arremessado Essa magia finalizou o combate Foi muito forte o golpe seu idiota Reynolds, e você disse que não ensinou a lutar, não é? Mas que mentira E qual tipo de treinamento infernal Você fez pra criar esse pequeno monstro? Ah, bem Eu não ensinei ele a fazer isso não Então é isso que você vem estudando, arte? É, pois é Eu aprendi isso assistindo papai E lendo alguns livros A Batalha pela Vida ou Morte Essa é a parte 7 de Beginning After End Muitos dias passaram desde que a nossa jornada pra Xairos começou E durante esse tempo O meu aniversário também bastou Olha, isso aqui é um presente pelo aniversário E pelas lições também E pra minha surpresa A Jasmine conseguiu aprender algumas técnicas que eu ensinei Com perfeição Vamos lá, arte Nós já estamos indo Só que então, no meio do caminho Você tá bem, mãe? Ah, eu tô só um pouco cansada, querida Eu vou ficar bem E o arte tão preocupado Se distrai na leitura Mas tem alguma coisa de errado aqui Ah, tá É você de novo Me ensina mais técnica, arte Só que nesse instante Eles são atacados por bandidos Junte-se e proteja Oh, vento Submeta-se E siga minha vontade A Angela então faz uma proteção contra as flechas E os outros Já se preparam Pra lutar Todos a sua maneira Mas que droga Estamos completamente cercados Conseguimos uma boa caça, rapazes Deixem apenas as mulheres e a criança viva E tem que não deixar cicatrizes E o arte ouvindo isso Tá pronto pra sacar sua espada Com um olhar de determinação E ódio Porém a sua mãe vê isso E para ele Eu tô aqui, filho Não se preocupa E o olhar assassino Já some completamente Os bandidos então Continuam atacando Enquanto o grupo se protege O Durden então Já faz uma parede de terra gigante Porém as flechas ainda assim passaram E estavam indo na direção do arte Da sua mãe Porém a Angela com sua magia de vento Protege os dois mais uma vez E nisso Os bandidos começam A ser pressionados O Reynolds avança Derrubando um por um Porém Havia mais um bandido em suas costas Mas nesse momento Chega uma flecha E atravessa completamente O corpo dele Os tiros da Ellen nunca falham A Jasmine também parte pra cima E corta os dois braços De um dos bandidos Enquanto o Adam corta ao meio Três ao mesmo tempo Um bandido chega E tenta um golpe Só que ele erra E o Adam não perdoa isso Dando vários golpes em sequência E finalizando Rasgando a cara dele E nesse tempo A Jasmine continua matando Mais e mais bandidos Porém ela percebe Um que parecia ser mais forte O seu ataque Facilmente corta Uma perna de um deles E ele então Continua essa sequência E a Jasmine Se esquivando pra trás O ataque acerta Ela de raspão duas vezes Mas o mais preocupante Era o pai do arte Que foi arremessado Na carroça Justo por aquele grandão O rei foi cercado Essa é a parte oito Mãe Você tem que curar o papai Rápido Mas eu não posso Eu tô bem, querida Os meus ferimentos Não ameaçam a minha vida Arte Escuta com atenção Depois que a sua mãe Usar o feitiço de cura Os caras maus Vão atrás dela Então Leve sua mãe Pela trilha que viemos E não pare De jeito nenhum O que você tá falando, papai? Eu não vou te deixar Eu consigo lutar Você viu? Ai, ai Me escuta bem Arthur Leowin Eu sei que você pode lutar E é por isso que eu tô confiando A sua mãe e a você Então A proteja muito bem, filho E também Proteja o bebê dentro dela Eu planejava te contar Quando estivéssemos em Chairos Mas Tá tudo bem, pai Eu vou proteger a mamãe Eu prometo Se prepara, Arte Eles têm quatro magos Junto deles Mas que merda Eles têm uma curandeira Homens Não a deixem escapar Vamos, mãe Papai Não morra Vão rápido Só que então O Adam percebe Um ataque vindo na direção deles Então ele se joga E contém o ataque Droga Eu vou segurá-lo Fujam agora Enquanto eles corriam Um atirador estava de olho neles O Arte consegue sentir isso Mas quando ele olha A flecha já tava vindo Porém ele teve reflexo E contra-atacou usando a espada O Arte usava tudo o que tinha pra se defender Usando apenas a espada de madeira E um pouco de magia Ele consegue desviar a flecha Porém a sua espada de madeira Foi quebrada Mas como ele fez isso? E agora quem levou uma flechada Foi o atirador Não para, Arthur Mas Alguma coisa que tá errada Era pra ser quatro magos Um Dois Três Mas onde tá o último? Esquece o plano, Damon Eu não vou deixar com que eles saiam vivos Mas com quem ele tá falando? E nessa hora O Arthur vê O quarto mago Jogando uma magia nele Ela vai muito rápido Em direção aos dois Mesmo se eu desviar usando mana A mamãe não vai ser rápida o suficiente Mas que merda! O Arte ali Empurra sua mãe E salva ela do golpe Eu sabia que se eu não conseguisse Eu deveria levar pelo menos o mago junto comigo O Arte então joga Um fio de mana E na sua ponta A arma Que prende na perna dele E quando ele tava caindo Ele arrasta o mago junto E os dois então Caem a essa altura gigantesca O passado do rei mais forte Essa é a parte 9 de Beginning After End Ah, bom dia Rei Grey Hã? Rei Grey? O que será que ele faz aqui? Ah, o conselho Aqueles que realmente governam o país Cuidando de coisas como Política e economia Em um mundo repleto de problemas como A diminuição da taxa de natalidade E recursos limitados As guerras foram substituídas por duelos E exércitos por reis E claro Eu era um deles Admirando nosso trabalho pelo que eu vejo, não é? Apesar de ser muito gratificante fazer parte do conselho Eu não vou mentir e dizer que não tenho inveja da fama e da glória Que os reis recebem das vitórias Enfim Aqui eu devo o prazer dessa inesperada visita Marlorn Eu tô me aposentando a partir de agora Grey, não! Espera! Eu levei minha vida inteira pra me tornar o mais forte E pra quê? Fama? Glória? Eu ainda era um órfão Quando todos que eu amava Foram embora Eu desistiria de tudo que eu tive naquela vida Pra ter uma chance de vê-los novamente Mas espera aí Aonde que eu tô? Mas Como que eu ainda tô vivo? Um pouco de comida Ah! Finalmente Obrigado pela refeição Então o dia finalmente Amanhece E o Art não conseguia Nem levantar do chão Ele tava realmente todo destruído Mas que droga! Mas ele enfim consegue Então ele vê Preso naquele mago A sua arma E com dificuldade Ele consegue tirar Como que Eu sobrevivi Quanto tempo será que se passou e Aonde que eu tô? Ai, não importa Eu tenho que continuar seguindo em frente Ah, então você acordou? Eu acabei de ouvir uma voz Ou foi impressão minha? Não é possível Não me diga que a voz veio do cadáver Como tá seu corpo? Eu juro por Deus que se isso levantar Não se preocupe O cadáver não vai levantar Se esse que é seu medo Ai, que bom Mas espera Eu não posso confiar Numa voz desconhecida Não importa Não importa o quão suave e digna Ela apareça Quem que é você, hein? Foi você que me salvou, né? Ah, era só um animal Sim, pra sua segunda pergunta Quanto à primeira Você descobrirá Assim que chegar em minha residência Você parece bem confiante Que eu vou tentar encontrar você Bem Eu sou o único capaz De levá-lo pra casa A partir desse lugar É verdade Será que eles estão bem? O mistério foi revelado Essa é a parte 10 De Beginning After End Ah, senhor voz Eu posso te incomodar Com as instruções Pra que você possa Me agraciar com sua presença? Você entende rápido Embora seja um pouco rude Se referir a uma dama Como senhor Mas Seu sentimento está aí Então, sim Espera aí Mas Como ela sabe o meu... Calma Que eu vou te mostrar agora O arte então Parece perder cada vez mais O controle A sua visão Começa a ficar um pouco embaçada Então lá de longe Ele consegue ver A localização da voz Hã? O que aconteceu? Eu recomendo Partir imediatamente Vai ser muito mais seguro Viajar Enquanto ainda está claro Como que a condição do meu corpo Melhorou gradualmente Me deixaram apenas Algumas dores Aqui e ali Eu não pude parar De pensar nisso Que tipo de magia Ela usou pra me salvar Da queda? Como ela poderia saber Que estávamos caindo? E por que ela salvou Apenas eu? Bem Desde que eu caia Do lado leste da montanha Eu devo estar próximo Ao domínio dos elfos Mas eu não vejo Nenhum rastro de nevoeiro Pelo qual a floresta De Elshir é conhecida É lamentável Que eu não possa Ficar aqui E absorver um pouco Da mana Mas eu tenho Que me apressar Eu tenho que Voltar aos meus pais Se é que eles Ainda estão vivos Então Mais um tempo passa Estou feliz Que você tenha conseguido Chegar aqui em segurança Ah Então É um prazer Te conhecer Por mais interessante Que eu seja Eu não sou um aglomerado De rochas consciente Você vai me encontrar Dentro da fenda Ah Entendi Caraca Pai Mãe Em breve Eu estarei em casa O arte então Começa a entrar Mas Toma cuidado Onde você pisa Tá? Então de repente Ele começa a cair Batendo de cara No chão Ai Que droga Um aviso Que eu ia cair Dois andares Seria ótimo Então ele se levanta E o que ele vê A sua frente Faz ele tropeçar De tanto medo Mas O que O que é isso? Finalmente Nos conhecemos Criança Insetos vão entrar Na sua boca Se você continuar Deixando ela aberta Desse jeito Ela então Chega bem próximo Do arte Agora Ferrou Eu vou demorar Um tempinho Pra abrir um portal Dimensional Forte o suficiente Pra te teletransportar Até sua casa Aqui Há plantas especiais Capazes de nutrir você Até lá Ah Obrigado Essa planta Isso parece bom Hum Eu sei que você me disse Que era mulher Mas Tem alguma maneira Melhor de te amar? Meu nome é Silvia Silvia Você se importa Se eu fazer Algumas perguntas? Vai em frente Pequenino Embora algumas Talvez eu não consiga Responder Uma tragédia Acontece Você Arthur É o primeiro A entrar nesse domínio Ah Pode me chamar De arte mesmo A minha família Me chama de arte Porque é abreviação De Arthur Mas Não é nada demais Muito bem então Eu vou chamá-lo De arte Sabe Eu tô sozinho Porque eu não tenho Mais ninguém Mas Eu tenho muitos Inimigos Que desejam muito Algo que eu tenho E como consequência Eu ganhei essa ferida Na minha última batalha Um pouco antes De conseguir escapar E sobre Porque eu salvei você Talvez eu tenha sido Tocada pela sua Coragem e sacrifício Ou talvez Simplesmente Porque eu tô Muito solitária Me desculpa Arte Mas eu vou ter Que me retirar Por agora Ah E antes que eu me esqueça A minha visão É incapaz De alcançar Onde eles foram Mas A sua família Amigos Estão seguros No caso de você Ter dúvida Disso ainda Seguros Eles estão seguros Silvia Muito obrigado De verdade E então Algumas horas Se passam E os dois Se divertirão muito Ah Você já jantou Arte Essas frutas São particularmente Saborosas E dificilmente Crescem em outro lugar A Silvia Era particularmente Muito gentil E bondosa Mas me repreendia Duramente Quando eu tava Errado Ah Eu acabei De lembrar De algo Desagradável Teve uma vez Que eu Expressei Meu rancor Em relação Aos bandidos Eles mereciam Mortes horríveis Se algum Deles Saiu vivo Eu vou Caçá-los E nesse Momento A Silvia Dá um Puta Peteleco Na cara Dele Arte Possivelmente Você não tá Errado Com relação A esses Bandidos Merecerem A morte Eu escolhi Não salvar Aquele mago Que caiu Junto Com você Pelo Mesmo Motivo No entanto Deixar seu coração Ser consumido Pelo ódio E vingança Desse jeito Só vai machucar Você no fim Das contas Aliás Arthur Por que você Não tá Comendo a fruta Tem algo De errado Ah não Não Eu tô Bem Mas Silvia O seu Ferimento Ele parece Tá ficando Pior do que Antes Não se preocupe Pequenino Esse ferimento Infecciona De tempo Em tempo Ei Arte Faz um tempo Que eu tô querendo Te perguntar E como você Já formou Seu núcleo De mana Sendo que As crianças Despertam Por volta Dos 12 Ou 13 Anos De idade Meus pais Me disseram Que eu sou Um gênio Então Possivelmente Você será capaz De aprender Isso A meditar E absorver Man Enquanto está Se movimentando Hum Bem É mais fácil Falar do que Fazer Sabia Mas Tudo bem Eu farei O meu melhor Então Praticando Ele um pouco Falhando Algumas vezes Ele finalmente Consegue Porém Enquanto ele Treinava A Silvia Cai no chão Com uma poça De sangue Embaixo dela Um sacrifício Para o rei Silvia Silvia O que aconteceu Mas Que droga Tá cheio De Bem Não importa Silvia Aguente firme E usando Muita força O pequeno Art consegue Virar o corpo A sua ferida Por que Que tá piorando Tão rápido Então Na sua frente O Art Vê o portal Que ela criou Não pode ser É por isso Que Tá ficando Pior A sua ferida Tá ficando Pior Porque Ela tá Criando o portal Ela fez Tudo isso Porque Porque Calma Pequenino Tá tudo bem Mas Como pode Tá tudo bem Se Você tá Morrendo Por minha Causa Nós Não temos Mais muito Tempo Juntos E Eu odiaria Que ele fosse Gasto Com você Se culpando Por isso Como Eu não poderia Me culpar Por causa Disso Você tá Basicamente Se sacrificando Para que eu Posso encontrar Minha família E você Tá me fazendo Um favor Me permitindo Deixar essa Caverna Abandonada Mais cedo Silvia O meu nome Realmente não Combina com Essa forma Não acha Mas e que Tal agora O corpo dela Então começa A se desfazer E lá Aparece Duas belas Asas E o Art Fica encantado Com o que Vê Pronto Agora me Parece um Pouco mais Com uma Silvia Silvia Você é Um dragão Sim Eu suponho Que seja Aquilo Que vocês Humanos Chamam De dragão Mas Agora que Eu tô Nessa forma Nós temos Pouco tempo Pra conversa Afiada Eu devo Usar minha Forma Original Pra terminar Esse portal Mas Agora que Meu disfarce Se foi Em breve Eles Estarão Vindo Eles Mas Quem tá Vindo Silvia Logo Após isso O portal Então foi Finalizado Ouça Cuidadosamente Arte Tem Algumas Coisas Que eu Preciso Dizer Antes de Nos Separarmos Ela Então Entrega Um Objeto A ele Não Era Pesado Mas Eu Sentia Que eu Mal Podia Segurá-lo A Silvia Então Arranca Uma Pena Embrulho Nisso Pra Ocultar Sua Aura Silvia Mas O que Que é Isso E Por favor Arte Tenha Paciência Comigo Pra Mais Uma Coisa A Silvia Então Pressiona Ele E Nessa Hora Seus Braços Mudam Completamente Com Isso Tudo Será Devidamente Explicado Na Hora Certa E Logo Após Isso Um Tremor Acontece A Silvia Consegue Proteger O Pequeno Arte Lady Silvia Eu Aconselhei Que você Parasse Com Essa Teimosia E Se Entregasse Renda-se Agora E Talvez Ele Até Mesmo Cure Sua Ferida Esse Cara Ele Se Parece Com A Forma Anterior Da Silvia Mais Revelações Sobre O Passado Você Já Nos Causou Bastante Problemas Se Esconder O Tempo Ali Então Praticamente Para Arthur Eu Tenho Uma Pequena Confissão A Fazer Verdade Seja Dita Eu Intencionalmente Prolonguei O Feitiço De Teletransporte Para Que Eu Pudesse Passar Um Pouco Mais De Tempo Com Você Silvia Eu Não Vou Pedir Que Você Me Perdoe Mais Eu Tenho Mais Um Pedido Egoísta Você Pode Me Chamar De Vovó Só Essa Vez Silvia Não Não Apenas Venha Comigo Eu Não Sei O Que Você Fez Mas Tudo Está Congelado Então Nós Podemos Sair Daqui Juntos Arte Você Sabe Que Eu Não Posso Adeus Arte Silvia Não Vovó Muito Obrigada Arte Minha Criança Então Arte Foi Teletransportado Até Outro Lugar Mas Mas Que Droga Ela Se Foi E Nunca Mais Terei A Chance De Vê-la Novamente Não Pode Ser Minha Memória Se Andou Com Memórias Dos Quase Quatro Mês Que Eu Passei Com A Silvia Por Um Período Que Pareceu Longo E Curto Ao Mesmo Tempo Então Um Tremor Começa Acontecer O Que Está Testando Testando Ah Ótimo Olá Arte Silvia Você Tá Aqui É a Silvia Se Se Tá Escutando Isso Nesse Momento Significa Que Eu Te Mostrei O Que Eu Realmente Sou Eu Acho Que A Silvia Me Deixou Uma Mensagem De Mais Cedo Por Mais Frustrante Que Possa Ser Você Não Tá Nem Perto De Pronto Pra Saber De Toda Verdade E Seu Corpo É De Um Menino Que Mal Tem Quatro Anos Embora Seu Núcleo De Mana Já Tem Alcançado O Está Vermelho Escuro Você Não É Forte O Bastante Como Um Pequeno Presente De Despedida Eu Infundi Meu Único Legado Em Você Seu Futuro Desenvolvimento Como Mago Dependerá Em Quão Bem Você Será Capaz De Utilizar Meu Presente Quem Foi Que Pediu Por Esse Presente Eu Preferiria Ter Ah E Art Eu Talvez Posse Imaginar O Que Você Tá Sentindo Agora Tristeza Raiva E Culpa Mas Lembre-se Você Tem Uma Família Se Cuidar E Um Propósito Ser Cumprido Nessa Vida Meu Único Desejo Para Você É Que Você Aproveite As Alegrias E Inocência Da Infância E Se Torne Um Homem Cujo Seus Pais E Eu Possamos Nos Orgulhar Quando Seu Núcleo De Humano Então Até Lá Eu Me Despeço De Você Rei Grey A Aura Assassina Do Rei Perguntas Continuaram Me atormentando Por um Longo Período Depois Que A Voz Da Silva Desapareceu Há Quanto Tempo Ela Sabia Sobre A Minha Identidade E Como Ela Sabia Apesar Disso Uma Coisa Tava Bem Clara Se Eu Me Focar Apenas Em Treinar Por Vingança Essa Vida Dificilmente Seria Diferente Da Minha Vida Passada Por Agora Eu Só Posso Ir Adiante Mas Primeiro Onde Diabos Que Eu Tô O Art Então Usa Mana E Dispara Na Floresta Subindo Árvores Facilmente E Pulando De Galho Em Galho Até Que Ele Escuta Uma Voz E Logo De Cara Ele Já Saca O Que Era Mercadores De Escravos Com Uma Pessoa Inocente Em Seus Braços Eu Não Faço Ideia De Como Aqueles Porcos Conseguiram Pôr Suas Mãos Nos Cães De Caço Da Floresta Quanto Aqueles Mercadores De Escravos Bem Qual Quantidade De Merda Que Tem Acontecido Com Migo Ultimamente Parece Que Eu Finalmente Serei Capaz De Extravasar Um Pouco Apesar Do Meu Desejo De Para Casa Eu Preciso De Um Plano E O Melhor Curso De Ação Era Lidar Com Aqueles Mercadores De Escravos Primeiro Mas Eu Não Ataquei Eles Imediatamente Atacar Os Quatro De Uma Vez Seria Muita Burrice Então Eu O Segui E Esperei Calmamente Reuni Força Para Fazer Meu Movimento Quando Baixarem A Guarda Já Tá Na Hora O Arte Então Pega Uma Semente E Consegue Usar Uma Técnica Da Minha Vida Passada Eu Nem Tinha Certeza Se Ela Ia Funcionar Nesse Mundo Então Ele Se Aproxima Mas Que Barulho Foi Esse Ah É Uma Crian E Antes De Completar A Frase Ele Tem Seu Pescoço Cortado Pelo Arte E Logo Após Isso Ele Pega Sua Arma E Vai Embora Os Cães Ficaram Quietos Do Nada Por Que Ele Tá Demorando Tanto Pra Voltar Você Tá No Banheiro Ou Algo Assim Pink Então O Arte Aparece E Faz Mais Uma Vítima E Dentro Da Carroça A Menina Grita Chamando A Atenção De Todo Mundo Ali Por Que Vocês Estão Fazendo Tanto Barulho Hein Pink Duce Onde Vocês Estão Um Dos Ladrões Ele Consegue Ver Um Vulto E Até Consegue Defender Um Golpe Do Arte Mas Isso Custa Suas Pernas Então Quer Dizer Que Você Pequenininho É Um Mago Olha Só Esse Saco De Ouro Que Apareceu Bem Na Nossa Frente Talvez Ele Possa Render Mais Do Que A Pequena Elfa Vê Se Não Morre Criança O Golpe Foi Brutal Mas O Arte De Última Hora Conseguiu Sair O Mago Então Vem Mais Uma Vez E O Arte Joga Seu Tênis Para Contra Atacar Porém Esse Golpe Foi Só Uma Distração Ele Havia Jogado Sua Arma No Ladrão Porém Esse Ataque Também Não Funciona E O Arte Tem Bastante Dificuldade A Companhia Do Rei O Arte Leva Um Golpe Que O Arremessa Para Longe Vem Cá Minha Bolsa De Uma Espada Parece Funcionar De Forma Similar Com Magia De Vento Nesse Mundo E Se Esse É O Caso Magia De Fogo Deve Funcionar Também Condensar E Explodir O Braço Então Daquele Bandido Foi Totalmente Explodido E No Meio Daquela Fumaça Toda O Arte Aproveita Pega Sua Arma De Volta E Se Posiciona Atrás Dele E Pondo Fim A Sua Vida Essa Foi Difícil Ei Espera Por Favor Não Faça Isso Eu Tenho Certeza Que A Garota Disse A Mesma Coisa E Após Isso Ele Abre A Carroça Vamos É Seguro Vamos Voltar Para Sua Casa Os Dois Então Se Afastam Um Pouco Dali E Ela Agradece O Arte E Agora Ele Tinha Um Problemão Ela Não Queria Ficar Sozinha Na Casa O Arte Volta Para Carroça Então E Saqueia A Bolsa Dos Caras Que Ele Matou E Após Isso Ele Entrega Uma Roupa De Frio Para Ela Pois A Jornada Ia Ser Um Pouco Longa Enquanto Caminhávamos Na Direção Que Ela Apontou Eu Tentei Descobrir Mais Decidimos Dormir Em Seguida Nós Continuamos A Nossa Jornada E Com O Passar Do Tempo Os Únicos Indicadores Do Nosso Progresso Eram Os Diversos Cenários Desconhecidos Que Apareciam Diante De Nós Depois Do Medo E Desespero Da Tessa Terem Passado É Óbvio Que Ela Não Sabia Interagir Com Com E Eu Admito Que A Preocupação Com A Minha Família E A Impaciência Para Voltar Para Casa Não Me Deixaram Com O Melhor Dos Humores Mas O Que Tornou A Jornada Insuportável Foi As Imprevisíveis Dores No Meu Núcleo De Mana Mas Que Droga E Isso Começou A Acontecer Com Mais Frequência Os Dias Passavam E A Tessa Aparentemente Começou A Reconhecer O Ambiente Indistinguível A Nossa Volta Contudo O Nosso Ritmo Começou A Diminuir Quando O Corpo Da Tessa Não Conseguia Mais Arcar Com As Dificuldades De Andar Constantemente E Bem Quanto A Min Apesar De Fortalecer Meu Corpo Com A Mana As Dores Continuaram A Crescer E Cada Vez Ficou Mais Difícil De Esconder Dela Ei Sabe Eu Estive Pensando Já Que A Gente Virou Amigo Tão Próximo Eu Posso Te Chamar De Arte Como A Sua Família Faz Ah Eu Nem Ligo Não Só Isso A Sua Resposta É Essa Eu Ficaria Muito Honrado Se A Grande Tessa Pudesse Se Referir A Esse Humilde Camponês Como Arte O Reino Dos Elfos Cala Boca Arte Hã Espera Eu Acho Que Eu Vi Alguma Coisa Ali Ai Sim Sim Eu Fusgo Folhas Neblina Árvores Muitas Árvores Até Tessa Então Ficou Procurando O Lugar Finalmente Achei Chegamos Arte Chegamos Uma Passagem Então Se Abre Na Frente Da Pequena Elfa Vamos Lá Arte Ai Mas Que Droga Eu Odeio Esses Poderes De Teletransporte Ei Arte Chegamos E Quando Ele Se Levanta Ele Fica Muito Impressionado Com O Que Viver Aquela Vista Me Deixou Sem Palavras E A Primeira Coisa Que Veio Na Mente Foi Antigo E Mesmo Isso Não Fazia Jusacena Na Minha Frente Então Um Forte Raio De Mana Aparece Na Frente Deles Fica Cal Morte E Daquele Raio Aparecem Algumas Pessoas Seja Bem Vinda De Volta Princesa Real Pera Ele Disse De Princesa Você É Princesa Mas Como Assim Princesa Nós Viemos Assim Que Notamos Que O Portal De Teletransporte Real Havia Sido Utilizado E Bem O Rei E A Rainha Estão Tess Meu Bebê Você Tá Bem Esse Era Alduin E Merial O Rei E Rainha De Elinoar E Naquela Presença Também Tava A Pessoa Cujo Nome Foi Gravado Em Qualquer Livro De História O Antigo Rei De Elinoar Aquele Que Liderou A Última Guerra Contra Os Humanos No Reino De Sapin E O Seu Nome Era Virion Vai Lá Tessia Finalmente A Pequena Elfa Teve Encontro Com Sua Família Não Me Pergunta Se O Papai E A Mamãe Vão Reagir Assim Quando Me Verem Obrigado Criança Não Apenas Como Rei De Elinoar Mas Também Como Pai Dessa Pequenininha Como Um Pequeno Gesto De Gratidão Por Ajudar A Tessia Voltar Para Casa Em Segurança Por Favor Nos Acompanhe Até Nossa Casa Você Pode Descansar Um Pouco E Por Favor Depois Nos Conte O Que Aconteceu O Seu Tom Foi Gentil Mas Seus Olhos Diziam Que Não Era Uma O O Ordem Eu Ficaria Honrado Até Eu Meio Que Esperava Um Castelo Impressionante Depois De Descobri Que Até Ser Uma Princesa Mas Uau Isso É Muito Lindo Mas Ao Mesmo Tempo Que Tipo De Conto De Fada Brego Acabei Entrando Essa Criança É Nos Convidado Então Por Favor Levem-no Para Tomar Um Banho E Há Um Quarto Para Descansar Muito Obrigado Mas Antes De Mais Nada Eu Gostaria De Explicar O Que Aconteceu O Art Conta O Que Aconteceu E O Rei Fica Bem Bravo Mercadores De Escravos Não É Eu Deveria Saber Que Eles Eram Humanos Olha Sem Faltar Com Respeito Mas Os Mercadores De Escravos São Uma Profissão Não Uma Raça Rei Alduin Rei Contra Rei O Duelo Lendário Os Guardas Ficam Furiosos Com O O Escravos Capturarem Minha Neta E Você Sendo Uma Criança O Que Negociou Com Eles Implorou A Eles Por Misericórdia Não Ancião Virion Mesmo Sendo Uma Criança Eu Ainda Sou Um Mago Então Eu Eliminei Os Mercadores E Resgatei Sua Neta Ora Seu Como Você Ousa Falar Tais Mentiras Perante O E Antes Mesmo De Completar Sua Frase O Grande Ancião Já Olha Para Ele Com Uma Cara Assustadora Independente Do Fato De Acreditarem Ou Não A Princesa Voltou Em Segurança E Tudo Que Eu Quero Fazer Agora É Voltar Para Minha Família Você Já Vai Embora Arte É Conhecendo A História Eu Não Acho Que Seja Muito Apropriado Um Humano Ficar Nesse Reino Por Muito tempo E Além Disso Eu Tenho Que Confirmar Que Minha Família Tá Segura Deixando Passado Dos Reinos De Lado Você Salvou Nossa Filha Mas Infelizmente O Portal Conectado Ao Reino De Sapien Sobre Uma Vez A Cada Sete Anos Durante A Conferência De Cúpula Entre As Três Raças Ainda Levará Mais Cinco Anos Até Que Se Abra O Portão Entretanto Ficaríamos Felizes De Mandar Um Grupo De Guardas Para Escoltar Você De Volta Para Casa Em Segurança E Eu Também Gostaria De Oferecer A Nossa Hospitalidade Alguns De Nós Não São Tolerantes O Suficiente Mas Vários Ainda Guardam Rancores Contra Humanos Por Causa Da Guerra Há Muito Tempo Nós Teremos Suas Escoltas Prontas Amanhã Pela Manhã Então Por Enquanto Sinta -se Em Casa Enquanto Arty Estavam Muito Felizes O Arty Consegue Sentir Um Ataque Surpresa Ele Protege A Tess E Segura A Arma E Logo Em Seguida Avança Parando Totalmente O Ataque Olá Pra Vocês Dois O Que Você Pensa Que Tá Fazendo Você Acabou De Tentar Matar Sua Própria Neta Talvez Fizesse Um Pequeno Machucado Mas Eu Duvido Muito Que Esse Brinquedo Na Sua Tempo Desde Que Encontrei Alguém Interessante Assim Vamos Ver Do Que Você É Capaz Pirralho O Arty Então Segurando A Espada E Também Usando Mana Ataca O Ancião De Frente Vovó Mas Que Pirralho Assustador Hein E O Pequeno Arty Mais Uma Vez Ataca Ele Porém O Virion Usa Seu Manto Como Distração E Já Prepara Seu Golpe Droga Ele E Agora Com Soco O Ancião Ataca Ele Mais Uma Vez Mas O Arty Consegue Se Reposicionar Ficando Atrás Dele E O Virion Empurra Ele Usando Seu Cotovelo E A luta Fica Mais Tensa O Duel Entre Os Reis Chega No Ápice Mesmo Com Mana E Minimizando Os Movimentos Droga Eu Não consigo Acompanhá-lo E Nesse Momento O Ancião Aparece Atrás Do Arty Perfeito Eu Tenho Uma Chance O Pequeno Mago Então Desvia Do Golpe Dando Um Salto Para Trás Se Equilibra No Chão Girando No Ar Com Sua Espada Ele Tá Pronto Para Atacar A Espada Dele Chegou Tão Perto Que Relou O Ancião Mas Ela É Jogada Para Longe Junto Com O Arty Eu Acho Que Eu Mereço Você Deveria Ter Pegado Leve Com Ele Eu Tenho Medo De Que Se Eu Tivesse Pegado Leve Com Ele Seria Ele Quem Teria Judiado De Mim Haha Eu Tô Tão Honrado De Que O Estimado Se Um Bilion Pensa Tão Bem De Mim Se Sente Honrado Né O Que Houve Com Essa Mudança De Humor Do Nada Se Esse É O Caso Se Realmente Tá Falando Sério Eu Sei Que Você Sabe Que Já É Melhor Do Que Outras Crianças Raios E Até Do Que Alguns Adultos E Saiba Que Eu Posso Te Ensenar Coisas Que Nem Mesmo Melhores Magos Humanos Sabem Não 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 Mesmo Que Você Diga Isso Eu Não Posso Aceitar Não Quando Eu Não Sei Como Meus Pais Que Nem Sabe Se Estou Vivo Ou Morto Estão E Se Houver Uma Forma De Você Comunicar Com Eles Para Saber Se Estão Bem Isso Seria O Suficiente Para Você Você Dente Do Surto De Dores No Seu Núcleo De Mana Não É Isso Vem Acontecendo Com Mais Frequência Mas Como Você Sabe Disso Você Não Sabe O Legado De Besta Legado De Besta Era Um Termo Que Eu Nunca Tinha Ouvido Antes Mas Eu Imediatamente Me Lembrei Do Momento Em que A Silvia Tocou Minha Área No Núcleo De Mana Eu Tenho Certeza De Que Você Já Conheceu Ou Até Mesmo Já Controlou Alguma Besta De Mana Elas Podem Ser Fortes O Suficiente Para Ser Classe A Ou Até Mesmo Superior Obten A Você Tá Te Fazendo Mais Modo Que Bem Pra Você Saber De Tudo Isso Então Você Tem Um Legado De Besta Eu Sou Que As Pessoas Chamam De Domador De Besta Um Título Que Você Pode Conseguir Uma Vez Que Você Tenha Dominado Completamente O Monstruoso Legado De Besta Dentro De Você E O Poder Do Seu Legado É Muito Potente Para Seu Corpo Imaturo Suportar Se Não For Controlado Logo O Poder Que Você Teve Vai Destruir Seu Corpo De Dentro Para Fora Então Um Dia Se Passa E As Pessoas Ali Do Castelo Eram Totalmente Contra O Art Ficar Menos O Ancião E A Sua Neta E Depois De Ver Aquela Cena O Art Entra Na Carruagem E Junto Com A Tese O Ancião Eles Vão Para Uma Casa Misteriosa A Visão Do Futuro Tese Sendo A Única Princesa Desse Reino Fez Com Que Ela Crescesse Num Ambiente Solitário Eventualmente Ela Ficou Fria E Distante Constantemente Construindo Um Muro A Sua Volta Mas No Curto Período De Tempo Que Eu A Vi Com Você Ela Demonstrou Muito Mais Sorriso E Felicidade Do Que Nos Últimos Anos Por Isso Muito Obrigado Jovem Os Três Alentão Chegam Em Seu Destino Eu Me Pergunto Quem Que É Esse Amigo Misterioso Para Fazer Um Antigo River Todo Esse Caminho Até Essa Área Rural E Nesse Momento O Rei Surpreende A Todos Estamos Aqui Sua Velha Bruxa Abra A Porta O Que Você Tá Fazendo Pra Você Saber A Minha Audição Ainda Funciona Perfeitamente Arthur Essa É Rínia Dargason Uma Velha Amiga Minha E Uma Desviante Muito Especial Que Pode Te Ajudar É Um Prazer Te Conhecer Anci Rínia Ser Uma Desviante Então Significa Que Ela É Similar A Minha Mãe Cuja Magia Não Cai Nas Categorias Dos Quatro Elementos Básicos E Eu Me Pergunto Como Ela Será Capaz De Me Ajudar Minhas Desculpas Por Parecer Impaciente Mas O Vovô Diz Que A Sua Magia Pode Me Ajudar Alcançar Os Meus Pais Vovô Né Eu Vejo Que Você Tem Um Grande Apreço Pelo Menino Garoto Eu Sou O Que Chamam De Adivinha Magia Dessa Natureza Varia De Mago Para Mago Mas Eu Sou Bem Capaz Isso Significa Que Tem Poucas Pessoas Que Podem Se Esconder De Mim Se Eu Quiser Achá Las Por Exemplo Eu Sei Que Você É Especial Tão Especial Na Verdade Que Tem Parte Da Sua Vida Que Eu Nem Consigo Ver Mas Esses Olhos Viram Parte Do Seu Passado E Do Seu Futuro Mas Você Está Aqui Para Seus Pais Certo Então Se Incline E Mantenha Os Comunicar Com Eles E O Pequeno Arte Então Começa A Se Concentrar Até Que Ele Consegue Ver A Imagem Dos Dois E Aí Ele Começa A Se Comunicar Com Eles Oi Mãe Oi Pai Sou Eu Seu Filho Arthur Vocês Provavelmente Estão Surpresos Por Ouvir Minha Voz Dentro De Suas Cabeças Não É Eu Vou Explicar Tudo Isso Mais Tarde Mas Por Enquanto Eu Só Quero Que Vocês Saibam Que Eu Estou Vivo E Seguro Eu Consegui Sobreviver A Queda Do Penhasco E Eu Só Me Machuquei Um Pouco Na Verdade Isso Deve Ser Mantido Em Segredo Mas Atualmente Eu Estou No Reino De Elinoar Com Então Pai Mantenha Mamãe E O Bebê Seguro Eu Amo Muito Vocês Dois Desafiaram O Rei Para Um Duelo Mãe Pai Certo Vovô Vamos Começar O Treinamento E Depois Disso Eles Voltam Ao Castelo Com O Rei Se Desculpando Com O Art E A Tess Se Aproveitando Do Momento Pedindo A Seus Pais Para Que Ela E O Art Possam Ir Até A Cidade Eu Já Tô Pronta Vamos Lá Art Eles Estavam Felizes Passeando Até Que Alguém Se Esbarra De Propósito Nele Nossa Seu Bruto Agora Eu Tenho Germes Humanos Em Mim O Que Você Tá Falando Cara Só Porque O Ancião Virião Te Favorece Você Acha Que Pertence Aqui Esse Cara Esse É Um Personagem Bem Clichê Eu Meio Que Quero Princesa Princesa Eu Aplaudo Sua Bondade Mas Está Abaixo Do Seu Nível Estar Com Esse Plebeu Humano Permita-me Que Eu Ferif Visar Segundo A Acompanhe Ferif Ferif Visauro Então Mesmo Você Já Ouviu Falar De Um Gênio Como Eu É Claro Né Ser Tão Forte Enquanto Ainda Jovem É Espera Você Me Chamou De Pokémon Seu Tolo Arrogante Ele É Ignorante De Fato Ele É Engraçado Agora Estamos Indo Se Você Nos Dar Licença Senhor Pokémon Parem Agora Pelo Orgulho Da Casa Vissar Eu Desafio Você Para Um Duelo O Que Que Esse Cara Tá Falando Como Você Se Atreve A Iniciar Um Duelo Com O Discípulo Do Ancião Virion Você Até Pode Ter Sangue Nobre Mas Conheça O Meu Pai Me Ensinou A Nunca Deixar Os Outros Pisarem No Meu Orgulho Você Vai Aceitar Esse Duelo Humano Ou Vai Sair Com O Rabo Entre As Pernas Saiba Que Sua Decisão Também Se Refere A Seu Mentor Eita Vai Ter Um Duelo Aqui Eles Vão Brigar Bem Eu Tomarei Seu Silêncio Como Aceitação Princesa Tessia Por Favor Oficie Esse Duelo Ai Tudo Bem Então Esse Duelo Deve Começar Agora Prepare Seu Humano Arthur Esse Gênio Aqui Vai Te Mostrar O Arte Então Vem Em Alta Velocidade E Acerta Um Soco Muito Forte Nele E Facilmente Ele Foi Derrotado É Tipo Só Isso Ai Eu Sabia Que Isso I Acontecer Vamos Correr Agora Arte Os Dois Então Começam A Passear Cada Vez Mais Escuta Arte Seu Treinamento Começa Amanhã Certo Você Tá Muito Nervoso Bem Eu Tô Animado Eu Vim Um Longo Caminho Pra Chegar Onde Eu Tô Agora Eu Só Tenho Que Completar O Treinamento E Depois Eu Posso Ver Meus Pais Eu Mal Posso Esperar Pelo Que O Futuro Me Reserva O Poder Oculto Do Rei Três Anos Se Existem Quatro Elementos Básicos E Suas Formas Superiores Esses Elementos São Gelo Gravidade Raio E Som E Só Pode Ser Controlada Pelo Mago Que Foi Além De Seu Domínio Dos Elementos Fundamentais Nós Os Chamamos De Desviantes Anões Só Podem Manipular Terra Ou Fogo Os Elfos Por Sua Vez Estão Limitados A Elementos Como Água Terra E Vento E Em Por Fim Vem Os Humanos Capazes De Controlar Os Quatro Elementos Básicos Eles Também São Única Raça Capaz De Produzir Desviantes Em Qualquer Um Desses Elementos Juntamente Com As Anomalias E Assim Existe Um Equilíbrio De Poder Sutil Entre As Três Raças Eu Sei Desde O Começo De Minhas Aulas De Antemão Mas A Diferença Entre Os Humanos E Para Adolescência Não Era De Se Surpreender Que As Crianças Élficas Despertassem Logo Com Dez Anos E Para Tess Bem Isso Aconteceu Mais Cedo Ainda Aos Nove Anos De Idade E Desde Então Ela Treina Suas Habilidades De Conjuração Com O Tutor E Aprende A Lutar Com O Vovô Ela Vai Ser Muito Forte Ainda Ei Vovô Eu Tenho Uma Melhor Fazê-lo Treinar Seu Corpo Fisicamente Enquanto Usa Magia Ai Tess O Que O Arthur Tem Feito Nesses Últimos Anos É Fundir Seus Ossos Órgãos E Músculos Com Mana Mas Eu Posso Garantir Que Uma Vez Terminado O Corpo Dele Ficará Mais Forte Resistente Do Que Um Guerreiro Veterano É Mesmo É Então Por Que Ele Se Sente Tão Sensível Enquanto Eu Bato Nele Eu Ainda Sinto Dor Tess Você Sabe Bem Parece Que Três Anos Não Foram O Suficiente Para Consumir Quatro Energias Então Vamos Começar Arte Depois De Hoje Você Será Um Verdadeiro Domador De Feras Eu Vou Inflamar O Seu Núcleo De Mana Inserindo Uma Grande Quantidade Da Minha Própria Mana Você Vai Se E os Dois Ali Sem Entender Nada Correm Em Direção Ao Corpo Do Arte Olha Garoto Eu Sei Que Você Tem Suas Razões Para Não Me Contar Até Agora Mas Eu Tenho Que Perguntar Mais Uma Vez Que Tipo De Besta Deu Força A Você Ah Era Um Dragão Espera Ele É Um Domador De Dragões O Arte Então Desmaia E Acorda Mais Tarde Ei Vovô Eu Posso Confiar Em Vocês Para Manter Isso Em Segredo Mesmo Depois Que Eu Saí A Criatura Misteriosa Nasceu Sobre A data De Sua Saída Arte Está Marcada Para Ser Daqui Quatro Meses Espera Você Está Falando Sério Mas Não Seria Dois Anos Não Houve Um Imprevisto Um Torneio Interracial Entre Os Três Jovens Do Reino Que Estava Em Estarão Abertos Ao Reino Lenoir E Ao Reino De Darwin Durante Esse Período Você Disse Um Torneio É Então É Por Isso Que A Tess Não Está Aqui Ou Você Não Pode Me Falar Não Se Preocupe Com A Tess Garoto Sim Mas Quatro Meses É Muito Em Breve Ainda Eu Vou Fazer Com Que Você Deseje Que Esses Quatro Meses Termine Bem Rápido Pirralho Descanse Um Pouco Viu Enquanto Isso Eu Vou Contar Para Tess Gentilmente E Quando Vovô Sai Do Quarto O Presente Da Silvia Começa A Rachar A Pedra Da Silvia Quebrou Mas Tem Algo Estranho Ali Dentro Do Ovo Tem Um Olho Ali Dentro Então Essa Pedra É Na Verdade Um Ovo E Pouco A Pouco A Criaturinha Começa A Gato Banguelinha O Que Eu Faço Agora Hum É Como É Como Eu Falo Com Você Hum Miau Mas Você É Um Dragão Certo Mas Eu Tenho Que Admitir Que Você É Muito Fofinho Mas Não Precisa Me Morder Também Poxa Eu Acho Que Essa Mordida Doeu Mais Do Que Deveria Esse Dragão Também Deixou Uma Marca No Meu Corpo Essa Marca Fez Com Que O Art Soubesse O Que Ele Falava Ele Entendia Tudo Agora Ai Pra Piorar Agora Ele Pode Falar Dentro Da Minha Mente Mas Pelo Menos Me Chama De Papai Poxa Vida Eu Não Te Dei Um Nome Até Agora Né Eu Acho Que Eu Vou Te Chamar De Silvie Em Homenagem A Sua Mãe Você Gostou Do Nome Né Espera Você Realmente Gosta Eu Posso Sentir Isso Parece Que Essa Marca Não É Tão Simples Quanto Parece Pelo Vista Essa Pequena Coisa Tá Me Conectando Ao Dragão Ai Ai Eu Tenho Oito Anos E Já Tenho Uma Tatuagem E Sou Pai Eu Realmente Sou Um Rebelde O Art Então Como Tava Muito Cansado Desmaiou De Tanto Sono Mas Ele Acordado De Madrugada Com Barulhão E Pra Surpresa Dele A Teza Achou O Dragãozinho E No Próximo Dia Vovô Vem Ver O Novo Animal De Estimação Do Arthur O Que Que É Isso Hum Pirralho Você Espera Isso É Um Eu Vou Morrer Cedo Se Ficar Chocado Assim A Forma Absurda Do Ancião Depois De Explicar O Virion O Aconteceu E De Onde Sylvie Surgiu Eu Aprendi Que Seres Como Sylvie Geralmente Só Chocam Na Presença De Seus Parentes Agora Que Você Despertou Arte Devemos Treinar O Seu Núcleo De Mana E O Novo Dragão Também Bem Eu Descobri Que A Melhor Maneira De Acessar O Então Também Fará Sentido Lutar Contra Um Domador De Bestas Ainda Mais Enquanto Ele Usa Esses Estágios Contra Você E Na Sua Frente O Arte Não Acreditava No Que Via Uma Gigantesca Pantera Apareceu Do Nada Agora Vamos Lutar Pirralho Domadores De Bestas Magos Capazes De A 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 De Uma Besta De Mana O Primeiro Estágio É Quando Domador De Bestas É Capaz De Emprestar Os Pontos Fortes Tenerentes Ao Animal Mas É Apenas No Segundo Estágio Quando O Mago Pode Realmente Utilizar As Habilidades E Características Únicas De Sua Besta O Anciano Virião Demorou Duas Décadas Para Chegar Nesse Estágio E Ele Agora Era Capaz De Utilizar As Proezas Mortais De Uma Pantera Das Sombras Agora Arthur Preste Atenção Enquanto Eu Vou Me Esgueir Atrás De Você Ele Acha Que Vai Conseguir Fazer Isso Mesmo Depois De Me Avisar E Muito Rápido O Ancião Simplesmente Some De Sua Vista Ele É Muito Rápido O Arthur Então Vai Para Cima Dele Porém Na Mesma Hora Ele Já Tinha Sumido De Novo E Mais Uma Vez Ele Aparece Em Suas Costas Tá Tá Você Venceu Eu Me Rendo Eu Não Posso Nem Reagir A sua Velocidade Nesse Nível E Francamente Essa Sua Forma É Traumatizante Me Disseram A Mesma Coisa Também E Usar Essa Fase De Integração Ainda Tira Um Pouco De Min Olha Os Seus Movimentos São Uma Coisa Mas Mesmo Quando Você Tava Atrás De Mim Eu Não Conseguia Sentir A Sua Presença As Panteras Da Sombra São Capazes De Manipular Intentivamente O Vento E O Som Para Alcançar Esse Efeito Eu Acho Que Eu Já Te Intimidei O Suficiente Bem Os dias Passaram Rapidamente Para Mim Completamente Cheio De Treinamento Com A Orientação Do Virion E As Minhas Outros Magos E Quando Eu Não Estava Melhorando Meu Núcleo De Mana Ou Estudando A Vontade Do Dragão Da Silvia Eu Estava Lutando Contra Virion E Felizmente O Processo De Assimilação Permitiu Ao Meu Corpo Acompanhar O Constante Treinamento E Condicionamento E No Meu Tempo Livre Eu Gastei O Máximo Possível Abraçando As Alegrias E A Inocência Da Infância Assim Como A Silvia Desejava Para Mim Até Que O Dia De Partida Finalmente Chegou A Cidade Flutuante Passar Todos Os Dias Juntos Nesses Últimos Anos Tornou As Notícias Mais Difíceis Ainda Para Tess Ela Se Abalou Muito Com A Minha Partida Está Na Hora De Você Ir Arthur A Sua Carruagem Está À Espera Antes De Ir Leve Isso Com Você Está Decorado Com Um Brasão De Herality E Vai Te Ajudar Muito A Passar Pela Floresta Bem Nos Veremos Em Breve Então Com O Vovô Te Ensinando Eu Espero Que Você Fique Cada Vez Mais Forte Eu Vou Sentir Sua Falta Tess Por Favor Fique Em Segurança E Com Os Dois Se Despedindo O Art Finalmente Entra Na Carruagem E Lá Tinha Uma Surpresa Para Ele Olha Quem É Você Não É O Arturo Pirralho Humano Então Você Finalmente Foi Expulso Do Reino Olha Me Desculpa Mas Quem É Você Eu Sou O Nobre Que Você Venceu Injustamente Naquele Duelo Ah Seu Nome É Ah Você É O Cara Que Tem Nome De Pokémon Né Não Cara Eu Sou Ferf Vissar Terceiro O Herdeiro Da Nobre Família Vissar Eu Posso Ter Sido Derrotado Por Você Enquanto Eu Era Uma Criança Ingênua Mas Se Brigássemos Agora Olha Prazer Em vê-la Novamente Desculpe Por Te Incomodado Naquela Época Tudo Bem Então Ei Você Simplesmente Pode Chamá-lo De Feifei Assim Como A Gente Faz Droga Não Fala Isso Pra Ele O Que Você Tem Na Cabeça Hein E Assim Foi Um Longo E Divertido Caminho Até Que Finalmente A Gente Chegou Essa Era A Cidade Flutuante De Chairos E Em Um Piscar De Olhos O Ard Estava Novamente No Mesmo Lugar Que Seus Pais Finalmente Estamos Em Casa Sylvie Você Tá Pronta Eu Quase Morri Eu Havia Perdido Alguém Muito Importante Eu Matei E Eu Havia Treinado Pra Minha Vida Mas Nada Disso Era Tão Estressante Quanto Esse Momento A Porta Então Abre E O Arte Se Apresenta E Ali Ele Conhece A Sua Irmã Mais Nova E Atrás Dela Estava A Mãe Ele Não Contém As Lágrimas Enquanto É Abraçado E Vindo De Lá Longe Muito Rápido O Pai De Chegou Pra Conseguir Mais Feliz Da Família Depois Disso Os Dois Irmãos Se Conhecem Melhor Enquanto Arte Conta Tudo Que Aconteceu Menos A Parte Da Sílvia Eu Me Sinto Muito Mal Guardando O Segredo Deles Mas Até Eu Ficar Mais Forte É Muito Perigoso Que Eles Saibam De Tudo Mas E Aí Filhão Você Não Me Contou Até Agora Qual Estágio Do Núcleo De Mana É Impressionante Não Acha E Você Filho Em Que Estágio Você Está Ah Eu Estou No Vermelho Claro Peraí Vermelho Você Acabou De Falar Que Está No Vermelho Claro Você Está Brincando Comigo Né Como Você Chegou Nessa Fase Esqueça Tudo Arte Vamos Para O Quintal Treinar Agora Como É Bom Estar De Volta Porém Nessa Hora Correndo Chegam As Pessoas Que Cuidam Da Família Duarte Não Só Cuidam Como Essa Casa Pertence A Ele E O Arte Em Se Apresenta É Ótimo Tê-la Em Casa Arthur Eu Queria Te Apresentar Uma Pessoa Essa É A Lília Ela Tem A Sua Idade Então Eu Espero Que Vocês Dois Sejam Grandes Amigos E De Cara Ela Já Fica Apaixonada Na Sylvie Então O que Vocês Dois Iam Fazer Agora Ah Nada Demais O Arte E Eu Iamos Começar Uma Briga Ah Tá Uma Briga Espera Você Disse Uma Briga Ah Eles Realmente Vão Brigar E Depois De Uma Conversa Eles Vão Sentar Para Observá-lo Todos Dois Então Você Quer Que Eu Acredite Que Uma Criança De Oito Anos Não Apenas Despertou Su Núcle De Mana Mas Progrediu Em Três Estágios Eu Acho Que Seria Melhor Não Dizer Ele Que Eu Tô Apenas No Vermelho Porque Eu Não Conseguiria Treinar Meu Núcleo De Mana Enquanto Eu Assimilava A Vontade De Silvia Bem Eu Espero Que Você Esteja Pronto Arte O Seu Pai Não É O Mesmo Homem Daquela Época Eu Tô Pronto Pai E Com Uma Velocidade Insana O Arte Avança E Já Tenta Um Golpe No Seu Pai Mas Ele De Última Hora Consegue Defender E O Arte Depois Disso Não Deixa Respirar Dando Um Chute Logo Em Seguida Depois Ele Se Equilibra No Chão E Já Prepara Uma Cotovelada Porém O Seu Pai Foi Muito Rápido E Conseguiu Segurar Pela Mão Porém O Arthur Não Deixa Barato E O Agarra Pelo Peito Mas Facilmente Ele Consegue Escapar Então Pai O Que Você Achou Nada Mal Arte Eu Admito Que Você Me Pegou De Surpresa Mas O Seu Velho Vai Ficar Sério Agora Observe Arte Eu Aprendi Esse Truquezinho No Estádio Laranja Escuro Então Não Diga Que Eu Não Te Avisei Sabe Pai Eu Aprendi Um Truque Ou Dois Também Então Tente Não Se Surpreender Demais A Luta Absurda Do Rei Você Tá Me Dizendo Que O Arthur Ele É Um Desviante Pode Vim Pra Cima Arte E O Arthur Sem Pensado Às Vezes Avança Muito Rápido Na Direção De Seu Pai Ele Tenta Devolver Com Golpe De Fogo Mas O Arthur Foi Mais O Arthur Tá Muito Rápido E Com Força O Seu Pai Tenta Um Golpe De Novo Porém O Arthur Mais Uma Vez Se Esquiva E Agora Fica No Ar Se Reposicionando No Chão E Com Uma Velocidade Extrema Tenta Um Soco Muito Forte No Rei Isso Causa Uma Enorme Explosão Os Dois Então Em Seguida Colidem Seus Punhos No Ar E Mais Impacto Porém Ele Recupera O Equilíbrio E Volta Com Tudo Pra Cima Do Ar E Por Sua Vez O Ar Finge Que Vai Bloquear O Golpe Mas Na Verdade O Pequeno Ar Desviou Ele O Rei Em Seguida Tenta Um Soco Porém Ele Não Consegue E Vendo Nisso Uma Chance Ele Dá Vários Socos Flamejantes Porém O Ar Se Esquiva De Todos Eles Um Inclusive Chega A Passar Bem Perto Como Esperado Do Meu Pai Seus Socos Estão Ficando Melhores E Ele Tá Dando Socos Longos Pra Que Eu Não Possa Chegar Perto O Arthur Então Se Esquiva E Prepara Um Soco De Resposta Soco Esse Que Para Praticamente No Queixo Do Seu Pai Porém O Rei Ainda Tinha Sua Carta Na Manga Todos Ali Ficam Em Choque Menos A Sylvia Que Tava Com Bastante Sono Os Dois Ali Estavam Praticamente Em Cheque Mate Isso É Um Ótimo Truque Que Você Aprendeu Filho Relâmpago Era De Longe A Minha Afinidade Desviante Mais Bem Sucedida O Gelo Era Muito Instável E Eu Nem Sequer Consegui Desbloquear O Som Ou Gravidade E Ainda Assim Foi Muito Bom Me Gabar Pros Meus Pais Quando Que Você Aprendeu Essa Técnica Filho E O Que Mais Você Sabe Olha Não Faz Muito Tempo E Eu Mal Posso Controlá-lo Além Disso Eu Não Posso Fazer Muito Mais Que Criança Extraordinária Após Essa Luta Eles Entram E Vão Comer Ray Você Você Percebe Que Tipo De Futuro Seu Filho Vai Ter É Claro Que Com Apenas Três Anos O Que Ele Despertou Com Apenas Três Anos E Ele Explodiu A Maior Parte Da Nossa Casa No Processo Que É Puca Boa Ray E Se Matricularmos O Arthur Na Academia Chairos O Dia Que Confrontaram O Rei Eles Se Oferecem A Colocar O Arte Na Academia Chairos Inclusive Até Pagando As Contas Só Que O Arte Do Jeito Mais Respeitoso Nega Isso Afinal Ele Acabou De Se Reunir Com Sua Família Novamente E Então Mais Um Dia Se Passa Bom Dia Sylvie Você Tá Muito Animada Não Tá Mas Será Que A Testa Bem Ah Parece Que Eu Não Sou O Único Que Tem Que Tomar Banho Hoje Eu Sei Que Você Não Gosta Sylvie Mas Você Tá Fedendo Pra Caramba Viu Só Nem Foi Tão Ruim Assim Vai Sylvie E Depois Disso O Arte Sai Pra Fazer Umas Compras Olha Que Tipo De Loja É Essa Esses Pequenos Orbs Que Você Vê São Chamados De Núcleo De Besta Eles São Núcleos Mágicos Extraídos De Besta De Manda Pra Fortalecê-lo Embora Os Efeitos Entre Os Núcleos Possam Variar Bastante Um Poco De Aposta Pra Ganhar Centenas De Ouro Mas Se Você Tiver Sorte Pode Se Conter Uma Vontade De Fera Você Disse Que É Centenas De Ouro É Isso Chutando Baixo Pode Chegar Até Mais Eu Tô Muito Bem Com A Besta Obrigado Bem A Nossa Casa De Leilões Recebe Muitos Núcleos De Animais E Também Tem Alguns Observar Eles Vamos Lá Arthur Tem Um Lugar Que Eu Quero Te Levar Assim Que Ouvir Você Isso É Realmente Necessário Arthur Querido Seu Cabelo Tá Terrível Ai Eu Tô Me Sentindo Ridículo Você Tá Perfeito Querido E Quando Eles Estavam Na Ponte O Arthur Observa Umas Pessoas Lá Embaixo Eles São Estudantes Da Academia Chairos É Uma Espécie De Símbolo De Status Poder Usar Esse Uniforme Eles Parecem Um Bando De Idiotas Pra Mim Muitos Deles Realmente São Ai Quase Todos Eles São Considerados Como A Realeza Por Aqui Sabe O Art Então Do Nada Sobe E Vai Correndo Pra Uma Loja De Espada Chegando Lá Ele Fica Maravilhado E Os Donos Ali Começam A Zombar Duarte Um Deles Ia Colocar A Mão No Ombro Do Arthur Porém Ele Já Rapidamente Tira E Quando Ele Estava Saindo Mais Uma Vez Ele Coloca A Mão E Começa A Dar Bronca No Arte Agora Mas Nessa Hora Chega Sua Mãe E A Senhora Realsteia O Seu Nome É Igatsus Estou Certa Você Quer Que Eu Tire Sua Participação De Nossa Desculpa Se Ajoelhando O Potencial Absurdo Do Rei O Arte E Sua Família Saem Daquela Loja E No Caminho Alguém Bem Suspeito Olha Para Eles Enfim Eles Passam Praticamente O Dia Inteiro Na Cidade Então Já É Quase A Noite E Quando A Família Chega Em Casa Se Deparam Simplesmente Com A Fundadora E Diretora Da Academia Shairos A Academia Shairos Era um Terreno Fértil De Aclamados Estudiosos Membros De Guilda Líderes Guardas Reais E Potências Militares Qualquer Um Que Impactou Esse Mundo Teve Laços Com Academia Shairos Esse Era O Tipo De Fama Que Essa Escola Possuía Um Titã Insuperável Em Tur Leio Qualquer Convenção Social Adequada Em Uma Situação Como Essa Eu Beijo A Mão Dela Sacudir A Mão Será Prazer Em Conhecê-la Também Diretora Eu Sinto Muito Pelo Comportamento Ruge Do Meu Filho Senhorita Good Sky Sinceramente Eu Espero Que Isso Seja Bem Rápido Eu Não Como Faz Horas Tá Tudo Bem Se Tem Alguém Que Foi Rude Aqui Esse Alguém Fui Eu Por Vir Tão Tarde Mas Eu Não Pude Recusar Um Favor Que O Vincent Pediu Principalmente Depois De Todas Suas Grandes Contribuições Pra Academia Não É Muito Frequente Que Eu Faça Uma Viagem Pra Visitar Um Aluno Potencial Mas O Vincent Despertou Meu Interesse Quando Insistiu Que Um Prodígio Do Mais Alto Calibre Está Morando Nessa Casa Importa Cid Nos Levar Um Espaço Aberto Pra Que Eu Posso Ver Uma Demonstração Ah Claro Peraí Eu Não Posso Comer Um Poco Antes Não Ah Parece Que Não Vamos Jantar Tão Cedo Silvi A Diretor Então Vê A Besta De Mana Oh Céus Que Adorável Esse É O Animal Contratado De Seu Pai Ah Não A Silvi É Meu Vínculo Ela Chocou Apenas Alguns Meses Atrás Que Interessante Muitos Nobres Aqui Compram Besta De Mana Pra Fazer Um Contrato Mas Ainda Assim Eu Nunca Vi Uma Besta De Mana Como Silvi Bem A Mãe Dela Era Uma Espécie De Lobo Em Escala Pequena E Também Tinha Asas Ela Tava Quase Morta Protegendo Seu Ovo Quando Eu Tropecei No Seu Nino Eu Acho Que Tudo Verdade Ele Mencionou Que Você Era Um Aumentador Mas Se Recusou A Dizer Algo Além Disso Dizendo Que Seria Uma Grande Surpresa O Rei Ligou O Modo Sério Esse Garoto Ele Não Parece Nem Preocupado Nem Assustado Com A Diretora Definitivamente Ficará Chocada Quando Arthur Mostrar Sua Magia De Fogo E Relâmpago E Ele Também Não Será Capaz De Queimar Esse Pátio Como Da Última Vez Eu Sou Um Gênio Você Não Deseja Se Equipar Com Uma Arma Arthur Bem Como Você Não Tem Intenção De Usar A Varinha Que Está Decorando Sua Cintura Eu Também Voei De Durante O meu Treinamento Com Ancião Virion O poder Posicional Do Fogo E A Resposta Adaptativa Da Água Foram As Primeiras Artes Que Do Meu Mundo Se Manifestarem Como Elementos Reais Desse Mundo Para Mim E Depois Disso As Técnicas Do Estilo Marcial Terra E Vento Da Minha Vida Anterior Também Combinaram O Arte Então Pressionando O Chão Se Envolve Com Uma Aura De Mana Marrom E Facilmente Ele Estoura O Chão Todos Ali Ficam Sem Reação Com O Que O Arte Acabou De Fazer Em Especial O Vincent Prepare Seu Corpo E Guie Sua Intenção E Depois A Invocação Assim Como Que Guie Sua Mana Até O Ponto De Gatilho E Por Fim Combine A Com Mana Ao Redor Controle A Mistura Conforme Você Amolda No Efeito Desejado Diferente Dos Mágicos Esses São Passos Fundamentais Que Os Aumentadores Tomam Para Manifestar Um Ataque Elementar Claro Eu Tive Um Pouco De Deficiência Com Meu Conhecimento Passado E Agora Vamos Ver Como A Diretora Da Academia De Magia Mais Prestigiada Reage Quando Eu Faço Isso A Força Do Arte Naquele Momento Ultrapassou Qualquer Expectativa Do Vincent E Essa Pedra Que O Arte Chutou Vai Na Direção Da Diretora Que Facilmente Quebra Ela Em Milhares De Pedacinhos Não Só Isso Como Os Devolve Para O Arte Mas Agora Utilizando O Vento Ele Avança E Dá Um Grande Salto Ficando Cara A Cara Com A Diretora Mas Ela Ainda Assim Aproximando Sua Mão O Arremessa Para Longe Com Muita Força Droga Eu Tenho Que Usar O Vento Para Me Ajudar A Orientar Suspendendo As Pedras No Ar Consegui Mesmo Com Todo Meu Treinamento Com Ancião Virion Ainda É Muito Difícil Usar Feitiços De Terri Vento Simultaneamente Uma Batalha Muito Difícil Para O Rei O Pequeno Arte Se Apoia Em Uma Das Pedras Mas Ela Facilmente Usando Apenas Uma Das Mãos Cria Um Tornado Gigantesco Ele Então É Jogado Para Trás Enquanto Ela Já Começa A Conjurar Outro Feitiço Na Ponta De Seus Dedos A Diretora Cria Múltiplos Tornados Mas O Arte Vai Para Cima De Todos Eles Conjurando Seu Tornado Na Rotação Oposta E Facilmente Ele Consegue Parar O Golpe Da Diretora Hum Muito Impressionante Mas Você Tá Confiante Demais Na Sua Capacidade De Enfrentar Os Oponentes De Frente Em Suma Sua Exibição De Proezas Mágicas E De Combate Foi Excepcional Esse Vai Ser Meu Último Teste Uma Espécie De Crédito Extra Tente Ficar Consciente E Pela Reação Do Arthur Essa Magia Parecia Ser A Mais Forte Dela Magia De Som Ela É Uma Desviante Maravilhoso Ele Passa Com Cores Voadoras E Com A Aptidão Que Arthur Demonstrou Em Sua Magia De Vento Eu Tô Tentado A Ensiná-la Eu Mesmo Filho Desde Quando Você Aprendeu A Magia De Vento E De Terra Também Como Assim E Ontem Ele Usou Magia De Fogo E De Relâmpago Também Foi Por Isso Que Eu Trouxe Para Esse Estágio Pavimentado E Por Isso Que Ele Queimou Meu Gramado Então O Que Você Quer Dizer Que Esse Menino É Capaz De Controlar Pelo Menos Três Elementos E Um Deles No Seu Nível Desviante Olha Eu Controlo Quatro Na Verdade Eu Tenho Uma Afinidade Elementar Com Todos Os Quatro Elementos A Diretora Ouvindo Isso Parece Ficar Muito Surpresa Talvez Ele Seja O Mais Forte No Futuro Depois Que Todos Se Acalmaram Eu Pedi Desculpas A Minha Família Por Esconder Isso Deles A Diretora Então Se A Do Arte E Usa Um Feitiço Neles Dois Eles Não Podem Nos Ouvir Enquanto Esse Feitiço Está Ativo Então Por Favor Fale O Que Você Pensa Bem A Verdade É Eu Mostrei Minhas Habilidades Porque Há Duas Coisas Que Você Precisa E Que Eu Preciso Poder Influência Por Favor Mantenha Minha Família Em Segurança Até Que Eu Me Torne Forte Bastante Para Fazer Isso Sozinho E Não Apenas Frequentarei Sua Academia Mas Também Considerarei Você Minha Benfeitora Nem Mesmo O Rei E A Rainha De Sarp O Desejo Do Rei Sabe Eu Prometi Alguém Importante Viver Minha Vida Ao Máximo E Eu Acho Que Frequentar Academia Chairos Em Uma Idade Mais Normal Ajudaria Nisso Meu Deus É Daqui Três Anos Então O Que Você Pretende Fazer Nesse Tempo Arte Eu Não Disse Ainda Para Minha Família Mas Eu Decidi Me Tornar Um Aventureiro Nessa Hora A Sua Mãe E Seu Pai Parecem Ter Ouvido O Que Ele Disse A Família Então Vai Até O Quarto E Lá Eles Ficam Discutindo Querida Eu Não Estou Dizendo Que Concordo Com Arthur Se Tornar Um Aventureiro Mas Pelo Menos Devemos Ouvi-lo Como Que Você Pode Dizer Isso Depois De Tudo Que Passamos Para Chegar Até Aqui Você Entende Isso Não Entende Rei Querida Olha Mãe Eu Não Tava Pensando Em Sair Tão Cedo Assim Na Verdade Eu Tava Muito Ansioso Para Passar Alguns Meses Em Casa Com Todos Eu Sei Que Eu Acabei De Chegar Aqui Mas Depois De Ficar No Reino Dos Elfos Por Mais De Três Anos Eu Sinto Que Senti Muita Falta De Sapien E Do Resto Do Dia Eu Quero Muito Experimentar A emoção Que Você E O Papai Tiveram Quando Eram Dois Aventureiros Eu Sei Como Você Se Sente Arte Mas A Sua Mãe Tá Certa Se Ah E Se Eu Tivesse Algum Tipo De Guarda Ou Supervisor Comigo Mesmo Assim Filho Ei Arte Isso Não É Uma Má Ideia Mas Quem Seria Um Bom Olha Aqui Eu Não Posso Acreditar Que Você Tá Considerando Isso Olha Mãe Eu Não Vou Embora Por Três Anos Eu Tava Planejando Voltar Cada Poucos Meses Ou Ainda Mais Frequentemente Entre As Missões Eu Entimento Mas Pelo Menos Me Responda Isso Por Que Você Quer Ser Aventureiro Agora Não Faria Mais Sentido Ir A Escola Antes De Sair Como Aventureiro Bem Se Eu For Para Escola Agora Eu Seria Um Pouco Mais Jovem Do Que Os Outros Alunos Eu Quero Me Encaixar E Fazer Amigos Mas Isso Pode Ser Mais Difícil Com Uma Diferença De Idade Tão Grande Depois De Conversar Mais Um Pouco E No Próximo Dia Logo No Almoço Eles Conversam Sobre O Art Enfim Vocês Decidiram O que Fazer Com Arthur Concordamos Em Deixá-lo Se Tornar Aventureiro Mas Sob Certas Condições São Três Condições A Primeira Condição Ele Vai Ter Esperar Até Depois De Seu Aniversário Daqui Três Meses Segundo Ele Sempre Estará Sendo Viajado Durante As Missões E Terceiro Ele Terá Que Visitar Pelo Menos Uma Vez A Cada Dois Meses O Plano Do Rei Tá Tudo Bem Mas Você Tem Alguém Em mente Que Vai Ser O Guarda Do Arthur Será Que Existe Algum Guarda No Nível Dele Espera Aí Deixa Comigo Os Chifre Gêmeos Estarão Chegando Depois De Uma Expedição De Mas Eles Voltariam Em Dois Meses Podemos Ter Um Deles Com Arthur Os Chifre Gêmeos Jasmine Durden Angela Ellen E Adam Vou Vê-los Todos Em Breve Então Um Tempo Se Passa E A Tarde Eles Vão Para Cidade Hum Por Que Você Tá Fazendo Beicinho L O Irmãozão Não Veio As Compras Com A L Poxa Mas Eu Vim Aqui Com Você Acho Que Eu Entendo Agora Agora Que Se Irmão Tá Aqui Eu Não Sou Mais Importante Para Você Né Ellie Já Chega Disso Por Que Você Tá Dando Tanto Trabalho Para Ellie Mãe Eu Tava Brincando Com Ela Porque Tudo Que Ellie Está Pensando Atualmente É No Arthur Realmente Porque Para Sua Mãe Parece Que A Ellie Não É A Única Que Fica Pensando No Arthur O Que Você Tá Dizendo Mamãe Ele É Apenas Um Grande Esquisito Eu Pensei Que Você Tivesse Dito Que Crianças Da Minha Idade Não Poderiam Ser Magos É Por Isso Que Eu Estou Esperando Pacientemente Para Despertar Mas O Arthur O Arthur Já É Um Mago Que É Muito Mais Forte Do Que Uns Adultos Isso Não É Justo Eu Queria Ser Uma Maga E Ver Vocês Felizes As Duas Ali Então Confortam Ela E Então Eles Saem Dali Só Que Nesse Momento Eles Estavam Sendo Observados Mais Uma Vez Informe Ao Sr. Sebastian Que A Besta De Mana Não Estava Com Eles Hoje O Mago Da Academia Chairos Foi Colocado Para Protegê-los Então Eu Não Fui Capaz De Segui-los Extensivamente No Entanto O Garoto Que Provavelmente É O Mestre Da Besta De Mana Participará Do Evento De 10 Anos Do Aniversário Da Casa De Leilões Helsteia Pode Deixar Depois Informarei Eu Sebastião Que A Melhor Oportunidade Será Nesse Evento Enquanto Isso Hã? Arthur? Você Acabou De Sentir Falta Do Seu Pai Não Foi? Bem Ele Tá Na Casa De Leilões Agora Na Verdade Eu Vim Aqui Pra Falar Com Você Sobre Um Determinado Assunto Eu Posso Entrar? Ah Claro Mas Que Tipo De Situação É Essa E Que Tipo De Garoto De Oito Anos Tem Uma Presença Tão Forte Assim O Despertar Da Mana O Art Tem Uma Conversa Com Vincent E Ele Pede Três Coisas Uma Capa De Proteção De Preferência Uma Com E Por Fim Uma Máscara Capaz De Alter A Voz E O Art Em Troca Promete Ajudar Lilia Ajudar Ela Despertar Como Maga E Finalmente Entrar Na Academia Shairos E Então Um Tempo Se Passa Mas Que Droga Mesmo Depois De Todo Esse Tempo Eu Só Posso Usá-lo Por Alguns Segundos Ah Não É O Suficiente De Novo Se É Minha Vida Passada Ou Essa Vida Atual Eu Preciso De Força Para Proteger As Pessoas Que Eu Amo E Então Vemos Um Mini Flashback Do Rei Ele Estava Correndo Na Cidade Em Um Dia Chuvoso Até Que Chegando Mais Perto Ele Consegue Ver Um Carro Da Polícia E Se Aproximando Mais Ainda O Pequeno Rei Vê Um Conhecido Ou Familiar Sem Vida Em Desespero Ele Dá Um Grito O Pequeno Arte Lembra Até Hoje Dessa Cena Que Tanto Te Traumatizou Dessa Vez Eu Terei Força Não Para Me Vingar Mas Para Mantê-los Seguros Ele Então Sai Do Seu Quarto E Nas Escadas Ele Encontra Com A Sua Mãe E Os Outros Arthur Que Filho Foi Muito Se Isso For Algum Tipo De Brincadeira Arthur Você Foi Longe Demais Eu Nunca Brincaria Com Algo Assim Eu Só Propus Um Acordo Com O Senhor House The E Ele Aceitou Ele Está Certo Querida Ele Diz Que Vai Nos Mostrar Quando Vocês Voltarem Então Vamos Para Sala Agora Bom Agora Eu Quero Que Vocês Respirem Da Maneira Que Eu Digo Ok De Qualquer Forma A Respiração É Assim Ok Vamos Ver Se Funciona Tão Bem Quanto Eu Teorizei Ele Lilia Seu Corpo Pode Estar Um Pouco Quente Mas Continue Respirando Da Forma Que Eu Te Falei Vocês Vão Ver Luzes Brancas Flutuando Na Escuridão Agora Com Seus Pensamentos Tente Juntá-las E Depois De Fazer Isso Por Mais Algum Tempo Eu Acho Que Isso É Tudo Que Eu Posso Fazer Por Hoje Então Como Está A Nossa Filha Realmente Poderá Virar Uma Maga Levará Alguns Anos Mas Se Eu Puder Fazer Isso Com Eles Nos Primeiros Meses Para Colocá-los Em Pé E Antes De Terminar A Frase A Mãe De Lili Abraça Ele E A Partir Disso Ele Passava Todas As Manhãs Treinando Ajudando As Duas A Despertar E Seus Treinos Foram Bastante Efetivos O Evento De Dez Anos Começou Dois Meses Se Passam E Os Chifre Gêmeos Já Chegam Ali Todos Eles Muito Emocionados Vendo O Arte Vivo E Depois De Secar As Lágrimas Eles Se Juntam E Se Preparam Para Uma Viagem Para A Casa De Leilões Reustia Chegando Lá O Arte Se Impressiona Muito Com O Local Esse Era O Décimo Aniversário Dessa Casa De Leilões Um Evento Pelo Qual Os Nobres E Aventureiros Estavam Muito Ansiosos Não Será Apenas Uma Celebração Mas Também Uma Chance De Ver E Talvez Comprar Artefatos Inestimáveis Que Estavam Guardados E Trancados Justamente Para Esse Evento Lá Dentro Era Muito Está Lá O Pai Do Arte Ele Então Reforça Segurança Agindo Como Um Líder É Muito Bom Vê-los Assim E Especialmente O Meu Pai Ele Está Bem Diferente Do Que Normalmente É Bem O Ray Era Um Líder Afinal Eu Melhorei Desde Que Eu Assumi A Sua Posição Mas Eu Ainda Não Consegui Alcançar Ele De Qualquer Forma Arte Eu Vou Me Vamos Entrando Filho O Vincent E Seu Pai Vão Se Juntar A Nós Daqui A Pouco E Quando Eles Entram Lá Dentro Mais Uma Vez Eles Ficam Maravilhados Com O Local Mesmo Tendo Sido Um Rei E Tendo Vivido Em V Tudo Que Tava Acontecendo Os Lances Ofertas Enfim Tudo E Após Isso A Família Real Também Comparece Ali No Lugar A Princesa Caitlyn O Príncipe Curtis A Rainha Priscila E O Rei Blaine Todos Então Se Curvam E Além Da Família Real Uma Figura Misteriosa Também Chegou A Rainha Priscila Então Repara Na Sylvie Fala Oi Pra Ele Sylvie Essa Besta De Mana É Seu Vínculo Jovem Sim Sua Majestade Você É Bem Sortudo Mesmo Bestas Infantis Não São Fáceis De Domar E Mesmo Assim Ela Parece Ser Bem Obediente Enquanto Eles Conversavam Do Fundo Vem Um Grito O Que Você Acabou De Falar Que Tá Num Contrato Com Uma Besta De Mana Merda Será Algo Estranho Me Deixe Ver Mais De Parto Esse Vínculo Agora Pare Com Isso Sebastião Aqui Não É Hora De Ver Nem De Estudar O Pet De Ninguém O Rei Perdeu A Linha O Mago Sebastião Se Desculpa Pelo Que Fez Mas O Arte Já Fica Desconfiado E Em Seguida O Leilão Acaba De Começar Todos Ali Então Se Ajoelham Perante A Família Real Ei Arthur Uma Espada Está Sendo Leiloada Agora Me Diga Se Você Quer Ela Assim Eu Posso Fazer Um Lance E Não Se Preocupa Muito Com O Preço Tá É Uma Vantagem De Ser Um Dos Donos Daqui A Espada Em Questão É Apresentada Reforçando Essa Espada Magistral Com Um Pouco De Mana Produzirá Correntes De Eletricidade Ao Redor Da Lâmina Melhorando Seu Poder De Corte E Até Exalando Efeito Paralisante Os Lances Começarão Em 50 Moedas De Ouro Eu Faço Por 51 52 Moedas 53 E Negócio Fechado Uma Casa Modesta Em Chairos Custaria Pelo Menos Uma Moeda De Ouro Mas Uma Família Na Minha Cidade Natal Poderia Viver Bem Com Um Punhado De Moedas De Cobre Espada Poderia Prover Uma Vida Modesta A Família Por Mais De 250 Anos Então Arte Ela É Do Seu Agrado Eu Sei Que É Um Pouco Grande Agora Mas Uma Espada Com Habilidade Elemental É Difícil De Achar Olha Parece Ser Uma Arma Forte Mas Não É Algo Que Eu Necessite Eu Preferiria Algo Um Pouco Menos Único Ah Sim Eu Já Tinha Imaginado Por Que Brincar Com Faísca Se Você Pode Empunhar Um Raio Certo De Qualquer Forma Arte Esse É Só O Começo E Mesmo Que Você Não Ache Nenhuma Coisa Que Você Quer Eu Consegui Achar Todos Os Itens Que Você Queria Lembra Ah Sério Você Conseguiu Achar Até Aquela Máscara Que Altera A Voz Isso É Mais Do Que Eu Muitos Núcleos De Besta Da Classe C Até A Classe A O Próprio Rei Fez Um Lanço Em Alguns Deles Ganhando Um Núcleo De Besta Da Classe A E Nesse Tempo Que Arthur Ficou Distraído A Sylvie Simplesmente Sumiu Pra Onde A Sylvie Foi Você Viu Ela Que Estranho Ela Tava Aqui E De Repente O Art Escuta Um Barulho Da Sylvie E Quando Ele Olha O Sebastião Tava Quase Colocando As Suas Mãos Na Sylvie Vem Aqui Besta De Mana A Sylvie Entra Em Desespero E Até Mesmo Começa A Chorar E Então Ela Sai Correndo Em Direção Ao Art Vamos Sylvie Não Há Lugar Para Um Plebeu Brincando Por Aí Com Uma Besta Tão Especial Eu Estou Dizendo Que A Sua Besta De Mana Será Minha Garoto O Art Encara O Rei Um Momento Atrás É Uma Pena Que Arthur Não Foi Capaz De Achar Nada De Que Ele Goste Do Que Eu Sei Ele Só Queria Uma Espada De Boa Qualidade Nada Chique Ou Inatamente Poderoso Nessa Hora O Rei Chega E Já Vai Falar Com Vincent Só Que Os Dois Sentem Uma A Hora Muito Pesada Essa Sede De Sangue O Que Tá Acontecendo O Rei Então Saca Sua Espada E Protege Seus Filhos E Na Sua Frente Ele Vê O Sebastião No Chão Apavorado De Medo Merda Eu Acho Que Perdi O Controle De Mim Mesmo O Pai Duarte E Chifre Gêmeos Chegam Correndo Ali E Os Guardas Começam A Busca Pelo Criminoso Todos Esperam Sentados Enquanto A Notícia Chega Majestade O Intruso Acabou De Ser Preso Pelo Capitão Leowin Espera O Que Desse Jeito Obrigado Senhor Intruso O Seu Sacrifício Não Foi Em vão Ah Eu Tô Seguro Ah Mas Que Droga Ah Obrigado Pelos Serviços Guardas Agora O Show Deve Continuar Nós Temos Aqui O Item Final Do Evento De Hoje A Tradição Diz Que O Melhor Item Deve Ser O Último Então Contemplem Um World Lion Filhote Para aqueles que não sabem dessa magnífica besta de mana the world lion adulto tem a capacidade de se tornar uma besta de mana muito poderosa da classe b ouso dizer que se bem cuidado esse world lion adulto pode se tornar até mesmo um besta da classe a o lance começará em 500 ouros os lances então sobem cada vez mais Até que o rei dá uma oferta de mil de ouro e acaba levando O leilão então acaba E o Sebastian fala algo no ouvido do rei Por que eu tenho um mau pressentimento sobre isso? As famílias então descem Olha, Arte, aqui tá tudo o que você pediu, exceto uma espada O rei então chama O pai do Arte Reino, certo? E aquele ali é seu filho? Sim, sua majestade Algum problema? Veja, o Sebastian está aqui na guarda real há muitos anos Ajudando a nossa família incontáveis vezes Pelos serviços exemplares que ele me proveu E portanto ao meu país Eu sinto que eu preciso recompensá-lo de vez em quando E parece que ele gostou do vínculo do Arthur Dar a um guarda real o vínculo do seu filho Será um serviço ao reino Hum, Arthur A aura assassina O rei diz que quer comprar a Sylvie do Arte Que não importa o quão caro for Ele tá disposto a pagar Mas o Arte olha pra ele Com um olhar assustador Olha, criança Eu tenho certeza que você acabou de ouvir a conversa com seu pai Então eu não vou repetir Fique calmo, Arthur Ele ainda é o rei de Sap Obrigado, sua majestade Pela sua farta graciosa Mas eu recuso Mesmo a espada mais magnífica Nunca poderia repor a Sylvie Então eu vou te dar em troca O meu filhote de World Lion Olha, majestade Minhas desculpas, mas Eu não quero vender Dar ou trocar o meu vínculo Eu te pedi duas vezes por um favor, criança Duas vezes Eu estou perdendo a paciência Eu vou te pedir gentilmente uma última vez Você me dará o seu vínculo Nessa hora O Arthur fica com muita raiva Então Eu posso te fazer uma pergunta, majestade Por quanto você estaria disposto a vender seus filhos? Você me pediu três vezes E eu rejeitei as três E ainda assim O seu orgulho não te permite aceitar minha recusa Você não parece entender a gravidade do que está me pedindo Então Eu espero que minha pergunta esclareça isso Todos ali ficam chocados com o que o Arthur O Arthur fala para o rei E nessa hora Um guarda vai em direção ao Arte Ele está concentrando sua mana inteira na espada Ele pretende me cortar no meio Mantém o fluxo de mana calmo e constante O Arte então consegue desviar Segura a mão do cavaleiro E dá um soco muito forte Aquele tolo Ele não foi capaz nem de matar uma criança Ele desperdiçou a chance perfeita Mesmo que eu seja punido Eu vou cuidar disso com as minhas próprias mãos O Sebastian então Joga um feitiço Mas antes disso O tempo é parado Não adianta Feitiços que precisam da mana do ambiente como combustível Não funcionarão O olhar do Arte nesse momento Era de um assassino Para trás criança Você acha que tem alguma chance contra mim? Um conjurador da família real? Nesse estado É claro O que? O Arte então muito rápido Dá um golpe nele Quebrando a perna dele Por que está todo mundo parado? Alguém por favor me ajuda Não adianta Ninguém aqui vai te ouvir Então É melhor você escutar Enquanto ainda é capaz disso Então Saiba o seu lugar A máscara do assassino O tempo volta a correr E a primeira coisa que o rei vê É o Arte dando um puta soco Na cara do cavaleiro Como essa criança plebeia fez isso? Hã? Mas Como? Há um segundo ele estava ali? A Lília fica preocupada com o Arte Mas o que deixa ela aterrorizada Era o ferimento do Sebastian Todos ali olham bem assustados O estado da perna dele Por favor Alguém O rei fica sem palavras vendo isso E os guardas vão ajudar o Sebastian Ele então é levado para um tratamento Enquanto o Arte estava no chão Sem esboçar nenhuma reação A mãe dele tenta curá-lo Porém Parece que não foi efetivo Ela treme muito pela situação do Arte Um dia então se passa E o Arte acorda em sua cama Ai minha cabeça Como que eu voltei até meu quarto? A última coisa que eu me lembro É que eu usei o Static Void Ai merda Eu exagerei E graças a Sylvia eu fui capaz de usar o Static Void E com isso eu consegui temporariamente Me separar do fluxo do tempo Mas isso veio com um custo Apesar de todo o meu treinamento durante os anos Eu só fui capaz de usar isso por alguns segundos E dessa vez eu usei mais do que meu tempo limite Ai E também é a primeira vez que eu uso essa técnica em outras pessoas Nesse momento a Sylvia e a mãe do Arte chegam ali O Arte ficou inconsciente por oito horas Ah droga Eu fiz ela se preocupar de novo Ai que merda O que aconteceu filho? Tem algo de errado? Ah não 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 é nada demais mãe E me fala mãe O que aconteceu logo depois que eu desmaiei? Olha Ninguém ali estava no seu estado mental normal Especialmente as crianças Então O rei e sua família pediram licença primeiro E o seu pai está lá embaixo na sala de estar com o representante do rei Eles estão discutindo o que aconteceu O Arte então vai lá E se depara com os dois discutindo O rei então ofereceu-lhe um pouco de dinheiro pelo que aconteceu Mas isso não melhorou o clima O Arte pergunta então o que aconteceu com o Sebastian Ele perdeu sua posição e seu ferimento está sendo curado O representante então vai embora Enquanto o rei dá o dinheiro pro Arte Mas o que ele queria mesmo era A arma lendária O rei convoca os chifres gêmeos Pra ver qual deles ia supervisionar o Arte Ele cogita o Adam de começo Mas Ele tem personalidade forte Então Os dois não iam se dar muito bem E logo depois o rei cogita Ou o Durden Ou a Ellen Mas surpreendentemente Quem aceita é a Jasmine Jasmine? Eu achei que você odiasse esse tipo de missão de escolta Até mais do que o Adam Jasmine Você tem certeza disso? Hum Apenas deixe ela aí A Jasmine é a única pessoa entre nós com uma afinidade elementar Ela passou da fase laranja claro no passado E com seu atributo vento Ela provavelmente é a melhor de fato Bem Parece que eu vou instalar o seu cuidado Jasmine E mais tarde à noite A família do Arte chega em casa E vê a Lilia meditando Parece que a Lilia é capaz de meditar um pouco sozinha Mesmo sem eu colocar mana nela Ela deve ser capaz de acordar aos 7 ou 8 anos de idade Só se ela tiver muita paciência, claro Ah, quase que eu me esqueci pai A gente pode ir à casa de leilões rapidinho? Eu queria escolher uma espada lá Já que na última vez eu não consegui nada É claro filho, vamos lá O pai e a mãe da Lilia estavam trabalhando lá E esperando por nós Foi a primeira vez que eu vi eles desde o incidente E eu fui confrontado com uma longa série de perguntas deles sobre a minha saúde E claro Eu fiz o meu melhor pra conversá-los de que eu estava bem E feliz Mas eles não ficaram muito satisfeitos com o comportamento do rei Em relação a esse incidente Ah, eu aposto que aqueles dois guardas que foram despedidos É apenas temporário Logo eles voltam às suas posições Foi exatamente isso que eu pensei Aham Com licença, mas Nós viemos aqui porque eu precisava encontrar uma espada Antes de fazer o meu teste de admissão na Guilda dos Aventureiros Ah, mas é claro Eu até tinha me esquecido disso E quando o Arty entra Ele fica maravilhado vendo muitas opções Nossa, tem tanta coisa aqui Por onde será que eu começo? É, tanta expectativa pra nada Isso é impossível Tantos tipos diferentes de espada, mas nada que eu quero Isso aqui eu acho que eu já vi em algum lugar A Sylvia então traz um bastão Espera É bastante pesado Isso aqui é uma espada O Arty então tenta abrir de todo jeito Até usando a mana Então ele lembra do presente da Sylvia A espada digna de um rei O Arty olha pro seu braço E vê o presente da Sylvia Nem pensar Não pode ser isso Ele fica bem calmo Enquanto duas marcas aparecem em seu rosto E por fim ele consegue Desembanhar a espada Ele ficou simplesmente encantado Enquanto eu olhava pra essa lâmina transparente da espada Eu não pude evitar de pensar O quão linda essa espada era Linda demais pra ser considerada uma arma Porém A espada e a bainha são muito pesadas pra usá-las de boa Então me desculpa por isso Sr. Helstia Mas eu tenho que fazer um teste O Arty corta o barril facilmente Saindo até fumaça dele E olhando bem a lâmina transparente Ele consegue ver um nome Downs Ballad WK4 Falando isso A espada ataca ele Não foi nada Sylvia Eu tô bem Mas Por que de repente ela fez isso? O que tá acontecendo aqui? Mais uma vez ele segura a espada Porém agora ele nota O equilíbrio e o peso mudaram? A espada do nada tinha ficado muito mais leve E o Arty aproveita disso E começa a fazer vários cortes no ar Não só isso O cabo e o comprimento da lâmina também diminuíram um pouco Pra se acomodarem melhor a esse corpo Com acesso às melhores armas Eu tive espadas inestimáveis na minha mão por dezenas de anos Mas ainda assim Eu nunca senti uma que combinasse tão perfeitamente comigo Quanto agora O corte do Arty ali no barril Foi perfeito Enquanto extremamente raro Já ouvi casos onde artífices mestres Foram capazes de criar cajados e varinhas Que tinham a habilidade de se ligar a um único usuário A arma iria basicamente se calibrar Permitindo uma melhor manipulação de mana entre mestre e arma Mas eu nunca li sobre nenhum caso Onde uma espada tivesse a habilidade de se ligar a um usuário WK4 Quem é você? Ei Arthur! Vamos, já tá ficando tarde Só um minutinho, pai Essa aqui deve servir Você tava certa, hein Sylvie? Que achado maravilhoso O Arty então entrega a espada que ele achou agora E não a de mana O Ray testa ela Mas não acha muito boa não Mas, filho O que é esse bastão aí? Fica calmo, Arthur Seja indiferente O aniversário do rei Ah, esse bastão? Bem, eu tropecei nele no caminho de volta Como ele é bem pesado Eu achei que seria uma boa ferramenta pra eu praticar Hum, eu não me lembro de ter visto isso antes Eu posso dar uma olhada, Arty? Ah, é claro Hum, Jameson Você tem algum arquivo de bastão como esse? Ah, sim Eu me lembro desse bastão Ah, um dos nossos mercadores Me disse uma história bem peculiar Sobre um velho senil que jogou isso pra ele Dizendo algo sobre Ninguém ser merecedor Nós tivemos muitos inspetores analisando isso só no caso Bem, senhor Isso parece ser só um bastão duro e robusto Mas ainda assim é um pouco estranho Talvez até consigamos achar um artífice tiralto se dermos uma olhada Olha, me desculpa se foi algo valioso Eu só pensei que seria algo bom de se ter... Tio Vincent, por favor Ah, não foi nada não Isso só tá juntando poeira aqui mesmo, então... Por que você não leva só ele, Arty? Muito obrigado, tio Vincent Isso foi um sucesso, Sylvie Você viu isso? Ele me chamou de tio Um tempo então se passa E o aniversário do Arty chega Eu não acredito que você já tem nove anos, filho E logo após isso Um almoço de luxo É servido pra todo mundo ali Essa festa gera muitas fotos e eles se divertem bastante E depois daquilo chegou a hora dos presentes Esse é o nosso, filho Feliz aniversário, Arthur Uau! Isso é uma luva? O couro é de um spike de auroxes que o seu pai caçou E esfolou E eu imbuí um feitiço de cura inferior Em cada uma das gemas Cada gema carrega um feitiço de uso único Mas eu percebi que seria uma boa ideia ter medidas de segurança Quando você estiver fora das missões Isso é perfeito! Muito obrigado, mãe, pai Eu adorei Agora chegou a nossa vez Arthur Querido, para de provocar o garoto Certo, certo De qualquer forma, Arthur Esse é pra você Enquanto esse é pra você, Alice Enquanto o Arthur usa o anel, Alice A gema dele vai acender quando o nível de mana do Arthur cair pra níveis perigosos Esse anel parece mais como uma espada de dois gumes Por outro lado, isso poderia libertar minha família de ficar constantemente se preocupando comigo Porém, isso pode manter eles constantemente tensos Só esperando o anel ativar E esse é o nosso presente pra você, Arty É um pergaminho de transmissão de som A aventura do rei começa Feliz aniversário, Arty Esse é o nosso presente Pra você saber, Arty Isso é um pergaminho de transmissão de som Eu não vou falar o quão caro eles foram Porque foram caros pra caralho É só você infundir mana nesse pergaminho, Arty E daí você pode gravar a mensagem Uma vez que a mãe receber a mensagem Ela pode responder uma vez E depois de confirmar que a mensagem foi retransmitida ao Arthur Os dois pergaminhos se tornam cinzas Fala aí, é um baita presente, né não? Filho, amanhã é o grande dia Me prometa ficar seguro, Arty Não importa o ranking que você se torne Ou o quão rico você seja capaz de ficar Só fique a salvo Por favor, filho Mas é claro Mãe, pai E eu vou voltar pra casa sempre que eu tiver a chance Os chifres gêmeos então vão embora E eles se despedem do Arty Ah, eu estive sentindo isso por um tempo agora E enquanto eu adormecia Eu sabia Eu tinha uma família Eu tinha pessoas que me amavam Esse é um sentimento que eu não quero desistir nunca Então eu vou valorizá-lo Lutar por isso se for necessário E por isso eu precisava melhorar Melhor do que quando eu era um rei E então amanhece E o Arty desce a escada com sua roupa de aventureiro Ele se despede então da sua família Enquanto isso A Jasmine esperava ele na porta Você tá pronto, Arty? Hum Vamos E os dois ali rapidamente chegam na guilda de aventureiros O lugar tava bem cheio Hã? Seu vínculo parece um pouco diferente, Arty Ah, eu descobri recentemente que ela é capaz de mudar levemente a forma dela Desse jeito ela parece com um lagarto preto Menos notável, não acha? Próximo, por favor Sejam bem-vindos ao hall da guilda de aventureiros Chairos Como eu posso ajudá-los? Bem, a gente... Eu quero patrocinar ele pra uma eximinação de Rank Ah... É patrocinar, né? Claro, claro Uma passagem ali então se abre Me sigam, por favor Bem, nós temos alguns sendo examinados hoje Mas, levando em conta de que você tem um patrocinador Nós vamos te pôr mais perto do começo da fila Pra você não ter que esperar muito Vem cá Você viu só aquele moleque? Vamos, Arty O nível de classe do Arty, então Vai ser avaliado O teste do rei Com licença A aventureira classe A Jasmine Flamesworth Requisitou uma avaliação de Rank Pra esse cavaleiro Ah, sim Eu sou bem familiar com a senhorita Flamesworth Então... Você poderia esperar lá fora, Mary? Ora, senhorita Flamesworth Como você anda nesses dias? Eu me encontrei com o seu pai Não muito tempo atrás É um prazer te conhecer Meu nome é Caspian Bladeheart E eu sou encarregado dessa filial Normalmente haveria uma aplicação a ser preenchida Junto com uma inspeção de núcleo de mana Antes de uma série de exames físicos Mas, já que a senhorita Flamesworth aqui Que está te patrocinando Eu vou pular esses passos, ok? Flamesworth, hã? A família da Jasmine é tão especial assim? Olha, a única coisa que resta pra você fazer É um duelo falso contra algum examinador E julgando pelas suas armas Você é um lutador ou um augmenter, certo? Tem algum jeito que eu possa te chamar? Hum... Essa máscara... Isso meio que me lembra de uma nota pela metade numa partitura Pode me chamar de Note E quando eles apertam a mão Os dois ao mesmo tempo falam Ele é forte Muito bem, Note Foi um prazer te conhecer Agora, a Meryl vai te mostrar o caminho A casa Flamesworth foi mencionada com um certo grau de respeito Será que foi por isso que ela quis me acompanhar? Mas... Ela pareceu bem chateada quando o pai dela foi mencionado Por aqui, Sr. Note Essa roda te leva diretamente ao térreo Onde os testes ocorrem E mais uma coisa Sejam respeitosos Subam as escadas e fiquem sentados Até seu nome ser chamado E quando o Arte passa pela porta Ele enxerga uma arena E uma luta rolando E uma luta rolando É o Smash! Por que você está anunciando o seu próximo ataque? Assim como muitos conjurers entram feitos para focar sua intenção Muitos augmenters escolhem vocalizar o nome dos golpes O guerreiro ali então foi derrotado Ah, e você depende demais da sua força física comparado ao seu reforço de mana Tirando o equilíbrio dos ataques E eles também são risivelmente transparentes Fora que você aparentemente tem 35 anos Mas você só está no estágio laranja escuro Hum... Mas eu completei meu treino Sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos Ah... Olha... Classe D, parabéns A Conjuradora de Água Próximo, Diane Whitehall Ah sim, eu estou indo Só que do nada ela tropeça E cai de cara no chão Hum... Ela não deveria ser colocada na classe E só pela coordenação dela Pare de nos fazer perder tempo Hã? Esse cara... Ele é forte E então finalmente ela chega na arena Meu nome é Diane Whitehall Eu tenho 18 anos Sou uma conjura no estágio laranja sólido Com especialização única em água Você não precisa se introduzir, querida Nós já temos todas as suas informações E por favor, prepare sua arma e saiba que há funcionários médicos e emitters aqui no caso de um ferimento ocorrer durante o teste Assim que o conjura chega ao estágio laranja é onde aparentemente aparece a sua especialização Ao invés de tentar se tornar adepto de todos os quatro elementos É muito mais eficiente focar somente no elemento que tem mais afinidade Eu ouvi dizer que conjuradores com especialização dupla acabam fazendo um teste ainda mais rigoroso Vamos ver o que você tem, senhora Whitehall A Diane então Já conjura um feitiço de água E faz uma barreira em volta dela Como os conjuradores não são tão proficientes em reforçar seus corpos como os ampliadores Eles são treinados muito rigorosamente para preparar medidas defensivas no começo da batalha A maga então devolve o golpe Fazendo lama Interessante A examinadora usou aquele feitiço para bloquear a visão da Diane dentro da esfera protetiva de água dela A Diane então desfaz a proteção E já conjura outro feitiço Se concentrando em sua varinha E arremessando Com tudo A maga facilmente esquiva do golpe E a Diane vendo isso Faz seu feitiço Vira uma enorme cortina de névoa E também Várias partículas de água E mais uma vez ela joga seu feitiço na maga E quando a névoa sai Ela vê um buraco no chão E a maga aparece atrás dela Eu devo dizer que seu controle é bem decente E aquela sua última corrente de feitiços foi bem praticada Porém você foi confiante demais Não preparando outra medida defensiva Mas em geral Sua eficiência de controle de mana E conjuramento Foi muito bom Você é classe C O conjurador de fogo O conjurador de fogo Próximo Elijah Knight Por favor desça pra... Hã? Espera Esse nome E então ele vai falá-la com os superiores Eu fui informado de seu status Você foi classificado como aventureiro classe B Como? O que? Classe B E nem teve que fazer o teste Quem? E nessa hora Um menino se levanta Quem é você? Próximo Lucas Wykes Finalmente Por que você só não pula minha vez E me coloca na classe A Senhora examinadora Bem, vamos ver Lucas Wykes Conjurador no estágio laranja claro Especialização única em fogo Estágio laranja claro aos 11 anos? Esse pirralho arrogante Vamos começar então Hã? O Lucas então Conjura seu feitiço Batendo o cajado no chão Erga-se Meu protetor Hã? Um guardião de fogo De tamanho decente e estável Parece que nós temos um talento especial aqui hoje Sim Como esperado de um membro da família Wykes Parece que você não é só conversa fiada Jovem da casa Wykes Mas seu desrespeito mostra que você precisa aprender um pouco de humildade O guardião de fogo vai pra cima Só que a maga Prende ele numa espécie de caixão feito de terra Esse foi um ótimo movimento da examinadora O guardião de fogo irá naturalmente se extinguir Assim que usar o oxigênio limitado dentro da tumba Tarde demais senhora examinadora Eu ouvi que nunca houve um caso em que o examinador se feriu enquanto testava nossos aventureiros Bem, você vai ter a honra de ser a primeira A examinadora então mais uma vez se protege do fogo Porém o Lucas explode eles Mas a examinadora ainda assim consegue desviar de tudo O Lucas tenta um golpe Porém ela é mais rápida do que isso A maga então molda a terra pra um formato de mão E com isso ela para o Lucas Mas os seus fogos ainda estavam vindo Ele tenta então parar Mas a examinadora defendeu eles O Lucas então cai no chão Porém ele não aceita a derrota E vai atacar ela mais uma vez Porém o mestre interfere E para o golpe Sua variedade de mana e seu controle São ambos excelentes Apesar de erros cometidos pela falta de experiência É razoável de pôr na classe B Um adversário à altura do rei Arte, digo, Nolte Boa sorte Ah, como será que eu posso me aproximar desse tipo de guerreiro? Ele tem anos de experiência com a espada E seus movimentos são afiados e explosivos Parece que você está sendo testado Sobre as circunstâncias especiais Visto que não tem nenhuma informação sobre você Então vamos ver do que você é feito Mas após falar isso Ele fica extremamente tenso O que é essa expressão repentina? Enquanto Arte sacava sua espada Já chega Todos então olham surpresos Saia da arena, George Sou eu quem vai testar esse participante Ah, senhor? Você vai pessoalmente testar esse candidato? Desculpa se eu sou a rude Mas Existe realmente alguma necessidade De um classe AA Se rebaixar para testar um participante? Especialmente um mago do seu calibre? Se for por causa da minha hesitação Eu só estava pensando em quanto de força usar Eu não estou te questionando Eu apenas me senti obrigado a testar ele Já que eu e a sua patrocinadora Compartilhamos laços Isso não deve ser um problema, certo? Senhor Note O homem à minha frente Não era apenas o encarregado da maior guild Hau de Sapin Mas também um aventureiro da classe AA Ele não tinha nenhuma abertura E a pressão da sua sede de sangue É pesada Como se ele não quisesse fazer disto Apenas um teste normal Mas então Por que será que eu estava tão animado? Por favor Se prepare E não leve esse tratamento especial para o seu coração Ele então dispara muito rápido E tenta um golpe no Art Mas no último segundo Ele consegue se defender Droga Ele é rápido O Caspian vendo o Art no chão Já tenta mais um ataque Porém O Arthur desvia mais uma vez E agora recupera o equilíbrio Mas o Caspian não pega leve E tenta uma estocada que passa muito perto do Art E então O Arthur consegue afastar o Caspian Ora Excelente E após isso Os dois avançam Com as suas lâminas colidindo de frente O Art mais uma vez afasta o Caspian Porém Ele ainda se ataca E o corte passa bem perto Eu devo me desculpar por te subestimar Eu devo ficar um pouco mais sério agora O teste de poder do rei Naquele momento O meu corpo gritou comigo para me mover Para fugir Para fugir O Art então no último segundo Consegue desviar da energia Parece que a senhorita Flamesworth Pegou alguém que vale a pena afinal O Art então logo em seguida Mais uma vez consegue desviar de um projétil de vento E após isso Ele se aproxima cada vez mais Refletindo os projétil de vento E cara a cara com o Caspian O pequeno rei imbui sua espada com fogo Refletindo mais um feitiço dele E em seguida Os dois colocam toda a força naquele ataque Uma explosão de fogo e vento Foi causada logo após esse ataque Droga O resultado devia ser claro Eu sou um aventureiro classe A Capaz de usar feitiços de longa distância Na qual qualquer ampliador teria inveja Então Por que que eu estou tão nervoso nessa situação? Não Não fique convencido Logo em seguida Ele conjura mais um feitiço de vento Para cima do Art O golpe a ser certeiro Porém O Arthur ainda consegue desviar E agora no ar Ele prepara o seu próximo ataque E quando ele está bem próximo de acertar Ele para E logo em seguida Vem um tiro de vento Que passa de raspão Mas isso foi só para tirar sua atenção O golpe de verdade vem agora E cravando sua espada no chão Ele erra Merda Ele continua me pressionando Me obrigando aos amais das minhas cartas Então que seja Esse feitiço que eu inventei Realmente brilha Quando é usado em sucessão quase instantânea Merda Será que eu vou perder? Já chega! O vento foi tão forte Que foi até na plateia Que se dane Existem escolas de magia de raio Externas e internas Enquanto livros dizem que magia de raio interna É difícil demais para os magos aprenderem Por um aumento de poder pequeno Eu discordo Com a minha velocidade E reflexos melhorados Eu devo ser capaz de desviar de tudo Eu espero... Já chega! Eu deixei me levar um pouco Tentando testar seus limites Minhas desculpas Bem Levando em conta que você reteve Toda sua habilidade até o fim Eu só posso supor que você queira Ser posto num rank mais baixo Ah... Ele percebeu isso! Note A nova geração de guerreiros O quê? Aquela criança é rank B? Você viu aquilo? Ele é um monstro! Hum... O que que foi aquilo? Note Tem certeza que você não tem nenhum problema com isso? Não, não Não tenho problema com isso Nesse momento A Jasmine e a Sylvie Correm para ver como que o arte está E aí Podemos ver a real face dele Essa foi a última examinação de hoje Por favor Vão para o balcão da frente Para receberem seus cartões de aventureiro Dispensados Hum... Aquele moleque Ah... Ei, senhor Por favor Nos explique o que está acontecendo Ah... Fechem a porta Quando entrarem pelo menos Senhor O que está acontecendo? Houveram mais candidatos com a ACB hoje Do que nos últimos quatro meses Sem mencionar que os três pareciam ser crianças Laranja claro aos onze anos É fora do comum Olha... Por acaso vocês lembram o que aconteceu meio ano atrás aqui em Chairos? Se eu me lembro Foi quando aconteceu aquele primeiro torneio entre as raças Certo? Exatamente A maior parte dos funcionários da guilda Não foram informados ainda Mas eu fui informado Há várias semanas atrás Que o banimento sobre elfos e anões Virarem aventureiros licenciados Foi retirado O lote de hoje Inclui algum dos participantes Senhor Então você quis dizer que todos os três hoje Eram anões ou elfos? Veja só Lucas Wykes é um meio elfo Que vivia aqui em Sapi A informação sobre o seu nascimento é confidencial Mas se eu tivesse que adivinhar Ele provavelmente nasceu de uma escrava elfa Ele com certeza é um caso anormal Sendo tão adepto em afinidade com fogo Mesmo sendo de uma linhagem de elfos Ele despertou aos oito anos Cedo até para um elfo E foi forçado a ser um aventureiro Para melhorar ainda mais as suas habilidades Através de batalhas reais Agora O Elijah Knight Por outro lado É um mistério De acordo com o arquivo Sua origem é desconhecida Mas ele foi criado Dentre os anões Desde que ele era pequeno Ele foi mandado Com um dos primeiros representantes Do reino de Darwin Para assimilar no meio Do reino dos humanos Mas Por que ele foi colocado Automaticamente na classe B? O Elijah Knight Despertou só alguns meses atrás E está no estágio vermelho escuro Além disso Suas habilidades foram testadas E a pessoa que está patrocinando ele Não é alguém que eu possa recusar Agora Aquele ampliador mascarado Eu não consigo imaginar O quão forte ele vai ser no futuro Esse é o começo da O Rank de Aventureiro Enquanto isso No reino dos elfos Até só consegue pensar em uma coisa Toda hora Ela só pensa e fala no Arte E usando uma bola de cristal Ela consegue ver ele mais uma vez E além de ficar com ciúme da Lília Ela fica com muita saudade dele Mas nessa hora Seu avô entra no quarto E diz que ela tem chance De ir para a mesma escola Que o Arte vai Pois o seu avô Era muito próximo da diretora Da academia E até as ouvindo Que vai treinar com seu avô E estudar na mesma escola Que o Arte Já fica muito feliz E agora Voltamos à guilda de aventureiros Você está bem Arte? Eu estou bem Falando a verdade Foi bem divertido De qualquer forma Você e o Caspian São próximos Jasmine? Hum... Hum... De certa forma sim Sabe... O meu pai tem conexões fortes Dentro da guilda de aventureiros E o Caspian É uma delas Senhor Nolte? Senhor Nolte Está aí? Olha só É aquela criança Ele foi foda Vem cá Ele realmente é uma criança? Talvez ele seja só um baixinho Muito obrigado por esperarem Ah, Senhor Nolte Eu fui informado Sobre o seu duelo hoje Aqui, ó Em nome da guilda de aventureiros Ao redor do reino de Sapien Me permita te felicitar E te acolher Ei, Nolte Você mandou bem demais, cara Olha, você pode ser um novato ainda Mas você agora é um aventureiro, Nolte Você é um de nós agora Bem Como Nolte Eu estava livre das amarras Que me seguravam a vida do Arthur Laywin Porém O duelo hoje contra o Caspian Me confirmou um monte de coisa Eu gastei muito tempo Aprendendo o sistema de magia desse mundo Afiando a minha magia elemental Eu fiquei tão absorvido Nas habilidades que eu ganhei Vindo pra esse mundo Que eu esqueci de treinar A coisa que eu era melhor No passado Eu utilizei o máximo Da minha escassa variedade de Ki Pra refinar a mais simples Das minhas técnicas Porém, nesse mundo Minhas limitações não existem Então Eu deveria continuar perseguindo a magia Ou... Nesse momento O arte distraído esbarra em alguém Hã? Ele foi um dos eliminados de hoje Aquele que também foi ranqueado B Mas sem ter feito o teste O que que tá rolando aqui? Vocês dois já se conhecem, é? O Portal das Feras Vocês estão fazendo uma reunião Para os novos aventureiros Classe B E eu não tô sabendo? E qual o motivo? Você estaria planejando Fazer uma biga Se isso acontecesse? Ora seu Não fique tão convencido Porque fomos ranqueados Na mesma classe Mesmo dentro dos ranques Hã níveis E vocês plebeus Estão no fundo E não se esqueçam disso, tá? O Lucas então esbarra no arte E já vai embora Que comportamento clichê Para um personagem secundário Irritante O que aconteceu, Note? Ah, nada Eu tava falando com o Elija Ah, ele se foi Então Jasmine O que vem agora? Você queria pegar uma missão Do quadro de missões, não é? Na verdade Com as suas habilidades Seria uma perda de tempo fazê-las Então Eu tenho outra coisa em mente Viajar para as Beast Blades Requer uma licença Ou um visto Então vamos E atravessando aquele portal Eles se deparam com um cenário Totalmente diferente Ah, vem cá Essas são as Beast Blades? Não é um pouco Pacífico demais, não? É que a gente chegou perto De um posto avançado Na área da Grande Montanha Essa área já foi explorada Aventureiros de classe baixa Também usam essa área Para treinar E coletar ingredientes Para as missões Peraí A gente não devia ajudar ele, não? Deixa ele Isso vai construir o caráter dele Ei, Sylvie Onde você está indo? E com telepatia O Art consegue ouvir as palavras Como aquilo? Fique forte Ela deve estar agitada Com toda essa vida selvagem Você não quer ir atrás dela? Ela vai ficar bem Eu consigo sentir ela claramente Com o nosso vínculo Então quer dizer Que o alcance do meu link com a Sylvie Vai muito longe Vamos indo, Nolte Nossa primeira parada Vai levar um dia completo Então Se ficar de noite Pode ser bem perigoso Então Tente manter o passo, ok? Eu me pergunto Se é assim que os pais se sentem Vendo suas crianças Indo para a escola Pela primeira vez Fique segura, Sylvie Um tempo então Se passa Ah Eu nunca ia conseguir acompanhá-la Se não fosse pela Aquela técnica de respiração Da Sylvie Bem Você está no estágio Vermelho Claro, certo? Mesmo diminuindo meu ritmo Eu estou impressionado A arte Eu achei que a gente Teria que parar Para descansar Algumas vezes Me empresta aqui Seu braço rapidinho Olha O seu vínculo Ainda não voltou Será que ela está bem? O passado do clã de fogo Ei Jasmine O que fez você Querer ser uma aventureira? Nesse momento Fica um silêncio Completo no ar Droga Será que eu toquei na ferida? Eu... Queria fugir da minha família Ah Então Naquela hora Eu estava certo Está tudo bem, arte Eu sei que você percebeu Lá na guilda de aventureiros A casa Flamesworth Teve uma grande contribuição Na guerra contra os elfos A nossa casa Gerou vários magos Bem fortes Tanto conjuradores Quanto ampliadores A nossa linhagem No elemento fogo É inigualável E eles Têm muito orgulho disso Porque fogo É considerado O elemento mais forte Então Quando eu fui a primeira Dos meus irmãos A despertar Os meus pais Colocaram muita expectativa Em mim Mas Quando eles viram Que eu não tinha aptidão Para o fogo A minha família Me considerou como Inferior Hum Isso é idiotice Eu entendo que existem Vários níveis De núcleo de mana Mas é completamente Arbitrária Não Chega no nível De ser absurdo Para magos Criarem uma hierarquia Baseada em afinidades Elementais Não existe um único elemento Que é naturalmente Melhor do que o outro Tudo depende de Quão bem o marro Utiliza ele Me desculpa É porque normalmente Você é tão sério Eu fiquei surpresa Que você ficou bravo Com isso Hum Eu devo ter ficado puto Pensando na minha vida Passada A maior desvantagem Que eu tinha antes Era que a minha reserva De Ki Uma energia muito similar Ao núcleo de mana Desse mundo Era muito menor Do que a média Mesmo assim Nesse mundo Com uma afinidade elemental Uma pessoa De só 24 anos Com um núcleo Amarelo escuro Jasmine foi rejeitada Pela própria família É muito injusto Só isso Arte Não importa se Ampliadores Contra conjuradores Ou um elemento Contra o outro Eu já aceitei Há muito tempo Que as pessoas Estão procurando Formas de se sentirem Superiores Além disso Os chifre gêmeos Me tratam muito bem Mesmo rindo E sorrindo Pela primeira vez A sempre reservada E fria Jasmine Pareceu Vulnerável E usando a mão do Arte Para apagar o fogo A noite Enfim Chega Arthur Pensando agora Eu acho que eu pressionei você A me escolher como a sua guardiã Arte contra Jasmine Sabe Eu não sou a mais amigável Nem a mais introvertida E eu também não sou a mais sábia dos chifres gêmeos Então Talvez a gente devia ter pedido a sua opinião Primeiro Jasmine Você é surpreendentemente sensível Não é legal zoar os mais velhos Olha Sinceramente Eu estou muito feliz Que você se ofereceu Jasmine Você não tem medo De me dizer Quando eu estou errado E isso é algo Que eu vou precisar Porque Às vezes Eu dou uma exageradinha Eles então Dormem após essa conversa E o dia amanhece mais uma vez Ah Sylvie Você está pesada demais Sylvie Hã? Peraí O que que é isso? O que que foi aquilo? Hã? Bom dia Ai Bom dia Jasmine Você deveria ter me acordado Para eu te ajudar Nas tarefas de manhã Mas eu tentei te acordar Você nem se mexeu Ah Desculpa É um mau hábito meu Sabe Os dois então Terminam de comer Então Onde vamos agora? Bem Na verdade Parte dos motivos De trazer você aqui Era para lutar com você Hã? Lutar? Eu percebi que o seu estilo de luta Parece estranho Às vezes É como se você soubesse Na sua cabeça Mas O seu corpo não te obedece Ah Boa ideia Mas Que tipo de treino Você tem em mente? Eu tenho que saber Dos seus limites físicos Antes de entrar em qualquer dungeon Ou aceitar missões Então Se restringe a usar sua mana Só para fortalecer sua espada Tá Eu entendi Arte Use sua outra espada Hã? Como você sabia que era uma espada? Bem Você é prático demais Para carregar um bastão Por aí Sem motivos Então A gente vai lutar aqui? Me siga Os dois então Se afastam um pouco dali Isso é uma espada? Certo Eu estou pronto Vamos Droga Quanto tempo faz Que eu não luto Sem me reforçar com mana? O Arte então avança com tudo E a Jasmine consegue parar o golpe Ela então tenta um ataque Mas o Arte se esquiva E vendo nisso uma brecha Ele ataca Mas a Jasmine desvia E agora Ela tinha a chance perfeita De um golpe O timeskip acontece O meu treino com a Jasmine Confirmou os medos Que eu tive Depois da luta contra o Caspian A Jasmine então tenta um golpe E por pouco não pega Porém o Arte Logo revida Ele então se afasta um pouco E quando ele percebe Outro ataque já vinha logo em seguida A Jasmine não deixava ele respirar Enquanto eu estava obcecado Em melhorar minha magia Eu me tornei complacente Com minhas habilidades de espada Desde que eu vim para esse mundo As minhas proezas na magia Se tornaram uma amuleta Que eu passei a me apoiar Até demais Na verdade Eu só estava mascarando Minhas limitações e defeitos Você Você venceu Jasmine Arte O seu físico ainda está muito fraco E seus movimentos ficam bem estranhos Às vezes Mas você compensa Com técnicas bem precisas Além disso A sua intuição e reflexo São fora do comum Chega a dar medo Obrigado mais Eu sei que você estava Pegando leve comigo Jasmine Viu só? A intuição que dá medo Mas naturalmente Você vai ficar mais forte Enquanto usa magia Durante as missões E nas explorações De dungeon E quando você virar Um adolescente Vai demorar muito ainda Eu estou vários anos À frente Em termos de manipulação De mana Então Eu vou focar só Em lutar com a espada Sem depender de magia Você quer ir na dungeon Sem usar mana? Mesmo com essas Experiências arriscadas Demoram décadas Para guerreiros Dominarem a arte da espada Arte Eu sei que você é bom Mas Dois anos Dois anos É tudo o que eu preciso E então Um timescape De dois anos Acontece Ei Você ouviu os rumores Cara? Ei Cagou Se você estiver falando Sobre aquele famoso Espadachinho mascarado Eu ouvi falar Que é tudo mentira Ih Meu irmão Vou te falar Parece que é verdade Sabe Um conhecido meu Disse que fez uma missão Em equipe com ele Ele está viajando Com o Jasmine Flemysworth E é bem baixo Então É bem difícil De esquecer Ah Sério O que o seu conhecido Disse sobre ele Eu acho que os rumores São verdade Ele não é um mago Ah Tá bom Que mentira Descarada Hum Mesmo se o espadachinho Mascarado For ampliador Os rumores São muito exagerados Você ouviu As histórias dele Cara Existe um rumor Absurdo Que ele limpou Uma dungeon Totalmente sozinho O poder Absurdo Do rei Eu ainda Não acredito Quanto estão falando Sobre esse tal Espadachinho Mascarado Ultimamente De acordo Com umas histórias Ele foi aprendiz Da Jasmine Flamesworth Até isso Foi forçado Mas o mais ridículo É que ele não só Conseguiu rank B Logo no exame De entrada Mas ele conseguiu Subir de rank Recentemente Pra classe A Se isso For verdade Ele seria Um classe A Depois de dois anos Do início Da sua carreira E veja só Eu tô aqui Um aventureiro No limite Da classe C Que falhou no exame De promoção Nos últimos três anos Então Faz sentido Turma Tá irritado Com isso Afinal Ele próprio É um veterano Ampliador Da classe B E do nada Alguém entra No bar Todos olham Bem sérios Porém As suas caras Mudam de expressão Na hora Aquele Que tinha passado Pela porta Era o próprio Note Ora Ora Veja só Quem é É o espadachenzinho Que todo mundo Tá falando Onde tá Sua bela Guardiãzinha Hein Ela está De Moleque Seu Desgraçado Você tá Me ignorando É Só porque Ficou um pouco Famoso Por causa De alguns Rumores Falsos Você pensa Que é melhor Do que eu Calma Você sabe Que não é Permitido Matar Ninguém Aqui dentro Toma Essa Seu moleque Após Esse golpe Uma enorme Uma enorme Explosão De vento Acontece E quando Ele pensa Que tinha acertado Ele olha Mais uma vez Como Ele se esquivou Ou Fui eu que errei O arte O arte O arte Então Só vira Seu rosto Mas Isso é O suficiente Pra Deixar O turma Muito Irritado E furioso Ele Embui Sua espada Com o vento E vai Pra cima Mais uma Vez Mas O Note Se esquiva De todos Os golpes Se esquivar É tudo Que você Consegue Fazer Moleque O arte Então Perdeu A paciência E no Próximo Segundo Um corte É feito A sua Máscara Fica Manchada De sangue Enquanto Alguns Dedos Começam A voar Pelos Ares O Note Simplesmente Arrancou Quatro Dedos Do Turman E Pisando Em sua Espada Ele O Aterroriza Completamente Por um Acaso Você Já Terminou O Perigo Se Aproxima Olha Deve Ter Um Saco De Provisões No Nome De Note Ah Sim Sim Eu Vou Pegar Pra Você Num Instante Senhor E Logo Após Isso Ele Sai Do Bar Deixando Todos Amedrontados Arte Por Que demorou Tanto Sabe A garçonete Demorou um pouco Para encontrar Essas provisões E por que Tem sangue Na sua Máscara Então Sangue Ah Olha Não foi um Dano Permanente Tá E logo Em seguida Os dois Saem Dali E o Note Começa A escrever Uma Mensagem Queridos Papai Mamãe Eu Provavelmente Vou Estar Dentro Da Dungeon Na hora Que lerem Isso Eu Sei Que Eu Não Visitei Muito Vocês Nas Últimas Semanas Por Favor Esperem Um Poco Mais Por Mim Acreditam Que Já se Passaram Dois Anos Eu Ainda Tô Sem Acreditar Que A Lila Despertou É Estranho Pensar Que Ela Vai Ser Minha Veterana Na Escola De Qualquer Forma A Jasmine E Eu Estamos Indo Muito Bem Eu Tô Até Mais Forte Do Que Da Última Vez Que Eu Quase Ganhei Do Papai Na Queda De Braço E Eu Acabei De Entrar No Estágio Laranja Claro E A Jasmine Ainda Está Me Ajudando No Condicionamento E Me Ensinando Que De Qualquer Forma Como Combinamos Essa Será Minha Última Viagem Como Aventureiro Antes Que Eu Comece A Estudar Daqui Algumas Semanas Então Os Vejo Em Breve Amo Vocês Já Terminou De Escrever A Equipe Que Vai Entrar Na Dunjo Com A Gente Provavelmente Está Esperando A Sylvie Vai Junto Bem A Sylvie Tem Se Comunicado Comigo E Ficou Mais Inteligente Ao Ponto De Me Mandar Mensagens Ainda Mais Detalhadas Mas A Sylvie Ainda Se Recusa A Nos Ver Ainda Que Ela Esteja Pronta Mas O Que Isso Quer Dizer Ela Provavelmente Quer Ficar O Mais Forte Possível Antes Das Aulas Começarem Agora Vamos Focar Na Missão Arte Chegando Lá Eles Encontram O Grupo Ei Olha Ah Eles Chegaram Eu Acho Que Estamos Com Muitos Ampliadores Hein Ah Esse Cara De Novo Ah Então Vocês Estão Os Dois Últimos Que Se Inscreveram Não É É Muito Bom Ter Vocês Dois Junto Com A Gente Agora Permitem Que Eu Apresente A Equipe Uou Um Aperto De Mão Firme Eu Acho Que Os Rumores Eram Reais A Equipe Dos Magos O Meu Nome É Reginald Bastion Eu Sou Ampliador Da Classe A Elemento Terra Núcleo Amarelo Sólido E Parece Que Você Já Conhece O Lucas Wykes Ele É Um Conjurador De Núcleo Amarelo Escuro Especializado Em Fogo Em Esse É O Criol Master Um Ampliador Do Elemento Água Ele Vai Ser O Nosso Tanque E Esse É Ah Ele Era Outro Candidato Classe B Que Nem Fez O Teste Qual Que Era O Nome Dele Mesmo Eu Me Chamo Elijanite Sou Um Conjurador De Núcleo Laranja Escuro Classe A Minha Especialização É Terra E Eu Sou Oliver Han Pet Classe A Conjuração De Núcleo Amarelo Escuro Eu Sou Um Emissor Divergente Especializado Em Cura Ele Me Parece Ser Um Pouco Arrogante Mas É Tranquilizador Ter Emissor Na Equipe Agora É Minha Vez O Meu Nome É Samanta Tempeste Eu Tô No Estágio Amarelo Escuro Sou Uma Conjura Ampliadora Classe A Do Elemento Água E Eu Sou Brawl Lenson Prazer Em Conhecê-los Eu Acabei De Me Tornar Classe A Eu Sou Ampliador De Núcleo Amarelo Claro Atributo Fogo Eu Serei O Líder Da Equipe De Hoje Se Puderem Se Apresentar Também Seria Ótimo O Meu Nome É Jasmine Eu Tô Me Lucas Você Você Não Tem Pergunta Então São Guardados Dentro Do Anel O Lucas Eu Já Esperava Mas Pensar Que O Elija Também Tem Um Anel Dimensional Já Que A Tecnologia Usada Neles Foi Deixada Pelos Mesmos Magos Antigos Que Construíram A Cidade Flutuante De Shairos Até Os Que Possuem Pouco Espaço De Armazenamento Custam Milhares De Moedas De Ouro Bem Parece Que Todos Estamos Prontos Vamos Entrar A Equipe Então Estava Formada Para Começar A Explorar A Dungeon O Lugar Mais Perigoso A Equipe Então Começa A Vagar Pela Dungeon Mas Eles Não Encontram Nada Ah Sério Não Tem Nenhuma Única Besta Por Aqui Isso É Muito Estranho Só Que Do Nada Uma Única Pedrinha Cai E Chama A Atenção De Todos E Ao Olhar Para Cima O Líder Fica Aterrorizado Com O Que Vê Mas Que Droga São Bad Runners O Morcego Então Já Desce Com Tudo E O Seu Alvo Era O Oliver Porém A Jasmine Chega Na Hora E consegue Salvar Ele Entre em Informação Agora Reforce Meus Aliados Engrosse Suas Peles O Feitiço Do Oliver Consegue Ser Efetivo Porém Eles Estavam Estavam Cercados Todo Mundo Ali Então Começa A Se Proteger Ei Pessoal Não Há Vantagem Nenhuma Em Matá-los Economizem Mana E Energia Só 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 Em Seguida O Lucas Utiliza Uma Técnica De Fogo Que Que Queima Todos Os Morcegos Ali Lucas O Que Eu Acabei De Falar Não Usa Sua Mana Neles Isso Foi Muito Exagerado Você Por Um Acaso Sabe Em Que Tipo De Dungeon Estamos Hã E Qual Que É O Problema Eu Matei Todos Eles Rápidos Assim Vocês Podem Economizar Mana Vamos Indo Então Antes Que Mais Deles Apareçam E O Arte Notou Uma Coisa Ali No Chão Os Morcegos Se Levantaram Mais Uma Vez Pois Essa Dungeon É Infame Pelos Habitantes Misteriosos Que Escaparam Do Alcance Da Morte E Não Podem Ser Verdadeiramente Mortos Sem Um Núcleo De Mana Que Possa Ser Coletado Pelos Aventureiros Esse É O Motivo Que Os Primeiros Exploradores Dessa Dungeon Deram O Nome De Túmulos Horrendos O Grupo Então Caminha Mais Um Poco E O Líder Parece Ter Encontrado Algo Aqui É O Local Que Eu Marquei Entrada Secreta Da Última Vez Que Encontrei Ah Finalmente O Motivo Que Nos Fez Vim Realmente Até Essa Dungeon Você Pode Fazer Alguns Pontos De Apoio Elija E Facilmente O Pequeno Prodígio Faz Isso E Todos Escalam A Parede E Eles Avançam Ainda Mais Na Dungeon Caminhando Mais Um Poco O Oliver Percebe Algo No Chão E Quando Eles Menos Esperavam Algo Vai Na Direção Da Samanta Por O Note É Muito Mais Rápido E Consegue Refletir O Ataque Uma Tragédia Acontece Ei Você Não Diz Que Não Tinha Nenhuma Armadilha Por Aqui Da Primeira Vez Que Eu Vim Aqui Não Tinha Nenhuma Armadilha Isso É Muito Estranho O Note Então Observa Mais De Perto Pessoal Não Eram Armadilhas Isso Aqui Na Verdade Era Uma Besta De Mana Todos Então Ficam Bem Assustados Certo Vamos Ficar De Alerta Todo Mundo E Depois Disso Eles Voltam Finalmente A Caminhar Só Que Agora Tomando Muito Mais Cuidado Até Que Finalmente Eles Chegam Em Outro Lugar Estamos Aqui Mas Alguma Coisa Parece Diferente Ah Não Brinca Deixa Eu Adivinhar Não Era Tão Quente Da Última Vez Que Você Veio Aqui Não É Não Não É Isso Eu Também Estou Sentindo Não É Esse Calor Escaldante Mas Sim A Poderosa Pressão Que Vem Adiante O Grupo Então Anda Mais Então Surge Do Chão Na Frente Deles Uma Criatura Extremamente Gigante O Que Que É Isso Criol Ative O Escudo O Criol Então Cria Uma Barreira De Água Aquela Coisa Estava Aqui Da Última Vez Brody Não Não Estava Isso Não Faz Sentido Para Uma Nova Espécie De Besa De Mana Como Ela I Entrar N Uma Dunjo Como Essa A Criatura Então Começa A Mexer O Que Assusta Bastante O Grupo Mas Ela Simplesmente Os Ignora Bem Ela Não Parece Estar Atrás De Nós Então Quer Dizer Que A Gente Vai Ficar Parado Aqui Esperando A Minhoca Acabar Ou Vamos Pegar Aquele Artefato Ei Pra Onde Você Pensa Que Tá Indo Senhorita Samanta Por Fique Fique Perto De Mim Enquanto Ainda Tenho Um Pouco De Paciência Com Os Outros Ficaria Muito Feliz Em Protegê-la Oliver Nós Precisamos Entender O que Está Acontecendo Na Caverna Antes De Adentrar Mais Fundo Oliver Oliver Você Você Está Ouvindo E De Repente O Nult Consegue Sentir Algo Mais Uma Vez Ele Logo Fica Aterrorizado Lucas Conjure A Barreira De Fogo O Que Você Está Esperando E Logo Em Seguida O Lucas Conjura O Feitiço Essa Não Oliver Conjure A Barreira Só que Infelizmente Foi em cima Da Hora E O Corpo Dele Foi Totalmente Destruído O Poder De Fogo Merda O Nult Então Pega O Cristal Do Oliver E Assim Entregando Para Samanta Agora Vamos Andando O Nult Está Certo Nós Devemos Sair Daqui Antes De Outra Erupção O Grupo Então Corre Muito Rápido Em Direção A Saída Porém A Criatura Gigante Acaba Voltando E O Criol Vendo Isso Faz Uma Barreira Enorme Mas Mesmo Assim É Muita Força A Samanta Por Sua Vez Conjura Um Feitiço De Água Poderosíssimo E O Elijanate Segura A Criatura Mas Mesmo Assim Não Dá Nenhum Resultado Droga O Feitiço Do Elijan Nem Mesmo Arranhou Ele Jasmine Reginald Venham Comigo Vamos Eu E Você Mantemos Ele O 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 Lucas E O Note Vão Achar Uma Brecha Vamos Equipe Os Três Ali Então Fazem Um Ataque Conjunto E O Lucas De Longe Apenas Observava Merda Eu Tô Com Medo Mas O No Sai Correndo Um Feitiço De Fogo Normal Não Deve Ser O Su Su Então Significa Que O Meu Precisa Ser A Mais Quente O Art coloca muita energia na sua espada E com um salto Ele consegue chegar bem perto E até ferir a criatura Agora Jasmine O golpe dela foi muito efetivo Fazendo um enorme buraco na criatura Porém, mesmo com tudo isso A minhoca ainda assim consegue escapar Bem, acho que estamos seguros por enquanto Vamos ir andando Você fez um ótimo trabalho lá atrás Vamos indo então Ah, isso foi suficiente para assustar aquela minhoca gigante? E logo após que o Lucas fala isso Começa uma segunda erupção Eu entendi A minhoca definitivamente não estava tentando matar a gente Ela estava apenas ganhando tempo A equipe então Dá um jeito de ficarem seguros Mas a Samanta E o Lucas Estavam indefesos O Art vai então em direção a ele E consegue salvá-lo E logo após a erupção acabar Eles acharam que estava tudo bem Até verem O braço do líder A nova passagem O líder acaba de perder seu braço O que desanima todos ali E para animar o Art O criol oferece um sanduíche Por que você não come um pouco? Isso pode animar você O melhor jeito de comer isso É esquentando um pouco no meio Só o suficiente para o queijo derreter Parece delicioso Aham Você poderia esquentar para mim também? Sabe A minha esposa criou a receita sozinha Desde o modo de ressecar a carne Até o modo de preparar Bom Você é um homem de sorte, sabia? E por favor Agradeça a sua esposa por mim Pela refeição deliciosa Ah Ah Claro Eu vou agradecer a ela E nesse instante Os dois ouvem um grito Vocês dois Parem com isso Eu estou errado por acaso? O único motivo para eu me juntar a essa raid Foi porque o nosso líder Era um mago veterano de classe A E agora Não só o nosso líder está aleijado Como perdemos o nosso emissor também Lucas Já chega Acorda seu merda O que foi que você disse? Ah Um ampliador no estágio laranja Querendo falar de mim Eu não ligo se você estiver no núcleo amarelo Prateado Ou o seu próprio deus Lucas A única coisa que você é no momento É a porra de um estorvo O Lucas então bate ombro com o Arty E se afasta Brody Você tem que tomar uma decisão antes de seguirmos em frente Reginald tem algumas queimaduras Mas elas são bem tratáveis Agora o resto de nós provavelmente consegue seguir em frente Mas e você? Você tem que decidir se quer continuar ou não O líder pensa um pouco e dá sua resposta Eu vou continuar Essa provavelmente vai ser minha última raid então Eu devo ir até o fim Mas Brody Como você vai lutar com apenas um braço? Eu ainda sou um ampliador classe A Eu não devo ser um fardo pra ninguém Porém Eu acho que o Nult deveria liderar o grupo Todos então concordam com isso E agora o Nult era o líder O grupo então descansou cerca de uma hora E já seguiram em frente Eu não entendo Até mesmo essa parte tá muito diferente Esse túnel nunca teve bloqueado A Jasmine e o Reginald em seguida Estouram a parede que estava bloqueando o túnel E lá dentro Eles veem algo surpreendente O feitiço de vento O grupo entra em um local novo Que estranho Não tem nenhum pilar pra segurar esse lugar Como ele não foi soterrado ainda Uau Essa flor é tão bonita Ei O que vocês acham de fazer mais uma pausa aqui? Eu tô ficando com sono Descansar, né? Mas... Não Não vamos parar Tem alguma coisa estranha com esse lugar Então Não baixem a guarda Você tem certeza? Eu não ouvi nada de estranho Além disso Eu só vi flores e grama por aqui Tem alguma coisa nesse lugar Que está me deixando desconfiado Mas O que pode ser? O que eu deixei pra trás? A Jasmine então na sua frente Vê a silhueta de uma pessoa E com isso Ela parece entrar em transe Só que um grito tira ela desse estado Não Não é possível Clara É você mesmo Ei, Crião Você tá bem, amigo? Eu sabia que você não tinha morrido, Clara Ei, pra onde você pensa que vai? Merda Quando o arte ia atrás dele A Jasmine segura seu braço Nult Eu acho que a névoa tá criando ilusões Então é por isso que eu estava com aquela sensação ruim Pessoal Fiquem juntos Essa névoa está enganando seus sentidos Samanta Faça uma barreira O grupo então se defende Eu não entendi uma coisa Quem é Clara? A Clara era esposa do Crião Mas é impossível que ela esteja viva Ela morreu numa dungeon Eu vi com meus próprios olhos Cremamos ela até virar cinzas Mas que droga Precisamos encontrar o Crião Como nada está indo como planejado Vocês dois Vocês são mesmo veteranos? Você tá bem, Jasmine? Ah Desculpa Eu tô só um pouco abalada Você viu alguma coisa, Jasmine? Não foi bem alguma coisa Eu vi alguém O meu pai Ele estava de braços abertos pra mim E estava sorrindo Você vai ficar bem Agora Sobre essa névoa Você tem algum feitiço Que possa dispersar ela, Jasmine? Não é forte o suficiente Pra dispersar tudo Mas eu acho que eu consigo Abrir um caminho Pra encontrar o Crião A Jasmine então Utiliza a magia E o que todos veem à frente Era um monte de vinhas O verdadeiro terror Como não vimos essas vinhas No meio da névoa? Além disso Elas não foram afetadas Pela magia da Jasmine Agora é uma boa hora Pra se exibir, Lucas Você não tem que me falar nada! E em seguida O Lucas joga fogo nas vinhas Mas o resultado Não é dos melhores O meu feitiço Ele não teve efeito? Ai Nunca é fácil, né? Reginald Proteja os conjuradores Enquanto eles preparam feitiços Entendido Brody Jasmine Me acompanhem Vamos atravessar isso Os três avançam E começam A cortar as vinhas Porém o Art percebe Uma vinha indo pra cima dele Então ele corta várias de uma vez Mas isso não funciona A regeneração delas A regeneração delas estava ativa O que? As vinhas não estão pegando fogo Por causa da umidade dentro delas? Vamos fazer um teste então E mais uma vez o Art corta as vinhas Dessa vez funcionou Brody Brody Use um feitiço extremamente quente Na sua espada Brody? Você acha que eu vou ser derrotado por raízes? Mas que droga Ele está sendo muito imprudente agora Porém a Jasmine É como esperado Parece que ela não precisa da minha ajuda Em seguida O Brody foi preso As raízes o amarraram Mas o Node chega na hora E consegue salvá-lo Você disse que antes Essa era sua última raid Foi por planejar morrer aqui? Se não Seja mais inteligente ao lutar Ainda precisamos de você Brody Após isso O Lucas bebe um líquido E conjura uma magia Ou uma chuva de fogo Diretamente nas raízes Um feitiço mais fraco Mas altamente inflamável Que se espalha pelo caminho Parece que o Lucas ainda está com a cabeça no lugar Uma vinha então vai no Elijia Só que o Brody chega a tempo E após isso O Elijia conjura seu feitiço Com o solo afundando E um fogo líquido se espalhando As vinhas devem parar de se regenerar E com o feitiço da Samantha Devemos ter tempo suficiente Para procurar o Criol Mas Nada está dando certo A névoa Escutem A vinha está absorvendo toda a névoa Por causa dos nossos feitiços A gente precisa Todos então olham chocados Para cima E quando o Arte se vira Ele vê Uma criatura gigantesca O maior desafio do rei Não Não pode ser Eu só vi isso em livros Isso é um guardião de Elderwood Parece que os deuses não querem mesmo que a gente viva Ai que droga Ele enlouqueceu Só pode ser brincadeira O que a porra do guardião classe S faz aqui E quando o Reginald olha de novo Ele percebe um detalhe Por favor Não vá Clara Vendo o Criol naquele estado Todos se assustam E a criatura faz a sua primeira ação Batendo seu pé com tudo no chão O Reginald vendo o amigo naquele estado Dá um grito furioso E a criatura responde O Reginald ficou descontrolado Não O Reginald Não podemos lutar com essa coisa Porém O Reginald Afasta o Note nessa hora E cobrindo seu corpo com rochas Ele é atacado pelo guardião Coloque um escudo nele Elija E em cima da hora Uma enorme barreira bloqueia o golpe do guardião Só que mesmo assim A força era tão gigante Que ele estava destruindo a barreira Arte Temos que ir agora Mas E eles Eu prometi pra eles que E eu prometi pra sua família Arte Nesse instante O guardião destrói completamente a barreira do Elija Eu prometi a eles Te trazer em segurança dessa vez Logo em seguida O Reginald escala as vinhas com tudo E já prepara seu ataque Nós iremos Jasmine Mas não assim Não podemos simplesmente deixar eles aqui O Reginald então tá cara a cara com o monstro E ele utiliza o seu melhor golpe nas vinhas Até cortando elas brevemente Mas mesmo assim As vinhas continuavam mais fortes do que nunca E agora Indo atrás dos outros membros E o Reginald Mesmo com a sua bravura Ele acabou sendo preso pelas vinhas Elija Dê cobertura pra Jasmine Quando ela pega o Braude E depois Fuja imediatamente pra saída Certo Mas nesse momento Algo surpreende o Arte O Reginald ia ser morto Lucas Queime as vinhas em volta do Reginald Só que o Lucas nesse momento aponta pro Arte E conjura seu feitiço A nova forma do rei Que patético Esse Esse não sou eu A saída Mas que merda Eu sou da poderosa família Wikes Como uma das casas fundamentais na vitória de Sapien contra Lenore É o meu dever Me manter vivo E passar a linhagem adiante O Lucas então sem pensar duas vezes Ataca o Note O feitiço era muito forte E o acertou em cheio O arremessando pra bem longe Nult Não se aproxime E correndo em direção ao Arte O Lucas arremessa um feitiço de fogo na Jasmine Ela tenta se defender Mas o golpe acertou em cheio Arremessando ela no chão também Mas de última hora o Elija Cria um terreno debaixo dela E também protege o Braude Além do guardião Agora eles tinham outro inimigo Lucas Seu Não tente nada A menos que você queira ser atacado também Que porra você tá fazendo? Acha que eu arriscaria minha vida Pra ajudar plebeus como vocês a escaparem? Sintam-se honrados Vocês ficarão marcados na história Como os valentes guerreiros que seguraram a besta Até eu poder escapar Logo em seguida O Lucas arremessa sua magia no teto Fazendo os chilaços caírem Podem deixar Eu vou contar pra todo mundo Sobre os seus feitos corajosos Lucas Em seguida O guardião ataca o Elija O arremessando no chão com tudo E agora Ele só conseguia ver a criatura logo acima O ataque dela vem em sua direção contudo Mas o Braude o defende bravamente Ai ai Vai mesmo continuar perseguindo eles? Luta comigo porra! Então A criatura dá um berro E o Braude corre pra cima dele Dando um puta salto E queimando várias vinhas de uma vez Essa não Jasmine Note Enquanto isso O Braude continuava atacando o guardião Fazendo um corte gigantesco E queimando as vinhas Mas a regeneração dele Era absurda Mas que droga Parece que eu não tenho escolha Mas será que eu vou sobreviver Ao efeito colateral disso? Segunda fase Despertar do dragão O dia que o rei ficou muito apelão Meu treinamento em Elenor Gerou resultados que constantemente deixavam o Virião perplexo A primeira ocasião Foi ao dominar a primeira fase Conquista Ao usar uma das habilidades inatas da Silvia Posso me separar temporariamente do espaço E do tempo Esse estágio é limitado de várias formas Devido ao quanto ele gasta no núcleo de mana E a capacidade física Mas a segunda ocasião Foi algo que eu não esperava O que levou décadas para o Virião conseguir Me levou apenas dois anos e meio A fase integrada A Silvia nessa hora consegue sentir o Arte Ela abre as asas E vai em direção a ele Estou indo papai Tá tudo bem Tá tudo bem Silvia Eu quero que você fique de fora por enquanto Se alguma coisa acontecer Volte para a casa dos Rosteia Eu consigo ajudar papai Ah Silvia Por favor Ok papai Apenas Tenha cuidado O Arte nesse momento Tava muito determinado E após isso Ele sobe em uma das paredes do Eligia Vamos brincar um pouco E depois O Arte avança em cima do Guardião Eu não culpo o Virião por me nocautear Quando eu liberei essa fase pela primeira vez Vamos acabar com isso rápido E torcer para que eu sobreviva aos efeitos colaterais O Arte então solta seu ataque E o Guardião dá um grito logo em seguida Droga Mesmo podendo usar toda a mana do ambiente nessa forma O meu corpo ainda não aguenta esse feitiço E em seguida O Arte ataca mais umas vinhas E dando um grande salto Fazendo um caminho Até chegar na cara do Guardião O atacando com um feitiço muito forte O Zero Absoluto E assim congelando grande parte de seu corpo A criatura por sua vez ataca de volta Só que as vinhas já foram totalmente congeladas O Arte estava usando muito poder O seu corpo mesmo não estava aguentando Mas com esse golpe Ele congela totalmente o Guardião E fundindo seus feitiços Ele estava pronto para finalizá-lo O golpe foi devastador A vitória dessa batalha Foi do Arthur Leowen O descanso do Rei Depois de derrotar esse enorme Guardião O Arte fica totalmente sem energia E enquanto isso Na cidade de Chairos Seus pais colocavam a sua irmã para dormir Quando o anel dela Começa a disparar O que significa que o Arte estava com uma energia muito baixa E então Um tempinho se passa E o Arte acorda Todo machucado Ele estava realmente bem mal Nout Ainda bem que você está acordado Luva Quebrar A gema O Elige entende a mensagem E quebrando esse cristal Ele cura o Arte Até mesmo o gelo de sua mão Sai completamente E por fim Ele se lembra do que aconteceu O Lucas conseguiu escapar E só de lembrar dele O Arte fica extremamente irritado Elige E a Jasmine Onde está a Jasmine? Ela está bem ali O corpo dela Sofreu um impacto Muito mais forte Do feitiço do Lucas E não estava fortificado Com mana também Eu tenho um kit médico Então Eu tratei a queimadura Mas Eu acho que ela teve Alguns danos internos também Elige Pegue uma gema Da minha luva E use na Jasmine Após fazer isso A respiração dela Já parece melhor Ainda bem Que eu tenho Essas gemas de cura Da mamãe Eu não me sinto Mosse Desde que eu tinha Quatro anos Ai Bons tempos Um tempinho Então se passa O papai acordou Será que está tudo bem? Eu estou bem agora Sylvie E onde você está? Eu te obedeci E fiquei longe Ótimo Estamos fora de perigo agora Então Concentre-se no seu treinamento Ok? Isso não é importante Papai Acredite em mim Sylvie Só estamos descansando agora Mas Vá fazer o que precisa Sylvie Eu te vejo em breve Tá? Ei Note Tá se sentindo melhor agora? Eu estou bem o suficiente Para correr uma maratona O novo amigo do rei Sabe Eu nunca imaginei que o Note O lendário espadagem mascarado Que fez o teste comigo no mesmo dia Seria alguém da minha idade Caralho Eu estou sem máscara Desculpa Parece que ela caiu durante a luta E aí eu não consegui encontrar E a minha espada? Você viu aquele bastão preto? Ah Aquele ali? Eu não sabia se era valioso ou não Mas Eu peguei ele por via das dúvidas Ah Muito obrigado Por salvar a gente E até mesmo a minha espada você pegou Sendo que você podia fugir sozinho Sério Sério Muito obrigado Bom Se eu te deixasse naquele estágio de semi-morto Eu estaria no mesmo nível do idiota do Lucas Certo? Hã Nem perto Eu tenho mais curiosidade no motivo de você ter ficado Quando aquele guardião apareceu Eu vi a Jasmine tentando te fazer fugir Um rei nunca trai seu povo E também Eu prometi pra alguém muito importante pra mim Que eu me tornaria uma pessoa melhor E que eu me importaria mais com as pessoas à minha volta Hã Você falou igual um velho Que tipo de vida você teve até agora pra prometer isso pra alguém? Às vezes eu me pergunto isso Mas Chega desse assunto Por quanto tempo eu tô dormindo, hein? Olha É difícil falar, mas Com certeza mais de um dia Ah, bem Parece que vamos ficar presos aqui mais um tempo Até que a Jasmine se recupere E por que a gente não leva esse tempo pra se conhecer melhor? Eu sou o Arthur Arthur Leowin Mas pode me chamar de Arte Então, Eligianite Isso não parece ser algo feito naturalmente Você que fez esse abrigo de metal? Eu conjurei enquanto A caverna desabava Eu acho que o corpo daquele guardião Que tava sustentando tudo Olha Mesmo que você seja um divergente Eu sei que só é possível manipular metal Que há por perto E não criá-lo Nem conjurá-lo Isso é Assumindo que você realmente seja um anão Ai ai Isso tudo só pra guardar segredos, hein? Me conta mais sobre Bem Eu te conto se você me contar o que fez antes também E ai, o que acha? O seu cabelo ficou branco E o que eram aqueles símbolos estranhos que apareceram no seu corpo? E os seus olhos também estavam com um puta brilho roxo Tá bem, então Eu vou te contar O reencontro emocionante Bem Uma coisa é certa Você acertou nas suas suspeitas Eu não tenho certeza da minha origem Mesmo tendo crescido no reino de Darvi O ancião Radias Que cuidou de mim Desde que me entendo por gente Sempre me esquivou Quando o assunto era meus pais E minhas memórias da infância São só flechas confusos e dolorosos E mesmo assim Eu tive uma vida bem normal Até conseguir entrar no estágio laranja escuro Eu desmaiei depois dessa estranha onda de energia E quando eu acordei Eu estava completamente cercado por espinhos de metal negro O que é estranho É que depois desse evento O ancião Radias me disse que era hora de explorar o resto de Dicaten Sem nem me dizer o motivo Foi tudo tão repentino E não ajuda quando eu tenho essa sensação às vezes Parece como uma coceira que eu não consigo coçar Mas eu sei que tem relação com meus poderes e de onde eu vim Nesse momento A Jasmine começa a roncar e a resmungar Esse peixe não é bom Arthur Esse é mais gostoso E isso automaticamente colocou um sorriso na cara dos dois Foi mal Eu não queria que isso virasse uma conversa emocional estranha Não se preocupe E você? Qual que é a sua história? Ah, vejamos Eu sou um ampliador quadro-elementar com duas divergências Gelo e relâmpago Caralho! Até bati a cabeça Eu pensei que eu era louco Mas eu acho que você ganhou nessa Mas, espera O que eram aquelas marcas e a mudança de cor? É que eu também sou um domador de feras E o que você viu antes Foi o uso da minha vontade bestial Vontade bestial? Mas, espera Quantos anos você tem? Eu completei 11 alguns meses atrás E do nada O Art começa a sentir muita dor Ele quebra mais uma gema E a iluminação dela Faz a Jasmine Acordar E quando ela vê o Art Ela levanta depressa E abraça ele Pedindo desculpa E chorando por não conseguir proteger o Art De novo Tá tudo bem Jasmine Ah Arte As suas feridas Isso deve ser o suficiente Olha Muito obrigado Pra vocês dois Agora é hora de voltar pra casa Ah, Jasmine Eu acho que já tá bom, viu? O dragão finalmente chegou Esperem Acham que mais alguém sobreviveu? Bem Reginald e Braud foram pegos pelo guardião Antes de você lutar com ele Então Eu duvido muito Merda E a Samantha, Elija? Você acha que ela saiu viva? Eu até consegui conjurar uma barreira de metal pra ela Mas ela tava tão machucada que Eu não sei se ela sobreviveu ou não E como vamos encontrá-la agora? No meio desses escombros Até o núcleo do guardião tá perdido no meio de tudo isso aí O Elija então Utiliza sua técnica Pra conseguir achar a Samantha Encontrei a Samantha E o melhor de tudo Ela tá respirando ainda Eu pensei que esse feitiço só escaneava a superfície do solo Elija Quem exatamente é você? E seguindo ele O grupo finalmente acha a Samantha Ela tava com um pouco de febre e umas feridas Mas Nada muito fora disso O lado bom é que ela só tá inconsciente Mas Vai ser impossível achar o núcleo do guardião no meio dessa bagunça Parece que um tesouro inestimável vai ficar perdido por aqui Enquanto eles caminhavam de volta Um tremor muito forte começa a acontecer O que foi agora? Calma Tá tudo bem Elija E quem chega na verdade Quebrando tudo É a Sylvie Eu cheguei papai Ah sim Chegou né E Você ganhou peso também Sylvie E largura E altura A Sylvie ficou muito feliz Encontra o Art e os outros Sylvie Não precisava disso Ei Art Espera aí Isso é um ivern né Não mas Espera Ela tem quatro membros Não me diga que Isso é um dragão certo Mas ela é um dragão Não olha pra mim como se eu fosse um esquisito aqui Esse é meu vínculo O nome dela é Sylvie Mas os dragões são considerados extintos há centenas de anos É por isso que eu preciso que você mantenha segredo sobre ela Elija A Jasmine sabia Ela sabia também Elija Vamos O plano de vingança O grupo começa a sair da dungeon Encontrando até a criatura gigante que atrasou eles Só que ao ver a Sylvie Ela foge de medo E quase na saída agora Os Batrunners atacam Mas foi só eles olharem pra Sylvie Que fugiram na hora Então Por que você não trouxe ela desde o começo Art Mas nesse momento Eu vou provar a máscara do Art Eu quero ficar com ele Só que nessa hora A Samanta entrega o núcleo em sua mão E começa a falar com o Art Eu estou viva graças a você E também É mais justo que a pessoa que matou o guardião sozinho Receba a recompensa Receba a recompensa Não chamar a ajuda Enquanto o art Escreve-se Escreve uma mensagem E com o art E com meu corpo assimilado Apenas esperando a pessoa Apenas esperando sua vez Era ele Era ele Olha só Então vocês conseguiram sobreviver A Jasmine e o Elija Só de verem ele Já ficam prontos para o ataque Só que o Art Acalma eles Minha nossa O que é essa tensão toda Entre companheiros de equipe Ai Lucas Me falem Como vocês conseguiram escapar Do terror daquela besta Será que foi preciso Sacrificar alguém para se salvarem Senhor Wikes Não é melhor que Vejamos A Samanta está com sequelas Mas ela está viva afinal de contas Então Eu não acho que seja ela Ah Não me digam que vocês Sacrificaram o Browdy Nessa hora Um ataque passa bem perto De seu rosto A espada tinha cravado na porta Jovem mestre A sua orelha Hã? Isso é sangue? O Art na mesma hora se levanta E os guardas ficam atentos Só que o Arthur Estava muito sério O que é essa mudança repentina Na atmosfera? O meu corpo Ele parece mais pesado E cada vez mais O Art começa a se aproximar Pra que acha que eu estou pagando vocês? Pra cima dele Seus inúteis Todos avançam na mesma hora Pra cima do Art Só que facilmente Ele os tira de seu caminho Senhor Note Se você fizer algo assim antes da audiência Ah foi mal A minha espada escorregou E eu queria pegar de volta Sabe? O Lucas após isso vai até o centro médico E a Jasmine e o Elija Saem da sala também Mesmo que eu entenda a sua situação É melhor que você segure suas provocações ao senhor Wykes E por que eu deveria? Eu tenho a capacidade de apagar a existência daquele inseto A audiência começou Senhor Bladeheart Eu não consigo pensar em outra coisa Além de que você está me ameaçando agora Acha que é forte o suficiente Para protegê-lo de mim? Esses olhos Quantos homens e bestas ele matou Pra ter um olhar tão penetrante Minhas palavras não eram ameaça Acredite em mim ou não Estou fazendo isso pelo seu bem Mesmo considerando que você consiga matar Lucas A casa Wykes não vai ficar parada Só por sua identidade ser oculta Eles não só iriam atrás da senhorita Flamesworth Mas também das pessoas associadas a ela Os chifre gêmeos Tanto os atuais Quanto os antigos membros Até que tenha poder e autoridade Pra proteger não só a si mesmo Mas também as pessoas com quais se importa Recomendo que não faça nada de extremo com o senhor Lucas E mesmo que seja forte o suficiente Pra derrubar toda a casa Wykes Isso não servirá de nada A menos que fique forte o suficiente Pra matar o meio-irmão do Lucas Entendi Muito obrigado Agora O motivo principal de eu pedir essa conversa a sós Você é um homem inteligente Que eu tenho certeza que já percebeu Que ajudar alguém como eu Não só te beneficiaria Mas também Toda a guilda de aventureiros Esse cara É arrogante mesmo? Ou apenas é muito confiante? Vejamos Contanto que esteja dentro de nossas capacidades Ficaria feliz em te ajudar com qualquer ajuda que necessitar Ótimo Então Aqui está o que é preciso Logo após isso ele sai da sala Você me assustou naquela hora Eu pensei mesmo que você ia matar o Lucas Agora não é a hora certa Então Vai mesmo matá-lo? Eu estou com fome Silvia está esperando do lado de fora Vamos comer antes da audiência começar Ah certo Me fala uma coisa Arte Como você consegue comer de máscara hein? E então A audiência enfim começou Todos de pé Após revisar os relatórios Por parte da guilda de aventureiros E pelo júri aqui presente Declaro com o jurador Lucas Weikis Formalmente destituído de seu rank A Por sabotagem E por colocar seus companheiros de equipe em perigo durante uma raid Tchhehehe Além disso Está proibido de fazer o exame de rank Até que a guilda diga o contrário Senhor Weikis Por favor Entregue sua licença Ai pessoa de alta classe Tudo que ele ganha é uma pena branda Para algo que facilmente faria alguém ser preso A sentença do rei Ampliador Nolt Pela clara hostilidade contra Lucas E possivelmente contra toda a família Weikis Por parte da guilda dos aventureiros E pelo júri aqui presente Eu declaro você Nolt Banido da cidade de Chairos Até que Lucas Weikis se forme na academia de Chairos Senhor Eu protesto Porque eu devo ser penalizado por um ato de justiça Contra a traição de Lucas Weikis Isso não é passível de debate Estamos cientes das circunstâncias E é por isso que decidimos não revogar sua licença Portanto Está permitido continuar sua carreira de aventureiro Contanto que não seja pego perto do senhor Weikis Ou de sua família Isso é tudo Espera! E a identidade dele? Ele pode facilmente tirar a máscara E entrar na cidade para ferir eu e a minha família A identidade do senhor Nolt será registrada Você vai ficar pelo menos a cinco cidades longe de mim Ameaças vazias enquanto foge Só lhe faz parecer mais insignificante Moleque O Lucas após isso Vai embora com seus guardas Enquanto Nolt é escoltado de volta Pelo juiz Acredito que com essa encenação Condiz com o que esperava Certo senhor Nolt? Foi razoavelmente boa Obrigado pela cooperação Não preciso agradecer Isso não foi feito por sua causa final Sinceramente Só posso confiar em você Para não causar problemas maiores Não vamos poder esconder a verdade da família Weikis para sempre Mas contando que não faça nada contra Eles também não deverão lhe incomodar Eu sou mais cuidadoso do que pareça meritíssimo E pegando um livro Uma passagem na frente dele se abre Prevejo que chegará uma hora Na qual vamos pedir que nos faça um favor Nessa ocasião Ficaríamos felizes que você se lembrasse O que fizemos por você hoje Vejo que o líder da guilda possui vários recursos Pelo menos tem a noção de quem devem apoiar Me lembrarei disso O Arte após isso Vai embora Caspian estava certo Que garoto assustador O futuro do rei O Arte saiu do local E a primeira coisa que ele vê É a Sylvie Que lhe acertou um golpe muito forte Até fazendo ele se curvar de dor Tudo acabou agora? Podemos ir pra casa? Tudo acabou Vamos pra casa Olha, não quer visitar a Samanta não? Eu acho que não seria melhor visitá-la tão cedo Mas você deveria ver como ela está depois Mesmo assim É claro Bom Eu acho que seguiremos caminhos diferentes em breve Ah, eu esqueci que você não é de Sap Olha Se não tiver nenhum plano Estava pensando que poderia ficar conosco antes de irmos à escola Ah, escola? É, escola, uai Uma instituição onde crianças e adolescentes são ensinados Eu sei o que é uma escola, tá legal? Eu só não planejo ir pra uma Eu acho que eu lembro de você já ter falado isso antes Aquilo de estar se esforçando pra subir de ranking de aventureiro E assim, ganhar reputação Se é esse o caso Estudar na Academia Xerios não te atrapalharia Olha, desculpe, mas Eu ainda não entendo Como eu entraria na melhor escola de magia do continente? Eu posso até ter os requisitos, mas Não é necessário uma montanha de dinheiro Ou até contatos Olha só Deixa o seu mano aqui cuidar disso Esteja presente e eu cuido do resto, ok? Dá pra parar de falar assim? Tem como levar o Eligia pra casa, Jasmine? Eu preciso resolver algo antes Como pode ser tão forte? Arte Arte, eu ainda não concordei com nada, sabia? Ah, agora que eu me lembrei O Lucas também vai pra Academia de Xerios Não teria problema me deixar sozinho com ele? Ah, que matéria será que eu pego, hein? Ei, Arte Note Obrigado de novo Por tudo Após isso O Arte sente algo de estranho Apareça Eu agradeço a precaução de mandar aqueles dois embora primeiro Obrigado por fazer o juiz atuar de acordo com o meu plano Eu acho que o Lucas não suspeitará tão cedo Ah, eu fico feliz de que tudo se resolveu Sem nenhuma pessoa morrer Pessoas morreram, sim Não se esqueça disso Ah, claro Falha minha Aham De qualquer modo A minha intenção não era provocar uma luta Eu só queria te dar um presentinho de despedida Hã? Pra que tudo isso? Pra que possa tomar precauções extras por aí A despedida Precauções, né? A canção do amanhecer não será um problema Contanto que eu não a saque Eu acho que o único problema em potencial É que o Lucas viu a Sylvie Porém, nesse momento Um brilho surge atrás de Arte A Sylvie tinha mudado sua aparência Assim que tá melhor? Em quantas formas você consegue se transformar, Sylvie? Eu não sei Mas eu tô cansada Boa noite, papai Eu acho que ter laço com o dragão tem suas vantagens Que conveniente Um tempinho então se passa E pro Arte entrar na cidade Ele bagunça o cabelo Assim mudando de visual E então Ele entra numa loja Seja bem-vindo aos Artefatos SVA Olá, garotinho Você tá perdido? O meu pai me mandou comprar um anel dimensional que caiba no meu dedo Então, garoto Apesar de serem pequenos Anéis dimensionais são muito caros O seu pai sabe disso? Ah, desculpe Isso é o bastante? Muito obrigado, viu? Volte sempre! Eu não acredito que eu tive que gastar quase todo o meu ouro no anel dimensional que quase nem cabe a minha espada Imagina o núcleo bestial Bem, agora minhas preparações para uma vida escolar normal estão finalmente prontas Ah, imaginar que já fazem quase dois anos que eu coloquei essa máscara pela primeira vez Como será que deve ser a vida de um estudante comum? E à noite O Arte finalmente chega em casa Ahem Ei, Ellie O seu irmãozão voltou Após isso, ele é recebido com um abraço Bem-vindo de volta, irmãozão Eu não entendi nada do que você disse Eu disse Bem-vindo de volta, irmãozão É bom estar de volta Depois disso O Arte é recebido pelos seus pais Que se emocionaram bastante depois de ficar muito tempo sem ver o filho E além deles O Elígia também tava junto Eles então se arrumam e vão comer Espera Está faltando algumas pessoas Ah, a Jasmine deixou essa carta pra você Antes de ir em uma missão com os chifres gêmeos Então, ela já foi embora? Arthur, foi divertido Obrigada Te vejo depois Com um ano cordialmente Jasmine Ah, isso é tão Jasmine É uma pena que eu não pude vê-la partir Ah, eles voltarão Os chifres gêmeos são como verrugas que não podemos nos livrar A escola de magia se aproxima Bom, agora eu sei pra onde a Jasmine foi Estou em débito com você Eu não tenho certeza sobre a dívida Mas... Talvez eu precise de um ou dois favores Bem, agora que sabemos onde todos estão Nos conte tudo sobre a sua raid E assim O Arte começa a contar E os acontecimentos de lá Impressionam a todos Nossa Que aventura, hein? E eu que pensei que os resultados anuais dos meus impostos eram interessantes Falando em monstros e magia? Em que estágio você tá agora, pai? Então, Arte Eu tô preso no estágio laranja escuro desde que você foi embora Não importa o quanto medite ou purifique minha mana Eu não pareço perto de avançar Ah, perfeito Usa isso, então Olha, eu tive que usar um pouco enquanto eu estava me curando Mas deve haver mais mana do que o suficiente nesse núcleo bestial Assim você pode avançar Filho Isso... Eu não posso, Arte É algo que você arriscou a vida pra conseguir Ah, Alice O seu filho trouxe um grande presente Eu não consigo nem imaginar quanto valeria um núcleo bestial da classe S Ai, pelo tamanho da preocupação que ele me causou Eu tô pensando se isso valeu a pena ainda Vai em frente, pai Pegue isso Não pode deixar seu filho te fazer comer poeira, certo? Filho Não me diga que... Sim? Estágio laranja, claro Meu Deus do céu, isso é ridículo Bem Então, vê se não chora quando seu velho te derrotar no próximo duelo Hum Pode deixar, pai Ah, e o que ela tem de errado? Ela desenvolveu um complexo de irmão mais novo Um tempo, então, se passa Acha que vamos aprender muito? A Academia Chairos é considerada, de longe, a melhor escola de magia Mesmo assim, nós dois estamos bem acima do nível dos calouros de lá Imagino que vai ser um pouco chato até Suponho que vai ser útil para que eu aprenda mais sobre os elementos de gelo e raio Magias de relâmpago ainda consomem muito da minha mano durante o uso E mesmo com a ajuda da minha vontade bestial É bem difícil controlar o gelo A vontade bestial Ei, Art Já pensou no que vai fazer com o Lucas? Ah, o Lucas não tem ideia de quem eu sou E até que eu tenha confiança de que posso enfrentar toda a família dele Eu vou deixar as coisas como estão Treinar em primeiro lugar O dia, então, amanhece Ah, acordou? Você estava curioso para conversar com um inventor ontem Então, entrei em contato com um agora pela manhã É sério? O nome dele é Gideon Não é só um pesquisador famoso Mas também um dos melhores inventores e artesãos em Sapien Ele estará de volta na cidade de Chairos em três dias Então, nós dois podemos dar uma passada lá Antes de encontrar com todo mundo no centro de Chairos Parece bom, mas... Alguma coisa vai acontecer no centro nesse dia? Ah, você não ficou sabendo? As famílias reais de Sapien, Eleanor e Darby Vão fazer um anúncio importante em Etistin E isso vai ser transmitido na Praça Central Eu entendi Independente disso Muito obrigado por arranjar esse contato Olha, eu estou curioso Precisa de algo dele? Não é algo que eu preciso, mas sim Algo que eu queira debater É hora de usar algum conhecimento da minha vida anterior Espera... O quê? Ah, filho Vincent Espera Está tudo bem? Você está vestido assim? Eu pensei que você ia encontrar com alguém agora de manhã É mesmo? Eu tenho que ir, viu? Arthur, eu falo com você mais tarde Vai acabar tropeçando se correr enquanto olha pra trás, velho Falando de velho Como está indo seu treinamento, pai? Ah, seu velho finalmente chegou no estágio laranja sólido O que me lembra? Por algum motivo, mesmo depois de absorver tudo do núcleo Ele não quebrou Bem, de todo jeito Eu preciso me arrumar antes de sair Obrigado de novo, filho Eu volto para o jantar, tá? Mas, que estranho Por que não quebrou? O arte então se concentra E tenta absorver o núcleo Mas lá Novamente ele encontra O guardião Elderwood Hã? Tem uma vontade bestial dentro do núcleo? Vontades bestiais Uma força desejada que garante ao usuário Magia única e poderosa Obtida por bênçãos de mana poderosas Ao passar sua vontade única Ou pelo núcleo bestial Bem, o que aconteceria se eu integrasse duas vontades? Isso é mesmo possível? Só tem um jeito de descobrir Então, de frente com a criatura A Silve começa a aparecer Atacando diretamente o guardião A ideia do rei Ah, essa foi por pouco Se tivesse demorado um pouco mais A minha vontade do dragão teria destruído a vontade do guardião Elderwood Por que será que meu pai não pode absorver a vontade bestial? O elemento da besta e do mago devem ser compatíveis Não se esqueça disso Ah, é mesmo Bem, se esse é o caso Eu sei exatamente pra quem dá isso Como será que ela tá, hein? Os próximos dias, então, passaram voando Enquanto eu mantinha minha rotina de treinos Eu tive a certeza de deixar um tempo livre pra passar com minha família Passando os dias como qualquer garoto normal faria Então, um tempo se passa E eles vão à cidade Ah, eu ainda tô com fome Eu não fico surpreso depois de ver o tanto de comida que a Silve roubou do seu prato Bem, eu vou ver umas lojas aqui perto, ok? Mas você tem dinheiro pra comprar alguma coisa? Diferente de certas pessoas Eu tenho guardado o que eu ganhei na dungeon Ah, como você é sortudo, hein? Silve, vá com Elige enquanto visita o Gideon, ok? Eles então se separam E quando batem na porta Eles têm uma surpresa O mestre Gideon não está Ah, saudações, mestre Vincent Por favor, entre Já faz um tempo, né, Imis? O Imis então leva eles até uma sala Só que o Art logo de cara já percebeu uma coisa diferente Que cheiro é esse? É mais fácil perguntar Que cheiro não é esse? Tem uma coisa se mexendo ali Imis Eu pensei perdido pra não deixar ninguém entrar Ah, é você, Vincent Vejo que veio me incomodar de novo Está agindo como se eu não tivesse te avisado antes Ah, eu tô particularmente cansado de ver pessoas nos últimos dias Já recebi mais de uma dúzia de mensageiros reais nesse ano Não largam do meu pé pra descobrir uma forma de viajar grandes distâncias cruzando o oceano Cruzar o oceano, é? Não é nada que te interessa Espera Quem é o Melequendo? É uma honra conhecê-la, Sr. Gideon O tio Vincent me contou grandes coisas sobre você e seu trabalho Eu me chamo Arthur Leowin Filho de Reynolds Leowin Então, por que eu trouxe aqui, Vincent? Sabe que eu não aceito discípulos nem estudantes Olha, na verdade Eu também quero saber por que ele me pediu pra trazê-lo aqui Vim com algo em mente pra oferecer Você disse que precisava de uma forma de viajar grandes distâncias cruzando o oceano, certo? Ah, aquilo deve servir O Gideon então vê E se impressiona muito com o que o Arte fez O Artefato da Fênix O Gideon fica muito surpreso Ao ver o que o Arte fez no papel Era uma máquina Mas diferente das outras máquinas desse mundo Que eram alimentadas por mana Essa máquina do Arte Era alimentada por vapor Espera Essa parte não faz sentido nenhum Tá faltando alguma coisa aqui Eu deixei de fora uns detalhes essenciais Que eu ficaria mais do que feliz em dizer Depois que as negociações terminarem Ah, você não é um melequento normal, né? Hum, bem, não importa O Gideon então estala os dedos E uma coisa chega pro Arte Tenho certeza que as coisas rolando no chão aqui podem te impressionar Deleite seus olhos azuis tulipa nisso Isso É um diamante de ironite Hum Vincent me diz que você é um mago florescendo Essa é uma das joias mais valiosas desse continente E pode armazenar cinco vezes o tamanho dela em mana Olha, eu acho que florescendo não é bem a palavra que eu usei É uma joia boa, mas Não é necessária pra mim Desnecessária, é? Bem, não importa E, Miss Traga todos os itens do meio da prateleira C O Vincent vendo aquilo Fica encantado Enquanto o Arte não esboça nenhuma reação Eu não mostrei isso pra ninguém ainda Mas vou fazer uma exceção pra você Esse espelho é capaz de defletir até cinco Não me interessa Ah, não te interessa? E que tal isso? Não Não pode falar não pra isso Nem Pega logo minhas coisas O que diabos tá acontecendo na minha frente? Mestre Parece que eu não tenho escolha Emis Traga os pingentes Mas, Mestre Eles foram feitos pra... Eu sei Apenas traga eles aqui Ah, sim, Mestre Bem Aqui estão alguns itens que fizemos especialmente pra família real São artefatos de proteção Alguns dos melhores designers trabalharam na estética deles pra serem... É... Condizentes com a família real Hum... Isso foi feito de uma Wyrmin Fênix Hum... Pode ter certeza que sim Espera Como você sabe disso? Olha... O que é uma Wyrmin Fênix? É uma raça de besta de mana classe S que são tão raras quanto dragões São conhecidas pela habilidade única de preservar a própria vida Um escudo defensivo será conjurado em volta do usuário desse pequeno artefato E se o escudo quebrar A mana armazenada no pingente será consumida E o usuário será teletransportado para o local mais seguro que ele conhece O maior segredo E quantas vezes os efeitos podem ser utilizados? Sinceramente, é difícil dizer, garoto Já gastei 5 núcleos bestiais de uma Wyrmin Fênix Que cada um vale mais do que qualquer outro núcleo de classe S Então, eu suponho que funcionarão... Esse tanto de vezes Hum... Isso seria algo que ela e a mamãe poderiam... Espera Você disse que eles foram feitos para a família real? Ah, sim Eles doaram os núcleos Mas isso não é importante O que eu estou imaginando agora é como você teve essa ideia E por que revelou agora Qual é o seu objetivo? Eu só queria dar um presente de aniversário para minha irmãzinha Mentiroso Além disso, eu não planejo revelar nada Sem saber exatamente para o que vai ser usado Ah, isso é mesmo necessário? Descobrirá hoje durante o anúncio à tarde Eu tenho certeza de que uma pessoa notória como você Seria mais informativa do que um discurso altamente filtrado para as massas Tá, tá bom Então... Não vai precisar dos pingentes se eu te disser tudo o que eu sei? Eu não sou tão bom assim, Sr. Gideon Então, ao invés dos dois Apenas um? Hum... Sem acordo, então? Esse moleque é um demônio! Olha, eu posso não saber o que se passa nessa cabeça extraordinária dele Mas de uma coisa é certa Pode confiar no Arthur Ele vai manter sua palavra Ah, tudo bem Que se dane a família real O navio pronto é mais importante Ano passado, encontramos uma evidência que indica Não Temos certeza absoluta de que há outro continente além de Dicaten Um novo continente? Então era verdade mesmo Você sabia disso, Tio Vincent? Um funcionário da família real deixou isso escapar Ele não estava confiante sobre o assunto E me fez jurar que eu não contaria pra ninguém Mas a confirmação do Gideon Fez tudo parecer real demais pra mim Hum... Como tem tanta certeza que existe outro continente? Você conseguiu alguma evidência? É claro que temos evidências! Que tipo de cientista maluco e idiota falaria algo assim sem ter evidências? Ai... Alguns anos atrás Encontramos um artefato que nunca vimos antes em Dicaten Preso em uma besta de mano que parecia do tipo de uma ave Ela possuía a habilidade de se camuflar completamente no ambiente E o que o artefato fazia? O artefato era capaz de filmar e armazenar imagens em movimento Ah tá Só isso? Esse moleque... Uma enorme confusão Então, por causa do suposto melhor inventor de Dicaten Ter tido muita dificuldade pra descobrir a tecnologia por trás do artefato A realeza presumiu que o inventor dele é de algum lugar de fora de Dicaten Hã? É isso, junto ao fato do artefato ter imagens detalhadas de todos os três reinos Entendi Entendi? Só isso? Estamos falando da possibilidade de um continente repleto Não só de inventores altamente capacitados Como também a possibilidade de ter magos ainda mais fortes Olha, eu entendo o que está querendo dizer, Mestre Gideon Mas não adianta imaginar possibilidades Com essa máquina a vapor Só vamos precisar ver o que o novo continente tem guardado pra nós E então, depois de um tempo Eles saem dali Nossa Eu nunca vi aquele velho rabugento do Gideon tão animado antes Ah, é mesmo? Sabe O Gideon diz que a sua ideia é brilhante Mas eu ainda não consigo imaginar como o vapor pode produzir energia suficiente Pra mover um navio por distâncias tão grandes Bom Graças a isso Consegui usar uma tecnologia relativamente inofensiva Pra conseguir algo útil pra minha família Mas Pensar que pode haver mesmo um continente fora de Dicaten Bem Esse é mesmo só o começo No caminho O Ard se encontra com Eligia E com a Sylvie Enquanto eles caminhavam Os três percebem algo diferente Uma pessoa estava sendo espancada Por favor Eu não fiz nada Ah Não fez nada Não basta que agora haja anões na Academia Shairos Mas também ousa quebrar as regras da Academia Se protegendo com o mana, é? Não sabe que usar magia fora do campus é proibido? Guarde sua mana Agora Mas Eu falei pra guardar sua mana Mas nessa hora O Eligia chega Você tá bem? Consegue se levantar? Ai Eu não acredito nisso Como ousa fazer isso com um... E antes de terminar a frase O Eligia leva um puta tapa na cara Eu deveria estar te perguntando a mesma coisa Como ousa interromper a minha diversão? Isso Isso é inaceitável Eu vou chamar alguns guardas antes que... Melhor não Mas Como assim? Não podemos deixá-los... Nesse momento Uma pressão absurda vem a toda Ei Olha ali Esse símbolo não é de Darwin, não? Ah Que coincidência, hein? Queria se juntar ao seu irmão meio porco no chão? A presença do rei Mas que droga Eu não posso vencer sem o Zamana Vem aqui Eu vou ter a certeza de fazê-los compartilhar o mesmo quarto no hospital Mas nessa hora Um enorme barulho acontece Ah Outro plebeu, né? Vaza se não quiser se juntar a esses dois Sim Não ligamos de brincar com você também Ótimo Porque eu tô louco pra brincar também E enquanto isso, na carruagem do Príncipe Real Posso entender que não queira se juntar a mamãe e ao papai em Antistin para o discurso Mas temos que viajar em segredo assim? Nenhum dos guardas reais tá aqui Já que o evento em si tem a segurança bem rígida Eu já sou o suficiente E o segredo é pra manter a Vossa Majestade tranquila A Princesa Katrin deixou claro que não quer atrair nenhuma atenção Eu também deixei claro que não queria vir Mas eu estou aqui As vezes eu me pergunto Como você sobreviveu por tanto tempo como membro da família real, irmã? Você deveria ser grata a mim Senão só ficaria trancada na biblioteca o dia inteiro Você só me forçou a vir porque sua amiga cancelou de última hora Nesse momento, a Princesa olha a janela E lá estava o Arte Merda O que que eu faço? Eu nunca vi o Arthur com esse olhar antes Desse jeito, aqueles estudantes podem acabar mortos Ei, ei Saiam daqui antes que alguém se machuque Rápido! Eles são apenas crianças, Arthur Vamos deixar isso de lado e ver se o Eli já está bem, tá? E olha lá Olha esse velho tentando proteger o garoto Que vergonhoso, hein, cara? Não é nada disso, seus moleques ingratos Eu estou tentando proteger vocês Tio, vem, sente Mamãe, é... Digo, sim? Por favor Saia do caminho Me perdoem, rapazes, mas É tarde demais pra vocês agora Descansem em paz Deixa comigo, tá? Eu cuido disso Só tenha cuidado pra não sujar sua roupa nova Tá de boa Só um golpe, vai Mas nessa hora O Arthur revida Muito forte O que deixa todo mundo ali No mínimo assustado Olha esse merdinho Se achando porque pegou alguém com a guarda baixa Ele então avança com tudo pra cima do Art Ficando muito rápido rodeando ele E assim Ele o ataca O instinto assassino O garoto ataca o Art com tudo Mas ele não se preocupa nem um pouco E desvia com a maior facilidade do mundo E logo em seguida Com sua velocidade absurda O Art derruba o garoto É uma pena É uma pena O quanto as coisas são frágeis quando não estão reforçadas com o mana Acho que vou acabar com esse joguinho somente com minhas mãos Hã? Hã? Al deãozinho arrogante E antes de enfrentar o Art, ele tem um flashback. Lembre-se, Jameel, um punho de tridante é mais perigoso do que qualquer outra arma feita pelo homem. E lembrando dessas palavras, o Jameel joga sua arma no chão. Um soco. Com um único soco, vou fazê-lo sentir o seu lugar no mundo. Mas quando ele percebe, ele sente algo diferente. Enquanto o Art caminhava calmamente em sua direção. Como? Como ele exala uma pressão que nem meu pai consegue. E então, rapidamente, o Jameel toma uma atitude e parte pra cima do Art, colocando toda sua esperança nesse soco. Enquanto o Art acerta um soco com uma força absurda que arremessa o Jameel pra longe. E assim, ele cai no chão com os olhos fechados. E quando abre, a primeira coisa que vê é o Art na sua frente. Como você ousa... Rebaixar o herdeiro da casa tridante? Como? Como você ousa? Seu idiota! Quando o feitiço ia acertar o Art e o Eligia, uma parede de gelo surge na frente deles. E lá estava... A Princesa Caitlyn. Qual o significado disso? Princesa Caitlyn? Príncipe Curtis? Vossa Majestade, eu e meus amigos estávamos passando o tempo conversando quando esse aldeão bárbaro começou a nos bater sem motivo. Como é que é? Foram vocês que... Nos entenderam errado! Hum... Isso não explica como o anão se machucou tanto. Ah! Isso é verdade? Não confie estragamente nas palavras deles, irmão idiota. Hum... Que piada. Ele acabou de chamar o Príncipe de Sapin de piada? Hum... Como ousa falar tão casualmente com o Príncipe de Sapin? Me perdoe. O meu tom normalmente engrossa quando eu ouço merda. Mas... Como? Como um garoto pequeno é tão forte? A Princesa Real... Ah... Por favor. Perdoe meu sobrinho. O que ele quis dizer é que os garotos ali estão mentindo. Ah! Senhor Vincent Helstia? O que está fazendo aqui? Bem... A gente estava indo para o anúncio da praça. Quando encontramos esse grupo de vândalos se espancando esse pobre garoto. Hã? Ousou mentir? Qual o seu nome? Eu sou o Jamel. Primogênito da Casa Tridente, Vossa Majestade. Casa Tridente? Ah... Isso está ficando complicado. Não há dúvida de que ele usou uma magia potencialmente letal agora há pouco. Mas... A Casa Tridente é uma das maiores doadoras da nossa família. E da Academia Chilus também. Quem sabe como a Casa Tridente vai agir se algo acontecer com seu herdeiro. Jamel Tridente... Seu uso de magia em ambiente público é... Espera! No fim... Ninguém se feriu gravemente. Se todo mundo concordar em deixar isso de lado... É isso... É isso mesmo... Nem a família real pode encostar em mim com o tanto de ouro que meu pai coloca nesse reino. Tio Vincent... Você está com o pergaminho de comunicação de mão dubla, certo? Estou, mas... O que você... Cintia Gutskai... Idiota! Como ousa chamar a própria diretora da Academia Chilus? Vincent... Você sabe muito bem que eu não gosto de ser chamada... É o Arthur Laywin. Ah, Arthur! Estou tão feliz de te ouvir! Já faz tanto tempo! O que foi essa mudança de tom do nada? Eu preciso que você expulse um garoto chamado Jamel Tridente e seus amigos da Academia. Espere um pouco... O que é isso de repente? Você disse... Jamel Tridente? Eu acho que não... É isso mesmo... Mesmo que esse aldeão seja um pouco próximo da nossa diretora... Não tem como ela ficar do lado dele considerando tudo o que a minha família deu para a Academia. Bem... Se quiser que eu frequente sua Academia... Feito. Eles estão expulsos. Os médicos então chegam ali... E levam o garoto que foi espancado. Permita-me me desculpar pelo meu comportamento mais cedo. É impróprio para um príncipe ser influenciado tão facilmente. Me desculpa por antes também. As minhas emoções falaram muito mais alto. Você tinha o direito. Caso Tridente ou não, fico feliz que aqueles estudantes não vão estar mais em Xóiros. Não há espaço para racismo nesse continente. Ai, que dor de cabeça. É um bom garoto, mas mesmo assim... Ah, você está me ignorando de novo, né? Hã? Ei... Gostaria de beber chá comigo alguma hora? Ahm... Sim... Te vejo na Academia. O novo continente. As pessoas da cidade se reuniram para ver o anúncio. Como será a reação deles? Mas o que me incomoda... É o fato desse continente estar espionando o Dicaten. Usando beços de mana que se camuflam. E artefatos de gravação. Só fariam isso se estivessem com medo da gente. Ou se tiverem más intenções. Será que eu fiz a coisa certa? Ao acelerar a capacidade de Dicaten chegar nesse novo continente. Talvez seja mesmo melhor. Se forem realmente hostis, podemos fazer um ataque preventivo ou... Tem algo de errado, Arthur? Você parece mais distraído do que o normal. Ah, claro que não. Tá tudo bem. Que bom. Vou continuar fingindo que está tendo pensamentos normais de um garoto de 12 anos. Porque é isso que as mães fazem. Eu só quero que saiba... Que mesmo estando sempre preocupada com você... Nunca vou te impedir de fazer o que quiser, Arthur. Eu queria poder prometer pra ela que... Nunca vai precisar se preocupar comigo. Mas... Eu nunca mentiria pra ela assim. Obrigado, mãe. Um tempinho então se passa. E pra começar o anúncio... Feiticeiros jogam essas esferas... Para o alto. Assim criando... Uma espécie de holograma no céu. Saudações, humanos, anões e elfos. Me chamo Blaine Gladiar. Enquanto a maioria de vocês me conhecem como rei de Sapin... Hoje não falo como rei da humanidade... Mas sim como representante do continente de Dicaten. Estou aqui de pé com os reis e rainhas de todos os três reinos do nosso amado continente... Que se juntaram aqui para um dia memorável. Hoje é o marco de um início de uma era desse continente... Que chamamos de Lar. Suponho que vários de vocês saibam da hostilidade que existem entre humanos e elfos. Enquanto os anões só eram considerados companheiros de negócios. Mas não desejamos que as coisas permaneçam assim. Nós, seus líderes, nos reunimos várias vezes nos últimos anos para cooperar na união de nossas raças. Suplicamos que deixem esse passado e qualquer preconceito que tiverem para trás e pensem além disso. Se não por si mesmos, então por seus filhos e pelo futuro desse continente. Após isso, o rei elfo vai falar. Concordo plenamente com a mensagem que o rei Gladiar eloquentemente nos comunicou sobre o futuro do nosso continente. E posso afirmar do fundo do meu coração que esse continente está repleto de mistérios. Hoje, encontramos evidência de um novo continente. Os seis lanças. Outro continente? O que isso significa para a gente? Sei que as notícias não podem ser boas, mas isso... Isso é o caos. Por favor. Até mesmo nós não sabemos muito. Então, todos temos pergunta. O que sabemos é... Lá fora existe outro continente repleto de mistérios, aventuras... E possivelmente perigos. Existem evidências de que tentaram nos alcançar também. Mas parece que a tecnologia atual de ambos os lados não nos permite viajar tão longe... Silêncio! Hã? O que foi isso, hein? Como Alduin disse, não sabemos muito. Mas em tempos de incerteza, todos concordamos que se unir é o melhor para o nosso continente e para o nosso povo. Devemos parar de lutar entre nós. Nossas aparências podem ser diferentes. Nossas culturas podem se opor às vezes. Mas lembrem-se disso. Todos nós nascemos no continente de Dikaten. Eu, falando por mim, estou orgulhoso disso. E espero que as gerações futuras possam sentir o mesmo. E vocês? O público então fica muito mais calmo. E começam a bater palma. O processo de unir as três raças e os três reinos vai demandar muito tempo e esforço. Mas hoje, vamos indicar seis indivíduos. Aqueles que nós, as famílias reais, acreditamos que sejam os mais corajosos, sensatos, inteligentes e poderosos em nossas respectivas nações. Eles representarão as três raças a nível continental. O objetivo primário desses seis indivíduos será defender e manter o bem-estar de Dikaten. Eles irão trabalhar conosco, os governantes desse continente, para garantir que o nosso lar esteja protegido enquanto progredimos para essa empolgante nova era para o nosso povo. Esses indivíduos daqui em diante serão conhecidos como as seis lanças. Cada lança simboliza o laço que todos nós possuímos, não só do nosso próprio reino, mas também de todo o nosso continente. E com os anéis, eles começam a distribuir a Lea Triscan, Varei Aurea, Alfred Warendi, Aya Griffin, Mika Earthborn e Byron Wykes. Ele disse Wykes? Como o Lucas Wykes? Para as seis lanças, eu digo, nos protejam e nos tragam honra. E para todos os magos promissores por aí, tenham a ambição de se tornarem uma das seis lanças no futuro. Que nem o céu seja um limite. Baron Wykes. A festa da L. O dia do anúncio foi um duro choque de realidade pra mim. Lucas Wykes, que com sua insubordinação e traição, causou a morte da maior parte da nossa equipe. Usou o poder e conexões de sua família pra ficar impune das suas atrocidades. Fui avisado que procurar vingança contra o Lucas seria um puta tiro no pé, porque ele tem aquele irmão mais velho. Que não é só um mago poderoso, como também agora, é um lança. Enquanto isso, complica meus planos. Tenho outros assuntos mais urgentes a tratar. O aniversário da minha irmã. Bem, acho que tenho que descer agora. Vamos! Sylvie, você deve ficar no quarto hoje à noite, tá? O Vincent me avisou que devem haver alguns convidados vindo para o aniversário da L hoje, só pra me observar. Então, eu não quero deixar nenhuma brecha, sabe? Mas não se preocupe. Eu vou ter certeza de pedir pra alguém te trazer muita comida, tá? Você jura? Eu juro, Sylvie. Os convidados, então, não paravam de chegar. Sejam bem-vindos. Por favor, entrem. Não se esqueça de pedir aquele garoto pra dançar depois. Mãe! Sim, eu vou começar a frequentar a Academia Chairos em breve. Talvez a gente possa almoçar... Junto. Ah, não. Haja como se não tivesse visto nada, Arthur. Ei, eles estão vindo! Pessoal, se preparem! Pensei que a gente estava apenas tendo uma festa em família. Por que eu preciso usar esse vestido desconfortável? É por isso. Feliz aniversário, Eleanor! Ela ficou encantada vendo os feiticeiros e, principalmente, a decoração da festa. Ei, ei! Atenção! Antes que a próxima parte da festa comece, eu gostaria de agradecer a todos aqui. Em nome da minha preciosa filha, por virem celebrar o aniversário dela. Eu fui muito abençoado nessa vida. Mas nada daria orgulho maior do que ter meus amados filhos realizando a primeira dança. O que ele disse? Eu não sei se a Ellie e o Arte deveriam dançar. Eles praticaram alguma coisa? Eu vou matar ele. Não, não praticaram nem um pouco. Mas por incrível que pareça, os dois conseguem dar um show dançando. O que deixa todos encantados. Acho que as aulas de valsa da minha vida anterior tiveram alguma utilidade no fim das contas. Revelações na festa. Depois do Arte dançar com a Ellie, o Gideon chega ali e chama o Arte pra conversar um pouco. E, enquanto isso, na carruagem, me falaram que você é bem próxima do Arthur Leowen. Tá tudo bem deixar um presente pra irmã dele e depois ir embora? O foco do Arthur deve ser irmã dele hoje. Além disso, em breve o verei na escola. E então, após isso, espero que não tenha invadido a festa da minha irmã só pra conversar comigo. Ei! Eu trouxe um presente também! Ai, tudo bem. Que prazer devo pela visita do artesão número 1 de Cutten. Eu consigo sentir um sarcasmo nas suas palavras. Só pensei que você poderia gostar de saber que o conselho aprovou o design melhorado que eu fiz do seu projeto. E que agora tá sendo construído. O conselho é como os reis e rainhas de Dicatem se chamam agora. Assim, abandonaram a monarquia que possuíam nos três reinos. Meus, parabéns. Tenho certeza de que recebeu uma recompensa maravilhosa por isso. Hã! Dinheiro, fama, poder... São apenas meios para um fim. O que eu quero, nem o conselho pode... Ah, com licença. Mestre Gideon, eu sou um grande fã do seu trabalho. Sim! Ouvimos falar do enorme navio que desenvolveu... Ah, sim, sim. Eu tô bem ocupado no momento, mas... Ei, Arthur! Não ouse fugir, hein! Eu já volto! A fama é só um meio para um fim. Mas ela também tem seu preço. Enquanto o Arthur tava sozinho, a Lília chega pra falar com ele. Os dois começam então a conversar e se divertir bastante. Parece que a garotinha que se escondia dos pais e comia com os empregados cresceu agora. Te mostrei meu precioso esconderijo e ainda tá me zoando por isso? Não é difícil falar isso depois de mostrar como seu futuro é brilhante. Você tá indo muito bem na mais prestigiada Academia de Magos de Dicaten. E pelo número de garotos que te olharam durante nossa conversa, você deve ser bem popular também. Ah, não, não. Eu não tenho namorado, nem nada disso. Além do mais, tudo que mudou na minha vida foi por sua causa, Arte. Bem, se esse é o caso, então é melhor que eu aprove o garoto que escolha trazer pra casa. E lembrando, eu não vou ser mais fácil de agradar do que o tio Vincent. Quando Arte fala isso, a Lília fica completamente sem reação. Ah, claro. E também, o Gideon chega. Aquela garota parecia gostar de você. Os sentimentos dela por mim não são de gostar ou de amor. É mais como uma gratidão. Ah, Fênix. Você é bem popular com as damas, hein? Aquela garota parecia gostar de você. Eu sei. E vocês parecem se dar bem. Não vai fazer nada mesmo? Ela é alguém que teve a vida mudada por minha causa. Os sentimentos dela por mim não são de gostar ou de amor. É mais parecido como uma gratidão. Ela não sabe disso agora. Mas no futuro, com certeza ela vai saber diferenciar. Que o que ela está sentindo agora é a paixão que uma donosela sente por um herói. Sua maturidade nesse tipo de situação é nojenta. Independente disso, tenho certeza que você não está aqui para me dar conselhos amorosos. Então, o que mais você quer discutir? Ah, claro. O que eu queria falar antes... É que quero usar o dinheiro, fama e poder que o conselho me deu para conseguir algo que eu não posso conseguir em outro lugar. O seu conhecimento. Olha, eu já mudei de ideia depois de te dar o projeto da máquina a vapor. Eu não quero mudar como o mundo funciona mais do que eu já mudei. Esse continente está bem sem minha intervenção. Então você tem mais ideias e invenções capazes de mudar o mundo, não é? Ah, os ouvidos dele só pegam o que ele quer ouvir. Senhor Gideon, eu vou deixar bem claro que eu não estou aqui para satisfazer suas curiosidades egoístas. Ok, ok, eu entendi. Bem, se esse é o caso, o que você acha de dar e receber? Eu não estou pedindo por invenções que possam mudar o mundo. Mas talvez você possa me emprestar seu conhecimento de tempo em tempo. Em troca, vou ser seu benfeitor pessoal para qualquer tipo de artefato ou material que precisar. O que acha, hein? Temos um acordo? Fechado, então. E mais tarde, chegou a hora dos presentes. Outro vestido? Hã? Esse parece um pouco diferente. De quem será que é? Eu não tenho certeza, mas tem uma carta junto. Ah, querida Eleanor. Tenho certeza que está cansado de incontáveis vestidos e jogos de chá. Agora, esse meu presente é na esperança que você não continue apenas a olhar para o seu irmão, mas que também te faça caminhar para alcançá-lo, que você possa retornar mais forte e capaz de ficar ao lado dele. Uau, é um arco! O design parece élfico. Logo após o arco, o ar te entrega o seu presente e também um para sua mãe. É um colar! Eles vão te proteger em qualquer caso que o papai e eu não pudermos, tá? Uá, olha essa roupa, irmão! O artefato do rei! Ah, não precisava me arrastar até aqui. Você sabe que ninguém além dos funcionários e do conselho é permitido entrar aqui, né? Sim, você já me falou isso oito vezes. Eu estou muito agradecido e impressionado. Ah, não pode se expressar um pouco, porque tudo que eu vejo é um moleque que está morrendo de tédio. É difícil ficar animado quando você está me incomodando a cada passo desse projeto. Eu acho que todas aquelas ligações tardes da noite não nos aproximaram em nada. Faça amizade com pessoas da sua idade, velhote. Bem, ouvi que foi seu aniversário não faz muito tempo. Eu não acredito que já faz quatro meses. Olha, de qualquer forma... Feliz aniversário atrasado, moleque. O que é isso, hein? Apenas abra. Você nem embrulhou. Ora, seu maldito, devolve então! Tô zoando. Obrigado de novo por fazer isso pra mim. Hã, isso não é nada comparado com a sua ajuda da máquina a vapor. Mas estou curioso em relação ao porquê você querer algo pra esconder não só um, mas... Dois elementos. Não me diga que você é um mago quadro elemental ou algo assim. Hã, hã, tô zoando. Eu sou um mago quadro elemental. De qualquer forma, é bem impressionante como o navio está sendo construído rápido. Sim. Quando você estiver feliz no seu primeiro dia de aula, dias depois, o Dicáteus irá zarpar. Um tempo, então, se passa. O velhote trabalha rápido mesmo. Nunca pensei que ele conseguiria organizar toda a construção de um navio a vapor em questão de meses. Se esse novo continente for mesmo hostil, eu não posso relaxar nos treinos. Com o artefato que o Gidon me deu, tenho que treinar pra fazer meus elementos de vento e terra chegarem próximos ao nível dos outros dois. Enquanto ele estava distraído, ele sem querer esbarra em uma pessoa. Tá olhando pra onde, hein? Ai, por que eu continuo esbarrando nesses figurantes marginais? Ele, então, tenta fazer o arte ficar de joelho, mas o corpo dele nem se move. Já que está bêbado, estou disposto a te deixar ir. Mas, sugiro que tire a mão de mim. Moleque! Como ousa falar com o professor da Academia Chairos assim? É mesmo, parece que você sabe usar magia, não é? Mas se você for um estudante da minha academia e me ver, é melhor se esconder, garoto. Já que lá eu posso te bater como forma de disciplina. Estou ansioso por isso. Isso não é o seu colar, não? E chegando em casa, o arte recebe seu uniforme. A Academia Chairos! O arte e o Elijah finalmente chegam na Academia Chairos. E lá encontram coisas bastante diferentes. Após isso, eles fazem uma fila e entram. Estudante Elysianite, candidato a mago de batalha, afinidade com magia de terra. Bem-vindo. Ah, Arthur Lewin. Candidato a magrodito, afinidade com... Magia de terra e vento? Ah, sim, sou eu. Algum problema? Ela só está surpresa que você é um mago de dois elementos, sabe? Após isso, eles entram. E o lugar estava muito lotado. Licença, foi mal. Oh, ei! Eu sou um mago de batalha também, sabia? Ei, saca só. Outro nerd erudito fraco. Com licença. Eu posso passar? Ah, claro. Vem em frente. E quando ele se senta, a diretora finalmente aparece. E vendo que todo mundo ali estava distraído, a diretora rapidamente usa sua magia, afetando toda a sala. E assim ela interrompe a conversa de todo mundo. E deixa a atenção só pra ela. Gostaria de dar boas-vindas a todos. Eu sou a diretora Cynthia Gutskay. Estou orgulhosa de falar que desde a fundação dessa instituição, nunca tivemos tantos elfos e anões comparecendo como hoje. Por isso, nada melhor do que dar boas-vindas aos estudantes que vão liderá-los e que deram voz para cada um de vocês. Então, deem boas-vindas ao conselho estudantil da Academia Chairos. Olha lá, Arte! É a Lilia lá, cara! Temos que torcer por ela! Ei! Vai, Lilia! Só que após isso, mais uma pessoa entra em cena e ela chama a atenção de todos ali. Uau! Quem é essa? Há quanto tempo! Não é, Tess? Papai! É a mamãe! Ela tá lá embaixo! Vamos dar um oi! Hã? Por que ela é a sua mamãe? Ei, Arte! Eu... Eu acho que eu tô apaixonado, cara! Arte! Por que você tá me olhando assim? Ai, por que você já disse isso quatro vezes só no caminho pra cá? Cala a boca, cara! Ela é diferente! É, isso é verdade. Ela mudou bastante. Ah! Como você sabe que ela mudou? Você conhece ela de alguma forma assim como conhece o Príncipe Curtis e a Princesa Caitlyn? O duelo! Eu sei que falam de coisas importantes, mas, cara... Aquilo foi muito chato. Hã? Todo mundo tá olhando. Ele não percebe ou não se importa. Hã? Que desperdício! E quando eles estavam andando, eles veem uma briga. Hã? Eu não vejo como você, um anão nanico, pode sonhar em virar um ampliador de verdade. Por que não se limita a forjar armas para verdadeiros guerreiros, assim como eu? O que você disse? Quem pensa que é? Vamos, Arty! Ai... Já temos racismo em público. Meu nome é Nicolas Dreyl. Por que não declara um duelo, nanico? Ou só consegue latir, hein? Ora, seu! Você vai se arrepender! Eu, Brosnian Boar, declaro um duelo entre mim e Nicolas Dreyl. Eu, Nicolas Dreyl, aceito esse duelo. Interessante. Então esses artefatos que a escola distribui podem conjurar barreiras em volta dos usuários para duelos sancionados dentro da escola? Entendi. Os dois ali, então, vão usar suas armas. Hum... Núcleo vermelho escuro e um ampliador de núcleo negro. Vamos ver do que são capazes. O Bros, então, é o primeiro a atacar. E então o Nicolas, enfiando sua espada no chão, arremessa duas estacas de pedra na frente do Bros. Mas ele ainda assim consegue destruir. E tenta seu contra-ataque com tudo. Colocando toda a sua força nesse golpe. Que destrói o chão. Mas o Nicolas conseguiu desviar. E quando o Bros percebe, vinha uma sequência de ataque furioso do céu. E pra se defender, o Bros utiliza um ataque, arremessando-o pra longe. Só que facilmente ele recupera o equilíbrio no chão. E mais uma vez o Nicolas coloca sua espada no chão. Arremessando umas pedrinhas no olho do Bros. E quando ele recupera a visão, o Nicolas conjurou um pilar de terra. E isso foi o suficiente pra destruir a barreira inteira. Acabando assim com a luta. O duelo deve ter acabado, já que a barreira acabou, mas... Eu não acho que o Nicolas tá pensando em parar. Essa não. Será que eu vi certo? Eu acho que é a presidente do conselho estudantil ali. A presidente? Onde? A Sylvia então cospe nele. E quando ele vai atacar o Arte, eles chegam. A princesa Tess. Enquanto eles andavam, a Tess só conseguia pensar no Arte. Como devo reagir quando me encontrar com ele? Será que parecer ser mais legal? Ou talvez mais amigável? E se ele me encontrar primeiro? Ah, presidente? Presidente? Presidente! Tá passando mal, presidente? Mas nesse momento, a Tess repara. Ela finalmente tinha achado o Arte. E quando o Nicolas ia usar um feitiço no Arte, as duas pensam a mesma coisa. Essa não. Aquele estudante está morto se deixar o Arte puto. Moleque! Você ousa! Você ousa o quê? Ah, presidente? Olha só! Isso é um mal entendido, tá? Ah, oi, Tess. Arthur, o que aconteceu? Vocês se conhecem? Ah, sim. O pai do Arthur trabalhou com o meu pai já fazem anos, então somos amigos faz um tempo. Já faz um tempo em que moramos juntos. Ah? Arte! O que você disse pode confundir as coisas. Hã? Mas não é mentira. O quê? Nicolas, qual o significado disso? Mesmo que o seu duelo tenha sido interrompido, isso não te dá o direito de usar sua arma contra ele. Eu... Eu só queria assustá-lo. Claro que eu não ia atacar pra acertar. Ah, se esse é o caso, então... Eu acho que podemos deixar você ir. Apontar uma arma pra alguém fora de um duelo sancionado é uma quebra das normas da academia. Tente parar sua arma antes de me acertar. Só essa ação vai te dar uma suspensão. E se tocar em um fio do meu cabelo, o que for, a suspensão será o menor dos problemas. Então, vou te perguntar de novo. Você ousa? Perdão. Eu tava cego por causa da minha raiva. Suas ações serão registradas. Agora vá. Isso serve pra todos, tá? Ai, e você? Por que você tá brigando no primeiro dia da academia? Como é? Está mesmo supondo coisas depois de ver os últimos 5 segundos da situação? Isso não importa. Não sabe a repercussão que isso teria se fosse além? Se eu não tivesse feito isso, você teria um problema muito maior. Qual é, cara? Deixa pra lá. A presidente não tá errada também. O Arte então dá as costas e vai embora. Até que... Cara... Eu tô ficando muito puto das pessoas me segurarem assim. E então o Arte faz ele cair no chão. As espadas! O Arte, depois daquilo, vira as costas pra Tess. E mais tarde, ela fica pensando nisso. E até com ciúmes da Lilia. Enquanto o Arte faz a mesma coisa. Sabe, é raro te ver tão puto assim. Normalmente você ignora e sai andando. Sim. E o que a Tess disse não é errado, nem nada assim. Então, por que eu fiquei tão incomodado? Foi por ser a Tess quem disse aquilo? Ah, deixa pra lá. Já passou. Mas nesse momento, alguém bate na porta. Era a própria diretora. Ah, a diretora Gutsky. É uma honra conhecê-la pessoalmente. Elígia, não é? Eu ouvi grandes coisas do Vincent sobre você. Ah, eu vou buscar uma bebida pra gente lá embaixo. Enquanto ele não voltava, o Arte e a Cíntia conversavam um pouco. Te falei pra me chamar de Cíntia. E eu te falei que não iria. Hum, parece que o seu laço não é o único que mudou. Só consigo sentir a mana dos seus atributos de terra e vento. Está usando algum selo por acaso? Aqui. Não posso dizer que não estou decepcionada. Ah, estava esperando sair por aí falando que você é meu precioso quadro elementor. Mas estou feliz de você se tornar um mago erudito. Assim como eu esperava. Olha, eu estava planejando te contar isso quando eu tivesse a chance de visitá-la, mas... Eu fiz um inimigo problemático quando eu era um aventureiro. E prefiro não dar nenhum motivo pra ele suspeitar de mim. Chamar o irmão de uma das lanças e herderam de uma das famílias militares mais influentes de um mero inimigo problemático. Quase fico preocupada com quem vão ser seus verdadeiros inimigos no futuro. Que coisa sinistra pra falar pra um pré-adolescente que acabou de começar a vida escolar, hein? Me perdoe. Não se preocupe com isso. Mas sobre a vida escolar, eu preciso que você me ajude com outra coisa. Ahn? E o que seria? Eu quero ter aulas teóricas do mais alto nível de mana. Especialmente sobre divergentes. Eu teria essas aulas além de assistir as habituais com os estudantes da minha idade. Só estou um pouco impaciente pra aprender mais sobre manipulação de mana divergente. Já que meu crescimento nessa área estagnou recentemente. E por que não tem nada parecido com a magia divergente no meu outro mundo? Muito bem então. Eu vou fazer acontecer. Sabe, o conselho, eles são o que deveriam ser chamados de escudo dessa escola. E esse ano, eu decidi criar as espadas. Quero que entre lá. O soco. Você sabe do conselho estudantil, certo? Eles são o que deveriam ser chamados de escudos dessa escola. Então esse ano, eu decidi criar as espadas. Eu quero que você se junte ao comitê disciplinar. Ahn, o quê? Como viu com os próprios olhos, uma academia cheia de magos na flor da idade causou o pensamento de que eles valem o peso deles em ouro. E isso leva eles a problemas com frequência. Vai saber. O comitê disciplinar será responsável por manter a paz. E aplicar as regras em nosso pequeno campus. Ohn? Isso é algo que um calouro deveria fazer parte? Eu não sou nenhum mago de batalha. Minha escola, minhas regras. Ai, deixa pra lá. Eu não preciso de aulas teóricas. Eu vou aprender sozinho com os livros da biblioteca. Aqueles livros não são acessíveis pra calouros. E mesmo se você fosse um veterano, precisaria provar ser um divergente. O que é algo que você não pode fazer agora. Estou certa? Ahn, por que esses dois parecem velhos amigos ao invés de estudante e diretora? Além disso, os membros do comitê são escolhidos pela força. Então você terá rivais pra lutar e aprender regularmente. Você disse que os membros são escolhidos pela força. Isso quer dizer que... Mesmo a casa Wikes insistindo em uma vaga para o Lucas, rejeitei todos os pedidos na esperança que você aceitasse. Você realmente preparou tudo, não é? O Arte então aceita. E a diretora logo te dá um presente. Ah, e antes de ir, Arthur. Por favor, faça as pazes com a presidente do conselho estudantil logo. Não é legal ficar bravinho com a sua... Amiga de infância. Ah, o que? Arte? E logo após isso eles vão comer. E todos começam a olhar o Arte. Parece que os rumores sobre você já se espalharam. Não liga pra isso, tá? Olha só. Eu já sou tão popular. Você é um esquisitão mesmo. Eles então sentam e começam a comer. Até que chegam os caras na mesa deles. Meu nome é Charles Ravenpour II. Da famosa casa Ravenpour. Bom, estou me sentindo meio generoso hoje. Vou te permitir sentar junto do meu grupo. Posso te garantir que não vai se arrepender. Ahn? Seu sobrenome é o que mesmo? Ravenpourra? Esse comentário deixa ele muito puto. Ousa zombada nobreza? Ele então vai dar um soco. Só que do nada ele não consegue. Então ele tenta mais uma vez. E nesse momento ele fica preso. Arte e Tess. O estudante vai pra cima do Arte. Mas o Elija rapidamente entra na frente. Só que do nada, umas vinhas chegam. E prendem. O corpo do estudante. O Arte parece bem assustado de começo. Mas quando ele olha em volta. Ele consegue saber quem usou essa magia. Agora, o que eu faço com ele? Usa magia faria o Elija e eu termos problemas. Acha que vai sair dessa? Espera até eu contar pra minha... Essa pressão. Por que esse moleque parece ser tão diferente de antes? Moleques de casas nobres como vocês adotam bater no peito e se gabar sobre o quanto são ricos e poderosos. E tudo o que estão fazendo é envergonhar suas famílias. Então, me conceda a honra de te ensinar uma lição importante. Hehehe, eu tô desarmado e amarrado. O que você pode fazer com tanta gente olhando em volta, hein? Algo mais cruel para moleques como você do que um mero ferimento físico. Acha mesmo que um moleque feito você pode escapar usando magia? Hã? As minhas... calças... Eu já volto, tá? Ele então sai da escola. E encontra a Tess. Hã? Obrigado pela ajuda naquela hora. Você sabe que não precisava. Mesmo assim, você salvou eu e meu amigo de termos problemas pela segunda vez hoje. Droga, o que eu falo nessa situação? Olha, me desculpa... Me desculpa, Arte! Ai, minha cabeça... Hehehe, eu acho que meu queixo quebrou. Hã? Você tá chorando? Cala a boca. É porque tá doendo. Doeu tanto assim? Sim, olha só como tá doendo. Arte, pensei que me odiava. Mesmo que eu fique bravo com você às vezes, eu nunca te odiaria, Tess. Eu... Eu não quero isso também. Hã? Eu não quero que fique bravo comigo. Os dois então logo se entendem. Ei, Arte! O rei vim porra conseguiu se soltar das vinhas e subir as calças de volta. Você tinha que ver a cara dele. Hã? O que tá acontecendo aqui? Ai, o que aquele idiota tá pensando agora? Os dois então se levantam. E o Arte chama Tess pra dar uma volta. E lá, ele entrega um presente pra ela. Ela tinha ficado muito feliz. Os mais fortes. É um novo dia na escola. E o Arte já usa seu uniforme novo. Parece que chegamos, Sylvie. É aqui. Bem, vamos ver como estão chamados alunos mais fortes se parecem. Quando ele abre a porta, aparece logo um leão. Que dá um rugido bem forte na cara dele. Mas não serviu de nada. Ora! Isso com certeza não saiu como planejado. Ai, devo pensar que isso é algum tipo de plano pra ver o quão cascagrossa eu sou. Hum, podemos dizer que sim. Parece que a diretora Good Sky escolheu alguém interessante. Pode ser baseado em méritos. Ou talvez uma conexão diferente. O sangue não mente. Como é? Hum, nada. É só um ditado. De qualquer forma, meu nome é Kai Critless. Quarto ano. Mas pode me chamar de Kai. Arthur Levin. É um prazer te conhecer. E esse é o meu laço. Sylvie. Ah, tá. Eu entendi. Que tipo de pista consegue fazer Growler ficar tão submisso? Nesse momento, chega outra pessoa do grupo. Adora a Drea on guard. Os dois então levam o Arthur pra conhecer os outros membros. Hum, eu sabia. É você mesmo, Arthur. Ah, Curtis. Por que eu não tô surpreso com isso? Olha, eu sei que o Kai levou o Growler pra te assustar, mas... Não parece que aconteceu o oposto, não? Ah, então esse era o seu laço? Espera. Esse é o mesmo leão mundial que você comprou naquele leilão quando nos conhecemos? Ah, é sim. Formamos um contrato de igualdade ano passado, depois que ele chegou na classe A. Parabéns. É bom te ver de novo. Eu digo o mesmo. E bem-vindo ao comitê disciplinar. Hã? Vocês dois já se conhecem? Não só eu. É bom te ver de novo, Arthur. É bom te ver também, Princesa Catelyn. Não tá se esquecendo de ninguém, Arthur? Há quanto tempo, hein? Desculpa, eu te conheço? Sou eu, cara. Ferif Vistar III. Ah, lembrei. Você é o Feifei. Eu já disse, o meu nome é Ferif. Olha, parece que nós somos os únicos desconhecidos, hein, Theo? Eu sou o Clary Bladeheart. Estudante de Mago de Combate do sexto ano e também a líder desse pequeno grupo fudido. O teste do professor. Ah, seu nome é Bladeheart? Por acaso você possui alguma relação com o Caspian Bladeheart? Ah, conhece meu tio? Ah, não, não. Sabia que eu ouvi do meu pai várias coisas boas sobre a força do Caspian Bladeheart. É claro que isso é mentira. Hum? Parece que o comitê disciplinar se rebaixou o suficiente para recrutar idiotas. Os dois, então, apertam as mãos. E uma força gigantesca começa a sair. Isso é magia gravitacional! Ele tá me testando? Droga! Se não fosse pela assimilação do meu corpo com a vontade bestial da Silvia, Eu não acho que eu conseguiria ficar de pé agora. Todos ali ficam impressionados, tirando o Ferf. Nada mal. Parece que o Arthur é mais do que um rostinho bonito. O Feifei ali caiu de cara no chão quando o Theo fez o teste com ele. Olha só! Eu sou um conjurador e o Arte é um ampliador, então... Não me compara com um Brutamontes como ele! Ora, ora, chega de brincadeiras, tá? Precisamos colocar nossas caras a tapa para o anúncio durante o recrutamento dos clubes. Mais tarde, então... Acontece o anúncio oficial do comitê disciplinar. E então... Um dia se passa... E os alunos começam a comentar sobre o Arte no comitê disciplinar. Olha só como você é popular, senhor membro do comitê disciplinar! Ai, eu não pensei que esse comitê teria tanta tensão assim. Os dois, então, assistem a aula. E depois eles se separam. E então, o Arte parte para a outra aula. Parece que essa aqui é uma aula um pouco mais importante. Ah, já faz um tempo desde que eu tive que ficar sentado por tanto tempo. Posso sentar aqui? Hã? Ah, claro, à vontade. Ora, ora, olha o que temos aqui. Se não é a princesa Caitlyn e o meu rival Arthur Leowin. Desde quando somos rivais? Chegam mais alunos e enfim a aula começa. E o Arte logo repara quem era o professor. Como todos sabem, essa matéria é a manipulação prática de Mana. O que significa que vamos fazer coisas bem práticas. E com isso eu quero dizer por meio de exemplos. O professor, então, enxerga lá no meio o Arte. Então ele frequenta mesmo essa academia. Perfeito. Parece que eu vou ter várias chances de zoar com ele. O professor, então, chama alguém. E o Ferf se voluntaria. Fazendo assim, um duelo começar. A serpente de água. É uma honra receber a sua tutela. E pelo fato de que eu não posso sentir o nível do seu núcleo, assumo que devo estar um pouco acima do meu. Mesmo eu sendo um ampliador, vou usar ataques apenas de longa distância nessa demonstração. Dessa forma, mesmo que eu perca, pelo menos eu vou ter uma desculpinha. Bem, vamos começar com a barreira ativada? O prazer é todo meu. O Ferf, então, já usa sua técnica. Domínio inundado! Olha só. Uma magia de alta classe que ajusta o território para ser mais vantajoso para o usuário. Não pensei que o Ferf saberia uma magia de domínio. Reúna e cresça. Tome a forma e a vida de uma besta ameaçadora. Vamos! Serpente de água! Hã! Fácil demais. Acho que o Bebum não é só conversa, já que ele consegue conjurar as chamas azuis. O professor, então, se prepara e arremessa sua magia, perfurando toda a serpente de água e indo em direção do Ferf. Ele logo vê que não tem saída e sobe sua guarda. Mas o professor abaixa sua magia, mudando a trajetória e fazendo ela atingir bem a perna do Ferf. Após isso, ele cai no chão com um pequeno machucado em sua perna. Ora! Se rende! Eu... Eu desisto. Ele está tentando inflar o ego, humilhando o Ferf de propósito. Você foi bem, Ferf. Que isso seja uma lição para todos vocês. Eu presumi que por ter a vantagem elemental, o Sr. Evissar conseguiria se proteger do meu feitiço. Claramente eu estava errado. Hum... E aí? Mais alguém do comitê disciplinar? O Arte então fica muito surpreso porque a Princesa Caitlyn se voluntariou. Eu gostaria de me voluntariar. Tch, eu não imaginei que a garota iria se voluntariar também. A Caitlyn possui afinidade com o elemento de gelo. Ela acabou de presenciar o elemento de fogo do Geiste. E mesmo assim... Ah, Caitlyn! Talvez seja melhor não... É uma grande honra, Princesa. Independente de qual seja o resultado dessa demonstração, por favor, não se segure. A Princesa, após isso, está pronta para começar a batalhar. A Princesa... Vamos continuar. A Princesa logo em seguida conjura dois estilhaços de gelo que vão na direção do professor. Mas ele, com suas chamas azuis, facilmente se defende. Mas a Caitlyn não fica abalada e agora conjura cinco estilhaços. E mais uma vez... Arremessa em direção ao professor. Porém, ele cria essas esferas de chamas azuis. E se protege à distância. Essa magia era muito forte e ao mesmo tempo similar para o arte. Não foi esse o feitiço que o Lucas usou no exame de Hank? E nesse momento, a Caitlyn tem outra ideia. Ela quebra o gelo, assim fazendo pedaços menores. E com isso, ela tem um ataque muito mais potente. O professor tenta se defender, mas a sua cara de confiante já tinha ido por completo. O professor então lança um ataque, enquanto a princesa usa uma técnica nova. O tornado de gelo. Porém, ela não se defendeu. E o ataque do professor vinha diretamente na sua direção. O que ela tá fazendo? Droga! O quê? Merda! Ela não tá se defendendo? O ataque... chega muito perto. Uma grande explosão acontece. E quando a poeira abaixa, o professor vê que o arte protegeu ela. Acredito que o seu joguinho já foi longe demais. Não concorda? Ha! Mesmo adivirando sua preocupação pela princesa, foi desnecessário. Eu tinha tudo sob controle. Sob controle? Com certeza! Acha mesmo que eu, um professor dessa renomada academia, colocaria um dos meus estudantes em perigo? Eu estava prestes a cancelar o feitiço antes de atingi-la. Que porra de mentira foi essa? É impossível cancelar aquele feitiço depois de totalmente manifestado. Mas a Caitlyn não se feriu. E eu também não tenho provas. Então que seja. Nesse caso, terei que forçá-lo a me enfrentar. Permita-me tomar o lugar da minha colega nessa demonstração. Bem, já que você insiste, parece que a princesa está cansada de qualquer forma. Ah, por favor, não me leve a mal, princesa. Eu nunca te machucaria, né? Ah, você está bem? Sua assistência foi desnecessária, mas agradeço mesmo assim. Agora, professor, permita-me ter o privilégio de aprender com você pessoalmente. O teste do rei! O Arte se prepara para lutar com seu professor. Ha! Uma arma bem interessante que você possui. Já que você é um ampliador, suponho que seja justo você escolher como eu vou lutar. Não importa. Ah? Eu insisto. Por favor, use a forma que você for mais confiante. Muito bem. Prometo que vou pegar leve. O professor então avança e tenta um golpe no Arte, mas ele consegue se defender. E após isso, ele afasta o professor. Ha! Pegando leve, né? O professor então não desiste e avança mais uma vez. Porém, o Arte, muito calmo, desviou de seu ataque. Os golpes dele não estavam acertando o Arte. Ele não está usando nenhum feitiço. Só está reforçando o corpo com a espada e a mana. Quem você acha que eu sou? Tenho certeza que o comitê disciplinar é feito só de ratos que ficam se esquivando e fugindo. Eu preciso mesmo atacar quando o nosso estimado professor não consegue nem acertar um único ataque em um estudante do primeiro ano? Merda! O Arte então dá um salto. Porém, esse golpe era gigantesco. E além do golpe, o professor avança para cima dele. Ele percebe isso e consegue esquivar. Porém, ainda tinha aquele pilar de fogo. Ele se reposiciona enquanto o professor vinha com um golpe aéreo. E esse ataque passa bem perto. E o Arte, mesmo assim, não esboçava nenhuma reação. O que deixava o professor um pouco preocupado. O professor, em seguida, parte para cima. E dessa vez, o Arte se defende. E o impacto do golpe joga ele um pouco para trás. Mas ele não perde o ímpeto e avança mais uma vez. O ataque dele passa incrivelmente perto. E ele também dissipa a chama do professor. Esse moleque ficou mais rápido. Até mesmo rato se tornam letais quando são encurralados. Professor. E mais uma vez ele avança. Mas agora, imbuindo sua espada com o vento. O Arthur está fazendo o professor Geisha recuar. Ele está... em um nível completamente diferente. E com uma sequência de ataque, o Arte avança. E joga todos os ataques no professor. E assim, ele é o vencedor. Os artefatos. Após o Arte derrotar o professor, ele vê a princesa saindo. Ah, princesa Caitlin? Arthur! Admito que você foi bem impressionante. Como esperado de meu rival, né? Você foi bem também. Sei que você teria preparado alguns truques preventinos se soubesse que tipo de feitiço o professor ia usar. É claro! Eu não pensei que ele usaria um feitiço tão forte assim em uma demonstração. Caso contrário, eu teria vencido, claro! E como avalia a minha performance? Hã? Ah, bem, se eu puder ser franco, eu diria que ignorar a defesa pra terminar aquele seu último feitiço foi seu maior erro. Ah... Ufa! Bom, eu tô indo nessa também. Até a próxima, rival! Após isso, o Arte caminha mais um pouco. Ei, papai, por que você parece tão triste? Ah, não é nada demais, Sylvie. É só que... vendo como eu não consegui derrotar o Geister rápido usando apenas meu atributo de vento. Só me fez perceber que tenho que trabalhar muito mais pra chegar onde eu quero. Então, o Arte entra na sua próxima aula. Princípios básicos dos artefatos. É... com licença. Esse lugar tá ocupado? Se tiver, eu sento em outro lugar. Não está. Pode sentar se quiser. Ah, obrigada. o meu nome é Emily. Prazer te conhecer. Como é? Ah, o meu nome é Emily. Emily Watson. Você pode, por favor, ser meu amigo? Eu digo, prazer te conhecer. Ah, meu Deus, ele teve pensar que eu sou bem estranha. Sou o Arthur. E vendo que a primeira vez que nos encontramos, o que acha melhor da gente se conhecer? Os dois, então, apertam as mãos. Essa garota já trabalhou bastante. Ah, desculpa. Provavelmente você tá enjoado, né? Não, tá tudo bem. Olha só, eu tenho Kalos também, viu? Você deve treinar muito, não é? Não é surpresa de você estar no comitê disciplinar. Eu realmente admiro isso. Quanto a mim, eu adoro artefatos, então acabo passando muito tempo com um monte de aparelhos. Infelizmente, isso deixa as minhas mãos bem ásperas. Hum, sério? Na verdade, eu sinto até inveja de você por ter tanta paixão assim com os artefatos. Quanto melhor você for, melhor serão as coisas que você cria. Eu nunca pensei assim, mas é bem impressionante vindo de alguém com 12 anos. O chamado. É verdade. Mesmo que já faça um tempo que alguém tenha dito isso. Ainda mais depois que criei o artefato da projeção. Caralho, com quantos anos ela fez aquilo. Bem, devo dizer que é uma honra estar na presença de um gênio como você. Ah, para. Isso vindo de um calor humano misterioso sem antecedentes que possui uma besta de mana estreia que parece uma raposa e que possui habilidade suficiente para derrotar e destruir completamente não só um professor mas também um aventureiro veterano no estágio amarelo claro. Não me faça rir. Ah... Eu sou estranho? Não fique tão surpreso. Afinal, essa é uma academia de magia. As notícias se espalham bem rápido. Enquanto eles conversavam, o professor finalmente chegou. E claro que seria o Gideon o professor dessa matéria. Após ver o arte e se exibir um pouquinho uma besta de mana vai voando até a sala e pousa no ombro do arte. Papai, ele é perigoso. Mas na verdade isso era apenas um chamado da diretora. Ele caminha então até a sala dela mas as duas bestas de mana não conseguiam parar de brigar. E quando ele chega ele vê na porta a princesa Caitlyn saindo de lá. Isso não é um bom sinal. Ah, me chamou a diretora Goodsky? Merda, ela parece bem brava. Por favor, se sente. Olha, se for a minha luta contra o professor Geist, eu só fiz isso porque ele estava usando... Eu não te chamei aqui pra falar sobre o professor Geist. Hã? Então... 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 Você gostaria de ser o professor interno para a sua disciplina de manipulação prática de mana? Ah... Tem alguém atrás de mim? Estou falando com você, querido. O que exatamente a Caitlyn te disse pra você chegar a esse ponto? Está chamando a princesa pelo primeiro nome agora, não é? Vai ser um problemão se você conquistar o coração das duas, Arthur. Eu não quero uma guerra civil causada por você. Ai, ai... De qualquer forma, estava brincando, né? Eu sou estudante que nem terminou o primeiro dia de aula ainda. E é possível ser professor e estudante ao mesmo tempo? Na verdade, é bem simples. Se é permitido? É, contanto que eu diga. Já houve casos de veteranos muito qualificados ensinar em matérias básicas. Você não é tão especial assim, querido. O poder oculto do rei. E o professor Jeist? Acabamos de demiti-lo da academia. Não fique tão surpreso. Comecei uma investigação assim que fiquei sabendo. E com a ajuda da princesa Caitlyn, Jeist não conseguiu se defender. Nunca vi a princesa tão brava como estava hoje com esse caso. Ah, você jura? De qualquer forma, eu não entendo por que você está fazendo isso, diretora. Porque abriu uma vaga e eu quero que você a preencha. Não tenho segundas intenções dessa vez, Arthur. Então, não precisa ficar desconfiado. Mas acredito que seja uma boa oportunidade de construir sua reputação. Sem precisar sair por aí derrotando meus professores. Você ficaria em evidência até certo ponto, mas ficaria atenta para te defender se for necessário. Terão pais reclamando disso. Eles podem reclamar, mas eu sou a diretora e é uma solução melhor do que cancelar a matéria. A escolha é sua, mas não é um tempo mais bem gasto do que assistir a uma aula de nível bem abaixo do seu? Não é como se eu pudesse continuar sendo discreto depois de hoje mesmo. Tudo bem, eu vou dar uma chance. Tenho certeza de que fará um excelente trabalho. O que será que esse menino tem que sempre me deixa alerta? Negociar com ele é mais estressante do que lidar com as famílias reais. O que acha dele, Avier? Ele é diferente. Não veja o Arthur Levin como uma criança. Seja perspicácia ou maturidade emocional, há muito mais nele do que os olhos podem ver. E o que te faz ter tanta certeza assim? O laço dele. A verdadeira forma daquela raposa branca. Na verdade, é um dragão. Temo que quando ela se desenvolver, minha força não vai nem se comparar com a dela. Não se torne inimiga dele, Cynthia. Ele vai se tornar seu maior aliado se for tratado com confiança e respeito. Mas se for traído, ele pode ser a causa da destruição desse continente. Então, um tempo se passa. Ei, Artie! Senta aqui, cara! Charlotte, esse é meu melhor amigo e colega de quarto, Arthur Levin. Arthur, essa é Charlotte. É um prazer. E aí, como foram suas aulas sem mim? Muito melhores sem você, obrigado. A Charlotte está na minha aula de conjuração em sequência, cara. Ela é muito boa. E como foi as suas aulas? Eu vi que você derrotou um professor, né? Ah, sim. Sobre isso, eu acabei virando professor daquela matéria. Como é que é? O pesadelo do rei. Como é que é? Você vai ser um professor? Eu acabei substituindo o professor que ia passar a matéria. Então, não fique por aí cuspindo na cara de um professor, ouviu? Professor, o caramba. Mas talvez não deva matar a minha aula para ir na sua. Eu quero te ler em ação. Ah, eu já estava esquecendo, cara. A Charlotte e eu vamos para o centro fazer compras. E aí, você quer ir com a gente? Sim, devia ir com a gente, Arthur. Olha, desculpa, mas eu tenho mais três aulas hoje, então, eu não posso perder as aulas das turmas avançadas. Ah, então eu acho que vai ser só você e eu, Charlotte. Ah, quase que eu esqueci, mas eu já tenho planos para hoje. Mas com certeza deveríamos ir outro dia, nós três. Bom, nos vemos depois. Tchau, Arthur. Os outros planos dela devem ser importantes. Bem, eu acho que eu vou na biblioteca agora. De todo jeito, ela é legal e bonita. Acha que eu tenho chance com ela? Ah, Elidia, sobre isso... Então, ele termina de comer e vai pra fora. Todos, então, começam a olhar e comentar sobre o arte. Ah, não esperava te ver em uma aula avançada, Arthur. E aí, cara? Bom te ver de novo, Arthur. Não vamos envergonhar o cometer disciplinar, certo? Ah, eu vou dar o meu melhor, tá? Vem cá, essa é a turma toda? Devem ter mais alguns. Ah, finalmente, ali estão eles. A Tess encontra o arte e fica muito feliz. Boa tarde, Princesa Tessia. Mas nessa hora, o seu sorriso logo sai e o ciúmes toma conta dela. Prazer. Hã? Ela tá de mau humor hoje? É por sua causa. A gente devia ir pra lá também. Nesse instante, o inesperado acontece. Quem passa do lado do Arthur nesse momento era o próprio Lucas Wyckes. Arrogante, traiçoeiro, traidor. Lucas Wyckes. Os dois se encaram brevemente. E após isso, uma enorme besta de mana chega ali na escola. Bem-vindos, eu sou a professora Glory e serei a instrutora para mecânicas de combate em equipe 1. E esse Falcão Labareda é meu vínculo. Ele se chama Torch. Vamos ver o quão forte você é. Quando o Arche tenta ver isso, ele é surpreendido. A batalha entre os times. Ela está escondendo seu nível e atributo no meio de um bando de estudantes. Por quê? Olha se não é o meu mais novo colega de trabalho, Arthur Lavin. É um prazer te conhecer. Novo colega de trabalho? O que ela quis dizer? Eu ouvi um rumor de um novo professor que é estudante. Hã? Sem chance de ser ele. Professora Glory, é verdade mesmo? Sim, Arthur não é só mais um calouro do comitê disciplinar. Ele também é o professor designado para as aulas de manipulação prática de mana que vocês tiveram quando eram calouros. Os alunos ficam revoltados. Ah, ela me fez de alvo de propósito. Bem, vamos acreditar na decisão da diretora. Arthur se provou capaz até certo ponto. Ao derrotar o professor que lecionava disciplina antes dele. Hã? Derrotar um professor de calouros não significa porra nenhuma. A maioria de nós consegue derrotar um. Ainda mais um que é um aventureiro valentão. Olha só, estão bem animados. Então por que não testam a sua força contra o novo professor de manipulação prática de mana hoje? Eu vou esbagaçar esse otário. Quem esse moleque pensa que é? Obrigado pela oferta, mas a diretora Good Sky me falou para pegar leve nas aulas de turmas avançadas até que eu me acostume com a academia já que hoje é meu primeiro dia. Ah, vamos lá. Assim não é divertido, é? Você é um caloura em uma turma avançada. Não há tratamento especial aqui. Só precisa demonstrar suas qualificações com uma demonstração. É o que é justo. Certo, turma? É isso aí. Isso é justo, né? Justo é meu ovo. No que está pensando, professora? Gosto de começar o semestre com um jogo casual e divertido, como... Guerra? Conquista? O que acham, crianças? Desde quando guerras e conquistas são divertidos? Professora, eu tenho uma sugestão. O que acha de fazer uma luta de equipe com os três membros do comitê disciplinar em uma delas? Não é uma ideia ruim. Professora, a princesa Tess e eu podemos ser os oponentes dele na outra equipe. Ah, agora as coisas estão ficando interessantes. O comitê disciplinar contra o conselho estudantil. Mas seria injusto três contra dois. Professora, eu me voluntaria para a equipe do conselho estudantil. Hum, então você é o plebeu que rouba o meu lugar no comitê disciplinar. para o começo de conversa, não é roubo se nunca foi seu. O duelo do rei. A batalha entre equipes finalmente vai começar com os membros colocando seus equipamentos. Mas o Art não estava conseguindo colocar sozinho. E logo após isso, a Tess chega para ajudar. A princesa Tess devia mesmo estar me ajudando assim? Por favor, não fale tão alto, professor Leowin. Não precisa ser tão formal assim. Eles nem podem nos ouvir aqui mesmo. Eu odeio ter que agir como se não te conhecesse. Então, não haja. Quer dizer que não se importa? A Mestra Cynthia me disse que você não queria chamar atenção. Então, eu pensei que... Bom, eu não estou fazendo um bom trabalho nesse ponto, certo. Contanto que algumas coisas continuem em segredo, então, eu concordo. A verdadeira identidade da Sylvia, o nível do meu núcleo de mana, e... percebeu mais alguma coisa? Eu não consigo sentir o seu elemento de algo. Eu estou mantendo a maioria das minhas habilidades em segredo. Então, se você pudesse fazer o mesmo, eu ia te agradecer muito. Mas não precisa me ignorar, Tess. Você está muito perto. Nessa hora, a professora chega e explica as regras. A partida será de 30 minutos. Depois, vamos ter um debate para analisar o que aconteceu. A equipe do comitê disciplinar vai ter uma desvantagem, já que Curtis e Claire tiveram mais treinamento clássico do que a equipe do conselho estudantil, que conta com dois calouros. E a desvantagem é... Arthur Leowin vai ser o rei. Tirem ele do combate e o time todo perde. O equipamento que estão usando foi especialmente projetado por artesões para medir a quantidade de dano causado. Se a quantidade superar o limite implantado, o equipamento vai emitir um barulho agudo. E qualquer um que ignorar esse aviso e continuar a conjurar feitiço será imediatamente banido da minha aula e pode até ser expulso. Me deixem de ser clara. Esse equipamento não vai protegê-los. Vocês devem ser proficientes o suficiente para se protegerem com o mana. Mas ainda assim, podem se ferir usando ele. Então, não se esqueçam disso. E então, finalmente, começa. E cada membro tem uma luta separada. O Curtis provavelmente não vai conseguir derrotar a Tess. mas talvez ele segure ela por um tempo. Enquanto isso, o seu oponente vinha caminhando lentamente em sua direção. O próprio Lucas Wyckes. Pensei que ele ia ficar mais humilde já que começou a frequentar a academia. Mas parece que não. O rei perde a paciência. Hã? Por que está demorando tanto? Está com tanto medo de ter sua reputação destruída? Então, querem um show? O Arte, nesse momento, faz todo mundo ali sentir uma enorme pressão. Enquanto ele estava rodeado por seu feitiço de vento. E sem pensar duas vezes, ele avança com tudo. Droga! Manifeste e queime! Obedeça ao meu comando e cerque aqueles que estão na minha frente! Prisão Infernal! O Arte, mesmo vendo o feitiço do Lucas, não para de avançar. Mas ele é impedido pela prisão infernal. E rapidamente, ele percebe um ataque vindo e o anula na mesma hora, se protegendo até com as pedras. Mas o próximo ataque foi tão forte que ele teve que recuar, se equilibrando facilmente no chão. e o que ele viu à sua frente era aquele ataque bem familiar do Lucas. O Lucas estoura essas esferas de chamas. E com as esferas, ele cria uma enorme barreira juntando elas. E agora, as esferas começam a cair. Todas têm um único alvo, Arthur Leowen. Mas ele é muito ágil, ele consegue desviar de várias delas. Uma inclusive passa bem perto. E outras ele até consegue destruir. É isso. Dance pra mim. Papai, está tudo bem? Está tudo bem, Sylvie. E como é que está o resto? A mamãe está ganhando do Curtis e a Claire está ganhando contra o Rabugento. Entendi. Me fale se alguma coisa inesperada acontecer. caralho. A quantidade de mana desse garoto está ainda maior do que quando ele era um aventureiro. O art então começa a se aproximar de Lucas. Porém, ele tinha uma grande defesa em suas mãos. Droga. Eu não consigo fazer nada contra esse calor sem um atributo de fogo ou água. E a minha mana restante não vai ser o suficiente. Ora, fico feliz de não ter me juntado ao comitê disciplinar. Eu sairia da academia se tivesse que estar na mesma equipe de alguém incompetente como você. Mas que merda. Eu não posso conjurar uma magia de vento grande o suficiente para ir contra isso. ele tenta mais um pouco. Mas o Lucas tinha uma defesa absurdamente forte. A técnica do rei tem ser do foco no fogo. Magia de vento é simplesmente empurrar, puxar e manipular o ar para conseguir o efeito desejado. Mas e se eu manipulasse as próprias partículas do ar, eu poderia me livrar do que o fogo precisa para continuar aceso. Oxigênio. O Lucas então joga uma magia que passa bem próximo do arte. É assim que conseguiu derrotar aquele professor vergonhoso? Correndo? O feitiço era muito forte, mas o arte conseguiu se defender. Será que vou manipular rápido o suficiente para extinguir o fogo antes que me acerte? Pior linda. Será que eu vou conseguir respirar? Por que eu estou pensando tanto? É por isso que eu vim para a academia, certo? Bem, o Lucas é melhor do que eu ouvi. A prisão infernal é um dos feitiços mais difíceis de aprender do elemento fogo. E ainda assim, ele usa com tanta proficiência mesmo sendo tão jovem. Além disso, a reserva de mana dele parece É, o mundo está mudando mesmo, Torche. Em breve, pessoas velhas como nós não vamos ter mais lugar, especialmente se a gente ver mais garotos como ele, Arthur Leowin. O Arte após isso levanta e prende a respiração, conseguindo ativar seu plano de antes. Mesmo ele sendo acertado, ele continuava caminhando, como se nada tivesse acontecido. Torche mais baixo aquele monstrinho manipular uma fina camada de ar ao redor do meu corpo para formar um vácuo que dispersa o fogo antes que me acerte. Com certeza pareceu mais fácil em teoria. meu uniforme vai chegar no limite antes que eu consiga fazer perfeitamente nesse ritmo. Mas se eu conseguir passar daquela barreira como ele está conseguindo bloquear meus feitiços assim. Eu não vejo nenhuma magia de vento sendo usada mas não importa. Eu vou acabar com isso agora! Erga-se meu protetor! Então ele finalmente chegou no limite. Mas nesse momento o art percebe uma coisa. O que é essa magia surgindo do nada? Papai! A mamãe está em perigo! O que? Após isso o protetor do Lucas vai para cima do arte. Ele defende seu golpe. Mas ainda assim o protetor avança mais uma vez. E assim ele fica sem escolha congelando o tempo. A tragédia! Vendo a professora desesperada com a magia e o protetor do Lucas chegando o rei congela o tempo. Droga! Aguente firme Arthur. Precisamos sair daqui rápido e chegar na Tess. Preciso ser rápido! Já gastei a maioria da minha reserva de mana tentando aprender aquele feitiço idiota de barreira de vácuo. E chegando mais perto finalmente ele consegue ver o ataque. Foi isso que eu senti antes. O Curtis liberando sua vontade bestial. Mas o que? Hã? Tess? Tess! Por que a Tess não está com nenhum tipo de proteção em volta dela? Isso não é importante. O Arte após isso sai correndo e tenta chegar o mais rápido possível para salvar a Tess. Eu não tenho mano suficiente para bloquear isso. Então com um abraço ele protege a princesa. Essa vai doer e leva o golpe em cheio. Então alguns minutos antes. Será que o Arte está bem? Mesmo que seja ele vai ser difícil vencer usando apenas seus dois elementos mais fracos. E após isso o príncipe Curtis avança em sua direção dando um golpe bem forte mas até se consegue defender. Os dois então começam uma trocação de golpes até que no meio de um deles ela sente algo bem estranho e joga sua magia empurrando o Curtis para bem longe até que sua besta de mana chega para salvar. Droga o que foi isso? O que tem de errado comigo? Vamos Groucher assim como treinamos pela quantidade de mana que estão reunindo parece que estão fazendo um feitiço grande presença da natureza espalhe suas raízes e obedeça meu comando as raízes após isso começam a sair porém Curtis e Groucher conseguem desviar os ataques não estavam encaixando tem algo de errado com o meu núcleo não estou assimilando apropriadamente o núcleo do guardião talvez eu deva desistir mas eu não posso eu sou a presidente do conselho estudantil após isso ela tenta usar mais um golpe porém o Curtis libera o seu feitiço enquanto enquanto o núcleo afeta bastante a Tess e cai após isso e quando o arte chega uma enorme explosão acontece o acidente do rei uma grande explosão acontece a professora não consegue chegar a tempo ela desce de sua besta de mana e quando olha mais de perto ela vê o arte totalmente machucado após isso ele acorda mais tarde em um hospital e a primeira coisa que ele vê é a Silvio encarando o papai é um idiota acha que é muito forte mas continua quase morrendo sempre o que a Silvia fazer sem o papai me desculpe Silvia você está certa estou sendo meio irresponsável não se preocupe eu nunca vou te deixar e então alguém bate na porta eu não esperava uma resposta mas vejo que já está acordado como se sente um pouco preocupado de estar vendo a diretora da minha escola com tanta frequência se já consegue ser tão atrevido tenho certeza de que vai ficar bem e como a tese está bem a boa notícia é que a tese está melhor do que você por enquanto é a vontade bestial certo o corpo dela não consegue suportar como você sabia porque eu quem dei aquela vontade bestial para ela eu deveria ajudá-la com assimilação mas eu acho que eu não consigo nesse estado não você fez mais do que o suficiente isso é culpa minha eu mantive a vontade bestial da tese em segredo ela está no está de assimilação que é quando se fica mais vulnerável se eu tivesse pelo menos avisado a professora glory isso poderia ter sido evitado então obrigada obrigada por se sacrificar pela minha aprendiz para com isso fica parecendo que eu tô morrendo entrei em contato com a família real e com a sua também eles devem chegar aqui em breve então descanse um pouco até lá muito obrigado mesmo tem certeza de que ainda não quer entrar ainda ainda não eu acho que eu não posso então vamos nos deliciar com aquelas sobremesas maravilhosas que trouxeram enquanto você cria coragem arte ele descansa mais um pouco e lá aparece sua família essa cena lembrava muito de quando ele nasceu mesmo estando preocupados eles começam a rir e também chegam mais visitas para ele a felicidade da princesa é uma honra conhecê-los pessoalmente vossa majestade a honra é nossa finalmente pudemos conhecer os pais daquele que salvou nossa filha não só uma vez mas duas sim o nosso encontro já está muito atrasado esse é o meu pai o antigo rei de ele no ar e essa é a tessia nossa filha olá meu nome é tessia heralite eu sou uma amiga do Arthur é um prazer conhecê-los hum 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 fala sério no que que eles estão pensando agora ficamos muito feliz em finalmente poder te conhecer também o Arthur falou tanto de você é sério claro é tão reconfortante saber que ele possui alguém tão responsável como você ao lado dele tanto agora quanto no futuro hum como como está se sentindo pirralho um pouco preocupado com o que eles estão planejando relaxa o pior que pode acontecer é você virar genro do meu filho vovô me desculpa por tudo arte eu falei pra eles não virem mas eles não me escutaram e mesmo assim foi culpa minha que você veio parar aqui tá tudo bem tess eu gosto como o ambiente ficou mais animado então você é a garota que o meu irmão arriscou a vida pra salvar você é a Ellie certo a irmã mais nova do Arthur você é mais bonita do que eu pensei ah obrigada você também não é feia Ellie foi ela que deu aquele arco de aniversário pra você ah sério obrigada eu acho de qualquer forma velho conseguiu dar uma olhada no núcleo de mana da tess como está por sorte o corpo dela parece mais compatível com o núcleo bestial do que o seu depois que se integraram pela primeira vez além disso como você conseguiu o núcleo bestial de um guardião elderwood é claro que foi matando um né após isso chegam mais e mais visitas para verem se o arte estava bem até o mestre jadeon estava lá e depois que ele sai até zentra mais uma vez como está seu núcleo sentiu a mesma dor de antes você quase morreu e mesmo assim ainda está preocupado comigo eu estou foi a mesma coisa de quando me salvou daqueles bandidos está tudo bem calma eu vou ficar bem eu sei que vai mas eu quero me desculpar por isso me desculpa por me aproveitar de você assim a sala do rei após o beijo a tese ainda assim fica pensando nele enquanto o arte fica com puta peso na consciência e então um tempo se passa as aulas voltarão em um dia e a história do Arthur e seu novo professor não saia da boca dos alunos ouvi que amanhã vai ser o seu primeiro dia lecionando teve tempo suficiente para preparar algum material considerando que eu recebi alta do hospital ontem provavelmente não mas eu vou dar um jeito e como a testa indo com a assimilação algum problema você pode sempre poder ir vê-la pessoalmente se está tão preocupado assim ah claro a assimilação da tess está correndo muito bem com o acompanhamento do avô dela mas ele precisa voltar para ela no ar em breve ah sério você vai substituí-lo ou tudo bem chega vamos começar o show não não pensei que estaria tão animado com isso professor gídeon considerando quando reclamou sobre desperdiçar seu valioso tempo livre tentei fazer um joguinho para impressionar esse moleque arrogante e eu acho que isso vai conseguir apenas te pedi por alguns artefatos existentes para ajudar o arturo em seu treino ah sim bem eu fiz muito mais do que isso então o gídeon abre a porta e o que estava lá era um lugar absurdo com um robô no meio dele uau que sala impressionante olha para o artefato não para a sala merda parece haver um pouco de flutuações de mana emanando aquilo o que é essa coisa que gentileza sua perguntar senhora good sky capaz de ajustar as próprias runas e um escudo de mana para suportar feitiços de magos iniciantes até prata fosco esse é a última e melhor edição do meu operador de treinos e indutor de explosões também conhecido como toby coloquei a configuração base no nível 5 o que a grosso modo equivale a uma besta com núcleo de mana laranja escuro então está falando que agora esse boneco é tão forte quanto humano de núcleo amarelo toby possui um corpo feito de ferro e malagorita sólida então mesmo que os ataques que ele produz sejam desse nível a sua durabilidade geral é ainda maior nesse momento o art ataca o toby com toda sua força perfurando o robô parece que teremos que aumentar o nível dele Gideon um assunto sério enquanto isso cara já viu Red Skulls como esses sim mas normalmente eles não ficam desse tamanho nem com essa cor cinza pálida tem certeza de que nenhum humano é ou anão colocou os pés nessa dungeon certo sim lança barion de acordo com os especialistas a única entrada foi fechada há muito tempo então isso virou um assunto muito mais sério e então o Art começa a treinar com os robôs indo pra cima com tudo acertando seu ataque em um dos robôs e o outro já ataca o Arthur então usando sua espada ele facilmente destrói a barreira do robô mas mesmo assim ele parte pra cima do Art mais uma vez com um soco que passa bem perto mas esse era o plano do Art assim ele segura o robô pelo braço e facilmente arremessa no outro robô acabando com o combate ali pobre Tobey parece que eu venci a aposta tem certeza de que você tá machucado pirralho ou você tá conspirando com a diretora Goodsky me dá um tempo vai você não viu meu trabalho de pernas desengonçado lá de qualquer forma você tem algum feedback dessa vez bem as articulações do Tobey são um ponto fraco bem ruim então eu trabalharia em reforçá-las também mesmo se ele não pode lançar feitiços para um mago é um pouco limitador que ele não possa tirar nenhuma magia elemental de ataque bem eu pensava que o Tobey ia treinar com o aumentador não com a encarnação do capeta é um pouco diferente mas eu acho que o reforço de mana dele pode ser trabalhado também agora mesmo Tobey está emitindo uma camada de mana protetora em volta do seu corpo mesmo que seja a maneira mais fácil e rápida para um mago se proteger também é fraca para ataques que mira em o mesmo lugar pode ser um pouco mais complicado e extenso mas seria melhor se o Tobey pudesse lançar uma variedade de placas individuais de mana todas conectadas entre si dessa maneira uma vez que a barreira inicial fosse conjurada vai ser mais fácil para o Tobey consertar sua barreira quando ela quebrar por que você está me olhando assim você está dizendo que é capaz de conjurar uma barreira de mana daquele jeito sim o que você está fazendo dando uma checada para ver que tipo de ouro você tem escondido aí dentro o professor talvez eu não deveria ter lutado contra dois Tobey ainda mais quando eu estou me recuperando após isso o arte ia cair no chão mas ele se apoia em alguém e recupera o equilíbrio ah desculpa por isso caitlin o que você tá você deveria ter descansado um pouco mais enquanto isso na sala de aula todo mundo estava falando do arthur então finalmente ele entra e vendo isso todos ficam encantados como esperado do meu rival ele com certeza sabe como fazer uma entrada porque eles estão fazendo uma barulheira tão grande merda eu esqueci que essa garota também é uma princesa bem acho que eu vou ficar bem sozinho agora obrigado a princesa então deixa o arte sozinho lá embaixo assim ele começa a se apresentar meu nome é Arthur Levin eu sou um membro do comitê disciplinar o filho de dois magos incríveis um irmão amoroso e seu novo professor quando ele termina de falar as pessoas começam a vaiar ele sai daqui o que te faz pensar que eu gastaria o meu dinheiro para aprender de um primeiranista que tipo de brincadeira é essa eu estou preenchendo uma reclamação bem pelo menos eles estão cheios de energia certo Sylvie isso tudo poderia ter se evitado se a diretora Godskai ou algum professor viesse comigo mas eu não ficaria surpreso se soubesse que ela fez isso de propósito um aluno nesse momento fica bem na frente do arte o que você pensa que está fazendo eu eu acabei de sentir que eu também quero ser professor agora e tudo que eu tenho que fazer é a mesma coisa que você não é socar o professor até ele desmaiar mostra pra ele quem manda Lester acaba com ele cara dê um gostinho a ele do que um segundanista pode fazer não vai demorar apenas se preparem para me chamar de novo professor você sente-se a diretora good sky não se preocupou em nenhum momento em me dar um documento oficial mas sendo assim ou não eu vou estar ensinando essa matéria se alguém tiver um problema com isso sintam-se livres para sair eu não vou pará-los entretanto se algum de vocês está até mesmo um pouco curioso sobre como esse garotinho com uma bengala conseguiu se tornar um professor na academia de magia mais prestigiosa de de katem eu vou encorajá-los a ficarem e aprenderem a princesa de gelo você vai ficar aí saia da aula ou volte para seu lugar ah sim professor com licença todos agora vendo isso estavam bem tensos hoje a aula está cheia depois o Arthur começa a dar sua aula normalmente fazendo perguntas onde quase ninguém sabia responder nisso cada vez mais ele vai ganhando a confiança dos alunos no meio da aula o art chama voluntários eu quero conjuradores à minha esquerda e ampliadores à minha direita para esse exercício quero que todos iniciem o fitiço mais básico de suas afinidades conjuradores sem varinha cada um ali começou a fazer o que o art pedia agora ampliadores lancem seus feitiços conjuradores absorvam o feitiço de volta para suas mãos depois do art falar isso eles ficam totalmente em choque os alunos tentam fazer isso mas é claro que nada dá certo a única que chegou bem perto foi a princesa Caitlyn cara isso é idiotice qual que é o propósito de absorver o feitiço de volta se já o preparamos e conjuramos pois é e todos nós sabemos que apenas conjuradores de alto nível conseguem fazer feitiço de longo alcance após ouvir isso o art começa a preparar um feitiço em suas mãos e então dispara um pequeno que desaparece em sequência a gente devia ter ficado impressionado com isso a maioria dos conjuradores consegue fazer isso no estágio laranja verdade não é difícil fazer isso mas e mais uma vez ele conjura um feitiço mas agora muito maior que estoura parede eu duvido que já tenham visto algum ampliador fazer isso no estágio laranja não consigo demonstrar precisamente o que acontece quando conjuradores conseguem absorver o feitiço que conjura mas acreditem em mim isso vai ajudá-los agora aqueles que quiserem tentar desçam a aula do arte acaba e muita gente fica impressionada como acha que eu fui silvi ah não sei eu tava dormindo acho que essa é a parte boa de ser um professor posso acabar a aula quando eu quiser após isso a princesa caitlin chega ali arthur tem algo que eu quero te perguntar já faz um tempo o treinamento não não pode ser né a caitlin vai mesmo se confessar pra mim também ela também sucumbiu ao sabor único especial do arthur levin será que eu vou mesmo ser a causa de uma guerra entre duas raças por favor aceite minhas sinceras desculpas em nome da minha família pelo que aconteceu com o sebácio na casa de leilões por como meu pai se comportou depois e pelos erros do meu irmão tanto na rua naquele dia quanto agora minha família te injustiçou de o que você está fazendo me beliscando de qualquer forma estou surpreso que ainda esteja incomodada com coisas que aconteceram há mais de por mais que eu sempre tivesse inspirado no meu pai ele me desapontou de várias formas naquele dia mesmo que seja o caso não tem que se desculpar por eles achei que fosse necessário vendo que somos amigos amigos é isso que somos meu irmão falou que só abraçamos amigos ah entendi estranho eu cresci culpando minha linhagem minha capacidade mágica e até minha aparência por roubarem minha liberdade mesmo assim como um garoto tão talentoso e desejado tão observado e julgado pode ser tão brilhante e então a princesa de gelo finalmente sorriu após mais um papo o arte volta para a academia ele foi direto para a aula do professor Gideon ele passa um projeto e mais tarde sua aula acaba que velho desgraçado já nos passando um projeto eu já fiz alguns artefatos de produção de luz por diversão posso te dar um se quiser já que você perdeu alguns dias de aula é sério sim eles estão jogados no meu quarto mesmo você salvou a minha vida faça você mesmo papai ah aí está você a diretora good sky quer a é olá elija essa é a emily emily esse é o elija é é é um prazer te conhecer sim prazer te conhecer também de qualquer forma eles são até que parecidos ah é mesmo a diretora good sky me pediu para garantir que você vá para a sala de treinamento certo aproveitem para se conhecerem melhor vejo vocês mais tarde chegando na sala de treinamento ele encontra a tess ah oi art oi tess onde está a diretora good sky ela diz que apareceu um assunto urgente e foi embora não faz muito tempo aposto que ela armou isso tudo sentimentos destruídos assimilação com qualquer besta requer muito esforço não pode ser feita por conta própria na maioria das vezes enquanto é frequente que um mago da mesma afinidade elemental da própria besta seja necessário para suportar parte do peso sobre o hospedeiro eu sou um mago quadro elementar então consegui não só ajudar a tessia assimilar a vontade bestial dela usando o equilíbrio de todos os quatro elementos como também servi como uma espécie de bateria de mana refinada reforçando o corpo da tessia e ajudando a lutar contra o guardião elderwood que estava tentando estabelecer controle sobre o núcleo dela após um tempo ele consegue ajudar ela assimilar sua vontade bestial acho que podemos parar com isso hoje sim obrigado arte ei você tá bravo por eu ter te beijado ah ah eu não estou bravo só fiquei surpreso então por que esteve me evitando desde aquilo qual é tess ainda somos muito jovens e eu te conheço desde que você era uma garotinha imatura sei que não é estranho para uma garota da sua idade se casar por ser da realeza mas o que eu quero dizer é que eu não possuo esse histórico familiar você está só inventando desculpas agora você e eu sabemos que eu não quis dizer que a gente devia se casar sei que foi errado tirar vantagem de você antes mas eu só queria que as coisas progredissem ah não fique assim acho que a gente progrediu muito desde oito anos atrás você não é mais a princesa chorona que era antes chega eu não esperava uma resposta mas pelo menos queria que você levasse a sério desculpa criei expectativas demais sabe Arthur você é confiante sobre muitas coisas magia luta inteligência você é tão confiante em todas por ser bom nelas mas quer saber tem coisas em que você não é bom acha mesmo que as pessoas ao seu redor não perceberam que você sempre coloca uma máscara e finge estar feliz e não ser afetado por nada mesmo agora sua reação não foi levar a sério os meus sentimentos e você até me zoou de certa forma não é você que está sendo imaturo assim como rejeitou a lília o art ouvindo isso fica sem reação como ela sabe disso ela acabou escutando ou a lília contou o que quer que eu faça Tess não é como se eu pudesse te contar quem eu era antes e com velho eu sou de verdade o inimigo do rei as palavras da princesa Tess não saem da cabeça do arte enquanto ele dava seu máximo no treino contra os robôs quebrando facilmente a armadura e ficando muito sério até chegar no ponto do robô desligar papai você não deveria se forçar tanto você ainda está se recuperando eu tô bem se ouvir após isso alguém bate na porta era a professora vim conferir como estava já que você e a princesa da Tess mataram minha aula eu só queria confirmar que vocês dois não estavam espera o que aconteceu aqui eu só estava treinando um pouco e a Tess não tá aqui comigo ah é mesmo ops acho que chutei errado então vamos você já perdeu a minha aula e mais outra você tem que pelo menos assistir a sua última aula certo pode ser meu garoto uma sala de treinamento privada somente acessível pelo Arthur é uma coisa mas uma tão grande e que tipo de treinamento faz uma sala reforçada com Ana ficar daquele jeito quanto mais eu vejo esse garoto mais misterioso ele fica um tempo então se passa e o art estava em sua aula com um professor bem carismático e então a aula acaba qual o sentido de ir pra aula se eu só consegui pensar na minha briga com a Tess não pensei que as palavras dela iam me incomodar tanto é é porque o que a mamãe disse é verdade de que lado você tá além disso havia várias pessoas que me odiavam enquanto eu era um aventureiro mas isso nunca me atrapalhou nesse momento começam a seguir o arte isso é porque você realmente se importa com a mamãe se eu vi como eu deveria continuar tendo a felicidade de não perceber meus defeitos se você é tão perspicaz assim mas sabe posso até ser distraído mas você poderia ter tentado ser menos óbvio Lucas só queríamos ter certeza que você ia chegar no quarto em segurança as coisas podem até ficar perigosas na academia chairo estou correndo perigo de abaixarem minhas calças também tá me zoando por sua causa academia inteira chega dessa merda a luta descontrolada achou mesmo que eu esqueceria de como fugiu do nosso duelo se continuar me evitando com o rabo entre as pernas como fez aquilo tinha um buraco no chão eu estou perguntando como fugiu do meu feitiço prisão infernal atravessou metade da arena de treinamento e tomou o feitiço nas costas no lugar da princesa em menos de um segundo primeiro isso não é jeito de perguntar as coisas e segundo porque eu deveria te contar eu sabia você usou um artefato né como um moleque plebeu como você conseguiu colocar as mãos em algo assim talvez aquela elfa putinha da sua turma conseguiu pra você é princesa tessia o nome né ele nunca prende hein espertinho demais aposto que usou uns truques assim pra seduzir a princesa caitlin também como é não se finge de burro apesar de ter a boa aparência ainda é um merda qualquer ei cara está deixando a mana transbordar cala a boca ele precisa prender o lugar dele você idiota vai acabar nos metendo em problemas deixa ele a princesa caitlin merece alguém melhor ela precisa de um humano de sangue nobre como eu olha não estou seduzindo ninguém mas também não é você que decide quem a caitlin merece também é princesa caitlin eu tenho certeza tenho certeza disso ela também sabe ela até pegou meu lenço pra mim aquele gordola ficou louco ele disse falou mesmo falou mesmo ele disse que eu sou escolhida papai tem algo de errado com ele eu sei e a quantidade de mana que está liberando não é normal também mas não é você então significa que você deve morrer sério silvi espera o arte então tenta bloquear o golpe mas era força demais quebrando facilmente o chão com o punho e fazendo uma enorme cortina de fumaça estão cientes que estão atacando um dos membros do comitê disciplinar agora e acho que devemos o que quer dizer não estamos fazendo nada na verdade estamos aterrorizados com o que está acontecendo a ira de um dragão e o que vai fazer com o marcois ele não parece nada bem não estava com medo de perder para o marcois na aula de duelo semana que vem ah sim mas e daí então quem se importa ou ele vai ficar muito ferido agora ou nosso queridíssimo membro do comitê disciplinar o fará ser expulso tente não se ferir de novo tá eu não gostaria de ver você fugindo de nosso próximo duelo enquanto o lucas saia uma chuva de pedras vem na direção do art ele as desvia usando um feitiço de vento mas quando o art se dá conta ele vê o marcois na sua frente assim levantando seu escudo só que mesmo ele usando isso era muita força como alguém de núcleo laranja é tão forte ele tem até mais mana que o lucas e está usando para me atacar posso acabar tendo que remover meu selo para capturá-lo sem matá-lo hã? Silvi? e com um simples golpe uma enorme estronda é causado e logo em seguida o marcois estava no chão hã? Silvi? cansei de esperar Arthur estava rondando aqui perto quando senti uma variação grande de mana o que aconteceu? não sei exatamente ele começou a transbordar mana antes de enlouquecer e me atacar ah droga outro não um tempo então se passa e o marcois é internado escuta há mais casos como ele na academia só um aconteceu enquanto você estava internado se recuperando sabe o que aconteceu com ele? a magia dele era estupidamente mais forte e havia esses símbolos de sangue nas costas dele também eu vou te falar isso na próxima reunião do comitê disciplinar tenho que informar os outros membros mesmo os dois após isso chegam na sala da diretora e lá além dela estavam duas lanças eles são as lanças barião e aleia em pessoa esses dois estudantes fazem parte do comitê disciplinar e estão entre os magos mais promissores que essa geração tem oferecer é uma honra senhor senhorita o meu sonho é me tornar uma lança um dia como eu estava dizendo por favor tome as medidas apropriadas o mais rápido possível após isso o barião passa e fica encarando o Arthur e a Silvi eles são fortes os magos o plano de vingança bom minha secretária disse que um assunto urgente aconteceu por que não se sentam e me contam os detalhes claro mas alguma outra coisa aconteceu tenho certeza de que os magos mais fortes de Katen não vieram aqui só para dar um oi ah nada que tenho que se preocupar por agora a lança barium já foi estudante dessa academia e agora os irmãos dele estudam aqui então ele trouxe as notícias pessoalmente só queria que tivessem vindo com notícias melhores após isso os dois começam a contar o que realmente aconteceu vocês falaram que marcois tinha símbolo de sangue nas costas entendo ela sabe de algo como a Claire disse marcois não é o primeiro caso e certamente não será o último tem alguma ideia do que havia de errado com marcois infelizmente nem os médicos e nem os artesães sabem exatamente o que é entramos em contato com a quilda dos magos para enviar alguns pesquisadores para coordenar com o Gideon e mais alguns funcionários nossos sobre o assunto então esperamos que a resposta seja revelada em breve Claire vamos continuar com a patrulha dos membros do comitê disciplinar entre as aulas e também vou colocar mais pessoas para ajudar na ronda noturna entendido é bom que esteja de volta Arthur os membros do comitê disciplinar precisarão de toda ajuda possível e então após uma longa conversa os dois enfim saem dali é uma boa escolha envolver os estudantes nisso e se na verdade no pior cenário possível sacrifícios podem ser necessários chegamos longe demais porque eles já estão agindo é cedo demais ainda tá tarde hein tenta dormir um pouco você também te vejo na reunião do comitê disciplinar até amanhã e no caminho o art encontra o barium ele rapidamente se esconde e percebe uma coisa então até esse moleque arrogante precisa abaixar a cabeça diante do irmão eu acho que o caspia estava certo eu não posso fazer nada com o lucas se o irmão estiver vigiando pelo menos não por enquanto a silvia rapidamente percebe algo um ataque estava vindo e passa bem perto do arte que sede por sangue forte você está emanando contra uma lança um desastre aconteceu acho que é um mal entendido eu não tenho ódio algum contra a lança barium inclusive hoje foi a primeira vez que eu ouvi mesmo que reprima sua presença ainda consigo perceber sabia claro você não conseguiria encostar nele nem mesmo sendo um mago de dois elementos a lança barium é mesmo tão forte assim chega a ser assustador os dois ali então começam a observar com o verso do lucas e do barium e quão forte você é que tal esse tanto que senso de humor estranho você poderia ter dado pelo menos uma risada ou algo do tipo com certeza eu sou a mais fraca entre as lanças fica assim não porque eu sinto que isso é mais um insulto do que um consolo o bairro com certeza um dos mais fortes mas ele não chega nem perto do meu nível de percepção então foi assim que ela conseguiu me sentir bem antes de notá-la ah parece que o bairro está acabando ali foi bom conversar com você garoto meu irmãozinho estivesse aqui ele seria da sua idade então obrigada após isso os dois vão embora e um tempo se passa e o rumor do marqués enlouquecer e atacar um estudante espalhou pela escola e então o arte chega na sala do conselho o que está acontecendo é o marqués ontem à noite ele morreu o que como ele morreu os artesãos e médicos que estavam atendendo marqués não conseguiram fazer com que a mana dele parasse de transbordar mana transbordando mesmo estando inconsciente era algo relacionado aos símbolos nas costas dele o que descobriram pouca coisa e o que descobriram não estão divulgando até os pais se recusaram a revelar qualquer coisa essa altura independente disso agora que o Arthur está aqui vamos organizar e reforçar nosso cronograma de patrulha um tempo então se passa acha mesmo que vai ficar tudo bem em patrulhar durante a noite com o Theodor vocês não se deram bem no começo não que eu me importe com isso é melhor para meu cronograma já que estou assistindo a aula de turmas básicas e avançadas só estou surpreso com o quão tarde temos que patrulhar de qualquer forma fiquei bem surpreso em descobrir que aquelas adagas na verdade eram dispositivos de comunicação eu também pensei que fossem só para exibição a princesa Tess fiquei mais surpresa com o Kai se voluntariando para patrulhar sozinho ainda mais se tratando de cobrir uma boa parte do campus você está mesmo surpresa porque não é o que parece ouvi do Kurtz que o Kai é bem conhecido por evitar trabalho é uma pena a gente não patrulhar juntos por que seu irmão foi tão contra apenas contei para ele que nos tornamos amigos depois de termos tido contato físico ah então foi por isso bem vejo vocês na aula meus estudantes então após uma longa aula o art é silvidor minha sim perdendo o horário chegando na próxima aula com bastante sono e atrasado só que a professora não deixa ele participar porque ele estava se recuperando pelo menos eu não tenho que me preocupar com o lucas me enchendo o saco por outro duelo e ao chegar na arquibancada ele encontra a tess que fica muito feliz vendo a sylvie mas nem tanto com o arte ele senta do lado e fica um climão é não tem que se explicar arte eu exagerei também e disse coisas que eu não queria ter dito não muito do que você me disse antes era verdade até certo ponto acho que sempre soube sobre como se sente com relação a mim mas sempre tive medo de encarar isso emoções são são muito mais complicadas do que magias ou lutas não posso melhorar nisso treinando o mesmo vale pra mim sabia perdi o controle das minhas emoções e até falei sobre o caso da Lilia sendo que ela me pediu pra não contar pra ninguém não você é muito melhor do que eu eu só estive correndo de você esse tempo todo e você não merece isso olha me perdoa mas eu não posso ter um relacionamento com você pelo menos por enquanto por enquanto sim talvez quando a gente estiver mais velho e você tá assumindo que eu vou te esperar até lá não eu não tô assumindo isso sei o quanto você é popular e sendo sincero não sei quanto tempo vai levar pra que eu esteja pronto que bom contanto que você saiba arte posso confiar em você né você não vai sair por aí encontros com outras garotas enquanto fala isso tudo pra mim ou vai posso garantir que não após isso o arte se levanta e dá um beijo na tess o mistério da marca cara cara o que que eu fiz você beijou a mamãe papai cala a boca foi na testa só enquanto estava na aula o arte só conseguia pensar em uma coisa como será que a tess está se sentindo agora depois da nossa conversa só com a conversa é e claro que ela estava totalmente sem jeito até pensando nos futuros filhos e então um tempo se passa e estudantes começam a pintar uma parede elfos e anões vazem parece divertido posso participar o moleque sai correndo enquanto a menina prepara um feitiço só que é facilmente derrotada gostaria de me testar ou prefere ser escoltada tranquilamente até direção nenhum símbolo nas costas dele sem símbolos nenhum nela também mas que droga eu vou levar esses dois e você fica bem sozinho por um tempo vou ficar bem aqui papai eu tô com fome sono e tô entediada quase terminamos essa noite vamos pegar algo pra comer depois tá parece que estou chegando na rota de patrulha do cai devo dar meia volta papai senti uma mana estranha rapidamente o art pega sylvie e se esconde atrás de um pilar quando ele se dá conta que um estudante estava passando ele observa atentamente e vê a marca em suas costas o estudante por sua vez e correm em uma direção estranha papai rápido o da tônica negra foi por ali tenha calma sylvie ele pode acabar nos detectando se a gente o seguir de perto demais se realmente há mais deles precisamos que ele nos guie para o seu esconderijo ali está ele Arthur hã? Arthur shhh droga ele sumiu mas que porra o que está fazendo aqui Arthur aqui é minha eu estava seguindo alguém possivelmente relacionado ao marcois eu poderia ter encontrado onde eles estão se escondendo se você não tivesse após isso a adaga dos dois começa a brilhar o Theo ativou a adaga dele olha só já que aqui é a minha área eu vou tentar encontrar a pessoa que você estava seguindo agora vai ajudar o seu parceiro arte suspense na academia o arte vai correndo até onde o Theo e os outros estavam tá tudo bem o que aconteceu esse crânio grosso dele está exausto só isso foi mais do que isso se estivesse apenas exausto eu não teria sido nocauteado deve ter sido um golpe de um poderoso ampliador alguma coisa assim ah claro claro ele foi emboscado enquanto levava os dois estudantes para diretora os estudantes tinham desaparecido quando chegamos aqui mas devemos encontrá-lo já que ainda são estudantes então acha que foi algum amigo deles que ajudou não não foi um estudante comum não conseguiria me nocautear com apenas um golpe deve ser alguém mais velho ou ou alguém como o marcois exatamente conseguiu ver alguma característica de quem te atacou acho que consegui ver rapidamente antes de apagar mas não foi nada claro o kai não estava com o braço machucado se ouvi acho que sim também e então um dia se passa no fim das contas não conseguimos encontrar quem atacou o teodor e pior o kai não conseguiu encontrar o cara encapuzado ainda me incomoda o fato do kai ter falado meu nome tão alto naquela hora será que eu estou imaginando coisas o tel disse para confiar no kai mas o momento em que ele apareceu e a ferida no braço que que é isso moleque isso aí tá uma bagunça o que foi você parece tão desligado hoje ah não é nada só um pouco cansado por causa dos assuntos do comitê disciplinar tenho que focar mais quase não lembro o que eu tive nas primeiras aulas ei trouxe pra você os artefatos de produção de luz meu deus você é melhor eu não acredito que a punição do lucas se resumiu alguns dias de suspensão mesmo após o caso do marcois após isso a professora chega e senta do lado do arte aconteceu alguma coisa o conselho baniu excursões em quase todas as dungeons que costumam levar a turma para dar aula enquanto as lanças investigam algo então não teremos excursão esse semestre ainda pode ter mas provavelmente será em uma dungeon de nível mais baixa do que estou acostumado levar meus alunos então não me culpe se ela for fácil demais pra você hein de noite então o arte vai ajudar a tese assimilar seu núcleo e após fazer isso eles começam a se divertir até colocar a mão em cima da outra vocês dois parecem estar se divertindo diretora o perigo chega perto o arte e a tese vendo a diretora ficam bastante assustados o que aconteceu mestre nada com que tenha que se preocupar querida só queria esticar esses ossos cansados então dei uma passada na guilda dos magos e tive um duelo amistoso intenso você não ia se encontrar com um conselho não posso mais parar um pouquinho para aliviar o estresse mesmo assim você não te visa gerar o ponto de se ferir assim vou me lembrar disso na próxima sua próxima aula começará em breve certo espero que não se importe que a gente use sua sala de treinamento para nossa aula hoje à que saímos de nosso quarto que hora chegou ontem hein eu não sei mas você já estava dormindo eu sei mas também voltei bem tarde por causa da confraternização do clube ontem que clube está tentando dessa vez é o clube de pesquisa de conjurações em sequência surpreendentemente tem muitas garotas lá cara você foi privado de amar ou algo do tipo em sua vida passada por que está tão sedento cala a boca você que é o estranho adoraria ouvir mais sobre a afloração da sua busca por amor mas posso continuar minha aula sei que vários ouviram sobre o que aconteceu com seu colega de turma alguns dias atrás tendo em vista esse trágico evento sinto que é imperativo ensiná-lo sobre os perigos de usarem esse poder que vários de nós recebemos enquanto vários dos melhores magos e médicos estão trabalhando juntos para descobrir exatamente a causa de morte do marcois o que sabemos é que ele usou uma magia poderosa demais para seu corpo suportar todos sabem dos perigos de sobrecarregar seu núcleo de mana bem parecido com qualquer outro músculo do corpo muito esforço causará feridas às vezes até permanente e às vezes fatais após isso o art dá sua aula e então mais tarde tem uma reunião entre os lanças pensei que a minha próxima missão seria ajudar a lança a em helenoir sabe o motivo da lança var raker no chamado aqui o motivo do conselheiro termos resolvido retirar da missão helenoir com a é por termos descoberto se nós nos níveis mais baixos de algumas danjas recentemente traços de magos que não são de Dicaten a magia gravitacional descobrimos traços de magos que não são de Dicaten o que até onde eu sei faz pouco tempo que descobrimos que outro continente existia só porque descobrimos isso há pouco tempo não quer dizer que o mesmo sirva para eles o material foi confirmado o retalho de roupa que descobriu foi feito de fibra de besta comana que não sabemos a espécie ou que não é originária de Dicaten isso é senti manibuída no tecido também o conselho recebeu mais alguma informação sobre o caso qualquer que tenha sido feitiço usado no tecido ele foi desfeito depois que o tecido se rasgou ai merda independente disso Alea você foi chamada aqui por outro motivo qualquer coisa que precisar lança varay olha minhocas de sangue titânicas que não são comuns de serem vistas estão sendo reportadas com mais frequência por aventureiros em diferentes partes de claire das bestas minhocas de sangue titânicas elas não são bestas com mana tão raras o que tem de incomum nelas a princípio nada mas mapeando todos os relatos e checando com especialistas em bestas de mana parece que elas estão desviando de seu caminho comum de escavação enquanto pode ser apenas um caminho mais longo é impossível não relacionar os recentes relatos de bestas com mana florecidas com a possibilidade de ela crie nas profundezas das damajons estive liderando as investigações na clareira das bestas malas eu poderia cobrir uma área muito maior com a minha magia sensorial poderíamos esperar a amiga terminar a missão dela em derv assim ela pode te acompanhar não a chance de aventureiros estudantes encontrarem perigo só aumentará se a gente esperar vou começar a investigação imediatamente então um tempo se passa o que quando o arte percebe o curtis é arremessado em sua frente mas ele é parado com um feitiço de gelo como que eu batei contra o gelo é melhor do que bater em uma parede não sei dizer se ela está lutando com ou contra o seu irmão se concentre curtis ruína e então uma enorme pressão é criada ainda é difícil para eu entender como usar magia gravitacional o curtis então puxa sua espada e usa um feitiço de fogo contra ele e quando os dois iam voltar ao combate algumas linhas param os dois o segredo das linhas mas odeio ter que interromper mas foram ordens da Claire magia de atributo metal não som eu não consigo sentir também como ele está controlando as linhas bem todos estão aqui agora diferente de vocês dois alguns de nós realmente se importam em frequentar as aulas como todos sabem em algumas semanas Arthur Curtis e eu vamos em uma viagem para a clareira das bestas para estudar vamos reorganizar nossas rotas de patrulha e nossos parceiros para esses dias em que nós três estaremos ausentes alguém gostaria de se voluntariar para cobrir mais horas eu faço mais algumas não é como se eu tivesse amigos ou alguém para sair obrigada Kai eu também não tenho amigos então vou me voluntariar não entendi o motivo de você ter tanto orgulho disso mas obrigada é o que ora só não esperava que você se voluntariasse doradria mas eu não me voluntariei ainda não tive o prazer de ser o parceiro da doradria durante as patrulhas o que acha após isso ele saiu da reunião meu meu rival mesmo que o seu conhecimento sobre teoria de mana seja vasto ainda é necessário ter cuidado lá fora se precisar de algum conselho vou ficar mais do que feliz em compartilhar alguns desafios que tive durante uma das minhas viagens eu vi seu almoço sendo roubado por um roedor uma vez não fala isso vamos sair daqui se ouvir ei Claire que tipo de magia o Kaiusa não consegui sentir o atributo do feitiço naquela hora ele mantém isso em segredo só sei que as linhas de metal são bem especiais talvez a própria linha em si possa ocultar o atributo da mana do feitiço ficou interessado em mim Arthur é um pouco poderia nos falar como controla suas linhas de metal claro eu posso mas depois eu teria que te matar isso é uma ameaça chega vocês dois qual é temos uma aula para assistir enquanto isso o Elija dava seu máximo contra o robô que facilmente destrói as pedras dele mas o Elija não para e arremessa mais até que ele encurrala o robô acertando ele com vários ataques toma essa seu robô esquisito só que o robô estende a mão e prepara para soltar um feitiço de fogo o ataque extremamente forte foi na direção do Elija a verdadeira face do rei o robô lança um feitiço bem forte no Elija mas felizmente o arte chega na hora e tira ele dali desde quando o tobe cospe fogo sei lá o gilion adora entrar aqui escondido e colocar algum efeito surpresa no tobe só para acabar comigo isso é bem estranho eu bem que gostaria de ver o professor gilion trabalhando pessoalmente no tobe algum dia não sabia que você se interessava por esse tipo de coisa bem tenho interesse desde que consigo me lembrar mas não é tão legal quanto ser bom com magia então nunca levei para lugar nenhum então aprendeu a magia de ser popular com as garotas ah não completamente talvez um pouco vai então pega isso mesmo que seja um conjurador você deveria aprender o básico de combate corpo a corpo sabe é pelas garotas ai que merda vocês suas provocações ei nada mal aprendeu a usar espada quando era mais novo você é muito bom é difícil acreditar quando você bloqueia tudo tão facilmente golpes com pouco desperdício de movimento trabalho de pés estável e sempre equilibrado com algum treinamento ele poderia se tornar um espadachim bem forte combinando com sua magia única de metal o elige então ataca o art de frente só que facilmente o art desvia e o derruba no chão você perdeu a calma e deu um golpe longo quando elige se vira ele vê algo surpreendente ele não só vê o art como vê o rei que ele era na vida anterior e e nesse momento muitas coisas entram em sua cabeça assim fazendo ele dar um grito desesperado elige o que está acontecendo por que todas essas emoções vamos te levar para a enfermaria eu estou bem já passou o que passou o que aconteceu apenas uma dor de cabeça que eu tive por cair de cara no chão eu vou voltar primeiro para tomar banho tá claro sim provavelmente é só por eu ter batido minha cabeça bem te vejo de novo no dormitório ah sim até mais arte tess as próximas semanas passaram pacificamente com dias bem tranquilos mesmo com as provas do meio de semestre chegando era difícil manter o entusiasmo em todas as aulas mesmo assim com minhas habilidades como mago aumentando com ajuda de tobe dos meus professores nunca esqueci o real motivo que me fez frequentar a academia e por isso os pequenos momentos do meu dia a dia com as pessoas que eu aprendi a valorizar se tornaram o que eu mais aguardava quando acordava a cada dia de qualquer forma há mais alguns alunos lá da minha sala que aprenderam a você tá ouvindo cara ah tava falando do que você parece meio distraído ultimamente tá tudo bem não não é nada só estou preocupado com as provas chegando só isso você vai na excursão para a clareira das bestas amanhã não vai com a turma da professora glory vê se não exagera no treinamento com a princesa tessia te vejo depois ah sim até depois ele parece estar bravo com o papai ultimamente você percebeu também né não foi só eu então um tempo se passa a integração da vontade bestial com seu núcleo de mana tá parecendo muito mais estável ultimamente é só um sinal de que as bestas com mana que vamos lutar não vão ter chance contra a tess não fica se achando você provavelmente não está nem com a metade da sua força normal justamente por causa do processo de assimilação falou o cara que está indo para a calareira das bestas com os dois elementos mais fortes deles selados a diferença que eu posso remover você não eu sei mas não tem que ficar me tratando como se fosse um bebê eu sou um ano mais velho poxa sim sim e também lembro disso bem olha bestas aparecerão mais facilmente se perceberem que está aí fora porque verão que você é uma criança então para nossa segurança você deveria ficar dentro da tenda a tess fica muito envergonhada com o art imitando ela e ataca o rei você pediu por isso o art nesse momento só consegue se defender querer que vocês ficassem mais próximos mas não pensei que veria isso a tess após ver o seu avô levanta assustada o monstro gigantesco o que está fazendo em shires o avô pensei que estaria preso em reuniões com o conselho ah eu estou só fugir um pouco para recuperar o fôlego e ver como está minha preciosa neta parece que ela é uma adulta preocupado com a excursão para a dungeon de amanhã pensei em pedir para cintia ficar de olho nela para caso acontecesse algo inesperado com o núcleo da terra mas ela não está aqui de qualquer forma queria te pedir para ficar com ela até a viagem de campo amanhã olha normalmente isso não seria um problema mas prometi visitar minha família hoje à noite para que a gente fique um tempo junto antes da excursão perfeito assim você pode levar ela junto sem chance não vou cair no que está planejando já até consigo imaginar qual vai ser a reação dos meus pais se eu levar a tess junto comigo para casa eu não vou levá-la ai caralho eu não acredito que te trouxe comigo já estava na hora de vocês dois chegarem como sabia que até estava vindo também digamos que era só um palpite eles então entram e todo mundo está bem animado mas enquanto isso em uma dungeon os traços se dividem de novo a lança varay estava certa não há como as minhocas de sangue titânicas estarem se movendo por vontade própria com base no padrão dos túneis todos parecem estar se convergindo para essa área e estão indo mais fundo para o leste em direção às grandes montanhas se esse é o caso ela então corre mais um pouco escolhendo um caminho e aí ela percebe e para bem na hora chegando no fim do caminho e vendo lá embaixo um monstro gigantesco a pedra cai e a serpente avança isso com certeza é uma serpente antes mas por que ela possui chifres e a cor só temos registros dela ser cinza com fogo azul nas costas e para uma espécie que não se importa muito com os filhotes não faz sentido sentido ela está protegendo algo como um túnel lança var avistei uma serpente hades anormal que está protegendo um túnel que está emanando uma grande quantidade de mana acha que pode ser a fonte vou prosseguir de acordo com o seu julgamento baseado nas similaridades da coloração com outra besta com mana divergente que foram avistadas acredito que sim preciso de reforços tenho 50 magos de batalha pronto para serem teleportados para o portal mais próximo fique de prontidão enquanto aguarda novas instruções a senhora a dungeon comemoravam muito a volta do arte mas a noite passou muito rápido e no próximo dia ele já estava de saída enfim sua excursão chegou pessoal fiquem atentos com suas equipes você deveria aproveitar esse tempo para gastar um pouco enquanto estamos na dungeon tem certeza claro é uma dungeon de nível baixo e a professora glory estará com a gente o tempo todo certo me avisa se algo der errado tá pode deixar ainda não acredito que a professora glory me deixou na mesma equipe dele sim sim eu já estive aqui várias vezes quer dizer até que ficou fácil demais para mim se é que me entendem afinal eu sou um aventureiro de classe A uau como esperado da casa oiques ouvi de um amigo aventureiro que a sua licença foi revogada ah e aí tes escuta aqui tá com inveja da minha popularidade ou algo assim porque eu só falei a verdade ora senhor chega ainda temos que decidir o líder antes de entrar o que quer dizer com decidir é claro que serei eu quem mais que eu voto na téssia o que eu por que não morte você já tem experiência em liderar justamente por ser presidente do conselho e é uma conjuradora de meio alcance que pode ficar de olho em todo mundo bem se ela é a líder então podemos nomear nosso time de a rainha e seus cavaleiros idiotas após isso o grupo entra na dungeon vamos continue andando e fique com suas equipes e lembre-se de se proteger em comanda o tempo todo como que ficou tão frio de repente não escutou o professor enquanto batia os dentes ela disse para se protegerem com mana mesmo sem mana parece que meu corpo não é afetado por causa da minha assimilação com a vontade de dragão da silvia sei que é uma dungeon mas é linda caso não tenha um ouvido na aula essa é uma dungeon de classe d chamada a cripta da viúva vamos ficar apenas nos dois primeiros andares então a única besta com mana que vamos ter que nos preocupar são os snarlers o grupo então anda mais um pouco e eles mesmo assim não acham nada e quando eles iam voltar enfim eles aparecem todos juntos o grupo de feiticeiros recuem agora são muitos snarlers vocês ouviram a professora vamos todos ela então se prepara e começa a cortar os snarlers deixando eles em pedacinhos esses snarlers não são mais fortes do que o normal mas eles não deveriam estar em ordens assim snarlers não são difíceis de lidar mas o comportamento deles é preocupante vamos encerrar essa excursão aqui pelo bem da segurança de todos todos voltem pra professora segurança que nada porque você nos trouxe aqui pra ir embora justamente quando as coisas estão ficando interessantes ah é verdade eles foram derrotados bem facilmente talvez não seja perigoso sim quero dizer é só uma dungeon de classe D no fim das contas né acho que ainda podemos tentar treinar aqui professora é entendível que a professora glory não esteja confiante ainda mais com as lanças investigando essas dungeons dependendo do que as lanças encontrarem na clareira das bestas essa pode ser a última chance para esses estudantes ganharem experiência em uma excursão para uma dungeon além disso snarlas são apenas bestas de classe E então deve ficar tudo bem contanto que eu esteja aqui tudo bem alunos se dividam entre suas equipes e sigam para diferentes partes do andar não quero nenhum fogo amigo acontecendo aqui viu sim senhora e lucas se fizer algo assim de novo haverão consequências Arthur quero que faça vanguarda já que eu melhoro em combate de curta distância clive roland vocês dois fiquem logo atrás do Arthur cobrindo a esquerda e a direita foque na cobertura dele mesmo que isso signifique que alguns passem por vocês lucas você fica no meio vamos usar a formação diamante igual aprendemos tata para de levar isso tão a sério princesa isso é apenas uma viagem de campo idiota ah esse maldito deixa pra lá temos coisas mais importantes para nos preocuparmos o grupo então estava indo bem um ajudando o outro até que a professora decide recuar e um incidente acontece um imprevisto na dungeon o art vê aquela cena e já corre ajudar droga preciso de um golpe forte para afastá-los senão mais pularão nele eu nunca testei isso no tope espero que funcione igual pensei o art então retira sua espada aguenta firme lâmina explosiva você tá bem mas do nada eles são surpreendidos com uma explosão só pode ser pegadinha não é possível agora haviam snarlers voadores assim eles atacam o grupo o que raios rainhas snarlers estão fazendo nesse andar elas não deveriam sair do andar mais baixo a professora glory vendo ela se aproximando arranca seu colar e parte pra cima com sua magia de fogo peitando as duas de uma vez só e em seguida arremessando pra longe elas facilmente se recuperam mas a professora glory dá um incrível salto ficando acima das duas rainhas e cortando ambas ao mesmo tempo usando um tornado de fogo limpem o caminho pra saída eu vou cuidar das rainhas entendido precisamos de todo mundo nesse abismo pra quebrar o bloqueio pra que todos possam sair Delfine né venha comigo agente da cobertura vão Delfine eu preciso que abra uma brecha vamos estar atentos pra te cobrir ok mas vai demorar um pouco ardor atrás de você o que se concentre tá após isso a Delfine começa a usar sua magia enquanto os outros lutavam e protegiam terminei certo agora só precisamos limpar isso aqui vai o ar dá um soco e destrói as pedras mas mesmo assim ainda não é o suficiente droga temos que fazer isso de uma vez senão nunca vai acabar que cheiro é esse porque está tendo cada vez o novo oponente do rei precisamos de uma explosão para nos levarmos desse bloqueio de uma vez não tem sentido em ter cuidado se não pudermos respirar para nos concentrar papai o que aconteceu se ouvi ainda estamos presos na dungeon apenas venha para cá e me fale como está a passagem olhando por fora espere um pouco papai estou indo ajudar espera se você ajudar ajudar entendi curtis venha logo entendido seu feitiço rugido mundial é forte suficiente para limpar isso deve ser mas Arthur eu não tenho mana suficiente nem o growder aqui para se vir e não faça perguntas foque em entrar na sua primeira fase e produz uma explosão para passar desses pedregulhos entendeu e Delfine ajude os outros certo transferência de mana foi algo estudado por anos mas foi considerado uma causa perdida a mana contida no corpo não é exclusiva de um elemento em particular mesmo com um mago sendo especializado no mesmo elemento que outro mas já que quatro elementos consigo imitar os tipos de mana e controlar a proporção de cada elemento ainda não dominei completamente e só tentei algumas vezes mas fui descuidado demais hoje após isso o Kurtz consegue entrar na primeira fase e solta o seu ataque que destrói completamente os pedregulhos agora vamos tirar todo mundo daqui enquanto isso a professora ainda batalhava lançando dezenas de ataques mesmo com forte magia divergente de fragmentos de vidros feitos pelas duas afinidades elementais dela ela ainda está sendo pressionada pessoal vamos sair daqui espera onde está até a 10 Arthur meu núcleo de novo está isso foi perigoso porque tinham duas rainhas na dungeon e rainhas snarlers são apenas de classe D deveria ser fácil para professora glory já que ela é uma vetureira de classe A algo está errado após isso um grande tremor começa e quando o arte se vira ele fica em choque a sua professora teve a mesma reação uma rainha snarlers então cai no chão totalmente sem vida e após isso uma criatura se delicia com o sangue dela era um monstro muito mais forte e muito maior do que as rainhas snarlers o potencial do rei um monstro gigantesco apareceu pessoal saiam e antes da professora terminar sua frase a besta dá um golpe a professora glory sai voando mas rapidamente se equilibra no chão e por mais que o golpe do monstro tenha passado de raspão ele ainda causou um puta dano em seguida ele dá um rugido e vai pra cima dos alunos mas a professora utiliza sua técnica os cristais acertando ele em cheio e assim avança pra cima dele fazendo ele tirar o foco dos alunos isso não é nada bom a professora glory pode não conseguir escapar arthur vamos logo vamos precisamos sair daqui tire ela daqui pra mim olha só você não tá pensando em arte eu sei que você é um mago que consegue usar dois elementos mas não seja burro cara deixa isso pra glory vamos eu não tô vendo coisas né aquilo realmente eram chamas certo a professora então lutava com o monstro sei que algumas bestas de mana comem umas as outras mas eu nunca ouvi falar delas evoluírem após isso fuja o arte chega bem na hora dando um ataque aéreo na besta fogo como você o monstro então não fica quieto e tenta um contra ataque artur eu falei pra todos irem embora bom eu achei que isso não se aplicava pra outros professores percebi que nenhum dos ataques conseguiu penetrar a defesa dele ah tá me zoando é apenas queria tentar uma coisa tudo bem mas os alunos já saíram ah lucas sim já saíram certo essa coisa não vai nos seguir pra fora da dungeon só precisamos enfraquecê-la o suficiente pra escaparmos acha que consegue fazer isso apenas mantém ocupado por 10 segundos o Arthur então conjura sua técnica e acerta o ataque em cheio colocando cada vez mais força mas que droga o ataque dele não foi suficiente e a professora salva o arte mas a sua espada ficou encravada no monstro eles estavam prestes a sair do local quando mais uma vez um monstro ataca o arte ferindo sua perna e explodindo fazendo o arte não conseguir escapar junto com os outros a morte o arte sem forças caia num enorme buraco mas ele utiliza seu feitiço de vento e agarra em uma parede merda eu não tenho escolha a não ser tentar sobreviver a queda não tenho muita mana sobrando mesmo com a rotação de mana mas deve ser o suficiente agora e mais uma vez usando sua magia de vento ele começa a descer e por fim utiliza um tornado pra conseguir chegar no chão ele estava todo machucado quando misteriosamente ele começa a melhorar aquilo é sentidos aguçados e agora uma habilidade regenerativa a vontade bestial da silvia é realmente milagrosa após isso ele absorve um pouco de mana vai ser difícil escalar esse buraco mesmo com toda minha força acho que ouvi água corrente e caminhando mais um pouco o arte realmente achou água e quando ele entra no local ele fica apavorado o que ele viu na verdade foi pilhas e pilhas de corpos quem está aí por favor eu preciso de ajuda aguente firme pode tentar falar mais uma vez estou aqui não não é possível a leia não é verdade a leia ela é uma maga de núcleo branco uma lança lança leia aguente firme você parece me conhecer já nos encontramos antes sou Arthur aquele garoto que você conheceu na academia de xairos você disse que eu tinha a mesma idade do seu irmão lembra ah é verdade o garoto que estava espionando o Byron como você chegou por favor não fale Arthur já chega você sabe muito bem que eu não posso ser salvo aleio me desculpe porque está se desculpando me sinto muito melhor que antes graças a você tem mais alguma coisa que eu possa fazer eu não entendo como isso aconteceu como você ficou nesse estado quer dizer como ainda estou viva ele me manteve esse tempo todo por vingança o maior perigo do rei ele me manteve esse tempo todo por vingança vingança por colocar a mão nele isso vem aqui mesmo com meu núcleo despedaçado devo eu devo conseguir te mostrar com a mana que você injetou em mim olha arte o Arthur nessa hora consegue ver a besta cobra e também a luta intensa que tiveram no fim ela foi derrotada mas com isso os cavaleiros encontram outro ser ali a passagem foi bloqueada duas opções podem tentar lutar e morrer ou você pode matar todos seus companheiros para que sobreviva os cavaleiros então partem para cima dele todos ao mesmo tempo mas eles são facilmente dilacerados aquele mago era muito mais forte e eu ia te dar uma morte rápida também que pena você também não precisará disso ouvi dizer que se um de seus sentidos for destruído os outros se aguçam Lousalea tenha misericórdia o que acha consegue ouvir com mais clareza seus soldados morrendo me desculpe ninguém deveria ter que ver algo assim ainda mais um garoto tão jovem não alguém precisa informar o que aconteceu aqui pelo menos agora realmente sei pelo que você passou obrigado pelos seus serviços Erty eu eu não quero morrer Erty ai mas que droga não se preocupe eu estou aqui com você Erty a lança Leia fica sem forças e falece após isso se encontrando novamente com seu irmão me convenci que a morte da Leia não foi em vão pelas memórias dela descobri que havia mais um demônio de chifres negros apesar de eu não saber exatamente quantos eram com certeza estavam procurando algo assim como aquele que encontrei na caverna da Silvia seja a intenção desse demônio de conseguir a Silvia ou de cada incomum todo não faz diferença controlando quatro elementos ou não eu não teria chances eu preciso ser mais forte a derrota do rei o forte enterra o corpo da lança leia você não ficará sozinha por muito tempo vou enviar pessoas para te buscar para buscar todos vocês obrigado por esperar Silvi papai eu estou bem vamos sair daqui tá não há mais nada que possamos fazer eles então saem voando do local e quando estão perto da cidade caminham no chão o que que o garoto está fazendo aí fora tão tarde você tem identificação moleque Arthur leio da academia chairos estou voltando da viagem de campo da cripta da viúva disse cripta da viúva o lugar onde aconteceu um acidente notifique academia chairos e a guia de aventureiros de imediato sim senhor a guilda de aventureiros está conduzindo uma busca para te resgatar garoto espera com todo respeito eu gostaria de voltar para casa senhor informarei amanhã pessoalmente academia chairos de tudo que aconteceu tá bem garoto então o arte chega em sua casa todo mundo provavelmente está preocupado comigo mas eles perguntarão o que aconteceu se eu entrar sei que estou sendo egoísta agora mas não acho que consigo lidar com isso as últimas palavras da Leia estão na minha cabeça o medo dela de estar sozinha o medo da morte seja por sorte ou por destino espero que talvez ela acabe como eu recebendo uma segunda chance na vida é maravilhoso não é em momentos como esses que vivem uma cidade voadora possui suas vantagens pai eu não precisa dizer nada filho não sei se percebeu mas sua mãe só consegue usar mais de cura em pequenos ferimentos assim como você pode estar se sentindo agora sua mãe possui algumas cicatrizes que não consegue colocar em palavras até hoje então não se force tá todos possuem suas próprias batalhas que precisam lutar e assim como sua mãe estarei aqui para você esperando que volte vitorioso a vida não é uma única batalha Arthur então está tudo bem apanhar de vez em quando apenas se levante aprenda e fique mais forte para que finalmente consiga vencer a guerra a tragédia um dia se passa você deveria ter vindo para o meu escritório a vista que é melhor não vejo seu laço falei para ela ficar em casa já que estou só de passagem bom você deveria descansar um pouco depois do que aconteceu na viagem de campo tá pensando em alguma coisa sim prometi para minha mãe e para minha irmã que iríamos fazer compre mais tarde todo mundo junto o que aconteceu exatamente Arthur a professora glory já me falou da anomalia da rainha snarler aconteceu mais alguma coisa lá dentro foi isso que aconteceu olha não 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 pode ser a lança aleia ela exatamente ela está morta o corpo dela e o da equipe ainda estão no último andar da cripta da viúva para uma lança ser morta eles já devem estar aqui sinto muito por perguntar isso mas você você viu o que causou isso não não vi independente disso vou informar o conselho sobre o que está acontecendo de imediato tente não se preocupar mais com esse assunto Arthur isso está além da sua capacidade o conselho e as outras lanças lidarão com o que quer ou quem quer que tenha causado isso bem vamos esperar que esse seja o caso então mais tarde o arte sai para fazer compras mas logo ele se separa e vai em direção a uma loja de materiais de treinamento no entanto ele só conseguia pensar na morte da Leia enfim ele chega essa é a tal loja vendem poções e remédios aqui na verdade esse lugar parece seu lar de várias doenças e venenos me dá uma moedinha rapaz hãn o que como foi que eu não senti a presença dele parece que você viu um fantasma rapaz só um velhote pedindo por um trocado ah claro o senhor então rapidamente pega a moeda na mão do arte valeu mesmo rapaz ai merda eu dei uma moeda de prata pra ele sem querer olha foi mal eu queria te entregar essa aqui essa moeda de cobre aquela moeda valia cem vezes mais o mistério mas o que essa loja testa os clientes ou algo assim o arte então entra na loja oh um cliente como eu posso te ajudar hoje você aí devolve minha moeda você disse que era um sem teto não não eu só disse que eu era um velhote você que supôs que eu era um sem teto por causa da minha aparência e do lugar onde eu tava e que tal isso pegue um item qualquer item de graça e aí ficaremos kits tem alguma coisa aqui que vale uma moeda de prata é claro que tem velhos Arthur você tem que respeitar os mais velhos o art após isso sai em procura de um item o quão velho é essa loja você já limpou isso aqui alguma vez velhote e procurando mais um pouco ele repara em um gato que olha pra ele e foge na hora talvez isso mas o que você desviou não se preocupe era apenas água eu vou ficar maluco se eu continuar aqui mas eu tenho que recuperar o valor do meu dinheiro será que isso aqui papai cheguei você me deixou pra trás ei velhote eu não consegui achar nada que o senhor vendo a se ouve fica sem reação ei velhote tá tudo bem sim desculpa digo estou bem olha eu não consegui achar nada que quisesse então se pudesse devolver minha moeda eu tô indo embora esse moleque corajoso ai ai você não tem bons olhos mesmo né deixa eu ver aqui pega o que é isso não se preocupe você vai precisar disso tá agora vai embora espera obrigada e volte sempre que cara maluco de novo o art mais uma vez se encontra com esse gato então ele se encontra com sua mãe e as outras encontrou o que estava procurando querido eu acho que sim eu ficaria surpresa se você não tivesse conseguido achar nada dentre toda variedade de lixires e remédios que eles têm eles são bem famosos aquele lugar sempre fica cheio de estudantes tentando comprar novos materiais de treinamento o que aquele lugar velho olha eu não diria velho aquela loja está completamente acabada a organização enquanto isso fora da cidade o Lucas e seu amigo estavam em um lugar estranho os dois chegam em uma porta o que caralhos isso deveria ser bem vindo a uma de nossas reuniões modestas meu lord eu trouxe Lucas Wyckes assim como pediu então esse é o famoso senhor Wyckes fico feliz que você pode se juntar a nós na nossa pequena cruzada me juntar vocês e quando disse que faria isso quando charlie disse que tinha algo para mostrar eu esperava algo mais impressionante afinal quem é você não parece ser um estudante não me diga que é um professor como ousa você deveria estar feliz que deixamos um verbo como você se juntar a nós o que disse ora ora isso não foi algo muito cortez a se dizer para o nosso novo membro não é eu faria o mesmo mas esse feitiço não consigo sentir qual é o nível da moda dele agora sobre esse pequeno culto seu vou precisar de mais informações qual é o seu objetivo e por que precisam de mim vocês são o mesmo grupo que estava drogando estudantes eu gostaria de pensar que estamos fazendo algo além de como você falou mesmo drogando estudantes tenho grandes planos planos maiores do que essa academia mas no momento certas circunstâncias estão prevenindo meus atos preciso de magos capazes para executar meus planos enquanto aguardo e acontece que você é um deles todos nesse grupo são nobres humanos insatisfeitos que já pensaram na honra de xairos ter sido construída apenas para as linhagens mais puras você pode ser a exceção mas acredito no lema os estudantes e a estrutura dessa academia também não te chateiam senhor e por e e eu posso esmagar a qualquer momento esses plebeus na academia não são melhores do que aventureiros de baixa classe andando por aí com suas armas e esses nobres mimados não valem porra nenhuma pra mim mas seu amigo Arthur Levin não provou que está errado o plano assassino não tenho motivo pra me rebaixar o nível deles apenas pra colocar uma coleira e receber a ordem de você os rumores são verdadeiros você é um mago bem orgulhoso que pensa que as pessoas de baixa classe são fracas mas seu amigo Arthur Levin não provou que está errado o que você pode ter sido chamado de prodígio e foi mimado com Elixiris desde seu despertar mas você não é páreo para o Arthur Levin e o mais triste é que ele nem estava sério e você sabia disso não sabia quem diabos é você só um mero benfeitor que veio para melhorar essas terras senhor Wikes pensei ter deixado bem claro que teríamos benefícios mútuos nisso por quanto tempo ele esteve observando prossiga em breve poderia atacar pessoalmente e quando fizer isso a frágil aliança entre as três raças será quebrada atualmente controlo o conselho e a diretora da academia então o palco está pronto senhor Wikes só preciso da sua ajuda nos detalhes esses detalhes suponho que Arthur Levin seja um deles muito bem parece que sua metade elfica não afeta sua capacidade de pensar e como você disse o Arthur não estava sério como espera que eu o mate se espera que eu consuma droga que deu para o marcois aquele porco era fraco se você é tão forte quanto pensa então conseguirá controlar os poderes que irei lhe conceder acredite em mim esses poderes serão em um nível completamente diferente então suponho que tem um plano para fazer Arthur leio lutar comigo com força total na verdade é bem simples Arthur é apenas um humano que coloca grande relevância na família e amigos ainda mais em uma pessoa em particular Tessia Herality exatamente Tessia Herality uma elfa como Lile dos estudantes acham que isso tá certo agora Lucas não acha que uma única gota de sangue da princesa elfa sendo derramada será o suficiente para fazer seu querido Arthur se enfurecer e por que caralhos não iria o ataque fatal enquanto isso ele estava sozinho até que em seguida batem na porta foi mal meio que eu perdi minhas chaves o Elige vendo o arte na sua frente dá um abraço nele calma eu eu tô bem você não pode se livrar de mim tão facilmente sabia você é como uma barata tá bom tá bom me larga a diretora good sky passou aqui ontem e disse pra não me preocupar com você mas ouvi da Claire sobre o que aconteceu então achei difícil acreditar que você estava bem todos estão bem sim Claire e Curtis receberam auto da enfermaria hoje de manhã e até as a diretora good sky disse que ela está com o avô agora em uma da sala de treinamento sala de treinamento sim e arte você deveria visitar todo mundo para que vejam que você está realmente bem deveria mesmo mas não acho que consigo responder as perguntas deles se eu aparecer agora se importaria de passar na sala de reuniões deles amanhã de manhã apenas diga que me viu e que eu estou bem eles vão acreditar em você ah sim posso fazer isso sim após isso eles se despedem e o Elija bota as mãos na cabeça a diretora good sky deve estar com o conselho agora viriam não perderia uma reunião do conselho a não ser que papai sintoma mãe rápido rápido estou indo se ouvir o arte abre a porta mas ele não consegue ver quase nada arthur é você vovô o que está acontecendo garoto estou feliz que esteja aqui preciso de ajuda papai o que está acontecendo com seu anel eu não sei algo aqui dentro está fazendo com que ele queime um pouco nessa hora o arturo enxerga um pouco dentro da fumaça que porra tess papai nessa hora o arte é atacado isso podia ter me matado logo em seguida mais uma vez ele é atacado e desvia de todos os golpes no entanto saem mais vinhas do chão deixando o combate bem mais difícil as vinhas se enrolam e vão em direção ao arte o aumento de poder o arte luta ferozmente contra as vinhas que se juntam e fazem um ataque em conjunto papai o que vamos fazer fique com o virion temos que ter cuidado para não ferir a tess ai que droga espero que cortar as vinhas não tenha problema nesse momento a esfera misteriosa que lhe foi dada age por impulso e voa até dentro das vinhas explodindo ela de dentro para fora e após isso se unindo ao corpo da tess eu não sei o que esse moleque acabou de fazer mas você a salvou muito obrigado ah porque eu estou no chão a tess abrindo os olhos vê o arte e seu avô ela fica muito feliz e corre para dar um abraço no arte minha querida neta foi por o caminho errado ah tess você tá vivo sim eu tô vivo talvez a presa daqui aceite meu abraço mais tarde então no hospital ainda não entendo o motivo daquele orbe que o velho da loja de lixires me deu voou na tess daquele jeito parece que isso acalmou a vontade dela por enquanto mas realmente foi uma ajuda com certeza tenho que voltar naquela loja e perguntar o que ele me deu a se é um virão como a tess está ela está bem os sinais vitais estão estáveis agora e a circulação de mana pelo corpo não foi obstruída os dois nesse momento ficam muito felizes pela situação mas tem uma coisa que não faz sentido nenhum você disse que o núcleo da tess estava no estágio laranja claro certo exatamente tem algo de errado com o núcleo dela não é só que mesmo sendo um mago de núcleo amarelo escuro não consegui medir o núcleo de mana dela isso não pode estar certo ela está bem estou checando agora mas o que o que o que foi ela está melhor do que bem agora o núcleo da tess está quase no estágio prata escuro agora quase no estágio prata devemos deixá-la sozinha assim mesmo tudo bem ela só está exausta ela apenas precisa descansar depois de subir por três estágios de uma vez quando acordar vou levá-la de volta para o castelo imediatamente a divindade sabe estive me perguntando há um tempo e pode me falar mais sobre as lanças a cintia me contou sobre o que aconteceu o que quer saber sobre eles o quão forte eles são o quão forte imagina que magos de núcleo branco são são necessários praticamente 20 magos de núcleo amarelo sólido para lidar com um único mago de núcleo prata mas com exponencial é aumento de poder do prata para o branco bem sou mago de núcleo prata sólido e talvez serão necessários dez de mim para segurar um único mago de núcleo branco sólido quanto a cintia que é uma mago de núcleo prata claro talvez serão necessárias seis ou sete dela dez de você você é tão fraco assim eu não sou fraco seu moleque maldito eles que são fortes demais mas onde como os magos de núcleo branco ficam tão fortes e algumas das lanças são tão jovens mas elas estão sempre entre as mais poderosas quero dizer o que os impede de tomar o reino imagino que seis lanças consigam derrubar facilmente reis sem ofensas sem problemas as lanças agora só se tornaram tão fortes quando são agora depois que foram nomeadas cavaleiras o que quer dizer com isso bem tem relação com o motivo das famílias reais estarem no poder desde a formação dos três reinos Arthur apenas as famílias reais sabem disso você não pode falar pra ninguém o que vou te contar agora acreditem em divindades durante a era das bestas os elfos humanos e anões eram nômades viajando com sua própria espécie e se encontrando com outras raças só pra fazer negócios eles tinham diferenças em culturas e crenças mas ainda assim mantinham uma boa relação as três raças teriam vivido em tempos de paz se não fosse pelas bestas de mana andando por aí caçando-os como presas as três raças diminuíram em números com a passagem dos anos até que um dia uma divindade desceu dos céus e abençoou as três raças com as ferramentas para subjulgar as bestas de mana e colocar um fim nessa era essa divindade apareceu diante de três pessoas que eram os patriarcas do que hoje são as três famílias reais as famílias Glader Ray Sanders e Erality ele abençoou nossos ancestrais com seis artefatos para serem compartilhados entre os três indivíduos que se tornaram reis os guerreiros mais fortes do rei ele abençoou nossos ancestrais com seis artefatos para serem compartilhados entre os três indivíduos que posteriormente viriam a ser reis mas os três reis não deveriam usar esses artefatos por conta própria eles deveriam entregar seus artefatos para seus seguidores mais poderosos sob um juramento de alma e uma cerimônia de cavalaria os artefatos também deram a ele os sentidos necessários para utilizar uma poderosa energia que existia ao redor deles a mana os três reis então comandaram seis usuários de artefatos para espalhar o recém descoberto conhecimento e poderes ensinando-os para aqueles que eram capacitados criando assim a primeira geração de magos os humanos elfos e anões lutaram juntos para pressionar as bestas de mana para o que hoje é chamado de a clareira das bestas e assim uma época de verdadeira paz caiu sobre a terra encerrando a era das bestas e marcando o início de uma nova era as três raças divergiram em paz e com naturalidade cada uma procurando um lugar para chamar de lar que melhor se encaixasse com suas culturas e estilo de vida o rei dos humanos liderou seu povo para o oeste onde a terra era plana e com solo rico um lugar realmente bom para crescer o rei dos elfos pastoreou seu povo para o norte onde eles poderiam viver em harmonia com a floresta mágica e os seres habitando lá o rei dos anões guiou seu povo para o sul onde a terra era abundante em veios de metais preciosos e gemas com os três reis e suas lanças cuidando de seus povos eles realmente viveram em um tempo de paz e prosperidade espera então as lanças foram os primeiros a da magia através dos artefatos dados aos reis deles por uma divindade mesmo depois de levar em consideração como velha essa história é tem alguma coisa de estranha com o final e quanto a guerra entre os humanos e elfos para onde as lanças foram você já sabe sobre a guerra então não vou falar sobre ela mas basicamente a paz durou só por algumas gerações até que as três raças lentamente se esqueceram da aliança que seus ancestrais compartilharam e a ganância deles tomou o controle quanto as lanças não é que elas não foram a lugar algum elas existiram através das gerações criadas bem próximas das famílias reais e com cada uma treinada em segredo para usar um artefato a divindade do rei foi só por causa da descoberta do outro continente que decidimos unificar e tornar as lanças conhecimento público entendo porque tudo isso foi mantido em segredo mesmo que as lanças estejam conectadas por algo aos seus reis se os rumores sobre existirem artefatos capazes de produzir magos de núcleo branco se espalhassem então a queda de Dicaten provavelmente aconteceria por dentro obrigado por confiar isso a mim seu pestinha você cresceu mesmo não foi seu corpo finalmente cresceu a partir daquele cérebro inutilmente maturo que você tinha é perturbador o quão perto da verdade ele está Arthur estou te contando isso porque você tem um papel nisso o que seu laço não é uma simples besta de moda na verdade ela ela é uma divindade divindades não são o que livros religiosos dizem sobre deuses em resumo eles são seres capazes de acenderem a partir do que consideramos como corpos mortais para entrar em harmonia com a mana é porque ela é um dragão digo a Silvia é bem forte e esperta mas tem um motivo para até mesmo ver um dragão ser considerado uma benção em nossa cultura e é por isso que você esteve mantendo a verdadeira forma da Silvia em segredo todo esse tempo bem é porque não não estou te culpando eu teria feito o mesmo também Arthur quer acredite em mim ou não não acho que seja uma mera coincidência que vocês dois tenham formado um laço o mundo está mudando Arthur não sei qual será o papel de vocês dois nele mas qualquer que seja o caso você precisa estar pronto divindade dizem papai para onde estamos indo tem uma coisa que eu quero ver o arte então para em frente uma parede mas observando bem ele encontra um orbe parecia ser o mesmo orbe de antes e mais uma carta nele lendo a carta ele vai embora no próximo dia o arte come seu café da manhã mas sua mãe percebe alguma coisa de estranha e acha que tem algo de errado em seguida ele sai de casa com uma cara bem séria vamos nessa se quiser saber a história completa venha para o porão de teletransporte do oeste ao meio dia amanhã a presença de um deus é necessário rei é de suma importância para trazer estabilidade para nosso país para mostrar para o povo do nosso país seu país que você é um rei que lutará por nós você deve matá-la mate a rei assim o mundo aprenderá a não subestimar o seu país mate ela mate ela mate ela papai papai você tá bem tudo bem se ouvi foi foi só um pesadelo porque essa memória veio agora o bilhete essa nota deve ser daquele velho da loja eu não sei como ele ouviu nossa conversa mas eu acho que ele sabe de algo que o virion deixa passar não acredito que o virion me contou tudo ele não precisaria mentir sobre isso mas quem poderia saber mais sobre isso do que o virion após após isso um tempo se passa diga o motivo de sua visita e mostre o formulário de verificação verificação esse é o portal de teleporte para o reino de eleanor precisamos de uma verificação para qualquer um que passe eleanor por que eleanor isso conta como verificação para estar segurando o selo da família real de eleanor quem é esse garoto o arte então finalmente entra no enorme portal mas em seguida que sensação estranha após isso aparece algumas correntes de mana segurando os dois repuxando eles logo em seguida essa é a primeira vez que eu vejo a Sylvie demonstrar medo o que diabos está acontecendo e então uma pressão gigantesca aparece esse nível de poder droga após isso na frente deles aparece dois olhos brilhantes o que pelo menos finalmente temos um pouco de privacidade para conversar em paz você você é o gato que desapareceu da loja de elixiris quem é você exatamente pelos meus amigos irmãos sou conhecido como sabedoria para inferiores como você sou o que chamam de divindade o ponto de virada enquanto isso em outro lugar a diretora começa a ter uns flashbacks Alduin Meryl diga alguma coisa uma de suas lanças está morta se acalme Talcid precisamos de mais informações antes de agir tenho certeza que o estudante que encontrou o corpo da Leia não estava escondendo nada de você Cintia apenas traga o estudante aqui precisamos interrogá-lo não há sentido em trazer um estudante aqui ele pode inventar fatos para parecer um herói além disso Cintia já os interrogou e visitou o local o próximo passo já está enviem nossos melhores magos de rastreamento para ver se podemos encontrar alguma evidência que foi deixada para trás Cintia você conseguiria se juntar a eles infelizmente tenho outros assuntos urgentes para tratar e o que poderia ser mais urgente do que eu pessoalmente acho que a Cintia fez mais do que o suficiente pelo conselho obrigado de novo pela sua ajuda tenho certeza que Academia Chairos precisa que você volte em breve o que está te distraindo em uma missão dessas apenas pensando estou em dúvida se era coisa certa a se fazer não falar para o conselho que Arthur Leioen é o estudante que encontrou a Leia com certeza esse garoto é um mistério por si só não será bom se o conselho suspeita dele nos considero com sorte já que ele não viu nada enquanto estava lá embaixo após isso a diretora é atacada com um raio acertando bem as costas dela ela então utiliza seu feitiço de som contra atacando todos a sua volta aviar finalizios ouvi bastante sobre você parece que sua vida aqui foi boa pra você seu núcleo não vai durar muito mais posso acabar com isso rapidamente se me falar o que está planejando acha que contarei algo pra uma traidora você cometeu um erro gravíssimo eles estão recuperando o antigo poder aos poucos e você assumiu que esse continente já tinha décadas restando temos espiões em cada canto desse continente desde a floresta até a costa o povo dedicado e possui apenas alguns anos restando antes da guerra começar vida longa ou e antes de terminar a frase ele foi executado devemos ir para a costa agora vamos apenas esperar que minhas suspeitas não estejam corretas a diretora então cura seu ferimento e deixa exposto uma marca nas costas a forma divina para os meus amigos e brethren eu me chamo Winston para seres inferiores como você nós somos o que vocês consideram divindades pensei que essa forma seria a mais apropriada para a nossa conversa um ser que é mais forte até do que um mago de núcleo branco uma divindade controle-se Arthur agora não é hora para ficar impressionado antes de continuarmos eu gostaria de confirmar algumas coisas o guarda disse que esse portão ficava na direção de Lenore tem algo de errado com a Tessia ou o Virion isso tem a ver com aquele orbe que você me deu eu só tinha que garantir que você viria para o portal nesse momento uma pressão absurda acontece como pode ver a princesa elfo e o antigo rei elfo estão bem a princesa elfo está até melhor do que bem já que aquele elixir pérola que você deu de forma tão generosa a preveniu de explodir só certifique-se de ficar com o segundo aquele é pra você o que você disse explodir agora vamos conversar sobre o porquê de eu ter te trazido aqui então ele mostra algo pro arte então você é um cidadão de Dicaten mas não é segredo que Dicaten não é o único continente desse planeta Dicaten e Alacraia sempre foram governados por nós aqueles que residem na terra de Efeutos por mais que raças inferiores como a sua tenham historicamente nos chamados de divindades nós nos chamamos de Astras Efeutos e Alacraia espera está falando das mesmas divindades que nos deram os artefatos que nos ensinaram magia exatamente agora você só sabe sobre os artefatos porque o antigo rei elfo compartilhou com você mas a verdade é que ninguém na sua terra sabe sobre os astras astras sempre foram governados por uma espécie de obrigação da nobreza não deveríamos nunca interferir diretamente com seu povo ou sua terra a menos que a paz ou equilíbrio fossem ameaçados mas essa regra foi quebrada Efeutos foi em três facções formadas por múltiplos clãs de diferentes raças o clã regente de cada facção tinha suas próprias prioridades mas nos propusemos a não que erguer um dedo contra as raças inferiores entretanto depois que a grona se tornou o novo líder do clã vritra ele quebrou essa doutrina na tentativa de fazer o próprio povo avançar estou ciente que você se encontrou com alguns membros deles eles são uma anomalia mesmo entre os astros a guerra se aproxima o clã vritra é uma anomalia mesmo entre os astros pense neles como cientistas eles estão constantemente estudando e aprofundando os conhecimentos nos trabalhos de mana quando a grona assumiu o poder a força de vritra cresceu exponencialmente posteriormente descobrimos que a grona e os membros do clã dele estiveram realizando experimentos com os corpos inferiores em alacraia para descobrir formas diferentes de aprimorar suas próprias habilidades isso isso é horrível mas não entendo o que isso tem a ver comigo você está certo não deveria ter nada a ver com você mas agora você deve estar ciente por causa de suas conexões conosco após isso ele pressiona o forte até que a Silvia entre em sua forma dragão estivemos procurando a Lady Silvia por anos e quando finalmente achamos traços da mana dela isso nos levou a um pequeno garoto que segurava uma divindade nos braços Arthur você está atualmente conectado a uma criança da única filha do meu mestre a neta do ser mais poderoso em todos os três continentes desse mundo o que então tudo que o virão disse era verdade dragões são divindades e a vovó Silvia e a Silvia estão entre as mais fortes considerando a linhagem sanguínea e o potencial delas sim a maior parte das divindades tem três formas mas parece que a filha da Lady Silvia o nome dela é Silvi parece que a Lady Silvi esteve nessa forma de besta em miniatura para preservar a própria energia apesar da maior parte dos ásuras tender a ficar nas formas humanoides para preservar a humana uma forma humanoide a Silvi exato se ela não tivesse se transformado na forma humanaide dela até agora então é porque é bem provável que ela não consiga o núcleo de mana da Silvi ainda não está bem desenvolvido e considerando a forma como as coisas estão indo encontramos sinais que espiões de Agronia já estão nesse continente tem uma guerra se aproximando e por mais que os exelons superiores de efeutos nunca admitirem por causa do orgulho sua conexão com a Lady Silvi pode ter um papel crucial nisso desde que concordem ser nosso aliado Arthur Levin não será preciso de separar da Lady Silvi essa guerra envolverá meu continente portanto minha família e meus amigos serei aliado de vocês de qualquer forma o incêndio o que você está perguntando é se estou disposto ou não a ser um peão sob suas ordens você é sábio para sua idade Arthur e seu núcleo de mana também é bem desenvolvido mas assim que você e a Lady Silvia chegarem em efeutos poderemos treinar vocês com o que temos que ir para efeutos exato o poder da Lady Silvia que até mesmo um ásora mataria para ter está dentro de você quase intocado efeutos é o único lugar em que vocês poderão aprender a desenvolverem seus potenciais para que tanto você quanto a Lady Silvia possam ficar mais fortes e só então de cá terá uma chance contra os magos de Lacraya enquanto isso tem uma reunião do conselho não se passaram nem dois dias desde que Claire e Curtis voltaram da viagem de campo deles mas eles nem conseguem descansar com todos os crimes de ódio acontecendo no campus meu irmão não falou com ninguém desde que ele me disse o que aconteceu na masmova e como ele e a Claire tiveram que deixar o Arthur para trás bem como está indo a busca os professores não vão ajudar até termos provas concretas eles estão muito preocupados com o que os doadores idiotas pensam só consegui ver alguns rostos por aí mas nada incriminatório fique bem atento quanto ao Charles Ravenpour mas não vai ser muito bom se o aprendermos sem provas só teremos que esperar a diretora Gutsukay voltar não posso acreditar que eles estão fazendo tudo isso só porque estão felizes com a forma como a escola está progredindo e pensar que o que finalmente os fez agir foi droga após isso ele já entra e quando ele vai falar sobre o arte um tremor acontece e todos saem correndo igualdade sempre foi importante para minha mãe me lembro de ser criança e recusar ter aulas com outras alunas que não eram princesas como eu minha pequena Katelyn sei que você não fez nada de errado mas recusar brincar com as outras meninas por não serem princesas não é bom o que eu quero que saiba é que antes de ser uma princesa você é uma pessoa não importa se alguém é um rei rainha servo mago poderoso ou até mesmo um elfo ou anão todos são diferentes e especiais das suas próprias formas mas uma pessoa é uma pessoa nunca odeia alguém por algo que eles não podem e nem deveriam mudar ao chegar lá ela se depara com enorme incêndio o culpado do incêndio a escola do nada começa a pegar fogo e os estudantes começam a fazer o que podem para salvar os outros que estavam lá dentro a professora chega e leva alguns para o hospital enquanto outros professores cuidavam das chamas e depois de um tempo eles conseguiram mas o local estava totalmente destruído a princesa então tem um grande suspeito em mente ela caminha e prepara seu feitiço na direção do charles ele vendo isso fica muito assustado e tenta correr mas ele é pego de última hora alguém me ajuda desembocha charles precisamos te fazer algumas perguntas do que está falando socorro nessa hora o professor chega no local o que está acontecendo aqui agora não é hora de importunar os estudantes professor esse membro do comitê disciplinar me agarrou do nada eu juro que eu não sei o que está acontecendo eu quase morri naquela explosão e então eles começaram a atacar mim um inocente que estava por perto inocente você já foi visto várias vezes com o grupo radical os membros do comitê disciplinar andaram por aí fazendo acusações sem fundamento agora usando forças contra estudantes sem provas acima de tudo Theodore entendo com bravo você deve estar agora mas você não pode agir contra estudantes sem provas não podemos ser duros agora o que o comitê disciplinar está fazendo o Curtis então acalma a Caitlyn Theodore escute a professora Glorley ainda precisamos ter certeza que ninguém ficou lá dentro droga o Theodore então retira seu feitiço segurando o Charles e o jogando de volta enquanto eles voltam a princesa olha pra trás e consegue enxergar o Charles rindo e então um tempo se passa merda mais uma vez é fácil me comunicar com a terra mas meu controle é bem fraco ainda tenho muito pra aprender mesmo depois de alcançar o estágio laranja claro que belo dote esse meu talvez eu devesse ter falado com Arthur antes pra que ele pudesse me ajudar a treinar um mago quadro elementar de núcleo amarelo sólido e com uma vontade de dragão se o Arthur estivesse aqui hoje provavelmente ele poderia parar o fogo sozinho o elige então conta para os outros que o arte sobreviveu as chamas azuis será que eles ainda estariam preocupados se soubessem das verdadeiras habilidades do Arthur não eles ficariam preocupados de qualquer forma percebi que ele seria popular com os poderes e habilidades que possui mas mesmo sem tudo isso ele possui pessoas como os membros do comitê disciplinar e a princesa Tess que realmente se importam com ele seria o mesmo comigo se eu não tivesse crescido com os anões ambos somos aberrações da natureza mas a única diferença é que favorece o Arthur então uns pensamentos chegam na cabeça do elige de novo de novo não mas logo em seguida ele começa a lembrar de coisas boas que ele e o Arthur vivenciaram o Arthur sempre esteve disposto a me ajudar mas agora está enfrentando batalhas maiores eu só quero andar ao lado dele preciso ficar mais forte enquanto isso quanto tempo mais vamos levar hein desse jeito vou ficar agradecido se terminarmos até o fim do dia o que espera só um minuto com licença posso te ajudar esse desgraçado ele não é um elfo ei garoto a neblina não está te deixando enxergar direito ou algo do tipo não consegue ver que existe uma fila para entrar na cidade esse cavaleiro é um convidado de Eleanor e possui assuntos urgentes para ah dá um tempo roger calma calma o caralho todos somos convidados devidamente licenciados de Eleanor e também temos malditos negócios para tratar lá de dentro o que estou perguntando é por que esse moleque pode furar fila já que estamos esperando há horas claramente estou furando a fila por ter um motivo válido para isso parece que seu pai não bateu o suficiente na sua bunda mimada o roger então segura o arte com toda sua força não se preocupe tenho controle suficiente para não te queimar vivo garoto se me queimar vivo o arte então se solta mostrando suas chamas azuis terá que pelo menos fazer isso a forma do rei enquanto o arte caminha ele se lembra de umas palavras se estavam procurando tanto pela Sylvie por que demoraram tanto para nos encontrar minha vontade bestial não possui assinatura de mana da Sylvia ao esconder a marca do seu laço como a das penas da senhorita Sylvia você você ocultou a presença da assinatura dela independente disso você fez bem mas agora que te encontramos é hora de se preparar para ir para Efeutos Efeutos bom dia e quem é esse o arte após isso mostra o pingente esse pingente foi verificado foi sim qual que é o sentido de ter isso se ninguém acredita que é real e logo em seguida um tremor acontece e os guardas já ficam na posição defensiva é bom ver que os guardas reais não são pessoas ruins são apenas irritantes ah Arthur bom te ver de novo vovô o que está acontecendo há um intruso hum acha que eu teria tanto problema se fosse apenas um intruso e então mais escombros começam a cair e lá aparece a Tess então o corpo dela já está totalmente integrado com a vontade bestial do guardião Elderwood o que como ela já integrou totalmente com uma vontade bestial de classe não me diga que isso possui alguma relação com a bolinha do Winston apesar de estar acordada e só Tess não consegue controlar as vinhas elas estão se multiplicando cada vez que eu as corto tente moleque vou te dar cobertura daqui ancião viram nos fale o que podemos fazer para ajudar vocês só ficariam no caminho aqui apenas cerquem o perímetro para que ninguém se aproxime mas e o garoto o garoto fica agora saiam daqui quem é aquele garoto quanto menos pessoas souberem sobre a Tess melhor agora está pronto moleque vamos então o art e o virion vão para cima das vinhas e o art começa a escalar elas um ataque então vem na sua direção e ele passa muito próximo de seu olho usar feitiço de fogo nesse ambiente seria arriscado demais e frente a Tess o arte muda sua forma impulso do trovão e começa a escalar ainda mais as vinhas até que chega bem perto e enfim ele consegue salvar a princesa Tess o núcleo de mana o arte consegue salvar Tess congelando as vinhas no processo e após isso eles chegam no chão Tess tá tudo bem eu odeio como sempre preciso da sua ajuda não é culpa sua além do mais isso foi causado pela vontade bestial que eu te dei não o que você me deu foi a oportunidade de ficar mais forte agora é comigo a parte de aprender e usá-la e suficiente pra lutar ao seu lado tá bom então vou ficar esperando enquanto isso ainda é cedo demais pra contar tudo a ele mas um dia aquele garoto terá que aprender tudo sobre a senhorita Sylvie ainda mais a verdade por trás da linhagem dela Tess a arte eu odeio estragar o clima mas vamos pensar nas pessoas que precisam limpar isso e ir andando o arte até se dão conta e afastam envergonhados a ir andando mas pra onde pra algum lugar que não esteja em pedaços e então eles saem do local a culpa é minha eu encorajei a Tess quando ela disse que queria liberar a primeira fase da vontade bestial dela pensamos que ela poderia controlar já que o corpo estava totalmente integrado pelo menos pensei que conseguiria mantê-la sob controle já que o processo de integração foi acelerado ela pulou o treinamento e nunca teve a chance de testar o controle até agora Tess consigo consigo sentir que a vontade bestial dela é diferente da minha apesar de estar totalmente integrada ainda parece que está lutando contra a mana dela a Tess precisa ter mais cuidado poderia ser perigoso para ela e para todos ao redor se as coisas escalarem dessa forma de novo deve ser melhor colocar um selo para suprimir a mana dela até que melhore o controle mas ela estaria moveu selo a tempo talvez a gente deva começar com um artefato de proteção sim um artefato de proteção parece uma boa escolha e se isso te fizesse sentir melhor ficaria ao lado da sua preciosa neta o máximo que eu puder vovô tenho certeza que ficará sei que brinco muito com você e a Tess mas o que você realmente pensa da minha neta confissões o que você realmente pensa da minha neta estou perguntando se já passou pela sua cabeça alguma vez em se casar com ela no futuro vovô quero dizer ela é meio bruta e os pais dela e eu talvez a tenhamos mimado um pouco mas é uma boa garota além disso vocês possuem uma história que não pode ser encontrada em qualquer canto sabia pensei que elfos namoravam e casavam por tradição bem mais tarde acho que o que realmente quero saber é Arthur você gosta da minha neta gosto mas também não consigo dizer com certeza que sei o que gostar ou amar realmente significam espero que eu possa encontrar essa resposta com o tempo mas até lá eu gostaria de melhorar ainda mais antes de pensar em pedir a mão da sua neta em casamento boa resposta sua cabeça está no caminho certo sabia que o papai gostava da mamãe não se preocupe até se está dormindo como uma pedra meu Deus o Arthur acabou de admitir que gosta de mim não acredito que o vovô o fez admitir boa vovô estou respirando rápido demais fique de olhos fechados 10 e acalme sua respiração o Arthur consegue ouvir o quão merda ele consegue ouvir o quão rápido meu coração está batendo mas por que ela está transpirando tanto sei lá talvez seja um pesadelo o carinho que tenho pela Tessia com certeza é diferente do que sinto por qualquer outra pessoa mas o melhor que posso fazer agora é protegê-la um artefato de proteção seria bom para ela afinal com certeza me tranquiliza saber que a ela e a mãe possuem pingentes fênix com elas mas mesmo assim é algo de uso único e a Ellie nem completou seu despertar ainda e se o que o Wins não disse sobre a guerra estar vindo for verdade devo conseguir um laço para Ellie um que seja forte e grande suficiente para proteger minha irmã sempre que for preciso além disso se o laço puder proteger a vida da Ellie com certeza também poderá protegê-la de garotos inseguros que tentam cantá-la sim com certeza devo conseguir um bichinho para minha irmã que possa destruir qualquer coisa que chegar a 3 metros de distância dela eu não sei o que está pensando moleque mas pare agora chegamos após isso eles descem da carruagem e se encontram com a família da Tess o esconderijo da rainha o arte e os outros se encontram com o pai e a mãe da Tess onde estamos Arthur é bom te ver de novo você parece sempre ser presente quando algo acontece com nossa filha ah sim não temos como te agradecer o suficiente por acaso algum de vocês poderia fazer a gentileza de explicar o motivo do nosso desvio no caminho para casa e por que nos falaram que nosso lar está sendo construído não me diga que você finalmente conseguiu destruí-la ah bem não completamente oh não preciso se preocupar muito eu estava treinando um pouco com a Tess sabe então fiquei um pouco animado demais com a minha primeira fase e atingi parte da residência só isso que garoto ah sim sim é o que ele disse tudo estará arrumado logo existe apenas uma pequena brisa na residência que pode deixá-la desconfortável além disso acho que estamos bem atrasados na nossa visita para Rínia não vemos a vovó Rínia há muito tempo ela está bem bem Rínia esteve ocupada além disso Rínia me falou algumas vezes sobre como está interessada no futuro do Arthur bem estou curioso sobre o motivo dela estar interessada em mim no geral mas onde exatamente está a anciã Rínia não lembro dessa clareira na última vez que fizemos uma visita bem já faz um tempo querido nenhum de nós pôde ver a Rínia desde que ela fiquem fiquem atentos se há defesas quer dizer que há pessoas que ela deve ter cuidado do que exatamente a anciã Rínia precisa se proteger enquanto eles caminham a Silvia acha uma presa Arthur tenho que te falar seu laço continua me entregando entregando nós dois mesmo assim percebi que nunca tive a chance de agradecer direto aos dois por qual motivo senhor por cuidar tão bem da minha filha pelo que ouvi Tess escapou de algumas situações perigosas por sua causa não foi nada a Tess me ajudou também por exemplo em me manter são as vezes isso não é algo que eu esperava ouvir de um garoto de treze anos então de novo por algum motivo não consigo não te ver como um adulto um ataque no monstro por algum motivo não consigo não te ver como um adulto obrigado pelas palavras gentis isso não necessariamente é um elogio falando como um pai nenhum pai quer ver seus filhos crescendo tão rápido ainda menos vê-los carregar os fardos que apenas adultos deveriam mas já faz mais de 30 anos que minha juventude acabou sabe foi realmente por sua causa que o conselho pode ser formado ah por minha causa se for para ser completamente sincero eu não tinha melhor das impressões sobre os humanos depois da guerra perdi minha mãe por causa deles nunca encontrei capacidade de perdoá-los e quase perdi minha filha dois anos depois quando mercadores invadiram nossa floresta então surgiu um jovem garoto que trouxe minha filha para casa em segurança ele teve a coragem não só para salvá-la daqueles mercadores mas também para bater de frente com o rei dos elfos e isso era o que eu precisava para acordar após isso eles sentem algo vovô pessoal silêncio e atrás deles aparece um arbusto se mexendo e lá aparece uma silhueta e uma cara aparece após quebrar o galho monstro calma arte pelo amor de deus na verdade era vovó rinha o que está fazendo ao tentar usar uma espada para atacar uma velha até se então fica muito feliz vendo ela e logo em seguida eles voltam a caminhar pensei que a gente deveria te encontrar na entroda bem vocês demoraram demais então decidi me certificar de que não tinham se perdido e já faz anos desde a última vez que eu vi o Arthur você se tornou um jovem bem bonito se eu fosse algumas centenas de anos mais jovem eu poderia te roubar para mim depois de quase me molhar te ver como um fantasma não sei muito bem como considerar isso pergunte ao Virion como eu era maravilhosa os homens ficavam de queijo caído assim que eu entrava no local é verdade Arthur minha mãe sempre me falava como as garotas da idade dela tinham inveja da tia Rínia bem ela era no máximo na média bem claro que você pensaria assim só houve uma garota que chamou atenção do Virion essa não Virion me desculpe eu fui um pouco insensível eu que deveria me desculpa sei como se sentiu também de qualquer forma estamos quase chegando espera de quem arte melhor não as visões do futuro o grupo caminha mais um pouco e chegando perto de uma cachoeira a vovó Rínia ativa uma passagem secreta abrindo caminho para eles passarem não conjurem luzes vamos andar no escuro eles fazem o que ela disse e então chegam em uma casa bem vindos a minha casa temos muito a discutir eles sentam e ela começa a ser vicha mas uma coisa não sai da cabeça do arte que tipo de magia divergente permite que um espaço seja maior por dentro do que por fora e quando ele repara ao redor todos estavam mortos de sono e poucos segundos após isso eles dormem ali mesmo então o arte bebe seu chá pensei que você ficaria com um guarda mais alta ao ver todo mundo ficar inconsciente Arthur eu já passei por muita coisa nos últimos dias está ficando mais difícil de me surpreender mas você provavelmente já sabia disso provavelmente sim posso assumir que o que vai me contar agora é algo que apenas eu posso saber sim mas antes disso sinto que preciso te contar sobre os meus poderes como adivinha não há quase nada nos livros de Chairo sobre essa forma divergente de magia já que é tão raro você parece bem interessado como você pode ou não saber divergentes fora daqueles que conseguem se aproveitar de formas superiores dos quatro elementos básicos precisam encontrar suas próprias fontes de poder para alimentar sua magia é diferente de magos comuns que podem manifestar seu poder ao usar as partículas de mana da atmosfera para adivinhas nossos poderes também são desenvolvidos de formas diferentes nossos poderes podem despertar a qualquer momento de nossas vidas e normalmente ocorre em explosões irregulares imagens borradas do futuro passam rapidamente pela nossa mente com frequência a maioria são vagas demais ou rápidas demais para tirar qualquer conclusão na verdade essas visões do futuro não gastam um ano alguma agora não parece um poder tão útil já que não posso controlá-lo né a verdadeira adivinhação é ler o futuro sabendo quando e onde alguma coisa vai acontecer nós adivinhas reduzimos nossa longevidade cada vez que escolhemos ver o futuro conscientemente lembra quando mencionei a esposa de Virion mais cedo o passado trágico lembra quando mencionei a esposa de Virion mais cedo lembro o nome dela era Alanya era uma adivinha uma muito mais poderosa do que eu as adivinhações inconscientes e profecias dela eram muito mais longas e detalhadas do que as minhas além de serem mais frequentes também combinada com a graciosidade e beleza física dela ela era invejada e admirada por todas as elfas de nossa geração era um orgulho de nosso reino e os plebeus a idolatravam depois que ela e Virion se apaixonaram eles se casaram com uma cerimônia maravilhosa o destino parecia estar sorrindo para eles porém o destino foi cruel para ela para os dois a guerra entre os elfos e humanos estava se aproximando do fim e haviam conversar sobre um tratado acontecendo a tensão ainda estava forte e suspeitamos que os humanos ainda queriam provar seu poder estávamos certos porque o rei de sapien da época colocou em ação um ato final contra o futuro herdeiro do trono élfico ah quer dizer que sim Virion foi o alvo de uma tentativa de assassinato a esposa de Virion estava atormentada pelas visões da morte dele as profecias a diziam que ele iria morrer mas ela era uma divinha ela poderia Lânia tentou mudar algo nessas profecias mas o resultado era apenas uma causa diferente de morte Virion só sabia do preço que a esposa estava pagando e implorou para que ela parasse mas Lânia continuou fazendo segredo por desespero quando olho para o futuro apenas uma vez consigo sentir os dias semanas às vezes meses sendo assugado para fora do meu corpo ela fez isso quase todo dia pelo bem de quem amava mesmo assim Lânia suportou no fim ela conseguiu matar Virion vivo por tempo suficiente para o atual rei Glanier iniciar uma rebelião até matar o próprio pai e dar um fim à guerra ela conseguiu mas acabou consumindo muita vitalidade no processo e então acabou morrendo algumas semanas depois nos braços dele eu odiei Virion muito tempo por causa disso e eu odiava minha irmã por me deixar para trás nesse vasto mundo o vovô é sempre tão animado e adora brincar nunca pensei que ele teria um passado tão trágico o monstro absoluto não te falei isso por querer sua simpatia mas sim porque usei os mesmos poderes que eventualmente mataram minha irmã só para ver o futuro o seu futuro Arthur peraí o meu futuro mas por que para falar a verdade eu estava vendo alguma cena de seu futuro antes mesmo de te conhecer ou conhecer seu laço antes da gente se conhecer isso é comum ter tantas visões sobre uma pessoa específica naturalmente nunca aconteceu antes Arthur de cá tem estar entrando em uma nova era as coisas estão mudando e você parece sempre estar no meio de tudo uma nova era por que por que eu responder isso isso é complicado falar demais agora pode afetar o resultado que deseja mas te contar pouco acabo com a minha intenção de um resultado melhor já que está sacrificando seu tempo de vida por isso anciã Rínia deve haver algo que eu possa fazer certo espera o vilão o vilão sabe e por que ele deveria já viveu o suficiente posso também usar isso para ajudar o futuro mas parece que ao olhar o seu futuro acabei trazendo inimigos bem problemáticos por isso o esconderijo isolado foi uma escolha minha eu apenas desejava trazer notícias melhores Arthur você passará por várias dificuldades não importa o que decidir para o seu futuro haverá inimigos e obstáculos em seu caminho mas com isso tudo o que eu posso dizer é que você precisa de uma âncora um objetivo um objetivo vou te deixar com essas duas coisas um pessoas fazem coisas ruins por bons motivos então não encare tudo superficialmente e dois normalmente o inimigo mais perigoso não é o que está no trono liderando as forças mas sim o soldado abandonado que não tem nada a perder e se eu não fizer as escolhas certas às vezes a escolha certa não é a melhor então em outro lugar isso é a mesma merda que seu liderzinho deu para aquele porco do Marcos o Marcos tomou por vontade própria só que o corpo dele não aguentou e você não experimentou ainda espera não me diga que nem foi escolhido para usar após isso o Lucas bebe e os efeitos vieram na hora o caos começou os núcleos deles são mais fracos do que o meu a droga provavelmente os mataria no momento em que entrasse no corpo deles acha que queremos ficar aqui cuidando de você ainda temos muito o que fazer até amanhã nosso informante avisou que os membros do conselho disciplinar estão ficando mais ousados precisamos ir agora nesse momento um ataque de Lucas vai na direção de Charles e por pouco ele consegue desviar ei Lucas por quanto tempo vai continuar falando como se fosse alguém importante sendo que não passa de um mero mensageiro seu líder está seguindo com os planos agora enquanto você está preso aqui cuidando de mim o Lucas então bebe e os efeitos vem na hora ele cai no chão enquanto uma espécie de aura sai de seu corpo isso é ótimo parece que você não aguenta droga igual aquele porco vem até aqui pra ver isso valeu a pena lata o quanto quiser se esconda atrás de sua família um vira lata sempre será um vira lata se for morrer faça isso logo pare de desperdiçar nosso tempo o Lucas então segura a perna do Charles e em seguida utiliza um feitiço a remessão do Charles até uma árvore com seu pé totalmente queimado Charles e nesse momento memórias vem na cabeça de Lucas ouvi que estava começando brigas você acha que é bom o suficiente pra perder tempo com besteiras vai continuar dependendo de nossos pais gastando milhares de ouro pra forçar alguém como você patético fique mais forte ou finalmente vai tentar agir sozinho o Lucas nesse momento já tinha feito sua escolha deixando o mago amedrontado e fazendo ele largar o combate e sair correndo mas o Lucas não perdoa ninguém e queima o feiticeiro por completo Juno ei aonde você tá indo você tem que me curar a feiticeira então corre até ele Juno e vê o corpo queimado em sua frente a magra então perde a paciência e ataca ferozmente o Lucas mas nenhum ataque causa efeito algum então ele fica muito mais rápido e avança no pescoço da feiticeira ei tenta me chamar de vira-lata de novo e com isso ele finaliza os três o ataque mortal enquanto isso na casa da vovó Rínia eles almoçam e após isso a Rínia entrega algo pra Tess seu avô queria alguma coisa pra manter sua vontade bestial sob controle isso deve ajudar uau obrigada e depois eles vão embora isso deve levar os dois até a cidade de Shiros eu pensei que portais de teletransporte existissem desde os tempos antigos e estivessem sob uma regulamentação pesada dos reinos você pode ter um particular assim pois é né os dois então voltam se despedindo de todos chegando em Shiros eles vão até a casa do Art e lá o Art se encontra com uma pessoa que ele não via há bastante tempo há quanto tempo já estava na hora de você aparecer olha só se não é o nosso garoto maravilha mal consigo te reconhecer agora você cresceu para de fingir ser legal Derd há quanto tempo garoto percebeu algo diferente nesse urso hã? mas o que? pensei que ele estava tentando me copiar mas na verdade você era inspiração para essa coisa horrível depois disso o Art recebe um abraço bem caloroso deixando a tese meio envergonhada também com ciúmes todos então entram menos a tese eu só passei para dizer um oi antes de ir para academia há muito trabalho do conselho estudantil que deixei atrasar e eu também preciso ver a diretora good sky tem algo de errado terraso não não eu só queria a ajuda dela para ajustar isso aqui já que parece que terei que usá-lo durante um tempo e como presidente eu não devia ficar aqui me divertindo enquanto até Lilia ainda está na academia eu falei para o vovô que ficaria com a tese já que a maior parte da magia dela está suprimida é só por uma noite eu vou ficar bem tá bom mas não exagere no trabalho e descanse um pouco seu núcleo de mana ainda está um pouco instável após isso ela se despede deles enquanto eles curtiam muito lá dentro então o arte sai para tomar um pouco de ar fresco e em uma conversa rápida o arte é pego em um pensamento saber pelo que estou lutando não sei o motivo de ir parar nesse mundo mas me recuso acreditar que fui trazido para ser uma peça num tabuleiro proteger os sorrisos e risadas de todos que aprendi a amar nesse novo mundo essa é minha motivação deuses ou quer que sejam que se fodam enquanto isso o ataque é iniciado enquanto isso na escola não terminou ainda quase lá esperando só a dor adria chegar para ativar tenha certeza de que não quer se juntar a nós cai aqueles cultistas lançaram um ataque com tudo em breve precisamos estar aquecidos e prontos para lutar estive vigiando o dia todo então acho que treinar mais seria pior pessoal desculpem o atraso trouxe algumas faixas de resistência mana para a gente poder treinar tá tentando fazer a gente gastar toda nossa mana ao treinar com essas coisas sendo que uma batalha de verdade pode acontecer a qualquer momento ah para você sabe que a doradria só quer ajudar além disso elas podem ser úteis para treinar depois que tudo acabar bem todos estão aqui agora ative a barreira cai certo a barreira então foi acionada que estranho a barreira tá vermelha cai acho que tem algo de errado com a barreira desligue boa piada companheiro mas o que acha da gente sair agora talvez ele não possa nos ouvir do lado de fora cuidado pare de gastar mana sempre um botão de emergência por aqui ah tem razão onde será que tá eu acho que tá aqui não é possível nesse momento uma espécie de portal abre na frente deles e lá surge feitiço bem na direção do grupo eles se protegem e então começam a sair encapuzados sem parar o grupo avança com tudo conjurando feitiços e indo corpo a corpo também temos que aproveitar aquela abertura e ajudar o Kai ele ainda está em perigo lá fora ainda não entenderam né aquele é o Lucas foi o Kai que prendeu vocês aqui que mentira e por que eu mentiria sendo que posso esmagar insetos como vocês facilmente o grupo fica totalmente em choque enquanto Lucas ataca todos ao mesmo tempo a Claire então tenta um ataque mas o Lucas estava em outro nível jogando sua magia de fogo pra cima da Claire Dora Drill acho que podemos abrir um buraco grande o suficiente para escaparmos precisamos reunir todos aqui e nessa hora o Lucas está prestes a matar o Ferrith o poder monstruoso ele perdeu totalmente o controle o Lucas ia matar Ferrith mas o Theodore chega conjurando sua magia de gravidade mas o Lucas logo em seguida agarra seu pescoço olha só um inseto tentando esmagar uma pessoa até que nesse instante o Lucas recebe uma mensagem o alvo está quase chegando chegou a hora ei aonde você está indo você tem que nos ajudar a capturá-los eu ajudei mas agora eu tenho uma missão mais importante para cumprir enquanto isso o conselho se separa alguns ficaram ali dentro do escudo protegendo enquanto os outros saíram mas quando eles chegam lá fora o grupo se depara com uma cena horrível dezenas centenas de alunos sendo atacados triturados e mastigados pelos monstros enquanto isso eu não queria preocupar o Arthur mas meu corpo realmente parece fora de sincronia agora meu núcleo de mono está completamente exaurido espero conseguir me acostumar a isso com a ajuda da diretora Goodsky e então um tremor acontece tá tudo bem aquilo até se então vê a enorme barreira vermelha à sua frente e toma sua decisão ela decide voltar mas a carruagem foi brutalmente atacada por uma chama gigantesca não não acredito finalmente chegou e sozinha isso vai ser mais fácil do que eu pensei oh lucas olá princesa merda talvez eu ainda possa salvá-la preciso apagar o fogo de alguma forma então outra explosão acontece bem na frente dela é falta de educação ignorar alguém que está falando porque não se preocupa mais consigo mesma ao invés de se preocupar com um plebeu nessa hora um ataque vem no braço do lucas cala a boca não sei o que está tentando fazer mas isso acaba aqui ah e é você quem vai me parar mal está conseguindo manter os olhos abertos o bracelete da rínea está mantendo minha vontade bestial sob controle mas também está limitando minha magia o lucas então segura a 10 isso mesmo apenas se comporte ficando parado assim quem sabe talvez você acabe gostando mais de mim do que daquele seu namorado patético o acontecimento trágico então esse é o motivo disso tudo o fato de não ter me matado aqui significa que eu não sou o alvo usar a mesma droga que matou o marcois me rastrear é tudo pelo Arthur não é cala a porra da boca você não sabe de nada sei que seu complexo de inferioridade alcançou um novo nível cala a boca só porque eu não vou te matar não significa que preciso de você inteira ótimo a tese então segura o braço do lucas com toda a sua força porque eu não pretendo te deixar inteiro também o que é isso a tese então mais uma vez ataca o lucas eu preciso aguentar não posso deixar que ele me use para atrair o Arthur só que em seguida o lucas perde a paciência não posso deixar essa magia que estava usando te matar então continue usando isso se não vou queimá-lo para que fique preso na sua pele o lucas segura a tese pelo cabelo abre a barreira e leva ela junto não consigo mexer o meu corpo eu tenho que fugir eu tenho que fugir enquanto isso a escola estava um caos e o Elige estava ajudando os alunos até que um aluno é rapitado e ele tenta ir atrás só que é cercado eram duas bestas ao mesmo tempo mas ele recebe um apoio e então ele consegue sair dali e nesse instante ele nota um capuzado e se esconde estudantes humanos ergam as duas mãos não se jurem lealdade a nossa causa assim as bestas com manas não te atacarão elfos e anões não resistam e destruam seus núcleos de mana assim estarão livres para partir como os funcionários como a diretora Goodsky permitiu que as coisas ficassem tão críticas e então bem alto o Eligea ouve um socorro não é possível até os professores são cultistas solta ela o professor facilmente defende mas o Kurtz com o seu laço chega rasgando a barreira do professor e vendo Eligea se aproximar o professor desliza na sua magia de água e sai correndo muito rápido e então o líder chega finalmente no local e tinha um saco pingando sangue a identidade secreta um som muito alto afeta a todos ali dando testando ah perfeito estudantes e membros da academia de Chairos meus bichinhos não morderão mais então façam a gentileza de se encaminharem para a torre do relógio por favor é hora de começar a cerimônia final e prometo que isso não é algo que desejaram perder enquanto isso do lado de fora da barreira o que está acontecendo? olha eu não consigo falar com a minha filha por que não podemos entrar? por favor fiquem longe da barreira nossos magos estão trabalhando em fazer uma abertura então se acalmem por favor os reforços não adiantam de nada eles chamam a ajuda das lanças mas nada acontece elas estavam ocupadas com outros incidentes no continente inteiro foi um ataque coordenado e a situação lá dentro era desesperadora com licença estamos passando Eligia vou tentar encontrar o resto dos membros do comitê disciplinar fique aqui mas que merda como isso pode acontecer? deixem a gente sair por que estão fazendo isso com a gente? e mais uma vez um som absurdamente alto entra em suas cabeças obrigado a todos por virem o líder mais uma vez chega no local com um saco pingando sangue nos deixe sair acha que vão escapar depois disso? os magos utilizam vários ataques na barreira ao mesmo tempo mas nenhum é eficiente parece que mesmo depois de presenciarem tantas mortes vocês de cationos lerdos estão com problemas para entender a gravidade da situação aqui talvez isso ajude uma cabeça caiu bem na frente dos alunos era um membro do comitê disciplinar todos saem correndo assustados vendo essa cena aquilo não pode ser ela, né? seu desgraçado! Dorandria! não! Dorandria! merda! vem até aqui lute comigo seu covarde! o que? covarde? eu? logo eu o poderoso Draenev o Draenev então logo em seguida puxa o Theodor pra dentro da barreira e o arremessa muito longe logo em seguida mas usando sua magia ele consegue se reposicionar facilmente e vai pra cima com tudo do líder o plano cruel o Theodor avança muito puto enquanto o líder parece bem confiante ele dá um salto e aparece em cima do Draenev pronto pra dar um chute um impacto gigantesco acontece na mesma hora até o professor não conseguiria bloquear algo assim é isso Theo boa! e quando a fumaça vai sumindo aparece ele o Theodor no chão com a sua perna machucada e logo em seguida ele leva uma puta bica bem na cara é só isso que você tem? estou lutando como queria você está com um pouquinho de sangue no rosto me deixe te ajudar o líder então estala os dedos e o Theodor fica coberto de chamas pronto tudo limpinho não se preocupem ele está vivo os estudantes e o outro conselho ficam totalmente chocados agora vamos começar nosso evento principal os elfos e anões foram totalmente presos e lá estava o Ferrith com lágrimas no rosto porque sabia do que aconteceu enquanto Eligia pode apenas observar não não é possível princesa Tessia tudo estava um tremendo desastre a escola pegando fogo totalmente alunos feridos e mortes algumas mortes o Curtis vendo isso fica descontrolado mas a Claire o segura por favor Curtis você não pode mas que droga eu vou matar ele Curtis por favor espera não avance como o Theodor fez não podemos te perder também esperar como a gente deveria esperar enquanto ele mata o Theodor e o Ferrith a Caitlyn então chega e dá um tapa em seu irmão irmão precisamos pensar em uma forma de salvar se parar se parar aquele monstro precisamos de um plano para proteger todos aqui mas não podemos fazer nada se estiver assim ou se estiver morto Caitlyn tudo bem ei ali olhem o portão se abre e eles conseguem ver o Ferrith e a princesa Tessia chegando ali no local parece que agora tenho atenção de todos como eu falei antes meu nome é Draenevi e eu vim salvá-los todos aqui são considerados a elite de Jikaten mas de onde eu venho vocês todos são lixos a esperança de onde eu venho todos vocês são lixos portanto vou preparar aqueles que eu considero dignos então quando meu lorde soberano se tornar o novo imperador desse continente vocês terão um lugar no reino dele se animem com a possibilidade de ganhar um poder como nunca imaginaram Lukia dê um passo à frente e se revele os poderosos membros do comitê disciplinar e até a princesa elfa considerada um gênio não tiveram chance alguma Lukas seu filho como você pôde e o que acha disso o Elija nesse momento ficou extremamente irritado a ponto de Draenavis sentir alguma coisa uma espécie de energia saia de seu corpo e de alguma forma com tanta força ali ele conseguiu destruir a barreira eu não sei que tipo de magia o Elija usou para quebrar a barreira mas agora é a chance perfeita para revidar então por que por que meu corpo não se mexe estudante saiam do caminho professor granir mas a sua ferida a barreira finalmente quebrou não podemos perder essa chance então eu vou também eles realmente pensam que tem chance de derrotar a Draenavis agora por que estão caminhando para a própria morte assim bando de tolos ei Claire o que devemos fazer acha que devemos ajudar os professores por que estão perguntando isso para mim você é líder do comitê estamos prontos para fazer o que precisamos não podemos só deixar os professores lutarem eu eu estou com medo por que temos que desperdiçar nossas vidas assim eu nessa hora a Claire olha mais uma vez para trás e olha o que esse conflito causou algumas mortes enquanto os professores caminhavam para frente e o mais importante sorrindo a Claire vendo isso lembra de algumas palavras humildade lealdade certeza e coragem e com isso ela toma sua decisão feridos e assustados fiquem aqui e o restante lutaremos pela nossa Chairos a chegada do rei houve uma mudança de planos vamos voltar primeiro espero que você nos siga pelo portal logo depois que cuida dos tolos que estão vindo e se livrar desse lixo ei levanta e por que está levando esses insetos juntos uma mera ferramenta ousa questionar seu mestre a magia dele é tão forte que fez o Lucas se ajoelhar está pronto meu lord não me desaponte Luquia após isso os professores chegam ali impeçam Draene V de escapar você não vai lugar algum várias estacas então vão em direção ao líder mas o Lucas interrompe isso insetos irritantes morram agora o Lucas então invoca dragões de fogo eles avançam com tudo enquanto a professora lutava contra as bestas de mana e os encapuzados chegam para ajudar o Lucas merda não consigo lidar com todos nessa hora muitos tipos de magia avançam para o mesmo lugar e todos foram bem nos encapuzados o conselho e alguns outros alunos chegaram em peso para ajudar o que estão fazendo saiam daqui é perigoso essa luta também é nossa professora glory é pra isso que nos ensinou certo a Claire então olha bem e repara em um dos encapuzados espera isso como ele ousa como ele furiosa ela avança contudo na direção do Kai seu ex companheiro do conselho os encapuzados tentam impedir isso mas a Claire peita todos de uma vez até que linhas seguram seu pé e em poucos milésimos todo seu corpo como pôde fazer isso com a gente Kai como o Theo com a Dora Dria como pôde não não podemos deixar ele fugir o que estão fazendo porque estão vindo na minha direção eles deveriam ir atrás do Kai mas quando ela se dá conta ela havia sido perfurada Claire aguente firme vamos conseguir ajuda mas nessa hora todos escutam um rugido extremamente alto eles param para olhar e ficam muito surpresos em especial o Lucas naquele momento a Sylvie e o Art chegaram no local o modo sério do rei a Sylvie e o Art chegam ali no local vendo seus amigos extremamente feridos seus professores em uma situação crítica o Lucas por outro lado parece estar cheio de medo processos e reflexos cognitivos aprimorados para canalização de feitiços de níveis superiores uma reserva de mana quase limitada para eu acessar e utilizar com elixir de drayna vi transcendi o reino dos mortais e esses conhecidos como elites não são nada mais do que formigas para mim então por que minhas entranhas parecem estar sendo esmagadas belo pet Arthur você chegou bem na hora da festa o Art então caminha na direção de Lucas passando reto por ele não esboçando nenhuma reação e a Sylvie faz o mesmo o Art para bem na frente da Tess enquanto Lucas fica extremamente irritado por ter sido ignorado ei aquilo é um dragão certo eu não consigo me mover ele ele me ignorou o Lucas então se vira e vê o Art e a Sylvie bem próximo da Tess ela parece ter sido drogada para ser mantida inconsciente mas com exceção de algumas feridas e arranhões a Tess está bem ela estava gritando por você sabia Drayna V não quer que eu ponha um dedo em sua princesinha élfica mas acho que não darei ouvidos a ele porque qual é a melhor forma de quebrar seu espírito do que te deixar no chão incapaz de fazer qualquer coisa enquanto me assiste aleijar a garota com quem tanto se importa a Silvia olha furiosa e dá um rugido para o Lucas extremamente alto mas após isso ele está me ignorando até agora como ousa virar as costas para mim enquanto eu falo verme quebrarei cada um de seus ossos para você só poder assistir eu esmagando a Tess mas nesse momento essa sensação é a mesma de antes é como se um demônio louco estivesse revirando minhas entranhas por que por que eu estou reagindo assim Lucas pensem em você como nada mais do que uma vespa que não preciso nem matar mas se essa vespa decidiu mostrar seu ferrão até mesmo o mais santo dos santos a esmagaria por completo a vingança do rei o Lucas nessa hora fica totalmente amedrontado só com a presença do arte não deveria ser assim meus poderes deveriam ser muito maiores do que os dele mas como como um mero inseto consegue me causar tanto medo quantas regiões de homens e bestas ele matou para possuir uma sede de sangue tão sufocante e opressora sai sai de perto de mim o Lucas arremessa a sua energia bem na direção do arte papai tudo bem silvie só proteja tessia o arte nesse instante para facilmente o golpe do lucas e vai caminhando lentamente deixando até um rastro de gelo você não estava escondendo sua magia de fogo como que pode usar magia de gelo também não importa toma essa o lucas arremessa uma enorme lança no arte mas ele segura e congela facilmente e com dois dedos ele lança um feitiço de raio que passa muito rápido e arranca o braço do lucas meu braço isso dói porra você tem magia elétrica também não pode ser você um divergente quadro elemento o arte sem nenhuma reação segura o braço do lucas e começa a congelar sim eu sou e congelando por completo e colocando o máximo de força que ele tinha o rei simplesmente destrói o outro braço o que espera você não pode fazer isso eu sou lucas o ai que você não pode o arte então coloca seus pés em uma das pernas do lucas força descendente e esmaga ela por completo você falou de drenavi antes ele foi o responsável por tudo isso exatamente quer saber de outra coisa ele pegou aquele idiota incompetente que você chama de melhor amigo você perdeu Arthur o arte então coloca seu pé na única perna restante do lucas haverá mudanças nesse mundo não tem nada que eu possa fazer quanto a isso e assim ele esmaga a perna dele e coloca seu pé numa região baixa contudo posso pelo menos tomar medidas para garantir que sua sujeira não se espalhará para a próxima geração não não faça isso me desculpa que seu sofrimento te acompanhe em sua próxima vida força descendente a vingança completa Lucas estava no chão totalmente acabado derrotado sem os dois braços e as duas pernas tinha se passado muito tempo o olhar de todos diante minha força dominadora uma expressão de medo choque espanto me esqueci de quão solitário isso era mas que merda papai nesse momento o Lucas utiliza toda sua força para dizer suas últimas palavras irmão quando ele chama-se o irmão na hora aparece três lanças bem atrás do arte junto disso uma explosão gigantesca ali estavam varay byron e alfred o byron então dá uma olhada no corpo de seu irmão furioso ele carrega um feitiço extremamente poderoso o arte vê aquela energia que era muito forte passa direto pela silvie quebrando a parede e afetando arthur a silvie vendo isso rapidamente voa pra cima de três lanças de uma vez silvie não você não pode enfrentá-los mas mesmo ouvindo essa mensagem do arte a silvie só seguia reto enquanto a lança varay sozinha detém a silvie facilmente enquanto alfred cria corpos de magma muitos deles ajudando os estudantes a saírem e também dando conta dos encapuzados enquanto ele percebe o bairro passando por ele droga se eu pudesse voltar pra segunda fase o bairro em seguida se aproxima de arte a morte não é o bastante pra pessoas como você ter feito madrocidades como essa com o bairro você não pode encostar nele aquele garoto atormentou e humilhou meu irmão alfred está dizendo que eu não posso ferir o quer me enfrentar também o garoto foi quem salvou todos aqui do seu irmão e por mais que entenda sua perda recomendo fortemente que tome cuidado com como fala comigo salvou todos do loucas não me testa alfred não estou com amor para participar de suas brincadeiras meu irmão acabou de morrer da minha frente o alfred então fica sem escolha e invoca dois corpos de magma para cima do bairro mas ele facilmente estoura ambos e está pronto para matar o arte o destino do rei o bairro está a um passo de matar o arte ele prepara seu feitiço e está pronto para lançá-lo no arte os estudantes vendo isso ficam desesperados mas então a lança varre para sozinha o golpe do bairro e então uma lâmina de gelo passa bem perto de seu pescoço bairro não é você quem tem que tomar essa decisão o conselho a quem determinar o que fazer com o garoto e o dragão em subordinação não será tolerada após isso eles levam alguns estudantes para o hospital a escola estava um caos vários pais chegando preocupados vendo seus filhos e ajudando eles enquanto outros não tiveram a mesma sorte enquanto isso enfaixaram o arte precisa de mais assistência médica não só só estou sem nada então você precisa colocar isso por mais que eu duvide que você pode quebrar isso duvido ainda mais que consiga escapar de mim o arte naquele momento foi praticamente selado entendo pode pelo menos fazer o mesmo com meu laço para ela ficar mais confortável o dragão é o seu laço avarei então rapidamente derrete o gelo que prendia a silvie silvie volte para sua forma de raposa mas papai mesmo que lutemos não podemos derrotá-los após isso a silvie fica na sua forma de raposa papai o que vai acontecer com a gente eu não sei silvie mas não se preocupe tá a gente vai ficar bem os dois presos ali começam a seguir a lança avarei e atrás deles alfred e byron e as pessoas vendo essa cena começam a conversar ouvi dizer que ele matou um aluno de uma família nobre sim e não foi qualquer família foi a uaikis mas não foi porque o garoto dos uaikis fazia parte de um grupo terrorista sim mas a forma com que ele fez isso de qualquer forma plebeus não pertencem mesmo a xairos na minha época mesmo depois de tudo que aconteceu as pessoas estão só fofocando até que nesse momento o arturo ouve alguém chamar ele a sua família chegou ali no local o julgamento do rei o art vai até sua família para conversar enquanto Byron fica extremamente irritado bem acho que preocupei vocês de novo não foi foi só um pequeno mal entendido então não se preocupem tá o que aconteceu lá filho porque você está algemado vai ficar tudo bem não vai é claro então cuidem de todo mundo enquanto estou fora tá não tem nada que possamos fazer filho eu vou ficar bem até porque eu sou filho de vocês né enquanto ele conversava com a sua família o conselho já tinha tomado uma decisão então Arthur volta e caminha na frente de todos para ouvir a suposta decisão a lança varay abre a mensagem e começa a ler pelo poder concedido a mim pelo conselho de decantem eu general varay das seis lanças anuncio Arthur leio filho de Reynolds e Alice leio o conselho decretou que devido suas ações demonstrarem violência excessiva e pelas circunstâncias inconclusivas seu núcleo de mana será restringido seu título de maco será retirado e você será preso até julgamento posterior começando imediatamente essa notícia foi um choque para todo mundo ali e rapidamente alguns eram a favor e outros contra a mãe do art não conseguia acreditar e seu pai estava tremendo isso é loucura é isso mesmo ele salvou todos nós ele meio que mereceu para falar a verdade a princesa Caitlyn então fica furiosa e vai discutir com a lança varay falando que os seus pais nunca iam aprovar isso mas logo em seguida a varay mostra a verdade o rei e rainha votaram a favor disso junto com o rei e rainha dos anões se a decisão foi aprovada pelos governantes dos dois reinos então não há motivo para tentar discutir com as lanças violência excessiva sem contexto deve parecer que eu e quem estava por trás do ataque lança varay posso falar com a minha família uma última vez antes de me levar ela então deixa e o art vai lá não fiquem tão tristes esse mal entendido será resolvido em breve tenho certeza Arthur querido você não tem mesmo ideia do que vai acontecer com você não é então o art diz um último adeus para sua irmã ela cresceu rápido mesmo queria ter passado mais tempo com ela eu vou estar fora por um tempinho mas com certeza eu vou voltar eu prometo a carta para o conselho depois de tudo que aconteceu as duas lanças não se entendiam o Byron então pega o corpo do seu irmão e sai voando dali enquanto Alfred utiliza sua magia fazendo algo para eles voarem não se preocupe não vai queimá-lo o que eu posso fazer mesmo se queimar o Alfred o Alfred a Varay e a Sylvie então se despedem daquele local enquanto isso em outro lugar um enorme raio cai do céu e não poderia ser ninguém menos do que ele a lança Byron extremamente irritado carregando o corpo do Lucas Lord Byron ah bem vindo senhor ele abre a porta com um enorme chute Lord Byron que surpresa a gente tava te esperando oh o que é isso chame meu pai logo o Byron então se junta com seu pai aquele garoto aquele garoto é uma vergonha pra família Wikes pra ser eliminado em um ato tão vergonhoso mesmo depois de tudo que eu fiz pra aquele moleque todos os tutores todos os núcleos bestiais cada elixir foram tudo pro lixo e você por que eu trouxe aqui depois de fracassar em vingar o nome dos Wikes por um momento você vem sujar a minha noite a minha casa com o corpo desse inútil o Byron então calmamente segura o tapa do seu pai pai se acalme eu ainda sou um lança sim como eu ia me esquecer você ficou arrogante desde então mas você não se esqueça disso bem o que aconteceu de acordo com testemunhas o Lucas praticou terrorismo na escola junto com pessoas de uma seita liderados por um homem chamado Drayna V o garoto que matou o Lucas fez isso sem hesitar e fez isso brutalmente sim podemos fazer algo quanto a isso Adeline sim senhor mande uma mensagem para o conselho esta noite diga sobre o infeliz ataque em Chairos meu querido filho Lucas Wykes sob a influência de Drayna V sem dúvidas não teve escolha além de obedecê-lo do contrário morreria como um garoto tão jovem seria forçado a tomar uma decisão tão difícil meu coração chora apenas de imaginar mesmo meu filho uma vítima sofreu uma morte brutal pelas mãos de um criminoso violento que não pode continuar a viver em nossa sociedade enquanto preparamos um funeral para o meu amado filho espero que o conselho chegue a uma decisão justa o castelo flutuante pai e o funeral eu não dou a mínima para isso mande Adeline cuidar disso agora saia enquanto isso no céu posso perguntar o quão longe estamos de nosso destino não muito por sinal essas algemas são desnecessárias eu não sou idiota o bastante para tentar fugir de duas lanças no meio do ar é mais por estarmos voando sobre a clareira das bestas tem outras formas de você nos causar problemas você é uma lança então está dizendo que existem bestas de mana que até vocês não conseguiram lidar lanças podem ser fortes mas ainda assim somos mortais a clareira das bestas tem muitos mistérios e surpresas eu esperava que já soubesse disso e com todos aqueles eventos estranhos acontecendo a precaução nunca é demais o que eu estou fazendo contando tudo isso a garoto garoto achei que eu fosse um prisioneiro você pode ser ambos garoto bem pelo que eu vi até agora suspeito que eu sou uma companhia melhor do que os seus colegas pois é varie e byron não são os melhores para se conversar e depois de um tempo eles finalmente chegam a lança varie então se prepara e cria uma passagem até a entrada e o art fica impressionado com o castelo flutuante do conselho os os quatro então finalmente chegam ali nós anões sempre carregamos um pouco de terra para onde vamos ainda mais que eu não posso simplesmente tirar partes da parede e do piso desse castelo para usar de magia magia não pode ser usada na entrada do castelo então vamos ter que subir as escadas então o grupo escala uma escada gigantesca e uma luz muito forte cobre o rosto de todos eles finalmente estavam dentro do castelo por sinal garoto agora que estamos aqui dentro é melhor não conversar com a gente ou com nenhuma das lanças eles então caminham mais um pouco esse castelo parece muito com da minha vida passada é lindo mas é tão vazio e solitário depois disso eles finalmente chegam na sala onde os reis estavam os reis humanos não esboçavam nenhuma reação já os reis anões eram bem diferentes visivelmente eles estavam contra o arte e por fim os reis elfos preocupados com a situação do arte o julgamento do rei começou a prisão do rei muito bem todos tiveram uma longa jornada worry tire as algemas do Arthur para podermos começar as algemas então são quebradas e após isso retiradas Arthur Maywin antes de começarmos eu gostaria de lhe agradecer não só como um líder mas como um pai por salvar estamos aqui como líderes desse maldito continente não como pais esse garoto mutilou violentamente um dos seus colegas da escola antes de matá-lo não acredito que agradecimentos sejam necessários preciso lembrá-lo da descrição dos crimes dele daciod não acredito que seja necessário as duas pernas dele foram totalmente esmagadas abaixo da coxa o braço esquerdo dele foi retirado e queimado genitais junto com osso pélvico esmagadas e estamos todos cientes do relatório mas não podemos negar que ele salvou os alus da academia a xairos sim sim tudo é conveniente agora e esse garoto salvou a escola mas isso não justifica a tortura que ele fez para o garoto o a xairos ele provavelmente usou essa bagunça para se vingar de um rival e após uma discussão extrema entre os dois reis eles mantêm o arte preso tudo por medo dele se rebelar contra esse continente os reis anões estão contra mim os gladers estão se recusando a apoiar um lado então ele finalmente chega na sua cela fico muito feliz que a silva está cansada para prestar atenção nisso não tenho outra escolha além de depender do Aldo e do merial para tirar eu e a silva daqui sem ferimentos vamos vir visitar de tempos em tempos garoto bem ao menos é silencioso aqui essa voz Arthur é você o que ela parece tão familiar não pode ser diretora good sky de acordo com a diretora good sky ela esteve presa aqui pelos últimos dias as notícias sobre o ataque na academia shairos também foram mantidas em segredo dela contei tudo que eu sabia porque essa era escola dela mas ainda não tinha entendido porque ela tinha sido presa pelo conselho logo após se reunir com eles então um tempinho se passa sei que já falou sobre esse assunto mas pode me falar um pouco mais sobre como Lucas estava quando vocês se enfrentaram o mistério ele estava usando a mesma droga que circula muito tempo na escola mas com ele foi um pouco diferente ele estava mais poderoso mas ainda tinha mantido sanidade quer dizer o tanto de sanidade que ele sempre teve ele sabia o que estava fazendo mas além de sua briga com o Lucas não conseguiu ver a aparência do líder deles não cheguei depois que ele tinha saído por que tem só algumas coisas que eu queria confirmar mas acho que eu entendo agora isso estava fadado acontecer mas não tão rápido assim eles estão seguindo com o plano e muito mais rápido do que o esperado você disse fadado acontecer mas como assim fadado acontecer quem são eles a diretora então não fala nada estou começando a chegar em uma conclusão diretora uma que realmente espero que esteja errada mal sou uma diretora hoje em dia especialmente depois que o conselho me fez de bode expiatório bode expiatório e pra que isso é por isso que estou aqui suspeito que o conselho colocará a culpa dos eventos da escola em mim pra retirar a atenção de não posso falar tema que terei que ficar em silêncio quanto ao que eu sei Arthur não por escolha mas por forças e magias que nenhum de nós pode se opor só de dizer isso já é bem doloroso e está lentamente ativando a maldição maldição que conveniente mas que merda obrigado pela informação sinto muito mesmo Arthur enquanto isso o que raiz foi aquilo Gladiar eu pensei que tínhamos um acordo estou bem ciente de nosso acordo da Osset fique tranquilo você terá meu voto e o da minha esposa contudo você não pode esperar que eu concorde com acusações tão irracionais não contra o garoto que salvou toda a futura geração desse continente incluindo meus próprios filhos hã? futura geração? não haverá futura geração se não ficar ao meu lado escuta só se esperarmos ter um futuro para esse continente Arthur e o laço dele precisam ir para ele esse foi o acordo o sacrifício do rei se esperarmos um futuro para esse continente Arthur e o laço dele precisam ir para ele esse foi o acordo eu sei o que está em risco não preciso que fique repetindo isso para mim sempre que se sentir seguro entende que você e eu estamos traindo toda a população traindo você fala não haverá ninguém para trair só precisamos salvar o que é importante para nós não há nada de errado nisso fale o que quiser para diminuir o peso na consciência o que estamos fazendo é abandonar nosso povo para salvar nossas próprias peles diminuir meu peso na consciência sim tá muito obrigado vamos viver e servir a ele para ganhar novas riquezas e conhecimentos do continente dele e quanto ao nosso povo não sabemos o que ele irá fazer com os reinos de sapin e dervi muito menos quanto que acontecerá com ele no os elfos sempre foram juntos demais diferentemente de nós eles não perceberam que ser um líder de verdade significa imagine só Blaine a tecnologia e as riquezas que lhe trará predicar tem imortalidade força riqueza é é isso riqueza infinita dá pra acreditar não vai mais ser só uma fantasia pra nós isso não me compare com pessoas da sua laia estou seguindo ele pelo bem da minha família você está abandonando sua raça pelo bem dos seus próprios ganhos e pelo que eu tive que fazer para chegar onde eu estou hoje meu dever de preservar o sangue glider triunfa felizmente meus ancestrais me perdoaram por isso após isso o rei anão sai os luxos que ele prometeu não significa nada pra mim tudo que eu sempre quis em vida foi ser o mago mais forte de Gaten pra deixar meus ancestrais orgulhosos meu talento como mago era baixo da média e mesmo com incontáveis elixires e ajudas mal consegui passar para estágio vermelho me vi com inveja de minha amada esposa e até dos meus filhos ainda assim vi como meu pai ficou cego por poder e por isso jurei nunca perder de vista o objetivo pelo qual precisava de poder pra manter a paz proteger minha família e o povo mas mesmo até agora ter o controle de duas lanças não ajuda em quase nada diminuir o sentimento de inferioridade estou mesmo tomando essa decisão pelo bem da minha família talvez a única coisa maior do que a força daquele garoto como mago seja o azar dele para ter se envolvido em tudo isso seu sacrifício será pelo bem maior pelo meu bem maior a sentença do rei aonde eu estou porque tem tantos corvos aqui o que eles estão comendo não não dá pra ver nada daqui eu preciso descobrir algo parece estar muito errado o que está havendo o que são aquelas coisas que merda mais o que então nessa hora alguém entra na cela do arte a lança aia estava ali na frente dele não fale e nisso entrega uma carta em segredo para o Arthur e nela dizia querido Arthur temo que a escala desse incidente é mais profunda e muito mais sinistra do que parece ser você não tem muito tempo logo o conselho irá declarar você e Cynthia Goodsky como autores do ato terrorista acabei ouvindo uma conversa entre o rei Gleitri e Dalsid eles planejam entregá-lo para uma pessoa e isso ainda vivo enviem meu pai para levar sua família para um lugar seguro e secreto você fez tanto pela Tessia mas peço perdão isso é tudo que eu posso fazer por você agora atenciosamente Alduin a carta então se desfaz e alguém para bem em frente a cela do arte o conselho está te esperando o bairro então tirou Arthur da cela estou ansioso por esse julgamento depois que você for preso vou tratar sua família com o mesmo cuidado que mostrou o meu irmão você está mesmo tentando arrumar uma briga com garoto de 13 anos olha aqui moleque não acho que entendo o que vai acontecer com você olha só a lança bairro está ameaçando a família de um inocente só para ter a vingança pelo irmãozinho lunático que matou alunos inocentes foi ele que escolheu se juntar ao ataque ele escolheu matar aqueles alunos ele escolheu ir para as trevas o bairro então logo em seguida arremessa o Arthur no chão e com com a recusa de dar respostas Cynthia Goodsky será sentenciada a execução pública o Arthur ouvindo isso fica em choque e lá em sua frente ele via diretora sendo levada por dois cavaleiros ela passa por ele e o Arthur reage com uma cara bem triste e finalmente chegou a hora de sua sentença a invasão saiba que o conselho é misericordial mesmo que suas ações poderiam até pedir por uma execução sob circunstâncias diferentes concordamos que por suas ações serem por um bem maior sua sentença será a seguinte Arthur Levin será excomungado como mago ele será retirado de todos os benefícios que vem com esse título ele será preso até próximas ordens tem algo que gostaria de dizer o que quer dizer com preso até próximas ordens estaremos monitorando as vítimas do incidente e suas famílias assim que os eventos sumirem das memórias do público iremos libertar pense nisso como uma detenção preventiva ao invés de uma prisão e nessa hora o art lembra de uma mensagem do rei dos elfos eles planejam entregá-lo para outra pessoa ainda vivo entendo muito bem eu acho e o meu laço Arthur perder seus direitos como mago quer dizer que não poderá manter o seu laço entendo suas altezas não se preocupe garoto o conselho está ciente de que uma criatura desse calibre requer um mago tão poderoso quanto ela será bem cuidada após isso o art o Byron saem dali não tenho dúvidas que os Grey Saunders estão mais felizes em ajudar a vitra os dois então finalmente chegam na cela e o Byron joga o arte lá fecha a cela e vira as costas enquanto o arte aguarda ele se afastar um pouco mais sabe isso não é tão ruim se ignorar as grades isso com certeza é bem melhor do que aquele quarto branco que você tinha me levado deveria ter visto a última cela que eu estava parece que estava me esperando já estava na hora não é Winston após a sentença do arte ai Alduin e Blaine eles gostam de brincar sobre como os reis desse continente são fracos comparado com o poder e potencial de nosso povo eu já fui mais poderoso do que eles e se não fosse por ai ela não sabe daquele incidente que acabou comigo eu não sou nada além de um núcleo laranja agora e pensar que meu núcleo de mana foi permanentemente danificado só por causa de um mago plebeu que conseguiu atacar meu núcleo só porque ele me pegou na cama com sua esposa tortura e execução não foram bastante para o que ele fez para mim após isso alguém invade o quarto deles a outra divindade alguém misteriosamente entra na sala do rei e da rainha elfo o cavaleiro real foi perfurado bem no peito saudações grey sanders perdoem a minha intrusão como ousa você sabe quem eu sou sei exatamente vocês dois são uma praga que eu fui instruído a eliminar o intruso então joga um raio saindo de seu terceiro olho e vai bem na direção dos reis fazendo uma enorme explosão mas de última hora chega uma das lanças ali para salvá-los derramamento de sangue não é o meu desejo vim aqui apenas pelas cabeças dos gris sanders infelizmente você não vai tê-las o lança alfred então solta um ataque bem no chão fazendo rachaduras com lava e de lá começam a sair corpos de magma cinco de uma vez atacam esse intruso mas apenas levantando levemente o seu braço ele estoura todos de uma vez e o alfred então não tem escolha ele usa sua armadura infernal isso é o que ganha por ser tão arrogante agora morra o alfred começa a queimar tudo a sua volta e avança em uma velocidade absurda para cima de seu oponente já preparando seu soco mas de repente aparece uma barreira na frente dele o seu ataque foi completamente desviado e o intruso extremamente forte contra ataca na mesma moeda arremessando o alfred com tudo para trás fazendo ele cair bem na frente de seu rei com apenas um ataque ele ficou totalmente desgastado sua armadura foi quebrada e ele tinha muitos machucados em seu braço você tem habilidades admiráveis para um ser inferior seus poderes podem se provar úteis para o futuro desse continente mas não agora o intruso então para bem na frente do alfred e com apenas uma energia bem pequena é capaz de arremessá-lo muito forte até destruindo a parede do castelo os reis ficam um boqui abertos então agora o seu objetivo de eliminar os reis não tinha nenhum obstáculo ou apenas era isso que ele pensava uma guerreira chegou a tempo de salvar seus reis com um ataque gigante que parecia uma massa a guerreira em si era a mica uma das lanças então a luta continua a terrível morte de última hora chega uma lança para salvar seus reis mica seu rei foi quase morto mica irá cuidar disso a lança então avança com tudo bem vindo ao mundo de mica sinto muito se você morrer ela avança com um golpe extremamente forte mas o seu oponente já estava atrás dela manipulação gravitacional excelente a mica fica muito surpresa com a sua velocidade esse é o seu limite como ele está se movendo tão facilmente o corpo dele está pesando mais do que 4 toneladas mas em seguida ela ataca mais uma vez o intruso só que levantando apenas um dedo ele não só para a lança no meio do ar como faz um impacto gigantesco mesmo com a sua força intensa eu sabia que ela não tinha chance não posso morrer aqui você não sabe com quem está mexendo quando meu marido se tornar a mão direita de agrona de vitra uma entidade onipotente ele vai se abaixe não não há entidades nesse mundo apenas as as por favor tenha piedade me poupe todo poderoso eu farei qualquer coisa vejo que a gruna falhou em escolher seus peões com o cuidado necessário por favor eu nunca sequer o vi ele me chamou ameaçando minha esposa e meu povo eu imploro por favor muito bem liberte suas duas lanças do pacto o que? por acaso isso é algum problema? ah não não é claro que não o rei elfo então destrói o seu colar sempre me ensinaram que o pacto nunca deveria ser quebrado mas minha vida está em risco e assim após isso as duas lanças foram libertadas de seu pacto pronto agora por favor me deixe desculpe mas quando eu disse que o deixaria ir após isso ele atinge o rei com um laser bem no peito e a sua esposa também os dois caem ao chão com lágrimas nos olhos então o jogo de xadrez começou o futuro do rei Sylvie ela ainda está dormindo obrigado e pensar que você e a Lady Sylvie seriam pegos tão rápido e indo por cima pelos aliados de Verithra suas ações para salvar a academia foram admiráveis mas a segurança tanto sua quanto da Lady Sylvie deve estar acima de tudo havia pessoas lá que eu considerava ter a vida mais importante do que a minha foi por causa da princesa elfo não só por ela mas o comitê disciplinário e meu melhor amigo o que está feito está feito mas o que eu ainda não entendo é porque os causadores do incidente levaram seu amigo com eles eu também não sei mas agora que veio aqui nos libertar preciso descobrir para onde levaram Eligia e e o que? planeja salvá-lo? você quer mesmo saber nossas investigações mostraram que eles o levaram de volta de volta? de volta para Alacrion ai que droga você não consegue nem escapar desse lugar mas quer salvá-lo? é uma missão suicida uma parte de mim quer segui-lo na esperança de que ele ainda esteja vivo e que eu possa salvá-lo mas você parece ter plena convicção de que seria morto assim que sair daqui então o que eu faço? bem temos sorte que o homem chamado Traynavi partiu antes de você chegar e Vridra tem interesse o bastante para te querer vivo mas se ele descobrir que você tem a vontade inata da Lady Sylvia bem como a filha dela temo que os ásoras terão sérios problemas para te manter seguro então é isso eu tenho que desistir do meu melhor amigo contei com receber ajuda do Alduin e sabia que você não me deixaria aqui com a Sylvie considerando que a maior parte do conselho trabalha para Vridra não tenho muitas opções aqui não posso me esconder com minha família sem que as lanças rastreiem minha assinatura de mana e não posso me esconder na clarida das bestas sem que as bestas de mana me alcancem então o que eu devo fazer parece que você tem muito tempo nessa cela para pensar na situação os Grey Sanders são bem próximos dos Vridra os Gladers parecem estar do lado deles também mas tem um palpite de que eles estão relutantes impressionante bem Arthur está quase na hora de ir nesse momento entra alguém na cela quem é você como entrou aqui você está com o intruso sim então não será preciso explicar mais nada o grande confronto o Byron sem pensar duas vezes avança e ataca o Winston o golpe elétrico era extremamente forte e ia na sua direção mas mesmo assim ele não esboçava nenhuma reação e levantando levemente sua mão ao que parece ele foi atingido em cheio mas o Byron vê que seu ataque não adiantou de nada garoto não há mais motivos para você me enfrentar o Byron com isso fica extremamente irritado e ataca mais uma vez só que diferente da última vez agora seus ataques eram esferas de eletricidade já chega o Winston mais uma vez humilha o Byron parando seu golpe incrivelmente fácil no chão após falar isso uma terrível força cai em cima de Byron colocando uma das lanças no chão em seguida ele vê sua companheira Varay chegando Byron curve-se o feitiço então sai de seu corpo e enfim ele consegue levantar eu não entendo ele está junto com o intruso ele é uma divindade e não alguém que possa se dirigir desse jeito perdão oh grandioso nosso rei humildemente requisita sua presença então o Art e Winston chegam na sala real junto com os reis elfos e os reis dos humanos e lá como surpresa a diretora Good Sky e a outra divindade o Art então imediatamente olha pra ele então o Winston tira ele de cena com um olhar meio tenso bem vindos pra aqueles que não me conhecem eu sou Aldir serei em breve Winston e eu fomos enviados aqui para dar a vocês seres inferiores uma chance de sobrevivência na iminente guerra contra os Veritran os reis ouvindo isso ficam extremamente tensos então bem como tememos haverá mesmo uma guerra já dei o primeiro passo no descarte dos corrompidos os Grey Saunders foram eliminados e as nossas deles estão agora sob meu controle mas também decidimos ignorar graciosamente quaisquer decisões erradas que possam ter sido tomadas ah vossa majestade se me permite dizer uma coisa está claro que suas capacidades vão além das nossas os Asuras não podem ir até o continente de Alacraia e derrotar os Veritra sem ajuda de nós inferiores temo que seja bem mais complicado do que isso o clã Vritra assim como os outros três clãs sob comando deles eram Asuras que quebraram nossas leis uma batalha dessa magnitude sem dúvida causaria grandes danos ao mundo ou a Deus nós Asuras e o clã Vritra chegamos a um tratado em que nenhum ser superior poderia atacar outro diretamente ou interferir com seres inferiores espera aí o fato de você ter matado os Grey Saunders não contradiz isso? o Aldir em sequência não fala nada de Caten está agora contra uma população governada diretamente por Agronados Veritra ele não será ríspido o bastante para quebrar o tratado por nós simplesmente abrindo o campo de jogo e quanto aos demônios de chifre negro que estiveram invadindo nossa terra por anos eles estiveram aqui por mais tempo do que temos conhecimento um deles foi até responsável por matar uma lança Arthur como você sabe está falando sobre o dono desse fragmento? olhando o item na mão da diretora o olho da divindade a regala garoto vejo que não era mentira quando o item disse que você não era simples aqueles aqueles que tiveram vindo para esse continente não são Asuras esses monstros outrora foram seres inferiores assim como você que passaram por incontáveis experimentos esses monstros são limitados é a carta na manga de Agrona nessa guerra ele não os enviará tão desprecentemente como antes agora que está ciente de minha presença pense em mim como um general na guerra que se aproxima é de interesse total para os Asuras proteger esse continente após isso o Art Winsdon sai da reunião pra onde vamos? não deveríamos estar discutindo sobre a guerra? Aldir é mais do que capaz de cuidar dos preparativos aqui por conta própria vamos visitar sua família você precisa dar adeus pra eles adeus pra eles? pra onde eu vou? vou levar você e Lady Sylvie para a terra natal dos astros seu treinamento será em efeitos então alguns minutos depois eu não sou muito fã de caminhar tanto por essa floresta de novo não poderia ter nos transportado pra mais perto da anciã Rínia eu poderia nos transportar diretamente pra lá mas acabaria destruindo a barreira que protege sua família dos perigos após um tempo os dois finalmente chegam enfim para o arte falar adeus para os seus pais a triste realidade Arthur o que estou prestes a dizer deve morrer aqui essa informação é sabida apenas por alguns membros do clã Andrade naquela época a senhorita Sylvia viajou com a divisão de elite para derrotar a grona ah o que? e permitiram que ela fosse? você disse que eles não sabiam de nada além de que a grona era perigosa isso não é basicamente uma missão suicida? o Lord Andrade não permitiu que ela fizesse coisa alguma ela se escondeu e entrou na equipe e apenas se revelou quando já era tarde demais pra retornar quanto a como ela foi capturada e porque ela se escondeu até mesmo de nós após fugir não tenho certeza Sylvia então o que houve com os astros que desceram? algo que nenhum dos líderes esperava a grona estava esperando não apenas com um grande exército de basiliscos mas também de raças inferiores que tinham as mesmas habilidades mágicas inatas que os astros o clã Vritra esteve cruzando com as raças menores de Alacraia o que você disse? cruzando e fazendo experimentos fomos superados grandemente em números por centenas de milhares de híbridos todos de efeitos foram mortos ou capturados a grona apareceu diante ao Lord Andrade entregando a notícia que a senhorita Sylvia foi morta em batalha o Lord Andrade estava pronto para entrar em guerra ignorando as consequências mas os outros clãs insistiram por um tratado ele proibiu os astros de agir diretamente por causa dos danos colaterais que iriam cair sobre esse mundo se as sete raças de astros de efeitos entrassem em guerra contra Vritra queríamos determinar todos os outros baliscos em efeitos mas seria errado por uma raça inteira por conta dos atos errados de alguns fazer experimentos assim que horrível os outros clãs de efeitos provavelmente poderiam ter feito o mesmo que Vritra criar soldados poderosos através de cruzamentos mas a moral e o orgulho deles provavelmente os impediu se a grona realmente tiver passado todos esses anos em Alacraia então os números de Vritra devem ter crescido muito sem falar do desequilíbrio de força entre Alacraia e Dicaten espera então os seis artefatos ancestrais que você deu para as pessoas de Dicaten eles foram dados para as pessoas de Dicaten para criar um campo de batalha mais justo campo de batalha então é aí onde eu entro uma peça de xadrez no lado dos flãs de Ásora nessa guerra após isso eles finalmente chegam e o arte mais uma vez se encontra com seus pais o segredo do rei a família do arte estava em um local totalmente isolado comendo junto com a anciã Rínia até que uma voz familiar chama a atenção deles que cheiro bom tem pra mim também a mãe dele não acredita no que vê e derruba o prato em estado de choque e a família inteira vai correndo em sua direção abraçando o arte com todo seu sentimento Sylvie como você tá? por que não perguntou como eu tô também? você sempre volta vivo mesmo? e do nada uma pressão enorme vem à tona ei Winston não dá pra se acalmar um pouco não? pessoal conheçam Winston a pessoa que me salvou e bem meu futuro professor eles ficam meio assustados vendo a divindade bem-vindo mestre Winston ah você deve ser um grande mago não é? obrigada por salvar meu filho você disse que ele é possivelmente seu professor pra quê? ah bem na verdade não importa você acabou de voltar de uma longa jornada por que não se lava e come algo primeiro? feito isso eles conversam um pouco e se divertem bastante até que Winston chama a atenção do arte mandando um sinal pra ele falar com seus pais ah anciã Rínia tudo bem se eu conversar com meus pais em particular? a anciã Rínia então responde com sim e o arte e os seus pais se afastam do local e entram em outra sala seu professor não deveria vir junto filho? não não Arthur querido está nos preocupando eu sei que eu preocupei bastante vocês mas tem mais uma coisa que eu preciso fazer vou contar tudo pra vocês mas antes de começamos tem algo que estive pensando por um bom tempo em falar desde que eu vim pra esse mundo o quê? vim pra esse mundo? está falando de quando nasceu? bem algo assim mas não eu não entendi confie em mim eu me lembro melhor do que qualquer um do momento em que nasci naquela época eu fui transportado eu renasci algo aconteceu e eu fui retirado do meu mundo e trazido pra esse espera um minuto filho você vai ter que voltar um pouco arte do que está falando outro mundo tá tudo bem com você por que tá falando essas coisas aquele seu professor que te disse isso não mãe meu professor não sabe disso na verdade ninguém além de vocês sabe o antigo rei também não sei o termo correto pra esse fenômeno pensei sobre isso mas meu melhor palpite é que seja uma espécie de reencarnação Arthur aconteceu alguma coisa com você depois que te levaram embora te machucaram de alguma forma venha me deixa tentar te curar querida deixa o garoto falar o seu pai nesse momento tinha uma expressão muito séria no rosto descreveu o mundo de onde vim pelo menos a parte de que me lembrava o papel que eu tinha lá e as relações que eu tive com uma quantidade absurda de detalhes pra eles entenderem que não estavam pintando nada enquanto isso meus pais ficaram em silêncio pela maior parte do tempo meu pai fez umas perguntas aqui e ali mas o rosto dele permaneceu inexpressivo minha mãe por outro lado estava claramente abalada com o rosto pálido o tremor nas mãos dela aumentava a medida que a minha história progredia não sei quanto tempo se passou mas parecia que eu tinha ficado falando por várias horas até que ah rei gri então quer dizer que as suas lutas seu talento em magia sim o sistema de ki no antigo mundo funcionava de formas parecidas com certos aspectos de mana desse mundo e quanto as lutas você já entendeu entendi isso é toda uma piada certo esse meu filho art você quase nos pegou hein rei isso é uma piada não é arthur lewin me diga que isso é uma piada de mau gosto você não pode ser um ex-rei que morreu e foi transportado para a mente do meu filho no meu ventre não é eu não sei exatamente o que aconteceu mas eu não estou brincando a sua mãe nesse momento lembra das memórias felizes com o seu filho cada uma delas e como ele foi crescendo não 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 isso isso não está acontecendo reynolds não me diga que acredita em tudo isso nosso filho está doente alguma coisa deve ter acontecido enquanto ele estava fora não alguma coisa com certeza aconteceu querida o arte então com uma expressão séria em seu rosto deixa seus pais a solas e volta para o outro local até que o seu pai chega ali também ele pode ficar com a sua mãe lá dentro e antes de ir a ele dá um abraço no arte parece que é você quem está me confortando agora não vou perguntar se você precisa ir embora de novo mas sempre volte pra gente a verdade a sua mãe está dormindo ela tá bem ela estava em choque pra dizer o mínimo então vocês acreditam em mim você não tem motivos pra mentir pra nós sobre isso além do mais agora tudo faz sentido o despertar cedo seu brilhantismo como lutador e mago tudo faz sentido você tá bem se estou é claro que não não é fácil absorver isso arturo greio quem quer que você seja todas as memórias que tivemos no passado como uma família foram todas falsas a forma como você agia era o que pensava que o filho que queríamos deveria fazer como vou agir perto de você agora tecnicamente você é mais velho do que eu mas ao mesmo tempo é meu filho de 13 anos e a sua mãe a sua mãe te deu mamar quando você era criança ela cuidou de um homem de meia idade pensando que era o próprio filho revoltado reino de soca parede contudo sinto muito mas você é mesmo nosso filho ou será que tomou controle do bebê no ventre da sua mãe durante sua reencarnação ou sei lá o que foi que aconteceu com você ai merda eu eu não quis dizer isso me desculpa eu sou tão um pouco confuso você tá certo pai ah reynolds como eu falei antes a verdade é que eu realmente não sei talvez eu tenha substituído o bebê que poderia ter sido seu filho mas não sei como funciona esse processo que me trouxe pra cá não queria continuar escondendo isso de vocês mas agora estou me questionando se tomei a escolha certa passei tanto tempo querendo contar isso mas nunca tive coragem queria contar isso antes de ir embora embora está partindo sim e acho que sob essas circunstâncias vai ser bom passar um tempo longe quanto tempo ficará fora pelo menos alguns anos tudo isso o arte então começa a caminhar e se afastar de seu pai sabe nunca tive memórias da minha família no meu mundo cresci em um lugar onde ninguém realmente me amava me fez ser um guerreiro inigualável mas também uma péssima pessoa mas desde que eu vim pra esse mundo vocês dois e depois a ele me mostraram algo que eu nunca conheci sou uma pessoa muito melhor do que já fui algum dia na minha vida passada me perdoem pelas dores que eu causei mas obrigado por me fazer ser um homem melhor e obrigado por me amar como seu filho o adeus do rei o arte se afasta de seu pai e após isso ele chega na outra sala vejo que já resolveu tudo está pronto sim vamos espera não vai dar adeus a sua família não preciso já resolvi tudo que tinha para resolver aqui obrigado deixo ele sob seus cuidados a anciã rine em sequência segura o braço do Arthur Arthur por favor sua expressão é assustadora não combina com alguém de tão bom coração como você mal consigo compreender a gravidade das batalhas que te esperam no futuro mas não volte para os seus antigos caminhos você mais do que ninguém sabe que como mais fundo for nesse poço mais difícil será para voltar de lá agora vá cuidarei das coisas por aqui o Winston então se abaixa fere seu dedo assim abrindo um grande portal então os três entram ali ei Winston tinha alguma coisa de errada com minha cara sua expressão me lembrou os astros do panteão de Efeudos uma raça de ótimos guerreiros que aprendeu a esconder as emoções para lutar com a maior eficiência possível realmente uma técnica muito útil tenho certeza que está tudo resolvido por aqui preciso que esteja plenamente concentrado quando estivermos em Efeudos eu estou pronto os dois então finalmente entram no portal enquanto isso me odiei pelo que aconteceu uma parte de mim queria ter dito ao Arthur que estava tudo bem que ele ainda era da família mas uma parte muito maior a parte que eu odeio queria que ele nunca tivesse nos contado desde o começo da vida do Arthur sempre soube que ele era diferente talvez seja tão difícil de aceitar porque vai contra meu orgulho meu orgulho egoísta que talvez só talvez eu tivesse criado um gênio que surge uma vez por milênio os sinais já estavam lá o comportamento estranho desde muito cedo a aptidão inexplicável como espadachim e talentos como um mago sabe que ele foi embora né eu imaginei estive com medo do dia que ele iria te contar a nova besta de mana estive com medo do dia que ele iria te contar anciã rínia você você sabia eu vejo muitas coisas mas só para aquele garoto é que eu preciso concentrar essa minha cabeça velha para poder tentar entender o que o aguarda mal dá para dizer que ele é um garoto para mim ele ainda é uma criança assim como você também é quão mais velho alguém é mais sabedoria ele ou ela possui e quão mais inteligente alguém é mais lógico também será o na esses dois traços e os senhores inteligentes deveriam ser megeras frias e calculistas não concorda por acaso você me vê como uma megera fria e calculista não não é claro que não mas não entendo o que isso tem a ver com o Arthur você não estava desejando que o Arthur não tivesse o contato que você se sentiria melhor se não soubesse quem o garoto realmente é eu aposto que está se perguntando porque ele te contou isso certo o coração continua sendo o maior inimigo do cérebro como eu estava dizendo emoções o coração constantemente conflita com coisas como validação eficiência utilidade qualquer coisa que seja lógica é isso que faz com que acabemos machucados ou até mortos mas mesmo assim parece que não podemos evitar isso nos faz ser pior como indivíduo mas melhor como um grupo então o Arthur estava sendo guiado mais pela emoção do que pela lógica quando nos disse isso como eu poderia saber no que ele estava pensando mas de uma coisa eu sei conheço o garoto desde que ele era um bebê nesse mundo e ele percorreu um longo caminho desde então talvez esse tenha sido o grande passo que ele precisava dar para se libertar da casca vazia que havia encontrado segurança e conforto segura isso para mim vou preparar comida para sua esposa o mestre do Arthur me disse que era um presente para a família Leilin quando Reynolds vê o que era ele fica surpreso com o que vê a sua frente uma pequena besta de mana e o laço foi direto com a Ellie que em seguida deu um nome para seu pequeno companheiro ela deu o nome de Boo então após isso Reynolds vai conversar com Alice que não estava nem um pouco bem memórias o Reynolds vai falar com Alice que estava bem mal por quanto tempo eu dormi algumas horas e cadê o Arthur ele foi embora ele foi sim eu sou uma pessoa horrível não sou não não é claro que não por que está pensando nisso chamei o Arthur de doente não queria ter feito isso não queria ter levado tão sério meu bem isso é normal eu não confiaria em alguém que aceitasse facilmente o que o Arthur nos contou então Alice dá uma respirada e diz suas próximas palavras então sou uma pessoa terrível por duvidar se o Arthur é mesmo nosso filho o Reynolds ouvindo isso fica em choque quero dizer a ela que não mas como poderia sendo que também me chamei de terrível por pensar exatamente a mesma coisa foi Alice quem passou nove meses pelas dores da gravidez para então sentir a agonia do parto ela cuidou dele o alimentou o tratou quando estava doente e o ensinou os caminhos desse mundo agora tudo que ela sabia sobre a criança acabou se revelando mentira eu preciso da pessoa forte aqui preciso do soporte seguro da minha esposa me desculpa você não fez nada pelo que se desculpa querida nós só precisamos de um tempo para processar nossos sentimentos o Arthur sabia disso por isso ele nos contou antes de embora por quanto tempo ele ficará fora ele disse que alguns anos entendo como será que o nosso filho seria se o Arthur não tivesse assumido o corpo dele querida Alice por favor não diga isso não faça uma pergunta dessas será que ele seria corajoso e obstinado como você ou será que um pouco mais tímido e cuidadoso como eu querida não o Arthur o Arthur é o Arthur é o que o Arthur é nosso filho não sei se percebeu Ray mas desde que começamos a conversar não nos referimos ao Arthur como se fosse nosso filho querida é tão difícil para mim quanto é para você chamar Arthur de filho confiantemente agora espero que isso mude na próxima vez que ouvirmos sorrimos brigamos celebramos não foi isso que nos aproximou não sangue correndo em nossas veias e nem quem já fomos no passado mas sim o que passamos juntos o castelo dos deuses no meio de um local desconhecido aparece uma luz bem no centro era na verdade o portal que havia Winston Art e Sylvie os três finalmente chegaram ao seu objetivo então essa é a terra das divindades é linda os três então começam a caminhar bem vindo Efeutos ou mais especificamente ao castelo do clã drat eles avançam e o Art percebe algo de diferente ali não tem nenhum guarda ou vigia eles tem estado de olho em nós desde que cruzamos a ponte mas vamos logo não devemos deixar o Lord Andrade esperando eles finalmente passam pela porta e o visual do castelo era incrível então essa era a casa da Sylvia algum conselho final antes de nos encontrarmos com o todo poderoso Lorde dos Lordes o avô da Sylvia infelizmente nem mesmo eu sei o que esperar afinal de contas é uma situação bem peculiar caminhando mais um pouco eles chegam em uma sala com uma porta enorme em frente a ela dois guardas ancião Lindon vejo que finalmente trouxe o garoto humano é apropriado que uma criança humana esteja carregando a princesa deixe assim Cygnus eles tem um loço então vamos deixar entrar ou não os dois então ali abrem aquela porta gigantesca e o arte entra junto de Winston e Sylvie na sala e bem na sua frente estava o tão poderoso avô da Sylvie sentado em um trono milord então essa é a hora do Lord Andrade não consigo sentir absolutamente nada dela logo em seguida uma pressão gigantesca cai em cima do arte o que tá acontecendo tá queimando a pressão mais uma vez afeta o arte agora o deixando de joelhos e então a Sylvie do nada desaparece deixando o arte meio assustado o que foi não posso nem abraçar minha própria neta vejo que não fez nada pra treiná-la os níveis de manada ela são tão baixos que chega a ser um insulto e como ela parece ter entrado em estado de hibernação você deve ter exaurido ela eu cuidarei pessoalmente da Sylvie o ser mais forte o Lord Andrade faz a Sylvie acordar que fica bem assustada ao ver onde está os dois rapidamente se encaram então ela fala para o arte papai onde eu estou estamos meio longe Sylvie como está se sentindo estou com um sonho posso voltar a dormir é claro pode voltar a dormir Lord Andrade o Wins digo o ancião Winsdon já explicou o que preciso de mim mas ele não chegou a mencionar o porquê exatamente de eu ter sido trazido aqui se era somente para fins de treinamento alguma masmorra remota indicada e não teria sido um lugar melhor porquê me trazer até a terra das divindades hum julguei que você fosse uma peça necessária para nos ajudar contra a grona e o exército em expansão dele suponho que já entendeu os benefícios montos de ganhar essa guerra correto para ajudar o Winston em seu treinamento durante sua estadia aqui tome isso como uma honra já que são os mais talentosos dentre as jovens gerações recebem o treinamento pelo qual irá passar como você sabe quando a guerra terá início quanto tempo ainda temos sou eu que devo me preocupar com isso concentre -se em seu treinamento notificare o inst quando for chegada a hora de você voltar para sua terra natal espera e quanto a Sylvie ela ficará comigo até que tenha sido treinada por conto o que espera e quanto tempo isso vai levar quando eu vou poder ver ela vamos o Winston logo em seguida então tira o arte dali que se despede da Sylvie então eles saem do castelo ainda não entendo o motivo daquele encontro posso aceitar ser julgado pelo Lord Indrat mas não estava preparado para tirarem a Sylvie de mim a relação entre você e os astras digamos que beira tolerância por causa disso nosso Lord decidiu fazer esse encontro a ser privado o simples fato de não termos escolha além de depender de um ser inferior já é uma ferida em nosso orgulho não se preocupe nem você e nem a Lady Sylvie serão maltratadas ambos são muito importantes para nós acredito que as palavras que Lord Indrat usou foram peça necessária na guerra mas eu acho que a mesma coisa chegamos o que fica mandando por hora só para treinar aqui segure firme o Winston então arremessa o art dentro da árvore o art então começa a atravessar a árvore e por fim finalmente ele chega na sala de treinamento o treinamento dos deuses o art Winston finalmente chegam na sala de treinamento é bom te ver de novo cordre é bom te ver também o senhor Winston o art nesse momento olha para o lado e o que ele consegue ver é uma silhueta você deve ser humano Arthur Levin correto Arthur esse é meu amigo próximo cordre ele é do clã texas da raça plantel monstera assim como Aldir é um prazer Winston o lord indrate realmente te concedeu o orbe etéreo sim na mão dele então estava o orbe o que é exatamente esse orbe etéreo ele irá te ajudar imensamente a treinar pegaremos emprestada a habilidade da raça de dragões de influenciar o éter um elemento poderoso que influencia e flui através de todo o universo usando o orbe para separar o corpo da alma bem como o poder dele de manipular o tempo espera aí o que juntamente com o orbe o lord indrate nos deu acesso de uso para os campos de treinamento exclusivo dele o líquido rico em éter nessa fonte irá ajudar a acelerar seu treinamento bem como curar as feridas que lhe serão infligidas durante esse processo calma aí o que está acontecendo você verá em breve na minha instituição em minha vida passada passávamos por oito horas de treinamento de combate isso era seguido por dez horas de meditação para nutrir nossos centros de Ki não há dúvida de que aquele treinamento era falho as únicas informações úteis que os instrutores nos deram foi sobre os pontos vitais de um corpo humano mas as técnicas deles consistiam apenas em tentativas brutas de infligir dano ainda assim segui o regimento de treino até o fim antes que meu centro de Ki tivesse sido cultivado passei todas aquelas horas perdendo e falhando contra meus companheiros de classe é engraçado quão facilmente memórias passadas voltam à tona quando somos expostos a situações similares o Arte nesse momento estava lutando contra o cordre o Arte então é arremessado e cai com tudo no chão e quando ele abre o olho um soco extremamente forte vem em sua direção ele não conseguiu desviar o que fez com que esse soco amassasse seu braço a força de um deus o Arte leva um soco extremamente forte no seu braço que simplesmente amassa e fazendo muita força ele se levanta tremendo enquanto seu oponente já prepara um chute o Arte até consegue desviar mas depois disso já chega quando ele percebe ele já estava no mesmo lugar de antes com uma dor inexplicável em seu corpo eu posso continuar o garoto humano tem uma força de vontade admirável quanto tempo se passou dessa vez Winston mais ou menos cinco minutos aqui se passou cinco minutos aqui então cerca de uma hora para nós Arthur com mais forçado para fora do reino da alma você for mais tempo será gasto de seu treinamento mesmo com a desaceleração do tempo você não ficará pronto para a guerra se for expulsa a cada poucos minutos não coloca a culpa em mim bota a culpa no seu amigo que me mata aí a cada poucos minutos estou fazendo o que você é capaz de lidar até mesmo jovens ásforas que não morrem tão frequentemente quanto você tem dificuldade de lidar com o estresse você está lidando com a sensação da morte muito bem uau que elogio incrível bem então vamos continuar os dois então se concentram e voltam para o treinamento até que havia-se passado uma semana desde o começo dessa tortura digo desse treinamento no que descobri ser os campos explosivos de treino do Lord Indrat quando começamos o Winsdown explicou que eu enfrentaria o Cordr em meu estado de alma graças ao orbitério a dor que eu sofria ao morrer era grandemente diminuída isso me deixou pensando o quão mais agoniante seria essa dor no reino físico contando o tempo gasto no reino físico comendo dormindo e descansando depois de morrer tantas vezes no reino da alma passei alguns meses no campo de treinamento com o paciente e com o penetrado Cordr na primeira vez que vim para o reino da alma treinar fui morto com um único golpe sem ter chance sequer de reagir os padrões de ataques do Cordr eram sempre os mesmos mas mesmo depois de algumas semanas seu mal conseguia desviar confie em seu corpo Arthur enquanto eu puder fazer isso seu corpo será a única coisa que não te deixará na mão é vergonhoso mas essa era a diferença de poder entre a gente um golpe muito forte do Cordr passa bem perto do Art cortando levemente sua cara e em seguida ele chuta o Art o arrebessando um pouco pra longe boa você está resistindo mais do que o normal o deus contra o rei o Cordr acerta um chute bem forte no Art boa você está resistindo mais do que o normal ignore a dor seu corpo pode lidar com ela não se desespere e mantenha o foco após isso o Art é surpreendido com a divindade saltando e acertando um chute muito forte em seu rosto o arremessando no chão com tudo o Art mais uma vez estava todo acabado olha meus parabéns você conseguiu não ser morto vai te catar agora descanse até que seu estado de alma tenha sido curado então logo em seguida o Art começa a se recuperar daremos uma pausa momentânea como assim não estou aprendendo rápido bastante na verdade sua habilidade de compreensão e adaptação é bem assustadora por causa dessa sua teimosia tememos que você irá quebrar subconscientemente se continuar nesse ritmo quebrar? pensei que o ritmo dentro do orbe estéreo não me deixasse morrer além do mais meu estado de alma está se regenerando rápido desde que você não me mate instanteiramente devo ficar bem né? não estou falando de danificar seu corpo Arthur estou falando sobre feridas aqui você está experienciando mortes constantes a morte já não é mais o ponto final mas sim a precursora de um nível de dor que até os ástoras acham assustadoras esse tipo de trauma irá atrapalhar na produção do tipo de lutador que estou te treinando para ser quando estamos falando desse nível de dor caso assim tenha excesso seu corpo irá instintivamente tentar se proteger quer você queira ou não mas com a quantidade certa de dor você se tornará sua espada e seu escudo mais confiáveis olha sinceramente Cordre não precisa eu estou bem o Art após falar isso sente uma enorme pressão o Cordre estava muito sério ele então se afasta um pouco do Art e ele então percebe a ameaça o Cordre em questão de milésimos avança com tudo e perfura o corpo do Art causando mais uma morte Arthur você tem experiências instintos diferentes da maioria e por mais que tenha que aprender muitas coisas tem outras que você terá que desaprender irei te moldar em um lutador nunca antes visto não só entre os inferiores mas até entre os astros a revanche contra o deus eu estou tremendo mas quer seja pela ferida letal em meu peito pelo ânimo de treinar com mentores habilidosos ou pela guerra pela qual todos temos que nos preparar tive uma sensação que na verdade era o misto dos três ele ele era um monstro um verdadeiro predador estou indo Arthur se prepare que se dane você o Cordre então se prepara e dá um soco muito forte no arte mas ele consegue desviar mais de um mês havia se passado no mundo externo o que significa que mais de um ano havia se passado aqui o arte então após esse golpe se recupera no chão e parte para a ofensiva tentando um golpe de espada mas o Cordre rapidamente se esquiva seus movimentos estão ficando melhores mesmo com a minha supressão de aura o Cordre dessa vez lança um golpe muito poderoso mas o arte consegue bloquear o impacto do golpe foi tão forte que arremessou o arte alguns metros para trás além disso ele ficou bem cansado e mal conseguia andar depois disso ele então derruba sua arma e uma dor intensa toma seu corpo nada mal você está melhorando quanto tempo eu resisti com a força do rei dessa vez não foi tempo bastante né não se preocupe com os segundos vamos de novo mas dessa vez sem armas sei que prefere combate com espadas e devo dizer que aquela balada da alvorada é uma ótima parceira de se ter mas como mago combate corporal continua a forma mais versátil e adaptativa de lutar por causa da guerra que se aproxima eu tenho que moldar seus ossos desenvolver seus músculos e treinar sua mente até o limite para que se torne o guerreiro que irá proteger seu continente e as pessoas que ama você passou por um treinamento de combate corporal incrível mas seu estilo de combate se encaixa mais em duelar contra um único oponente como os ásuras não podem participar nessa guerra seus descendentes os mestiços serão as maiores forças espere ficar em uma situação onde estará cercado por inimigos com sangue ásura correndo nas veias a restrição de uso de mana colocada em você te ajudará a aprender e usá-la com precisão quando chegar o momento combate físico aliado ao uso de mana preciso e correto será a forma mais efetiva e confiável de se livrar dos seus inimigos entendo o arte então mais uma vez parte pra cima do cordre e um round 2 vai começar o novo oponente do rei a primeira lição que te ensinei foi sobre como ficar vivo como lutar e desviar em velocidades mais altas a lição seguinte foi lutar sob condições de pressão assombrosa combate sob os efeitos da minha força do rei ou intenção assassina como quiser chamar fortaleceram bastante sua tolerância nos últimos meses mas agora estou indo para o terceiro campo de fogo seu alcance de visão é muito estreito e concentrado o arte tenta um golpe mas erra miseravelmente mas ele não desiste e logo em seguida ele vai mais uma vez pra cima ele então dá um soco extremamente forte no cordre mas ele consegue se defender preciso dizer esse foi um ótimo soco o arte então dá um soco mais uma vez mas o cordre é muito mais rápido do que isso quanta força imagina ter usado rodar um golpe com tanto poder acha que pode fazer isso por dois ou três dias seguidos conservação e distribuição apropriada de mana em batalhas prolongadas é importante mas o mesmo vale para o seu corpo a mana assim como espadas uma ferramenta para ser controlada e utilizada seu corpo é a peça central que une todo o resto para criar um verdadeiro guerreiro o cordre agora muito sério segura o braço do arte e acerta um ataque muito forte se defenda com o mana Arthur permitirei que assim o faça em seguida o cordre concentra seu feitiço na palma de sua mão e o arte não aguenta essa força toda e acaba morrendo mais uma vez o cordre nesse momento percebe algo ah você chegou o arte na sua frente além de ver o cordre vê um ser misterioso junto com ele perdão pelo atraso mestre ele então rapidamente olha para o arte vem cá quem é o garoto Arthur quero que conheça o Tossi seu novo parceiro de treino parceiro de treino mestre pensei que tivesse me chamado aqui para que eu pudesse finalmente receber meu treinamento individual Tossi você estará treinando enquanto duela com Arthur agora vem aqui para que possamos começar mestre o que eu poderia ganhar ao treinar com esse ser inferior então após isso o combate se inicia o deus contra o antigo rei mestre o que eu poderia ganhar ao treinar com esse ser inferior Arthur tem recebido um treinamento especial de mim você recebeu a rara honra de treinar com o arbitério e mesmo assim ousa reclamar não mestre só acho uma perda de tempo você está treinando um mero humano sendo que no clanteix tem inúmeros pupilos esperando sua mentoria Arthur por mais que os membros da Assa Pantheon se diferenciem na forma em que ouçam o que você chama de mana do tipo força o que aumenta a área de influência de nossos ataques Tossi andou treinando as artes especiais do clanteix ao perceber como o oponente está distribuindo sua força e momentum podemos equiparar nossos ataques para tirar proveito das forças deles ao fazer isso usamos poucos esforços para dissipar os ataques inimigos e conservar nossa força para quando formos atacar só te mostrei um mero vislumbre disso Arthur mas quero que treine essa arte lutando contra o Tossi Tossi você deve usar toda sua força para enfrentar o Arthur não se preocupe com feridas fatais ou mesmo a morte aqui e Arthur você ainda não pode usar mana simplesmente deve bloquear e desviar as únicas manobras ofensivas que pode performar são arremessos mestre isso não faz sentido você não deveria estar colocando restrições em mim ao invés de no humano Tossi já me cansei de suas reclamações está duvidando de mim é é claro que não mestre então vamos começar os dois então começam a lutar com o Tossi dando vários golpes e o Arte desviando de todos até que ele perde a paciência e avança com tudo enquanto o mestre apenas observava Tossi mesmo com só sete anos desde o começo mostrou um talento absurdo o bastante para atrair a atenção dos anciões do clã mesmo assim depois de alguns dias e com as restrições colocadas o Arthur está lentemente conseguindo acompanhá-lo os passos os giros os movimentos tudo estava ficando mais rápido e preciso como se o corpo do Arthur estivesse instintivamente podendo movimentos desnecessários como isso é possível quantas pessoas ele enfrentou para desenvolver esse nível absurdo de percepção tanto em meus anos de guerreiro quanto em anos de mentor treinei pupilos que depois se tornariam figuras de liderança do clã Deistis mas esse garoto Arthur fez com que eu sentisse algo inédito empolgação êxtase e orgulho emoções que nunca associei a mim mesmo o timeskip não tenho como prever o que vai acontecer e a ansiedade dentro de mim é eletrizante se tivesse nascido um astro ele teria sido um membro proeminente até mesmo entre os exelons superiores de poder o arte então consegue segurar o braço do Tassi e facilmente o arremessa com tudo no chão contudo os deuses o colocaram como um mero peão para ser usado até não ser mais necessário que pena algum tempo se passa e eles continuam lutando o Tassi avança mais uma vez para cima do arte ele estendeu o movimento do soco desvie para baixo e ataque o arte no último segundo ele consegue mesmo se esquivar mas na sua frente vinha mais um oponente o chute dela está alto demais ela perdeu o equilíbrio use isso logo em seguida o arte abaixa agarrando a perna da sua oponente e arremessando no chão o gancho de esquerda dele foi cedo demais desvie para trás alguns centímetros ataque no rosto e depois um chute na costela os ataques deles estão ficando cada vez mais coordenados abaixa o corpo e desvie dos chutes na cabeça e depois bloqueia o ataque vindo na costela perfeito os quatro ali avançam todos ao mesmo tempo para cima do arte tempo ah passou perto droga a gente iria pegar ele se tivesse nos dado mais um minuto mestre chega foi quatro contra um e vocês ainda reclamam depois de serem incapazes de sequer dar um ataque sólido contra o Arthur como se sente Arthur nunca estive melhor cerca de quatro meses se passaram no mundo lá fora o que quer dizer que eu treinei no plano da alma por quase quatro anos por causa do orbe etéreo enquanto meu corpo mal envelheceu fisicamente ele ganhou muitos anos de memória muscular e níveis de núcleos sob a tutela do Cordre meu aniversário de 14 anos foi recentemente e como em qualquer outro dia eu passei afiando meu corpo meus reflexos e minha habilidade de combate Cordre também me ajudou a refinar minha mana para ajudar em combate mas não me ensinou nada de novo eu não tinha certeza se era por causa das diferenças psicológicas entre humanos e ásoras ou o fato de que ele não queria ou não era permitido passar as artes de mana do clandestes para alguém de fora eu apenas confiei no Cordre e absorvi o que quer que ele me ensinasse a mensagem para o rei os guerreiros ali se reúnem obrigado mais uma vez por me ajudarem com o treino pessoal e eles estavam extremamente nervosos em especial o Tassi mestre Cordre obrigado por me treinar até agora foi algo bom para mim também e então quando vai ser a próxima parte de nosso treino? ah tá tudo bem? sim vamos começar a próxima parte em breve é só que é que você não mudou não mudei? como assim? o meu núcleo de mana atinge o estado avançado amarelo claro é quase um nível inteiro Arthur enquanto o treinamento dentro do arbustério pode ser extremamente benéfico é estritamente proibido usar em crianças por um tempo prolongado a discrepância entre os dois planos pode causar um distúrbio psicológico se não for totalmente desenvolvido mentalmente até mesmo Lord Indrat e eu estávamos hesitantes em usá-lo em você mas a guerra não nos deu escolha ainda assim sua fala suas atitudes e mentalidade elas são diferentes de quando começou o treinamento sua mente envelheceu três anos durante o treinamento aqui mas você não mostrou nenhuma das mudanças que uma criança normal teria passado olha eu estive bem avançado para a minha idade mentalmente por toda a vida eu me acostumei a ser assim ter me tornado um professor em Chairos para ensinar alunos da minha idade provavelmente ajudaram nisso isso é melhor para nós e para o seu treino Cordre obrigado pela ajuda de novo qualquer outro mesmo entre os astros não se compararia a sua mãe ter em combate a curta distância não precisa me agradecer o Arthur deve ser bem treinado para ter uma chance contra aqueles vira-latas Arthur lembre-se que os magos em Alacraia foram ensinados e guiados pelos astros as artes de mana daquele continente são gerações mais avançadas do que indicatem me frustra muito que nossas mãos estejam amarradas assim mas quebrar o pacto resultaria em uma guerra que destruiria todo o mundo se não quisermos isso é com você e com sua vontade de lutar o Art e o Winston então vão embora dali e se despedem de todos quando o Winston entrega algo para o Art ele lê aquilo e fica aterrorizado o treinamento de um deus o Art recebe algo do Winston e quando ele abre e lê ele fica totalmente aterrorizado após isso um tempo se passa e os dois começam a caminhar em um local desconhecido e o Art estava muito abalado então a informação que a diretora síndico de Sky nos deu aqueles chamados de quatro foices presumo que esses serão meus alvos como dito na carta soubemos que cada uma das foices também tem um subordinado eles são facilmente capazes de derrotar as lanças existem quatro outras pessoas que estão um nível acima deles pudemos chegar a essa conclusão baseado no fragmento de chifre coletado da danja em que a antiga lança Leia foi morta mas Goodsky confirmou que pertence a alguém do nível de Redentor espera eu pensei que a diretora Goodsky estava sob um acordo que evitava que ela revelasse qualquer informação o Winston nesse momento fica quieto e continua andando enquanto o Art entende a situação então o responsável por matar a Leia é o que chamam de Redentor e não uma foice a escala dessa guerra dois continentes enviaram milhões de soldados para lutar por sua terra de Katten e minha família estão seguros por agora mas por quanto tempo com a força de Vritra não ao menos agora eu tenho finalmente um objetivo um número certo de inimigos para derrotar eu tenho meus alvos o Art Winslow então andou mais um pouco aqui será onde será treinado agora um lugar extremamente alto é claro que é agora lembra que eu te falei sobre o seu próximo treinamento não é eu não posso usar nada além dos itens da mochila e não posso usar artes de mana externas exato e você entende o que precisa obter para completar sua missão não é a pele de um esquilo raptor o núcleo bestial de uma pantera prateada e as garras de um urso titã esses três itens por acaso de alguma forma vão provar que eu estou pronto para aprender mais sobre a vontade que a Silvia me deixou ah e tem mais uma condição você tem que usar isso toda hora quando coletar os itens da lista me avisa quebrando recomendo pegá-los em ordem também bem vamos lá vamos achar os itens o treinamento do rei lá embaixo na floresta haviam pequenos esquilo raptors o arte então de repente salta da moita mas ele não foi rápido o suficiente sino maldito que droga depois de alguns dias observando os esquilo raptores aprendi que o sino não era a única coisa alertando eles da minha presença o sino definitivamente me atrapalhava mas também descobri que eles eram muito sensíveis a minha mana esquilo raptores estão na base da cadeia alimentar por isso eles desenvolvem sentidos aguçados para compensar pela falta de força física esconder minha presença não era o bastante para atraí-los precisei pensar em alguma outra coisa antes como pegá-los era algo que eu precisava descobrir depois eu tentei remover toda a mana que circulava sem parar em meu corpo deixar meu corpo desprotegido nesses campos desconhecidos era um risco que eu precisava correr mas recolher minha mana não era o bastante logo percebi que era absolutamente necessário limpar minha mana e minhas intenções ao lidar com essas presas aquilo é esquilo raptores beleza ai que ótimo voltem aqui suas pestes mas isso é algo mais fácil de falar do que fazer então mais alguns dias se passaram continuei tentando meus limites e aprendi três coisas a primeira foi que liberar uma pequena quantidade de mana purificada não necessariamente os afastava mas sim os alarmava ao ponto que seria impossível pegar um deles que fosse a segunda coisa interessante que aprendi foi que internalizar mana em meu corpo não disparava o sinal de alerta neles mas concentração e foco exagerados faziam com que minhas intenções escapassem o que resultava neles fugirem e a última coisa que aprendi talvez a mais útil foi que fluxo de mana externa não os alarmava ou sequer fazia com que eles me notassem deixa eu colocar armadilha agora foco como aumentador os canais de mana responsáveis por espalhar mana purificada a partir do núcleo pelo resto do meu corpo eram mais abundantes do que minhas veias de mana que eram usadas para absorver mana não purificada da atmosfera para dentro do meu corpo se passaram anos desde que a Silvia me ensinou rotação de mana pela primeira vez agora eu consigo usar rotação de mana quase que inconscientemente o que me ajudaria com essa nova técnica com o equilíbrio perfeito eu seria capaz de usar mana sem que nada nem ninguém fosse capaz de sentir hã é isso é isso funcionou é isso boa eu consegui o deus ficou surpreso a noite então chega ter que reaumentar meu núcleo de mana a cada poucos minutos desacelera muito meu progresso mas acho que não tenho escolha já se passaram vários dias e mal consigo me mover enquanto mantenho a técnica ativa e também tem esse sino estúpido será que a sylvia está se sentindo melhor no treinamento dela e como será que está minha família como será que está a tessia e o elija não arthur eu tenho que me concentrar no meu treino pois essa é a única forma pela qual poderei voltar para eles então o dia amanhece e lá estava o arte arrumando sua armadilha preciso conseguir usar mana em explosões para atacar os esquilorraptores antes que reajam ao som do meu sino preciso ter conseguido alcançar a árvore no instante que o sino conseguir tocar e para conseguir fazer isso eu preciso utilizar mana o bastante para me mover instantaneamente em uma velocidade alta o bastante para não balançar o sino enquanto equilíbrio a emissão de mana purificada e a recepção de mana atmosférica para camuflar minha presença de caudas dos esquilorraptores até chegar na árvore ai de novo de novo ai de novo que merda mais uma vez Cordray frisou que controlar o fluxo de mana e poder enquanto manipula sua presença quer seja para escondê-la ou para ampliá-la era extremamente necessário para atordoar os sentidos de seu oponente apagar sua presença a usar a quase irrastreável mana atmosférica só para mascarar a emissão de sua própria mana e instantaneamente ganhar velocidade o bastante para alcançar o seu oponente será que essa é a habilidade que o Winston está tentando testar a noite então chega mais uma vez que droga o que será que o garoto está planejando já se passaram duas semanas talvez eu tenha colocado muita fé nele mas imaginei que ele já fosse ter conseguido capturar um esquilo rápido por agora as caudas deles podem conseguir sentir alterações na mana ou movimentações na área mas eles não são criaturas muito espertas tudo o que o garoto precisa fazer é apagar a própria presença e fica parado com algum tipo de isca na mão bem pelo menos ele começou a entender a habilidade que eu queria que ele aprendesse nesse momento o Archi se move extremamente rápido e captura um esquilo raptor Arthur ele acabou de completar a primeira parte do caminhada a miragem um mero garoto humano ter sido capaz de aprender os fundamentos do caminhada a miragem a essência do que faz o clã Teixe ser superior a todos os outros clãs quando se trata de combate físico quanto será que ele conseguirá alcançar em 10 não 5 anos o novo oponente do rei se ele já conseguiu chegar tão longe mesmo que só tenha visto o corte quanto será que ele conseguirá pensar em 10 não 5 anos um tempo então se passa e o Arthur via na sua frente sua nova presa usando de isca um pequeno esquilo raptor e assim ele atraiu a pantera prateada ele se concentra demais e avança extremamente rápido com um soco mas sua presa conseguiu fugir por muito pouco a pantera era muito rápida também e começou a saltar entre as árvores e o Arthur foi atrás e por fim ele chega no final do caminho mas não havia nada droga o Enzo me achou naquela primeira noite depois que peguei um esquilo raptor e me disse que o que fiz para capturar aquele esquilo raptor era só um passo introdutório para a verdadeira essência do caminhar da miragem depois disso levei 3 semanas andando mais para o fundo da floresta até conseguir achar arranhado a pantera prateada que tomei como alvo me tornei tão proficiente nos passos explosivos que cheguei a conseguir cobrir quase uma distância de 10 metros até que o sino tocasse mas mesmo assim não cheguei nem perto de conseguir pegar o arranhado Arthur sua aparência não é nada agradável de se ver ai deixa eu lavar um pouco o rosto quando será que foi a última vez que eu comi então o arte olha no alto e percebe algo chegando uma enorme águia atrás do esquilo raptor ela avança com tudo e captura o esquilo raptor quase fugindo ela calculou os movimentos do esquilo e previu para onde ele ia pular após isso ambos notam mais um esquilo raptor ali perto a ave então avança na sua presa o arte até tenta mas come poeira ai que droga parece que ainda preciso trabalhar mais nos meus passos explosivos então observei os pássaros por uma semana eles eram furtivos e rápidos mas suas velocidades não chegavam nem perto dos esquilos os pássaros sabiam que quando fossem vistos os esquilo raptores tentariam fugir em uma direção específica e assim os pássaros tentavam manipular os movimentos de sua presa como um espectador eu conseguia ver o pássaro primeiro e sabia imediatamente quais eram as intenções dele antes mesmo que atacasse coisa que os esquilos não tinham como saber mas as panteras eram diferentes dos esquilos o arranhado era esperto esperto bastante para saber que poderia fugir de mim mas não me vencer em uma batalha direta o arte então avança com tudo mais uma vez o teletransporte do rei mesmo que a essência do caminhar da miragem fosse esconder sua mana para confundir completamente o inimigo eu ainda precisaria mover os músculos responsáveis para dar esse passo incrivelmente rápido até podia funcionar com os esquilos mas era tempo bastante para o arranhado fugir de mim droga mas e se eu pudesse me livrar disso e se eu pudesse eliminar quase que infiramente os movimentos necessários para dar esse passo seria como se eu tivesse realmente teletransportado na minha vida passada aprendi que o intricado sistema muscular do corpo trabalhava em pares cada parte responsável por metade de um movimento completo os mecanismos corporais são ainda mais complexos quando o corpo é colocado em movimento quer seja com caminhadas corridas ou saltos o conhecimento do corpo que retive da minha vida passada não tinha sido útil até agora bem vamos lá o arte então começa a usar diversas vezes o caminhar da miragem estive trabalhando em uma manipulação deliberada e consciente de mana em músculos para artificialmente desencadear uma sequência em meu corpo que imitasse o uso dos músculos sem ter que mover absolutamente nada dele se eu conseguisse controlar o momento e a emissão de mana perfeitamente eu seria capaz de fazer algo que nem mesmo o Cordre conseguiu seria capaz de executar o caminhar da miragem parado mas não sendo limitado a isso vai Arthur quanto tempo vai perder pegando animais selvagens aqui que estranho por que será que a floresta hoje está tão quieta eu não vi nenhum esquilo após isso o arte escuta um som bem alto e na sua frente ele vê duas panteras uma briga territorial entre duas panteras prateadas agora faz sentido a floresta está vazia as feras então lutam entre si em alta velocidade só que nesse momento um rugido muito maior aparece e isso intimida logo de cara as duas panteras prateadas esse rugido então ficava cada vez mais forte fazendo com que uma das panteras ouvindo isso fugisse de medo o arranhado fugiu daquele jeito mas ele estava vencendo então essa pode ser a minha chance o arte então se concentra e utiliza a sua nova técnica e avança muito rápido em cima de uma das feras o animal nota isso de última hora e eles lutam até que o arte finalmente segura ele em seguida algo muito mais poderoso aparece a força de um deus o arte finalmente consegue agarrar uma pantera prateada mas em sequência ela faz muita força e até arranha o arte e com isso os dois se aproximam mais da borda a pantera dá um rugido e faz muita força o que derruba não só ela mas o arte junto foi mal Winston espero que entenda o arte após isso desce em segurança ao chão graças a sua magia de vento enquanto a pantera não teve tanta sorte assim e na sua frente o rei sente algo uma enorme sombra de repente aparece e uma fera estava o encarando isso isso é um urso titã ele é ele é tão pequeno talvez seja só um filhote essa refeição não vai a lugar nenhum hein ele fala tá fresquinho o Winston não disse nada sobre eles falarem então vou começar com você ai que ótimo o urso titã então nessa hora lança uma espécie de raio no arte que merda foi essa vendo isso o urso lança mais energias cortantes o arte no entanto desvia de duas delas apenas um pequeno arranhão e o urso vendo mais uma chance avança com tudo nele mas o arte é muito rápido e consegue se virar furioso o urso lança mais lâminas cortantes e tudo que o arte pode fazer nesse momento é fugir mas o urso finalmente o encurrala e acerta uma energia bem forte esse não é o reino da alma se eu morrer aqui vai ser realmente o fim finalmente se cansou o arte então vendo o urso atacar nota uma coisa quando ele golpeia com a pata o ataque resultante também é um corte afiado quanto mais tenta me evitar mais doloroso será pra você e menos carne sobrará pra mim comer ok ok eu não vou mais fugir o urso então golpeia mais uma vez droga os socos deles disparam um ataque de impacto minhas pernas não aguentam mais eu tenho que acabar com isso agora eu não lutei durante duas vidas inteiras pra morrer pelas garras de um animal selvagem o arte então faz seu movimento o urso vê aquele sino e divide ele em dois nisso o arte vai pras costas dele e prepara um soco com toda sua força e golpeia o pequeno urso titã o impacto foi muito forte mas o arte estava sem energia também a evolução do rei depois daquele soco super forte o urso titã caiu totalmente nocauteado mas o arte usou muita energia nesse golpe e acabou caindo todo machucado também após isso um tempinho se passa e o insdão chega ali porque o garoto veio até aqui embaixo na sua frente ele vê o arte e o pequeno urso caídos no chão pelo menos três costelas quebradas e várias lacerações no peito e as pernas dele hemorragia interna todo esse dano causado por um filhote um urso crescido com cerca de três metros de altura não conseguiria causar tanta devastação assim a menos que nessa hora misteriosamente o urso se levanta de novo e de sua barriga sai uma criatura asquerosa um verme demoníaco uma espécie raro inteligente e sujo encontrado apenas em efeldos a habilidade dessa coisa de possuir o corpo e fortalecer o núcleo do hospedeiro a um nível absurdo seria fatal até mesmo para um assura a gruna fez experimentos pessoalmente com eles para criar o soro de fortalecimento que foi dado aos jikatianos durante o ataque em xairos o isto então após isso segura esse verme e o arranca do urso foi azar ou ironia o garoto tem encontrado o filhote possuído esmagando ele dentro tinha um pequeno orbe mas se ele conseguiu derrotar um desses tome Arthur seus esforços se pagaram grandiosamente então o corpo do arte começa a brilhar e mais tarde ele acorda em uma cama o que? minhas pernas que droga eu não consigo senti-las suas pernas estão bem garoto só queria que pudéssemos ter nos encontrado sob melhores circunstâncias olha perdão mas ainda estamos em efeitos? pode me chamar de Mairi e é claro eu não teria conseguido reparar o estado deplorável no qual suas pernas estavam se estivéssemos em outro lugar usar a artigimana curativa poderia ter sido mais rápido mas teria feito com que seus ossos tomassem um formato inteiramente diferente agora só se passaram dois dias mas peraí você disse dois dias? eu posso tentar meditar pra me curar mais rápido e quando ele se concentra ele nota uma coisa espera meu núcleo tá prateado o rei ficou muito forte nem tente se levantar hoje levei horas até costurar suas pernas em algo que tivesse funcionalidade você precisa descansar essa é sua maior prioridade obrigado por cuidar de mim Mairi e pela hospitalidade não precisa agradecer eu não cuido de qualquer um mas queria conhecer o garoto humano que supostamente se tornará o salvador do mundo após isso ela sai do quarto e deixa o arte sozinho eu posso tentar meditar pra me curar mais rápido ele então começa a meditar espera meu núcleo está prateado mas o que nessa hora uma energia muito forte sai do peito do arte e cria várias esferas de luz bem na sua frente e deixa o arte sem reação uau eu nunca tinha visto esses brilhos roxos antes o arte então começa a voltar à sua forma normal então é verdade você herdou mesmo o Helmhart o que Helmhart as manifestações físicas mostradas quando você explora os poderes da Silvia querido a iris roxa brilhante essas runas brilhantes inconfundíveis marcadas no seu corpo Helmhart ou o físico Helmhart é uma habilidade que só a linhagem dos Endrate pode ter me diga criança você conseguiu ver todas as cinco cores que formam o reino físico eu acho que sim o físico Helmhart foi nomeado assim pelos ancestrais do clã Endrate nesse estado dizem que a sintonia do usuário com o reino físico é incomparável por mais que a habilidade sozinha não ofereça muita força o poder para ativar o Helmhart permite ao usuário ganhar conhecimento e visão algo que aqueles sem habilidade não podem nem sonhar em conseguir é por isso que dizem que conhecimento realmente é poder olha quando usei a segunda fase da última vez o Helmhart eu só consegui ver quatro cores mas agora eu consigo ver as partículas roxas também por que isso acontece esse é um daqueles segredos em que uma criatura inferior como eu não pode saber nós astros realmente somos bem orgulhosos mesmo entre outros membros de nossa raça somos bem reservados e gananciosos especialmente o Kloendrat após isso eles saem dali a explicação de um deus o Artyamire então saem dali com ele numa cadeira de rodas é lindo não é todas essas criaturas crescem com a mana pura que é bem abundante nessa parte de efeutos está sentindo também não está não é natural que seres inferiores ou até mesmo astros manipulem mana pura e o mesmo vale para todas as criaturas vivas até mesmo as bestas de mana magos com uma certa afinidade elemental tem muito mais facilidade para absorver a mana atmosférica que coincide com esse elemento tome esse inseto como exemplo ele está exposto a toda a mana do mundo mas naturalmente absorveu as partículas com as quais o corpo dele tem mais afinidade o mesmo vale para os magos para alguém como o físico Helmhart um mago com afinidade de fogo apareceria absorvendo somente as partículas de mana vermelhas mas ao completar o processo de refinamento a mana pareceria branca quando usada mas digamos que a afinidade do mago é com água durante o processo de refinamento da mana pura a quantidade de elemento de água absorvida pelo corpo dele seria desproporcionalmente maior do que os outros elementos enquanto o mago refina a mana elemental de água que o corpo dele absorve a mana pura altera o corpo dele para se tornar mais predisposto e com a mente mais aberta a esse elemento em específico se os magos tivessem que performar uma bola de fogo esse mago com afinidade a água teria que sem dúvidas se concentrar mais na forma de proporção densidade e até velocidade do disparo contudo esse mesmo mago não teria problemas erguendo uma torrente de água separando em múltiplas orbes e as canalizando em sequência contra o inimigo com só um movimento do punho por que acha que é assim Arthur por causa da influência que absorver em sua maioria mana de elemento de água teve no mago durante o processo de refinamento correto depois de ser exposto a um elemento específico por tanto tempo o mago sem dúvidas ganharia visão durante a meditação agora Arthur pode me falar o que sabe sobre o éter eu não sei muita coisa só sei que é capaz de manipular o tempo o novo poder de forma mais simples o éter é o copo e a mana é a água que o enche é bem fácil manipular a água dentro sem mana mas é muito mais difícil mudar a forma do copo sem quebrá-lo os seres no reino físico não podem sentir o éter todos sabem que existem leis que mantêm a forma do nosso mundo assim como o copo mantém a água então as partículas roxas que eu vi quando usei o Helmhart sim elas eram éter entende o que eu estou dizendo esses são os três componentes que formam o éter o controle sobre o tempo a Evon a autoridade sobre o espaço Spatium a influência sobre todos os outros componentes vivos vovum não importa o quão poderoso habilidoso ou sortudo um aprendiz seja ele só poderá masterizar um único caminho contudo com o tempo descobrimos algumas formas para alguns astros entenderem melhor quais são suas aptidões como nessa hora ela ativa o Helmhart através das runas que aparecem no corpo ao usar o Helmhart as runas são diferentes para cada usuário do Helmhart mas essas marcas mostram que eu sou do caminho vovum e foi por isso que eu consegui te curar agora querido ative seu Helmhart o Arte então faz isso anteriormente eu só tinha conseguido dar uma olhada de relance na aparência das suas runas mas isso é realmente fascinante o Arte em seguida começa a usar suas magias e ele agora nota as esferas saindo de cada uma delas como é que eu nunca percebi isso antes o Ether funciona fundamentalmente diferente da mana você só terá fracasso se tentar manipular o Ether do mesmo jeito que a mana e como que o Ether se une na mão e como ele se transforma em vivum como essa coisa curou as minhas pernas vá com calma criança mas eu quero aprender muito bem a primeira coisa que precisa aprender é que diferente da mana não é possível absorver a Eder você só está meramente alterando a presença e a influência dele sobre a realidade o núcleo de um indivíduo é o que conecta o corpo ao reino físico então por mais que o Ether não seja diretamente manipulado do mesmo jeito que a mana o núcleo de mana é crucial então você consegue você consegue resistir ao peso do Ether mas não o motivo pelo qual consegue manipulá-lo é porque eu consigo manipular os quatro elementos precisamente o Art então após isso desativa seu Helmhart então Mairi conseguiu descobrir para qual caminho do Ether eu sou mais qualificado eu vou te avisar uma coisa Arthur eu não posso prever se você conseguirá controlar o Ether conscientemente como nós você possui a habilidade de manipular os quatro elementos e ganhou tanto a vontade de um dragão quanto o físico Helmhart mas você ainda é um humano entendo mas posso te falar uma coisa eu não tenho certeza porque você consegue manipular o tempo mas você nunca deveria ter seguido pelo caminho de Avon e também foi incapaz de conseguir manipular o Ether mesmo com a vontade da Sylvie é por isso que assim como a Sylvia você estava destinado a controlar o próprio tecido que mantém o reino físico no lugar você é do Spatium Genos mas como você disse antes independentemente desse conhecimento ainda é possível que eu não consiga controlar essa habilidade conscientemente Mairi por favor me diga o que eu preciso fazer até agora tudo que eu sei sobre essa habilidade é que eu tenho as qualificações para ela mas por causa dos limites físicos da minha espécie eu não conseguirei resistir ao peso eu tenho muita pena de você garoto você tem um potencial avassalador para a grandeza mas a sua capacidade é impedida por algo fora do seu controle mesmo que o Helmhart não possa ser utilizado em todo seu potencial ele pode ser uma ferramenta crucial nas batalhas que se aproximam por causa das suas funções sensoriais como o Helmhart sua habilidade de manipular todos os quatro elementos e sua incomparável destreza em combate você tem muitas ferramentas à sua disposição mas mas essa técnica que você criou que te fez vir até em casa em um estado tão horrível não pode ser uma delas nunca use aquela técnica novamente o treinamento contra um deus todas aquelas semanas de treinamento e refino foram para absolutamente nada ela me perguntou como o passo da miragem funcionava aparentemente surpresa em como fiz para aprender sozinho esperei que ela fosse mudar de ideia depois de saber sobre as mecânicas da técnica mas ficou claro que o movimento era perigoso a minha entrada no estágio do núcleo de prata foi uma surpresa incrível meu combate com o Cordre me colocaria facilmente na classe A como aventureiro mesmo sem minha magia elemental agora eu tenho muito pouco a mostrar em termos de melhoria das magias da arte da mana o passo da miragem foi a única técnica que eu criei e agora eu não posso mais usá-la havia rasturas de verdade morando em Alacraia com níveis de manipulação de mana provavelmente além do que sequer eu poderia imaginar de acordo com os relatórios do Winston um único redentor foi capaz de acabar com um time inteiro liderado por uma lança a Mayra insistiu que conhecimento é poder mas ele não me ajudará a vencer Alacraia então um tempo se passa e o arte sai da casa se encontrando com o Maire vejo que teve uma noite difícil como antecipado com o uso do vovão foi pior do que quando minhas pernas foram danificadas mas pelo menos agora eu posso andar o que é bom porque eu pedi a Winston por um tempinho com você esse tempo pode ser curto ou longo a depender do que consiga alcançar quero compartilhar alguns dos meus conhecimentos contigo e te apontar na direção correta mas você ainda é um humano e os habitantes de Gaten estão muito atrás quando se trata da visão sobre a mana agora garoto considere todos os feitiços mágicos que conhece e use quaisquer combinações que quiser me ataque com todo seu potencial o arte então após isso se prepara e começa a canalizar seu feitiço na sua palma direita você está preparando uma esfera de água comprimida enquanto na sua mão esquerda irá disparar uma pequena alufada de ar o arte nesse momento fica em choque e em seguida nervoso então ele tenta mais uma vez as visões do rei o arte começa a canalizar mais uma técnica mas a Mayri vê isso você está planejando romper o solo abaixo de mim o que é uma sábia ideia mas eu preferiria se não estragasse a grama o arte mais uma vez fica em choque como falei essa é uma habilidade que eu já tenho só estou te guiando para a direção correta com essas palavras os dias logo se tornaram semanas enquanto treinava com a anciã Mayri você não esperava aquele feitiço vindo por por trás querido eu não imaginei que fosse usar suas artes curativas como desculpa para me ferir repetidamente se pode curar minhas feridas tão facilmente porque não cortou fora minhas pernas e fez crescer outras usar éter além de certos limites vem com um custo é possível curar grandes feridas mas eu teria que extrair o éter que está mantendo a vida ou alguma outra coisa de outro alguém então seria ótimo se parasse de me espancar bem seria ótimo se você parasse de cair nos meus truques lembre-se de que mesmo que seu oponente decida vocalizar o feitiço o que ele está imaginando é o que realmente afetará o tamanho formato e duração desse feitiço você encontrará inimigos que usarão projeção vocal só para enganar os oponentes ou que não vocalizarão nada já se passaram seis semanas eu já deveria ter conseguido imaginar isso acontece que você está se apressando e tentando contra atacar as magias antes que se manifestem levei décadas para conseguir dominar essa arte o que foi considerado rápido entre nós dragões o arte após isso se levanta vamos de novo então ele ativa seu Helm Heart então ele vê na mão da Mayri as partículas saindo e ele antecipa essa magia usando uma bala de ar e parando o golpe excelente então após isso o solo embaixo dele começa a se mover juntamente com partículas marrons e o arte mais uma vez antecipa isso e desvia do golpe e agora ele vê partículas vermelhas e para essa magia de fogo usando água e imediatamente mais um ataque vinha na sua direção só que antes disso o arte se vira e percebe alguém ali o winston tinha chegado ali no local o novo treino de um deus um ataque vinha muito rápido em um ponto cego do arte então aparece mais alguém ali o artur se vira e se depara com winston temo que estejamos sem tempo para isso perdão pela intromissão é bom te ver winston pode se levantar eu deduzi que a mire tinha um certo nível de influência dentro do clan drat dados poderes dela e o fato de que ela tinha conseguido me manter aqui mas até o winston se curva para ela perdão por vir sem avisar mas lord indrate já fez os preparativos para o próximo instrutor do Arthur e ele está impaciente esperando pelo aluno entendo o Arthur se saiu muito bem com o treinamento do Helmhart quero ficar de olho nesse garoto então não deve haver problema se eu aparecer de vez em quando certo é claro que não agora lembre-se do que eu falei sobre o mundo ao redor continue com seu treinamento do Helmhart é claro já terei dominado ele da próxima vez que nos vemos então após isso eles se despedem e começam a caminhar para o próximo destino tem alguma coisa errada a Lady Mairi se dedicou não só a de curar mas também a de treinar a sua sorte continua a me espantar olha quem exatamente é a Mairi mesmo é Lady Mairi e não estou em posição de te dizer isso se nem ela mesma disse sabe Winston quando te conheci imaginei que você fosse um dos mais importantes mas agora não tenho tanta certeza assim cuidado com a língua humano mesmo que eu esteja entre os asuras de rank mais baixo eu ainda sou mais forte do que as raças inferiores de Jigaten vamos logo seu instrutor não é exatamente conhecido pela paciência os dois então após isso entram numa porta gigante e um tremor avassalador começa a acontecer era um lugar bem diferente sem nada por perto então a minha próxima sessão de treino vai ser aqui com a lei de mire e eu você aprendeu aprimoramento e interpretação de combates corporais adquirindo várias habilidades com os aspectos necessários para lutar em uma guerra e agora você começará a combinar tudo isso em um estilo coeso que utiliza sua magia elemental e suas habilidades de combate corporal então esse é o garoto o pirralho que deveria ser o herói a leva de cá tem a vitória lá de cima então alguém pula e chega numa enorme explosão agarrando o Arthur e aparecendo bem na sua frente ensinamentos de um deus o novo treino do arte vai começar esse monstro logo em seguida joga o arte e começa a se desfazer mostrando a sua forma de humano a julgar por sua expressão suponho que isso não te assustou no máximo te surpreendeu Arthur quero te apresentar ao Ren ele será seu instrutor por um tempo então é bom irem se conhecendo prazer em te conhecer meu nome é Arthur Levin ficarei sob seus cuidados Winston que consequência a sociedade humana aplica em quem se atrasa consequências um dedo arrancado talvez não isso parece meio brusco demais prisão ou isolamento social parecem mais apropriados ei calma apesar de ser um costume desprezado humanos normalmente não punem uns aos outros por atraso o que nenhuma punição que estranho sendo uma raça com expectativa de vida tão baixa imaginei que eles dariam grande importância ao tempo mais do que qualquer outra coisa vocês humanas realmente são uma raça retrógrada pode acreditar nós é que somos retrógrados sim apesar da minha ignorância seguimos para o motivo pelo qual você está aqui e porque eu vim para uma maldita cratera no topo de uma montanha Arthur quero que tire a roupa é claro que o que foi nada não foi nada o renton olha no braço do art e nota uma coisa estranha e arranca do braço ei pena de dragão um material de são realmente raro para estar sendo desperdiçado com um bracelete não acha material de criação as penas de nossas asas são um tipo particular de escama que contém propriedades tanto de mana quanto de éter desde o dia em que nascemos não arrancamos as penas de nossas asas então se um dragão te deu a própria pena é um grande sinal de confiança e afeto eu eu não sabia agora chega de falar sobre penas estique os braços o renton começa a revistar o arte e após isso o treino começa o treino mais intenso certo vamos começar com os feitiços básicos de todos os elementos que conseguir conjurar use sua mão direita para realizar o feitiço comece conjurando um pilar de pedra com 2,5 metros de altura e 20 centímetros de raio peraí como é que é não temos tempo para perguntas então após isso o arte mostra suas magias uma por uma a água o gelo e o raio também então algumas horas se passam os cálculos e medições básicas estão completos vamos seguir em frente para o uso efetivo da arte da mana em batalha comece rápido dispare um feitiço ali e o arte então faz isso destruindo esse golem de pedra com apenas um único raio e nisso surge mais um só que atrás dele uma mão aparecia e quando ele dispara esse raio a mão interfere nisso e derruba o arte fazendo com que o raio saísse então você é uma dessas pessoas olha eu poderia cooperar mais se eu soubesse o que você está tentando entender com essas medições suas observações estão parecendo meio subjetivas eu me sinto mais confortável usando feitiços de fogo e água mas não há muita mana com afinidade de água nessa área é claro que estou levando tudo isso em consideração quantos anos você disse que tem mesmo quase 15 pelo jeito não é um completo idiota agora mais testes vamos seguir com uma análise de manipulação de mano de longa distância após isso um tremor acontece e muitos golems aparecem ali cobrindo totalmente a vista do sol quantos golems você pode conjurar simultaneamente depende da complexidade do golem desses aí alguns milhares o art então ativa seu helm heart e dá um salto voando nesses golems ele vai em direção a muitos deles de uma vez e com apenas um soco ele destrói vários deles de uma vez ele conjura gelo e acaba com mais outros e rapidamente ele já tinha derrotado todos ali qual é o próximo então está se divertindo hein agora eu tenho que aprender mais sobre suas habilidades físicas então me mostra a principal arma que usaria em combate o art então mostra a espada que ele usa em combate e o rein vê isso e começa a rir a espada de um deus o rein vê a espada na mão do art e de início ele parece não acreditar no que vê mas quando ele segura em suas mãos ele não consegue segurar o riso não é tão simples quanto parece me dá isso deixa eu te mostrar eu sei o que é garoto Winston você sabia disso quando me pediu para treiná-lo eu tinha uma noção bem não é como se você conseguisse desembanhá-la eu sou o único que consegue só que no mesmo instante a espada já estava na mão do rein mas mas como você consegue desembanhar a espada pela qual me conectei só porque é um asura é claro que não garotinho é porque eu criei essa espada agora me lembro balada da alvorada wk4 espera foi você quem fez essa espada por acaso estou falando em uma língua estranha ai data assumindo que foi você quem forjou essa espada o que ela estava fazendo em dica tem abalado da alvorada era uma das minhas armas experimentais mais ou menos um fracasso joguei ela na clareira das bestas do seu continente durante uma das minhas visitas para coletar minerais porque imaginei que ninguém perceberia que aquilo não era só um cajado preto e muito menos que conseguiria abrir e pensar que de alguma forma isso parou nas suas mãos quais são as chances ah bem a chance de visitar de caten já era de 9,5% muito menos de um viajante espera você considera mesmo ela um fracasso eu nunca vi uma espada melhor do que essa em toda minha vida por mais elogios que as suas palavras possam carregar comparar minhas armas não importa de quão baixa qualidade sejam com as ferramentas primitivas que vocês raças inferiores usam só me insulta eu fiz essa espada como uma arma que se encaixa com qualquer tamanho eu deveria estar bêbado quando imaginei que uma coisa assim seria uma boa ideia ela só acabou sendo uma ferramenta afiada nada mais nada menos mas isso deixa as coisas mais interessantes pensei que deixaria então agora que eu conheço o que acha vai ensiná-lo o que que tá rolando aqui a nova espada dos deuses o que que tá rolando aqui arthur eu te trouxe até o reen pra conseguir duas coisas a primeira é como mencionei antes por mais que os métodos dele não sejam nada convencionais o reen tem um olho especialmente aguçado para artes práticas de combate e a segunda foi que eu tive esperança de que o reen produziria uma espada que se encaixasse melhor com seu estilo único de combate isso é sério vai mesmo forjar uma espada pra mim eu não forjo espadas pirralho eu as crio por mais que eu só tenha concordado em te treinar porque devia um favor ao Lorde Andrade esse favor não se estende a me espada por enquanto por enquanto vai devolvê-la pra mim né garoto a balada da alvorada pode ser somente uma ferramenta afiada mas ela ainda escolheu você eu não tenho orgulho dela mas não vou roubá-la de você então em seguida o reen tira uma espada do chão por ora pode usar isso para o seu treino criei essa para medir os movimentos que usuário produz e a força do impacto que recebe o arte então testa a espada e você pode simplesmente invocá-la do chão a qualquer momento de tudo que eu fiz até agora você ficou surpreso com isso ah eu já ia esquecendo me dá também a pena do dragão o que por que por acaso você tem algum instinto cultural de questionar tudo que eu faço só me dá logo o arte então fica sem escolha e tem que tirar a pena de seu braço então estou ciente de que vocês seres inferiores precisam de muito mais tempo de sono do que nós então descanse um pouco espera nós vamos passar a noite aqui no meio dessa cratera e quem foi que disse nós o Winston e eu temos coisas a resolver além disso nem sempre haverá uma cama confortável disponível durante a guerra então estou fazendo isso pelo seu próprio bem tente descansar um pouco Arthur boa noite eu não acredito pelo meu bem oh caralho e então finalmente a noite chega e lá embaixo estava o Art dormindo e então de repente um tremor começa a acontecer ele levanta assustado então ele percebe um ataque chegando de um ponto cego um machado gigante vinha na sua direção mas ele para o ataque o treino ficou intenso o Art acorda desesperado com o ataque de um golem o golem então utiliza seu machado mas o Art não fica para trás e consegue parar esse golpe mas que porra você nunca poderá descansar de verdade quando estiver em uma guerra garoto é preciso se acostumar a lutar efetivamente em um estado subótimo e na sua frente tinha muitos golems agora coloque sua roupa no chão e comece a lutar maluco desgraçado os golems então avançaram no Art mas ele facilmente para eles com sua magia de vento seu objetivo é derrotar os generais golems marcados com coroas na cabeça o Art luta ferozmente destruindo mais um golem só que outro vinha fazendo um ataque por trás o Art vê isso de última hora e consegue revidar destruindo o braço deles e com isso mais um golem avançava para cima do Art só que esse tinha um escudo e o Art começa a canalizar sua magia de raio e com um ataque poderoso ele dizima esse golem e com isso um machado vem na sua direção em uma velocidade impressionante só que um golem salva o Art e um outro golem faz picadinho do outro você ter aliados em batalha Arthur sendo uma das principais peças da batalha cabe a você decidir se tomará ofensiva e avançará por entre os inimigos ou se ficará perto de seu time mantendo eles vivos após mais um pouco de luta o Art tinha derrotado o golem com a coroa isso foi brutal bem vejamos o número total de baixas do seu lado foi de 271 enquanto que o outro time teve 512 não é uma vitória impressionante considerando os níveis inferiores dos golems inimigos você deixou muito dos seus morrerem garoto talvez porque eles se pareciam com gorilas de pedra eu não você trouxe comida então o Art come seu lanche aqueles golems de pedra eu não sinto empatia por eles quer sejam do meu time ou não me lembrarei disso agora vá dormir o Art após isso deita extremamente cansado e quando ele fecha os olhos já era outro dia ele ouve um grito e já se prepara mas na sua frente estavam segurando a Tess a forma de um deus o Art acorda com um grito ele então se prepara e na sua frente ele vê uma criatura segurando a Tess ela desesperada pede ajuda e o Art utiliza sua técnica o vazio estático e já avança pra cima dessa criatura furioso ele dá um salto segurando sua espada e corta o braço do monstro fazendo com que a Tess fique livre o Art então frente a frente com o monstro ataca ferozmente mas a criatura é muito rápida e desviou pra trás o seu braço então rapidamente se regenera então ele começa a canalizar sua magia e o Art ativa seu Helmhart o monstro arremessa várias lanças ao mesmo tempo incendiando o local mas o Art revida com seus raios mas nessa hora uma lança passa direto por ele e vai em direção a Tess o Art dessa vez não pensa duas vezes e solta sua espada segurando a lança com as mãos e mesmo rasgando suas mãos ele consegue deter o ataque e agora machucado ele se apoia no chão enquanto uma explosão acontece bem na sua frente e mais uma vez ele estava cara a cara com a criatura isso isso já durou bastante ai que droga Rin já chega o monstro então olha fixamente para o Art e se desfaz completamente juntamente com a Tess você percebeu bem rápido estava planejando deixar a situação se desenrolar mais um pouco para ver como você lhe daria é difícil não perceber em um cenário tão absurdo Rin eu espero que não esteja fazendo isso só porque é engraçado independentemente de sua expressão e lógica o que eu fiz foi para o seu bem olha o estado em que está agora você gastou a maior parte de sua energia em uma tentativa ousada de salvar aquela elfa veja bem sei que não foi o melhor dos planos mas existem pessoas que eu considero mais importantes do que qualquer um incluindo eu mesmo o reconhecimento de um deus bem ainda assim foi o onze devido de energia mesmo que laços familiares e parceiros sejam importantes até para a Asura ah o que parceiros não até não é minha parceira pelo que o Winston me disse e a julgar por sua reação tive certeza que a importância dela para você iria além de afeto vocês dois ainda não engataram uma intimidade carnal não é claro que não olha estamos perdendo o foco Ren será que dá para criar um boneco de qualquer tipo usando a terra posso criar sozinho quaisquer tipos de cenários mas eu não posso fazer tudo por exemplo eu não poderia imitar as propriedades da água usando a terra a propósito como eu consegui perceber que tudo aquilo era falso depois que me acalmei um pouco percebi que eu conseguia ver a flutuação de partículas amarelas de mana de terra ao redor de ambos apesar de ter sido realista não faria sentido um balisco arrastar até para efeutos é impossível para os seres inferiores conseguirem alcançar um nível de visão a ponto de performar artes de mana no mesmo nível de capacidade dos Asuras é contra minha natureza definir qualquer coisa como impossível mas devo dizer que é altamente improvável de todas as pessoas possíveis não é você quem deveria se preocupar com isso e por que não? bem o fato é que você é uma coleção de improbabilidades estatísticas ambulantes você tem uma habilidade inata para compreender os funcionamentos dos quatro elementos principais além de algumas de suas formas elementais secundárias coincidindo coincidindo com o fato de que a compreensão de todos os quatro elementos é necessária para desbloquear os mistérios do éter que a própria princesa dos dragões tão bondosamente concedeu a você tudo sobre você foge as estatísticas garoto nem mesmo os Asuras tem tanto talento inato e sorte se essa é a sua forma de me animar valeu e qual é a próxima coisa na sua lista de afazeres hein? antes disso me dê sua mão principal esse é um mineral chamado acolitra sozinho é um pedaço de rocha inútil bem raro contudo com o processo de refinamento e síntese corretos que levarei para o túmulo comigo então nem adianta perguntar é possível transformá-la em algo incrível você lembra de quando eu falei que eu não forjo espadas mas sim as crio com essa pequena gema e as ferramentas corretas posso essencialmente fazer uma arma crescer porém então enfie esse minério na mão do arte a guerra lembra quando eu falei que eu não forjo espadas mas sim as crio com essa pequena gema e as ferramentas corretas posso essencialmente fazer uma arma crescer crescer? tipo uma árvore? normalmente eu passaria anos ou até décadas observando como você luta então usaria todas as informações para montar um feedback e criar a arma perfeita para você mas por causa das circunstâncias em volta de seu treinamento vou precisar arriscar um pouco e fazer as coisas desse jeito ah o que você quer dizer nesse momento o Ren coloca essa gema bem na mão do arte ah o Ren será que não dava para avisar antes não? foi mal eu esqueci de contar até três estou sintetizando a colitra com a pena da Lady Sylvia bem como com o escama da Lady Sylvia esses são dois componentes indispensáveis que te fazem ser quem você é cada momento ação pensamento e mudança em seu corpo terá um papel na forma como sua arma se manifestará nem mesmo eu tenho ideia de como vai ser ou se quer será uma arma então por que vamos fazer desse jeito se o resultado é incerto? e eu também pensei que você não ia fazer uma arma para mim você precisará de mais do que uma vareta fiada para passar pelo plan vitra e os lacaios deles estamos ficando sem tempo espera eu pensei que eu tivesse mais uns dois anos até que a guerra começasse garoto o Winslow acabou de receber uma mensagem do Aldir com as notícias mais recentes de Dicaten e qual era a mensagem? estou te contando isso contra os desejos do Winslow e do Lord Andrade mas eu quero que tome uma decisão lógica sabendo de todas as informações a Clorita é imprevisível pode levar um ou até cinco anos até que ela se manifeste em uma arma mas você ainda precisará se fortalecer para a guerra eu já sei disso mas por que você parece tão preocupado mais do que o normal ai Arthur por mais que todo o exército ainda precisa chegar a guerra já começou como assim Ren o Winslow disse que eu tinha mais dois anos é assim que as guerras são garoto imprevisíveis eu vou voltar então se a guerra começou eu preciso lutar mas nesse momento o Ren segura o Archer a preocupação do rei se a guerra já começou eu preciso lutar após dizer isso o Ren segura as duas pernas do Archer e o que vai fazer ser morto por uma foice eu estive treinando por meses com o Orbe do Ether só para enfrentá-los esse não era o principal objetivo de ter me trazido aqui e ainda não é o bastante garoto no estágio que está você mal é um desafio até mesmo para um Redentor um ano me dê um ano e com minha ajuda você poderá dar a de gata em uma chance de lutar de verdade droga um ano e enquanto isso na terra eu posso lutar vovô eu estou dizendo que não pode seu avô está certo o risco de colocar você no campo de batalha é alto demais e sinceramente bem desnecessário por enquanto até quando o risco de um ataque é maior do que o risco de meter em batalha mesmo que você tenha dito que eu estou muito mais forte do que antes e ainda assim não é o bastante a tese então se irrita e sai da sala batendo a porta com tudo essa é mesmo a melhor opção você sabe muito bem o quanto sua neta significa para Arthur Levin não importa quantos anos nós astros passemos treinando ter ela no campo de batalha atrapalhará a tomada de decisões dele então no corredor a tese andava furiosa até chegar na frente dos guardas princesa o que te traz aqui por favor abram as portas sinto muito mas recebemos ordens do comandante Virion e do lord Aldir de que ninguém poderia sair abram as portas ela vai dar uma volta comigo os guardas então estranham isso mas enfim abrem a porta hum obrigada general varry princesa tessia o destino das senhoritas por favor ava re então acena para tess cidade tistin por favor muito bem devido ao aumento nos ataques externos por favor estejam preparadas para mostrar sua identificação ao chegar lá tem certeza de que quer ficar de babá pra mim varry acabei de encerrar minhas lições com a princesa katrin uma pausa cairia muito bem então após isso as duas chegam em etistin a guerra já começou etistin já foi a capital humano no país de sapin me lembro de aprender na escola sobre como a cidade foi construída na costa ocidental do continente para que pudesse ficar o mais longe possível dos países dos elfos e anões e das gladias bestiais agora com todos esses confrontos acontecendo em vários pontos das gladias a cidade de etistin se tornou a mais afastada das batalhas e um local defensivo ideal com três dos seus lados protegidos pelo oceano mesmo assim depois que a guerra foi anunciada para todos mais de um ano atrás o rei Glader derrubou toda a cidade e a reconstruiu para ser a última linha de defesa contra o exército de Alacraia as duas então chegam a cidade fique com a espada preparada todo instante mas você está aqui comigo não é? além disso essa cidade está no ponto mais afastado de toda a luta em tempos de guerra é preciso estar preparada para o pior cenário possível você disse que acabou de voltar de uma sessão com a Caitlyn como é que os irmãos Glader estão indo com o treino? o Byron me disse que o Curtis é determinado e está trabalhando duro mas que o progresso dele é lento a compreensão de mana dele é no máximo mediana apesar de ele ser um domador de bestas a princesa Caitlyn por outro lado está indo muito bem me falaram que ela sempre foi um pouco mais talentosa do que todo mundo e depois desses últimos dois anos agora entendi o porquê bem não mais do que todo mundo isso não conta às vezes me esqueço que aquele garoto é da sua idade o Arthur sem dúvidas é uma anomalia em um nível muito diferente mal consigo imaginar como ele será quando voltar do treino com os Asuras com sorte ele estará bem preparado para o exército sim acha que o exército de Alacraia vai conseguir chegar até aqui o vovô me disse que a diretora Cintia falou que Alacraia fica a oeste de Dicaten isso não significa que Tis tinha a cidade mais próxima deles mas ela também disse que eles não tem como transportar um número efetivo de soldados pelo oceano e é por isso que eles estão seguindo um método muito mais discreto vindo através dos portais que eles esconderam pelas clareiras das bestas e então do nada alguém aparece na frente da Tess e ela segura seu braço e também saca a espada o navio do rei a Tess se esbarra em alguém e já saca sua espada só que então ela percebe que era a Emily a princesa e a Lance então se juntam com a Emily indo ajudar o Gideon a Tess então vê que a Emily está um pouco triste e puxa assunto ah então Emily no que é que você e o professor Gideon estão trabalhando mesmo ultimamente sabe faz um tempo que eu não te vejo lá no castelo não chama ele de professor meu mestre maluco não pode ser considerado são muito menos um educador das futuras gerações eu juro por Deus eu já perdi a conta de quantas vezes tive que tirar ele debaixo de uma pilha de escobros de uma explosão que ele mesmo causou e quanto ao Elígia a Tess então nesse momento começa a tremer sem novidades já faz tanto tempo e ainda nem sei como Elígia foi levado vivo tudo que eu sei é que ele estava tentando me salvar quando fui capturado então na mesma hora finalmente eles chegam ali no local eles abrem a porta e a Tess repara algo ali hum Emily que fedor é esse? olha não dá pra saber tem tantos materiais e minerais diferentes sendo derretidos e refinados aqui que fica difícil diferenciar os cheiros e caminhando mais um pouco eles encontram o mestre Gidel e ele começa a ver esses relatórios muito rápido hum mestre o que foi? tá me escutando mestre? hum mas que droga general enviei um pedido formal pro conselho mas como você já está aqui acredito que seria melhor se viesse comigo e pra onde vamos? vamos para a costa leste na fronteira norte da clareira das bestas eles então vão imediatamente para lá o que será que fez o professor Gidel ficar com tanta pressa? chegamos fiquem alertas espera aquele é o Dicáteos os quatro ali então se aproximam do navio e entram lá dentro a grande revelação hum espera então esse não é o Dicáteos? hum pior ainda como assim pior? vem logo hum será que ele vai responder alguma de nossas perguntas? essas não parecem ser marcas de mordida? imagina o quão grande teria que ser um monstro capaz de dar uma mordida dessas sem sinais de vida uma preocupação desnecessária mas agradeço mesmo assim eles então exploram cada vez mais aquele navio se esse não é o Dicáteos então o que é? além do Gideon quem mais poderia fazer algo assim? e quando é que essa embarcação foi pro mar? onde será que estão as pessoas que estavam aqui? hum? Vary? tudo foi destruído alguém apagou de propósito as pistas relacionadas a origem disso parece que quem estava no barco não queria que ninguém mais soubesse será que as plantas do mestre acabaram sendo vazadas? é possível que um dos rivais ou competidores dele as tenha conseguido é impossível até algumas semanas atrás o barco estava submerso no oceano se não fosse pelo grupo de aventureiros que o encontraram com a mudança das marés eu nunca teria sabido sobre ele mas e quanto aos tripulantes acha que todos eles morreram afogados? não pelo menos alguns devem ter restado não há rastros não há evidência não há nada a tripulação não queria que ninguém visse esse barco muito menos quem ou o que quer que tivesse aqui dentro eu tive um palpite quando eu vi o barco pela primeira vez mas gostaria que você confirmasse depois de ler o relatório rezei para quaisquer seres divinos que estivessem ouvindo minhas preces só para estar errado mas não acho que eu esteja eu pensei que talvez só talvez a tripulação perdida do Dicatius original tivesse voltado inteiro mas depois de examiná-lo tenho certeza que esse barco não é que nunca foi o Dicatius e muito menos que é de Dicaten mestre você não pode estar querendo dizer que é exatamente o que eu quero dizer o fato de um barco desses existir muda todas as dinâmicas da guerra e por guerra você está falando sim princesa significa que a Lachraya tem em seu arsenal a capacidade de construir embarcações capazes de carregar batalhões inteiros através do oceano para Dicaten a triste guerra as coisas parecem estar escalando muito mais rápido do que pensávamos ou talvez nós que sejamos despreparados para governantes mas que droga enquanto isso na sala dos reis você tem total certeza disso Gideon é como eu disse majestade mas a parte sobre o navio pertencer aos Alacraianos é apenas especulação minha entretanto tenho total certeza de que o navio que chegou aqui não é de Dicaten e como tem tanta certeza disso por Dicatius é algo que eu mergulhava muito queria que todos soubessem que era uma criação minha então eu coloquei algumas marcas como uma assinatura se preferirem na base do navio mas não havia nem sinal dessas marcas lá na verdade toda a forma foi construída com materiais totalmente diferentes mas que merda acalme-se Blaine me acalmar você não viu o que o Gideon disse desculpe mas não posso ficar calmo depois de descobrir que nossos inimigos tem uma frota de navios de guerra eles podem mandar centenas não milhares de soldados e magos pelo oceano já é terrível termos problemas em caçar aqueles malditos de dentro das vasmorras da clareira das bestas e agora já chega Valry qual os seus pensamentos sobre isso mesmo não tendo conhecimento sobre a construção do Dicatels concordo com o artesão a falta de evidências lá no navio já diz muito e se for uma armadilha uma estratégia para espalhar nossas tropas e nos atrair para as profundezas da clareira das bestas se o plano dos alacraianos fosse dividir nossas forças faria mais sentido terem deixado o navio em algum lugar na costa oeste já que assim iriam nos fazer pensar que iriam nos atacar como o nível da maré mudando com tanta frequência é um milagre temos achado o navio agora a pergunta é o risco vale a pena aquela lacraiana cintia não era ela foi presa pela suspeita de que seu pessoal estava tentando formar um exército bem nas profundezas da clareira das bestas mas seria tolhice acreditar que esse foi o único movimento que vritra planejou e então mais tarde a tess entra ali na sala e o seu avô mostra uma coisa terrível era uma espécie de projetor a tess fica horrorizada com o que vê cenas absurdas da guerra o caos que estava era muito triste o comandante contra a princesa o vilion mostra a tess como a guerra estava indo até o momento a princesa fica horrorizada vendo isso todas aquelas mortes acontecendo essa é uma gravação da batalha de 5 dias atrás das 400 tropas que enviamos até essa masmorra perdemos 200 homens e 20 magos apenas nessa batalha foi eu quem nos deu a ordem para entrar a morte deles é minha responsabilidade a guerra acabou de começar mas já fiz tantas coisas tomei decisões que nunca vou me perdoar é meu egoísmo como seu avô que me faz querer te manter só independente do quão útil possa ser em batalha vovô tessia você sem dúvidas é uma magra incrivelmente talentosa e com o treinamento que fez nos últimos dois anos você seria uma força ser reconhecida na guerra mas não importa o quão poderosa seja é apenas uma pessoa só é preciso um erro uma pequena falha por isso que é proibir de participar de qualquer batalha até agora Tência depois de ver apenas um pouco do que terá que aguentar ainda quer fazer parte dessa guerra vovô eu quero fazer parte da guerra então segure isso e prove com sua determinação os dois então cara a cara se preparam para o combate entende as regras dessa batalha eu entendo o virion então imediatamente já pula pra cima dando um ataque muito forte mas até as desvia por pouco e agora é a vez dela atacar com suas vinhas as vinhas então avançam rapidamente e mesmo com toda sua experiência em combate o virion é surpreendido com as vinhas por trás então ele dá um salto e consegue sair do ataque se equilibrando logo em seguida a princesa não parava de atacar sufocando virion aos poucos tudo que ele podia fazer nesse momento era se defender até Sia calculou tudo isso levando ele para perto dela para que então ela finalizasse ele com um golpe mas agilidade do comandante está em outro nível ele defende o golpe por muito pouco e furioso ele segura o braço da princesa mesmo usando suas vinhas a princesa ainda assim foi arremessada então ela se levanta bravamente e continua com a luta o despertar da princesa contra o comandante a Tessia se levanta mais uma vez e parte para cima do Vírio atacando ferozmente ele consegue defender mas a força do golpe era tão forte que o empurra para trás seu controle da sua vontade bestial melhorou muito os dois então continuam lutando em alta velocidade só que nesse momento até se surpreende seu avô seus olhos ficam completamente verdes e em seguida aquelas vinhas todas se juntam e formam uma espécie de casulo o seu avô então lembra de um momento passado e já fica preocupado só que até sai de lá em seguida uma aura verde rodeava seu corpo enquanto marcas apareciam bem na sua cara ela então faz uma outra arma e agora segurando duas ela avança mais uma vez e pressiona o ancião virão usando sua espada a princesa então cai no chão e se equilibra e quando ela se dá conta o seu oponente estava bem nas suas costas mas nessa forma ela ficou muito mais ágil e a trocação de golpe continua como nunca ela joga várias lâminas cortantes mas o virão responde a altura e ataca com mais intensidade enquanto a tessia já estava muito cansada e abre uma brecha assim levando um puta chute e em seguida a luta termina com o virão sendo o grande vencedor eu perdi vovô eu não consegui dar sequer um golpe limpo depois de tudo isso no campo de batalha você se refere a mim como comandante não como vovô então isso significa que mas eu tenho algumas condições a primeira você tem que ter o consentimento dos seus pais certo a segunda deve se lembrar sempre da importância que tem é claro e a terceira se seus companheiros sentirem que você não consegue se proteger eu te removerei da batalha imediatamente foi claro com certeza e tente não se colocar em uma situação em que precisará usar sua segunda fase você ainda não aprendeu a controlá-la por completo então pode acabar se colocando em perigo o peso da liderança mais tarde então o comandante Virion visitava sua amiga de longa data a diretora Cynthia como está sendo seu descanso eu não tenho certeza se você sabia disso mas o exército de lacraya é capaz de construir barcos a vapor não eu tenho certeza de que você sabia afinal de contas você já estava aqui quando começamos a construir o de adeus de qualquer forma eu vim até aqui porque tinha notícias a te dar você não vai acreditar acabei de dar permissão a Tessia para lutar em batalhas reais tenho certeza que você ficaria surpresa com minha decisão e eu disse que iria tratá-la como soldado e não como minha neta até parece mas eu estou com medo sei o quanto ela quer fazer a diferença nas batalhas e também sei como ela é teimosa por isso decidi que como ela provavelmente iria acabar participando dessa guerra de uma forma ou de outra que fosse sob supervisão de pessoas confiáveis mas ainda assim está sendo muito difícil Cíntia ter que fazer tudo isso eu me afastei da posição de rei porque queria evitar ter que fazer o que estou fazendo agora e o que eu acabei fazendo está em uma escala muito maior tenho um astro checando se está tudo bem comigo emocionalmente e fisicamente para liderar essa guerra enquanto todas as lanças e líderes de guildas aguardam minhas ordens é patético da minha parte querer ficar sentado no jardim tipo de piada cruel é ter que enviar a própria neta para a guerra Alduin e Merial juntamente com Blaine e Priscilla estão fazendo tudo que podem para ajudar mas no fim das contas eles esperam por minhas ordens agora que o Lord Aldir me anunciou como o único líder capaz das forças militares da Terionil Cíntia eu já vivi mais do que a minha esposa eu não acho que eu conseguiria suportar e eu nunca me desculpei com você tive a sensação de que algo estava errado você sabia não era que o Lord Aldir não tinha removido a maldição de você por completo você sabia que poderia morrer se revelasse informações sobre Alacraia não sabia eu também senti que sim mas não te impedi eu nunca me perdoarei por isso eu não devia ter deixado as coisas chegarem nesse ponto mas eu prometo que assim que essa guerra acabar farei o possível para te tirar daqui a força da princesa enquanto isso na dungeon alguns guerreiros lutam contra vários monstros e claro entre eles a líder e princesa segurava vários monstros usando sua vinha e em seguida ela rasga ele no meio e com seus aliados eles enfrentam juntos uma infinidade de inimigos stannert já achou o líder do bando esses gorilas continuam aparecendo do nada ainda não achei ei líder eu acho que deveríamos recuar tem muitos deles aqui nosso time não conseguirá lidar com tantos você tá certa essa deveria ser uma excursão de reconhecimento e não um ataque direto recuem pessoal esses usuários de varinhas sortudos que ficam só na retaguarda fofocando ei isso foi meio ofensivo stannert eu vou mantê-los presos dispare com força total entendido darvos caria é melhor saírem daí a tese então usa sua magia poderosíssima e as vinhas acertam bem cheio o monstro e alguns em volta também em segundos ela já tinha atingido todos ali e agora era a vez de stannert ele dispara esse projétil com força total até voando um pouco para trás o tiro sai rasgando tudo e em sua ponta faz uma explosão gigantesca e a equipe após isso comemora mais um feitiço novo sim mas o impacto desse é bem mais doloroso e é por isso que eu sempre falo que você deveria treinar mais comigo ah tá bom nem no inferno certo guardem as brigas para depois e vamos embora o fogo não os manterá ocupados por muito tempo mas é claro vamos lá mal posso esperar por mais uma deliciosa refeição com que aquele velho cozinheiro chama de comida então alguma chance da nossa líder será que amamos e apreciamos tanto e que também é uma princesa poder cozinhar comida de verdade ai seus chantos pra trás ô bola de lodo após isso eles voltam e a porta bem na sua frente abre e lá dentro tinha uma base um futuro trágico o grupo então finalmente chega em sua base e depois de um tempo eles acendem uma fogueira percorremos um longo caminho em só três meses ah tessia você tá aí e aí ellen é bom ver vocês time quero que conheçam ellen chard jasmine flames worth adam cranch derden walker e angela rose esses são é um prazer conhecê-las senhorita eu me chamo darvus clarell o quarto e mais atraente filho da notória casa clarell e também o mais memado preguiçoso e arrogante mas arrogante por um bom motivo o darvus era um prodígio em controle de mana e tinha reflexos tão bons quanto clarell você deve ser da família rede não é ah sim senhora como descobriu saber que a família rede serve a família clarell por gerações e também o fato de que o seu controle de mana ao redor do corpo foi o bastante a família rede era tão conhecida por suas técnicas de manopla particulares quanto os clarels eram conhecidos por suas habilidades de machado e isso inclui caria cujos pais não conseguiram ter filhos homens como darvus sendo chutado de casa direto para batalha pelo pai assim que alcançou o estágio amarelo sólido e caria que foi basicamente exilada depois de ter sido criado como garoto ambos formavam um par bem peculiar ainda assim apesar da sua personalidade darvus só se importava com duas coisas flertar com as mulheres e cuidar da caria sua amiga de infância vocês dois são como o Arthur e a Tess nesse momento eles começam a rir enquanto a Tess fica toda envergonhada que tipo de arma é essa nunca viu uma assim antes sabe eu tive que pedir para fazerem assim por causa dos meus poderes divergentes ou meio que eu mesmo fiz mas é o Stannard consegue armazenar feitiços de verdade em núcleos bestiais parece ser algo bem caro naquela época ele era estágio amarelo escuro e afinidade com fogo e vento mas o núcleo de mana dele possuía uma deficiência que o impedia de armazenar uma quantidade normal de mana para o nível em que estava o que os traz aqui Ellen acabamos de voltar da muralha por mais que a situação lá esteja difícil fomos mandados aqui para ajudar com reconhecimento e é melhor se prepararem para o que está por vir o campo de batalha o que vocês viram na muralha os chifre gêmeos ficam totalmente quietos e muito abatidos todos vocês realmente lutaram contra os magos alacraianos exatamente estivemos na muralha por cerca de quatro meses a muralha servia como base mas a batalha acontecia na fronteira da clareira das bestas e os magos não são o maior problema são as bestas por isso que os superiores nos mandaram aqui a besta de mana mutante da classe S nessa caverna está sob controle alacraiano os alacraianos são capazes de controlar centenas ou milhares de bestas de mana precisamos achá-las e matá-las antes que muralha mutantes as bestas de mana corrompidas e controladas pelos alacraianos a maioria eram as governantes de suas próprias dungeons através de mutantes a energia era capaz de controlar centenas de bestas de mana que a serviam contanto que esses mutantes viviam outras bestas de mana de sua espécie irão segui-los lutando pelos soldados alacraianos haviam dezenas de esquadrões dentro das tentando encontrar e matar os mutantes antes que os alacraianos possam reunir um número significante de bestas e atacar a muralha a dungeon que meu grupo e eu fomos enviados aconteceu de ser a casa de uma besta mutante de classe S vencer a luta que era crucial para a guerra me diga mais sobre as lutas da muralha Ellen escute princesa as lutas da muralha não são contos de fata que sua babá lhe diz na sua cama de plumas é uma guerra pessoas morrem dos dois lados isso se tiverem sorte estou ciente do que é uma guerra Adam estou perguntando porque quando derrotarmos a besta aqui meu grupo será enviado para o campo de batalha e eu gostaria que eles estivessem preparados certo eu acho que é hora de montarmos o acampamento tomem seu tempo o jantar vai estar pronto quando voltarem não levem para o lado pessoal o que o Adam disse o campo de batalha foi bem complicado ele só reagiu assim porque ele não queria que você soubesse o acidente misterioso você está aqui lutando contra as bestas mas os soldados lacraianos são muito mais monstruosos do que qualquer besta aqui bem ao menos as criaturas que você luta aqui lutam por sobrevivência por instinto eles lutam para matar e até certo ponto isso é misericordioso o que você quer dizer com isso informação é a coisa mais importante na guerra os dois lados estão tentando reunir informações do outro lado isso significa prisão e tortura as batalhas aqui são preto no branco as bestas são do mal e vocês são do bem agora quando estão lutando contra outro humano que pode falar gritar de dor e implorar misericórdia as coisas ficam confusas é difícil distinguir o certo do errado todos então naquele momento ficam em silêncio absoluto até que a tese ia falar alguma coisa só que por favor me deixem entrar chamem um médico isso acontece muito não isso não acontece eles então em seguida vão até o lugar médico na base hã? princesa? o que houve? espera aí ela é bom te vê-lo drogo ou devo chamá-lo de líder por favor você é mais do que boa para assumir o meu lugar mas o que as traz aqui? a princesa deve estar curiosa sobre que notícias o nosso príncipe adormecido trouxe não é? eu não consigo esconder nada de você ancião breda não queremos interromper senhora estou aqui para atualizar meus superiores da muralha de tempo em tempo eu pensei que a forma mais rápida de saber o que está vendo seria falando com esse homem você está certa mas infelizmente pode levar um tempo antes de podermos tirar qualquer resposta dele o que houve com ele desidratação e fadiga ele parece ter passado o dia sem comer ou beber e pelo estado dos pés eu diria que ele correu bastante tempo sem parar a pergunta é de que a tragédia na dungeon o homem então em seguida acorda muito assustado ah o que por quanto tempo eu dormi acalme-se saia faz só cerca de 10 minutos é melhor beber isso antes de falar olha eu sei que você acabou de chegar mas precisamos saber o que houve onde está o resto do seu grupo eles estão todos mortos eu fui o único sobrevivente eu tive uma pequena discussão com meus companheiros então eu fiquei para trás mas eu me senti culpado eu não pude deixá-los então eu fui atrás deles assim que eles saíram mas quando eu cheguei lá foi a pior coisa que eu já vi eles já tinham sido emboscados por gnolls muito mais mortais do que os que tem por aqui senhor deveria ter centenas deles alguns até equipados com armas humanas eu tive sorte mas tive que me esconder por alguns dias antes de conseguir instalar um portal de teleporte eu não podia riscar de vale os gnos poderiam destruí-lo antes mesmo de poder usá-lo então eu corri quando disse que instalou um portal de teleporte quer dizer havia uma porta enorme atrás deles como se estivessem protegendo o que quer que estivesse do outro lado eu acho que encontramos senhor achamos a toca do mutante de classe s alguns minutos depois a voz de drogo ecoou em toda a caverna alertando aos demais sobre a mensagem do batedor todos dentro da caverna mais de 100 soldados correram para se preparar para a batalha que se aproximava as coisas agora ficaram sérias uma luta contra um mutante de verdade até se a mesmo sendo a mais jovem era sem dúvidas a mais confiante então após isso eles avançam finalmente até a caverna do monstro e de imediato as coisas não saem como planejado o poder absurdo dos magos o grupo deles avançam na dungeon só que logo no início já havia algumas perdas enquanto eles dilaceravam esses monstros droga ela já está morta mas mesmo com mortes eles não podiam parar todos ali lutavam ferozmente enquanto Starard ficava lá atrás atirando a distância até que um monstro aparece bem na sua esquerda e felizmente o Starard matou a tempo e enquanto ele recarregava a cara ia dar um salto aniquilando seu oponente bem na sua frente brutalmente enquanto Starard com esse tempo extra atirem duas bestas ao mesmo tempo exterminando as imediatamente já tava na hora de ser útil hein Starard cala a boca em seguida duas bestas avançam pra cima da caria então os dois imediatamente atacam o machado acertou diretamente a cara de uma das bestas enquanto o tiro do Starard perfuroa e a caria por fim avança em cima de uma delas enquanto muitas vinhas apareciam do chão era uma infinidade delas todas elas indo nas bestas segurando todas de uma vez a princesa então avança sem esboçar nenhuma reação e corta muitas de uma vez com sua velocidade absurda até se então junto com o Darvus combinam suas técnicas enquanto ela segurava essas bestas o Darvus corria em volta com fogo atrás dele alguns magos então ajudam levantando enormes rochas essas rochas viram uma parede gigantesca e com as vinhas lá no alto então a magia é combinada resultando em um tornado de fogo mas o grupo não para eles conjuram ainda mais feitiços todos eles ao mesmo tempo e para finalizar o Stannard acumula um poder gigantesco arremessando sem dó nas bestas o impacto foi tão forte que ele foi jogado para trás enquanto esse tiro foi certeiro fazendo uma explosão gigantesca a lembrança do rei isso foi um triunfo completo o drogo disse mas como isso poderia ser uma vitória se para algumas pessoas o peso de uma morte significa mais do que um simples número 10 pessoas já morreram e ainda nem chegamos ao nosso destino quantos mais morreram hoje então o grupo pausa um pouco e os curandeiros entram em ação enquanto a tese olhava com um olhar bem triste o que foi tese é bom termos vencido mas ainda perdemos 10 soldados oh nossa princesa super compassiva exala gentileza e graça conosco plebeus cala a boca fizemos o nosso melhor e vencemos ela está certa tessia sabemos o risco quando entramos em batalha é impossível salvar todos eles acho que você está certa eu não posso salvar todo mundo boa cara ah espera não é isso que eu quis dizer desse jeito eu não vou conseguir alcançar ele ele está falando daquele cara que você sempre fala é arthur não é ele de novo não você fala dele como se fosse uma divindade super carismático e sem nenhum defeito impossível você não está puxando o saco dele por favor você só está com inveja porque o arthur é tudo que você quer ser tipo ele era bem popular na escola mesmo quando vi de que ele percebesse isso e provavelmente era mais bonito retire isso sua ogra rebaixada ele era um pouco assustador quando o conheci você falou que ele te salvou de mercadores quando fugiu de casa né sim mas para falar a verdade sinto que não foi só por ele ter sido bonzinho mas por alguma coisa lógica ah um delinquente eu vou vomitar ele não parece um cara tão bom assim para mim tipo depois que você foi sequestrada durante a invasão da academia xairos ele nem garantiu que você estava bem só foi para sei lá onde a volta do rei esse Arthur não parece um cara tão bom assim para mim tipo depois que você foi sequestrado durante a invasão da academia ele nem garantiu que você estava bem só foi para sei lá onde ele viu com meu avô se eu estava bem mas ele estava com pressa eu eu estou ligado foi treinar em um lugar secreto dar voss na minha opinião ele fugiu da guerra porque estava com medo de morrer dar voss você está exagerando você está errado dar voss o Arthur pode ser idiota e inocente em alguns pontos mas ele não é do tipo que fugiria de medo ele quer proteger que não e é muito forte para isso é o Arthur vai ser o herói que vai salvar todos nós da ira dos alacranianos ou sei lá o que mas que babaca mas vem cá ele não pode ser tão forte assim né ele é forte bem eu não posso esperar para conhecer ele nos apresente em breve certo ah sim é claro em breve eu espero e então um tempo se passa e o grupo continuava explorando a caverna todos eles juntos e estavam muito tensos mas que merda assustadora nem me fale o grupo então avança mais um pouco e chega em uma passagem fiquem atentos vamos chegar no ponto onde nosso olheiro Sire e seus companheiros foram atacados por bestas de mana pelo relatório dele devemos esperar ao menos algumas centenas de gnose e orques maiores e mais perigosos do que os que já enfrentamos agora preparem-se e que os deuses estejam conosco após falar isso eles avançam muito rápido só que no local tinha uma coisa muito estranha o que mas que diabos eles olham pra frente muito tensos eles encontram pilhas de corpos e não entendem nada que droga eu não sei se eu fico aliviado ou se eu fico assustado eles então em seguida vão até aquela gigantesca porta fique em informação a porta não está totalmente fechada nesse momento uma pressão gigantesca aparece e eles vão juntos abrir aquela porta todos ficam em suas posições mas o que aparece era uma pilha maior ainda de corpos o sangue escorria até as outras salas e lá em cima estava o homem que fez isso tudo sozinho um rei nível deus Arthur é você mesmo todos então olham sem saber o que está acontecendo até que algo deixa eles em alerta e bem na frente da Tess aparece a Sylvie princesa Tessia está tudo bem fiquem tranquilos ela é dócil e você aí nos diga o seu nome nesse momento o Art retira sua espada e dá um salto chegando ao chão o grupo estava bem assustado vendo ele e bem calmamente o rei diz eu sou um aliado Arthur você voltou então esse é o Arthur Levin de quem até esse ano nos fala tanto mas o que deu nela ela não está feliz em vê-lo olha por mais que eu odeie interromper esse reencontro temos assuntos mais urgentes a resolver o que exatamente aconteceu aqui não fui informado de que receberemos ajuda externa nessa operação eu tenho certeza de que ninguém foi informado já que eu cheguei aqui a menos de uma hora não esperava cair no meio de uma horda de bestas de mana está dizendo que você sozinho matou todas essas bestas de mana aí atrás incluindo um mutante de classe S por acaso está vendo mais alguém aqui ah mas você é só um garoto preparamos um batalhão de mago ao longo de várias semanas quem raios é esse garoto como isso é possível a hora dele é ah e quanto ao núcleo das bestas ah sobre isso meu laço tem um grande apetite por núcleos essa coisinha aí comeu todos aqueles núcleos a Silva então de repente nota algo uma besta de mana ia furiosamente na direção do rei porém com uma facilidade extrema o arte mata ela em questão de milésimos ah foi mal eu devo ter deixado um passar de qualquer forma se quiserem continuar com o interrogatório posso pelo menos tomar um banho e comer algo antes o chifre gêmeos e eu atestamos a favor dele líder vamos garantir que ele seja escoltado de volta até a base sem problemas ele também é um velho amigo nosso obrigado não havia dúvidas de que esse era o meu amigo de infância mas uma sensação ruim ainda tomava conta do meu peito se passaram vários anos desde a última vez em que o vi imaginei que nossa reunião seria diferente consegui perceber que todos ficaram movidos pela aparição repentina dele Arthur estava claramente guardando segredos o rei é tão forte assim o Arthur estava claramente guardando segredos ele só parecia falar o que era necessário e isso deixou o drogo insatisfeito mas foi o bastante para traçar os próximos planos tente descansar um pouco tá a tese então estava muito tensa há quanto tempo hein senti sua falta tese a princesa então com lágrima nos olhos abraça ele de tanta saudade pelo jeito você continua a mesma chorona cala a boca fique sabendo que muitas coisas mudaram eu imaginei me diga como foram os últimos tempos eu quero saber de tudo e enquanto isso fora da barraca ai nossa isso foi bem anticlimático eu prefiro dizer que foi perfeito mesmo com as nossas forças combinadas duvido que sairíamos ilesas de uma luta daquelas exatamente não era possível aquele cara Arthur ele é só uma pessoa como raios ele conseguiu matar todos aqueles monstros se é que realmente ele os matou né hum hum será que estou sentindo uma pontada de ciúmes o que você está querendo dizer inveja caria ciúmes é o que você sente quando se preocupa que alguém vai tomar algo que é seu agora inveja é desejar algo de outra pessoa ah entendi vou desafiá-lo para um duelo por favor não faça isso por que está se deixando ser tão afetado por isso ele é só uma pessoa Darvus não importa o quão forte ele seja não é como se ele pudesse vencer a guerra sozinho hum não preciso que sintam pena de mim aquele cara não é normal isso é se ele realmente tiver derrotado sozinho um exército inteiro de besta de mana além de um mutante da classe S e viram a forma como ele fala com todo mundo aquele cara é um babaca snob bem todo mundo meio que foi babaca com ele por que está ficando do lado dele não existem laços é muita inocência formar impressões de um cara sem nem ao menos conversar com ele você ouviu como a Tess sempre fala dele não acha que deveríamos pelo menos dar o benefício da dúvida a ele a mente da Tess está confusa com as memórias de infância não viu a tensão entre eles ei talvez você finalmente tenha uma chance com ela os dois então nesse momento quase saem na mão até que o Art e a Tess chegam na hora e então o Darvus desafia o Art para uma luta desafiaram o rei Arthur Leowen eu Darvus Clarell quarto filho da casa Clarell te desafio formalmente a um duelo o que? prazer em conhecê-lo Darvus Clarell quarto filho da casa Clarell posso perguntar o motivo desse duelo? não se importe com ele senhor Leowen por favor me chame de Arthur Arthur ele está apenas sendo tolo eu estou bem eu não estou bravo nem nada agora quanto ao meu motivo com as desculpas de lado o orgulho de um homem ai desculpe eu não quis ofender depois de passar uma vida inteira com aqueles velhos eu pensei que o que você disse foi refrescante obrigado claro enquanto vidas não estão em jogo eu estou feliz com o duelo os dois então caminham até a parede sul da caverna e os guardas curiosos vão atrás caria você sabe o que significa isso? é algo sobre ele se sentir inseguro porque o Arthur é mais jovem e supostamente mais forte do que ele o que? então é isso que ele quis dizer com o orgulho de um homem? ai sim eu sei ele atinge um novo recorde eu me pergunto se todos os homens são assim olha só em nome de todos os homens permita-me dizer que não somos todos assim não hum talvez não todos mas tem que ser a maioria né? provavelmente então eles finalmente chegam a um local de duelo super improvisado e o acampamento inteiro parou o que estava fazendo só pra ver esses dois lutarem os soldados estavam muito curiosos principalmente com a força atual do Arty a Ellen normalmente é imparcial mas dessa vez ela torcia muito pro Arty juntamente com a sua equipe inteira enquanto aqueles soldados torciam muito para o Darvus hum... pra quem eu deveria torcer? não deveria ser obviamente pro seu amigo de infância? ei... nós nem sempre temos que escolher nossos amigos de infância você meio que o faz, caria ai... de qualquer forma eu não perguntei antes mas ficou na minha cabeça que tipo de besta de mana é o vínculo do Arthur afinal? se eu te contasse você não ia acreditar então a luta finalmente ia começar o Arty estava vagorosamente segurando sua espada enquanto o Darvus era muito exibido fazendo um malabarismo de machado pra todo mundo ver um dos soldados ali então se ofereceu pra seu árbitro e a luta finalmente vai começar a batalha do rei enfim a luta começa com o Darvus circulando o Arty cuidadosamente ele utilizava os seus machados mais fortes a herança de sua família Darvus se aproximava cada vez mais do Arty enquanto ele ficava completamente imóvel Darvus então suando muito para bem nas costas do Arty o único som daquela caverna era a água pingando a multidão em volta aplaudia olhando ansiosamente para os dois lutadores e então depois de mais um passo lento Darvus embala com tudo avançando cinco metros em apenas dois passos se preparando para um golpe de cima e quando ele ia acertar o Arty suando o Darvus volta voltando até a distância original enquanto ele suava muito de nervosismo os soldados ali então ficam sem entender nada o que foi isso Darvus? vamos lá Darvus para de ser babaca era impossível que Darvus estava tão cansado depois de só alguns minutos aquele Darvus que venceu tantas bestas de mana faminto por lutas estava completamente tomado pelo medo então vendo a multidão impaciente Darvus manda eles calarem a boca então ele respira fundo e bate seu pé direito no chão com tanta força que parecia que ele ia voar no Arty mas ao invés disso ele se mantém na mesma posição e faz um ataque de X usando os dois machados jogando um ataque no Arty essa fina barragem atinge o Arty quase que instantaneamente porém os pedregulhos ricochetiam inofensivamente no Arthur era como se uma criança jogasse areia na direção dele esse mesmo feitiço que não fez dano nenhum no Arty simplesmente fez um buraco gigante na parede a caverna então fica silenciosa todos admirando o Arty a exceção ali era o Darvus com um rosto como se soubesse que algo assim aconteceria e por outro lado Arthur finalmente se vira para encarar o Darvus enquanto casualmente tirava poeira das mangas nem as suas roupas estavam danificadas então Darvus deu um salto recuando enquanto cavava os seus dois machados no chão na tentativa de apedrejar o Arty mais uma vez utilizando areia só que nesse momento o Arty levantou a mão e de repente a trilha de grãos de areia que estavam atrás das lâminas de Darvus caem antes de se manifestar completamente em um feitiço de algum jeito o Arty impediu esse feitiço de se formar enquanto Darvus fica muito nervoso o fim da batalha do rei o Arty de alguma forma conseguiu cancelar o feitiço de Darvus que fica bem tenso com isso e finalmente decide partir para cima do Arty no mano a mano ele então com seus dois machados criavam raios de mana mas o Arty facilmente apara esse golpe com as costas da mão após isso Darvus ataca novamente só que dessa vez simultaneamente usando os dois machados mas Arthur simplesmente mergulhou um machado direito que estava apontando para sua cabeça girou e defendeu o machado esquerdo que estava apontando para o seu torso e o Darvus vendo isso mantém a mesma compostura atacando o Arthur misturando os movimentos fintando para a esquerda mas o Arty evita o ataque facilmente mantendo o equilíbrio a multidão naquele momento estava silenciosamente boquiaberta com um espetáculo de um atacando com velocidade e controle monstruosos enquanto o outro se esquivava de tudo perfeitamente sem sequer uma roupa larga receber danos mas a atenção de todos nesse momento estava em Darvus que de repente deixou seus dois machados caírem e em seguida ele cai de joelhos parecia que aquele orgulhoso e teimoso Darvus tinha desistido mas pelo seu olhar estupefato e assustado não era tão simples assim o que está acontecendo? porque eu não consigo me mover? você vai ficar bem garoto certo Arthur? nessa hora a multidão inteira se virou até que Yun disse nós o saudamos comandante Virion eu tinha lido sobre Virion Erality em livros e documentários da antiga guerra entre humanos e elfos ele era rei na época e pelo que eu havia lido era excepcional então eu tive a honra de conhecê-lo uma vez quando fui escolhido para ser colocado no mesmo time da sua neta ele está certo você voltará ao normal em breve Arthur, Tessia venham comigo os dois então se aproximam do Virion um tempo então se passa e eles deixam aquele local hum... o que foi isso, Caria? eu não faço ideia eu nunca vi o comandante Virion no campo e mesmo assim vindo até aqui por causa de só uma pessoa? é... realmente mesmo os líderes de alto escalão da muralha raramente conseguem se comunicar diretamente com o comandante Virion bem faz sentido desde que a sua neta esteja aqui certo? eu não tenho tanta certeza sobre isso os dois então nessa hora vão até Darvus que já não estava totalmente imóvel movendo apenas seus dedos e nessa hora eles percebem que o corpo dele estava estranho a despedida do rei o Stannard sente um traço de mana vindo das contusões vermelhas de Darvus e então ele rasga sua camisa e pra sua surpresa mais vergonhas vermelhas cobriam todo o seu corpo ai Darvus você não sentiu que estava sendo atacado enquanto estava atacando? ah, sei lá deve ter sido o sangue correndo até a minha cabeça por quê? é tão ruim assim? não é isso é só que os locais desses vergonhas que você tem são bem importantes e o que você quer dizer com isso? bem eu li alguns livros sobre a anatomia do fluxo de mana você sabe a teoria por trás do movimento de mana dentro do corpo de um mago e um deles mencionou que há áreas conhecidas onde aglomerados de canais de mana se aglutinam e essas áreas são naturalmente protegidas quando um fortalecedor fortalece seu corpo o meu treinador disse que era impraticável que era quase impossível alvejá-los em batalha por causa de quão pequenas e protegidas esses pontos são é verdade e eu li que esses pontos de coalizão diferem em cada pessoa mas eu não posso deixar de pensar que essas marcas estão relacionadas a isso bem isso explicaria as marcas mas não explica o porquê o Darvus caiu de repente como uma boneca quebrada ei vocês dois bem olhando essas feridas isso foi descarga excessiva de mana Stunard você não quis dizer rebote? não é isso que acontece quando um mago utiliza muito da sua mana? não não eu vi Darvus utilizar feitiços de mana muito mais duradouros do que isso bem se um amigo de infância da Tessia fosse capaz de acertar todos esses pontos de coalizão a saída de mana dessas áreas poderia causar uma grande reação adversa é claro que isso é apenas supondo que ele de alguma forma foi capaz de localizar esses minúsculos pontos de coalizão que tal pararmos de admirar o homem que me deixou nesse estado e me ajudar eu acho que eu posso andar agora com um pouco de ajuda e então os dois ali ajudam Darvus a ficar de pé assim eles caminhavam devagarinho até a tenda onde o Virion Tessia e Arte estava e então daquela tenda a Tessia sai andando furiosa ignorando todos a sua volta a Kari até tenta chamar Tessia mas é ignorada por completo e da tenda após a Tessia sai o Arte o Virion e um comandante misterioso que estava junto com eles esse homem misterioso levanta apenas um braço e um portão de teletransporte aparece bem no espaço a sua frente os soldados vendo aquilo ficaram totalmente sem reação então entram nesse portão o Virion o homem encapuzado e por último o Arte falando tome conta dela até eu voltar a habilidade nova da Sylvie quando o Arthur entra naquela grande tenda branca ele é recebido por um abraço do Virion mas que droga garoto por que você não me disse que voltou é bom te ver de novo vovô Virion e junto deles o Arthur reconhece o encapuzado era na verdade o Lorde Aldir Arthur Lady Sylvie muito mudou em vocês dois eu certamente espero que sim agora vovô como você sabia que eu tinha chegado aqui tão rapidamente o Lorde Aldir recebeu uma mensagem do Lorde o Isma ele disse que você foi enviado para cá em algum lugar então eu vim ver imediatamente em pensar que você foi enviado onde Tess estava acampada me diga isso foi obra do Rain e o Arte vendo a Tess totalmente quieta decide puxar um assunto Tess seu senso de humor foi sempre tão divertido hum eu fiquei tão surpresa ao vê-lo quando íamos combater um mutante sim assim que eu cheguei o Morda de Bestas de Mana atacou a Min e a Sylvie nós nem tivemos tempo de recuperar o fôlego até depois de termos matado todos eles mas e a porta quando chegamos ao local as Bestas de Mana do lado de fora da sala em que você estava estavam mortas agora não criança eu digo Tess há coisas que eu devo discutir com o Arthur e esse não é o local certo estamos indo embora não você Tess você deve ficar aqui o que o Arthur chegou aqui apenas algumas horas e já o estão levando embora não se preocupe Tess eu voltarei após o interrogatório além disso você tem sua equipe para cuidar não é? com esse calabouço limpo tenho certeza de que todos vocês logo partirão daqui você tem suas próprias batalhas pelas quais é responsável certo? foi nisso que concordamos quando permiti que você participasse dessa guerra e a Tess é claro fica totalmente sem reação enfim eles se despedem e atravessam aquele portão criado pelo Aldir passando-se alguns minutos e chegando finalmente no castelo flutuante do conselho por que você não falou com a Tess lá atrás hein Sylvie? uma dama precisa de um segredo ou dois e você é uma dama agora? em algum lugar nos últimos dois anos a Sylvie ganhou a habilidade de falar livremente mas por algum motivo ela optou por não falar a não ser que fosse comigo o castelo real falar não era a única habilidade que a Sylvie ganhou durante o seu treino mas por causa de sua pouca idade a maior parte do seu tempo era gasta fortificando o seu corpo para que suas habilidades de mana e a ether não saíssem do controle o Sr. Indrat ensinou ela pessoalmente a como fortalecer seu corpo e aparentemente quase todos os jovens ásuras enfrentavam o perigo de seu corpo ser incapazes de suportar suas habilidades inatas após isso o Artivion e Aldir chegam em um local com duas portas de ferro gigantes e lá ao invés de guardas eles se deparam com um urso com cerca de 3 metros de altura logo em seguida uma voz chama o Art e era sua irmã que mudou muito nesses últimos anos agora ela mudou as tranças para um cabelo longo e seu olhar pensativo para o Art continha uma profunda maturidade e mais duas vozes chegam naquele local e o Art fica estático bem intenso rodeado de sentimentos de dúvida e remorso vem cá filho hum eu não entendo eu pensei que pensou o que só porque você tem memória de qualquer existência anterior que você teve você poderia deixar de ser meu filho agora com sua mãe Alice foi um pouco diferente ela permanecia alguns metros longe e se aproximava devagar ansiosamente ela então segura bem forte a mão do Art e com lágrima nos olhos ela diz por favor me dê um tempo eu juro que eu estou tentando ah claro após isso a sua irmã chama ele e apresenta o gigante Bu o Art e o Bu se encaram rapidamente até que a besta de Mana sorri e levanta sua pata nessa hora ele ataca o Art que rapidamente levanta seu braço imbuindo-o com Mana o impacto desse golpe foi tão forte que fez um buraco no chão o Art então descobre que essa besta na verdade é vínculo da sua irmã e que o Winston deu isso de presente pra eles após isso eles se despedem e o Art caminha mais um pouco naquele castelo e enfim eles chegam no quarto vigiado só que lá não tinha nenhum rei nem rainha estava vazio a situação da guerra o Art chega naquela sala mas estava totalmente vazio sem nenhum rei ou rainha ali é só gente aqui e quanto aos reis rainhas e lanças eu pensei que pelo menos eu estaria vendo a diretora Cint aqui também o Lord Aldir nesse momento levanta um pouco o capuz revelando o olho roxo bem no centro da sua testa e então ele acena para o Virion o Art na hora percebe o quanto o Virion estava sobrecarregado e cansado a Cint está em um estado de sono autoinduzido para lidar com os efeitos da maldição que ela ativou revelando informações sobre os Alacraionos é tão ruim assim eu vou mostrar onde ela está descansando mais tarde mas eu tenho certeza de que você está curioso com algumas outras coisas não está? o Art então balança a cabeça e pergunta um monte de coisa aos dois ele descobriu que enquanto sua família estava naquele castelo a família Hestia tinha mudado de lugar o Vincent estava usando seus recursos no comércio para ajudar nos esforços de guerra e quanto aos reis de Sapin eles voltavam no castelo de vez em quando mas na verdade estavam gastando a maior parte dos seus esforços no reino de Darvi na esperança de ganhar a fidelidade dos anões nessa guerra enquanto a Caitlyn e o Curtis fizeram igual a Tessia se juntaram ou formaram um grupo por acaso meu pai ou a minha mãe já pensaram em lutar na guerra também? seu pai sim mas eu disse a ele para se conter até você voltar ou até a Leonor ser um pouco mais velha ele insistiu em ajudar mas eu fiz uma forte objeção obrigado eu não consigo nem imaginar se meu pai tivesse morrido na guerra enquanto eu nem estava aqui o Virion então explica mais coisas da guerra para o Art e para a Sylvie só que o Art ele se mantém inquieto o tempo todo tem algo te incomodando menino você tem estado muito quieto ah não é nada embora eu esteja um pouco ansioso para ouvir o porquê vocês realmente me trouxeram até aqui já que você queria manter sua própria neta no escuro sobretudo e eu sei que você não me trouxe aqui para que eu pudesse me encontrar com minha família mas o quão ruim é essa batalha principal a partir de agora a luta principal é na muralha onde uma fortaleza foi construída que atravessa as grandes montanhas nem mesmo um mutante ou soldado de Alacraia foi capaz de deixar a clareira das bestas o Aldir então tira algo debaixo da mesa e mostra para o Art o rei vai para a guerra o Aldir tira algo debaixo da mesa e mostra para o Art eram fotos de um navio abandonado mas aquele não era o de Cateus aquele era um navio construído pelos Alacraianos mas usando os projetos do Art o Art ia responder algo mas nessa hora a porta da sala se abre com tudo e um soldado blindado aparece desesperado ah comandante senhor o que foi eles foram avistados comandante aproximando-se da costa ocidental os os navios ah o que onde exatamente você os viu apenas algumas milhas do soldatismo senhor o Art nesse momento sai correndo pela porta e passa pelo guarda espere Arthur o que você está pensando eu quero ver exatamente que tipo de confusão que eu fiz a Silvia e o Art então correm até a sala de teletransporte se esquivando de vários guardas nesse caminho ao chegar lá ele encontra dois guardas um deles utilizava uma armadura pesada com uma espada longa presa às costas e a outra parecia ser uma feiticeira de meia idade por favor abra as portas todas as entradas e saídas devem ser aprovadas pelo Lorde Aldir ou por comandante Virion nós não ouvimos falar da sua partida de nenhum deles então não podemos garoto olha eu acabei de vir para esse castelo com Virion e Aldir eles sabem que eu estou de saída então por favor eu insisto me deixe passar eu já disse garoto comandante Virion ou Lord Aldir não importa o quanto você acha que as crianças reais são elevadas aprenda um pouco de respeito pelos mais velhos e a maga nessa hora fala é perigoso você sair sozinho nesse tempo talvez se você tiver um guardião você nessa hora surpreendentemente os dois guardas se ajoelham no chão sem conseguir respirar enquanto o art dá um outro passo à frente olhando para eles com um sorriso inocente ele então tira a pressão que tinha liberado e ajuda os dois a se levantarem vamos tentar de novo o que acham os dois guardas assustados então correm a porta e liberam a fechadura senhor coloque o portão para etistin por favor então bem na sua frente o art e a silvia chegam naquele portal a nova habilidade do rei o art e silvia então passam pelo portão muito tensos assim chegando em etistin ele chega numa sala desconhecida cheia de guardas o que uma criança faz aqui quem deixou ele passar pelos portões ele é do castelo senhor e sem paciência o arte caminha ignorando esses soldados ei ei criança qual é seu negócio aqui você não conhece o estado em que esta cidade está o comandante viram me enfiou aqui agora por favor abra as portas antes que faça eu mesmo ah sim claro o comandante viram mandou um garoto jovem e bonito aqui eu aposto que você é apenas um pirralho nobre fugindo só porque teve uma briga scrum leve o menino de volta pelos portões eu não preciso de mais civis para tomar conta aqui o arte então nesse momento libera mana igual ele faz no castelo muitos soldados ali presentes eram fortalecedores então eles sabiam exatamente o que estava acontecendo quando todos imponentes caíram no chão o ar da sala congelou por completo enquanto os soldados olhavam uns para os olhos arregalados e a Sylvie nesse momento se transforma naquela sua forma de dragão e os soldados que ainda estão conscientes ficam assustadíssimos e nisso o arte levanta sua mão e reúne toda a mana desenfreada bem na sua palma esse era o lightning surge uma barragemagem de raios azuis destrói o teto acima deles e assim montado na Sylvie os dois saem voando pelo céu os dois então viajam até o sul antes de anoitecer chegando naquele local e observando de longe o arte fica totalmente sem palavras centenas de navios se aproximando não mais do que alguns quilômetros da costa o último conselho do virion apareceu na cabeça do arte bem naquele momento ele disse pro arte não se culpar mas era tudo que ele podia fazer sendo essa minha segunda vida eu tinha uma visão e conhecimento que as pessoas desse mundo não tinham apesar desse conhecimento da minha sabedoria eu não pensei nas consequências que surgiriam vamos voltar se ouvir nós temos uma guia para vencer a morte trágica eu não fui um herói justo para salvar o mundo inferno eu não poderia nem mesmo me chamar de um bom samaritano na esperança de fazer o melhor para lutar pelo meu povo não é minha culpa que essa guerra progrediu para esse estado é minha culpa que essa frota de navios estava quase em cima de nós e seria minha culpa quando esses navios chegassem e causassem estragos em minha terra se eu tivesse uma razão para lutar não seria apenas para defender os poucos que eu amava seria para corrigir o meu erro e um pouco antes a diretora estava em uma sala totalmente escura com apenas um único raio de luz na direção dela uma voz então fala é imprescindível que você nos dê o máximo de informações possíveis a diretora sentia seus lábios se movendo e sua língua formando palavras mas a sua voz não saía de jeito nenhum em vez disso um anel afiado perfurou seu cérebro seu conhecimento pode nos ganhar essa guerra diretora pense nas milhões de vidas que você pode ajudar a se cooperar a diretora concorda com isso ela queria falar mas nenhum som audível é produzido e cada vez mais e mais vozes da sombra continuavam a incomodar a diretora eles queriam respostas a todo custo tudo bem que você morra pelos efeitos da maldição contanto que recebamos as respostas eu pensei que a maldição tinha sido removida pelo Lord Aldir após isso a visão da diretora fica totalmente branca enquanto uma sombra se aproxima dela a tal sombra estende a mão e a diretora aperta logo em seguida apertando mais forte ela vê que essa sombra era do Virion ele começa a murmurar baixinho eu nunca me desculpei com você a voz de Virion que era normalmente tão brilhante e confiante rachava e oscilava enquanto ele falava e mesmo com a vista embaçada ela vê lágrimas em seus olhos e de repente o Virion solta seu aperto e vai novamente em direção às trevas a diretora dá um grito mas novamente não saia nenhum som até que ela tem memórias com o Virion revelando seu amor secreto por ele e a ideia da academia Shiros impulsionada pelo Virion então de repente o Virion acorda assustado com um grito ele corre até a sala da Cíntia e vê sua velha amiga apertando sua mão agora sem vida o mensageiro da guerra o art acorda como se ele estivesse apenas piscado mas na verdade parecia que ele estava dormindo há dias ele teve uma lembrança de sua vida passada tá tudo bem sim eu tô bem Silvi o art fala isso mas na verdade ele estava mentindo aquele sonho foi tão real que ele ficou atordoado incapaz de sair da cama até que alguém bate na porta e naquele local chega um homem usando uma fina armadura e ele fala general lewin o local de encontro do mensageiro lacryano foi decidido o comandante viram pediu-me para informá-lo para se preparar para encontrar o mensageiro junto com ele e o lord Aldir entendido eu sairei em 10 minutos após a mensagem o homem vai embora e o art foi se lavar rapidamente o art então fica pronto e naquela sala chegam e o viram estava muito diferente além da sua roupa ser totalmente preta porque ele estava de luto pela diretora cíntia apenas alguns dias se passaram desde que a cíntia se foi mas nesse período parecia que o viram tinha envelhecido um século inteiro pela marca preta de metal que se projetava do peito da cíntia era óbvio que o assassinato foi feito por alguém que possuía poderes do clã vritra a única pergunta que estava na cuidados não havia sinais de que eles haviam feito isso ninguém havia visto eles entrarem ou saírem daquele andar e a porta que havia sido fechada e trancada também não havia sido adulterado em nenhum momento de alguma forma os vritras estavam envolvidos os navios estão a um dia de chegar a nossa costa Arthur você está pronto para encontrarmos esse mensageiro você está pronto viram você não vai matar o mensageiro né ouviram nessa hora dá um leve sorriso e balança a cabeça o Aldir então dá um passo à frente rumo à aquele portão de teletransporte bom então devemos partir o encontro com o mais forte cenas que o art pensou que tinha esquecido piscaram na sua cabeça cada piscar de olhos assombrando ele em plena luz do dia enquanto eles se preparavam para seguir o caminho para o local designado assim falando com um mensageiro eles então chegam até uma pequena cidade chamada slorr você tá bem Arthur eu tô bem Silvi além do fato de você me chamar pelo meu nome agora o vovó me disse que é importante que eu mantenha a dignidade dos dragões bem eu não posso dizer que você não era mais fofa antes quando costumava me chamar de papai não se preocupa eu ainda vejo você como meu pai eu ainda não me sinto muito bem em fazer essa reunião sem nenhum plano de backup se esse mensageiro tiver audácia de agir contra nós eu terei que intervir com a forma como o lado dos vrita vem planejando tudo criando astros mestiços mutantes com best de mana do nosso continente e agora navios eu não consigo imaginar quanto tempo a grona planejou isso e não posso deixar de pensar que essa guerra é mais um jogo para ele do que um esforço apaixonado se a grona fosse tão fácil de prever ele nunca teria chegado tão longe ele assim como todos os outros astros que residem nesse mundo vem criando maneiras de contornar isso sendo a mão toda poderosa que move suas peças de xadrez pelo menos para o seu lado e quem é que é a mão toda poderosa que move as peças para o nosso lado bem você lidera essa guerra não é isso é o que eu digo a mim mesmo toda noite certo esse que é o local de encontro é claro que não esse é o mais longe que eu posso nos levar antes de irmos para nosso destino real o nosso destino é no meio do oceano nessa hora o Aldir fica um pouco acima do chão e uma aura cobre tanto ele quanto Virion erguendo ambos no ar enquanto a Sylvie corre até a beira daquele penhasco e dá um salto virando a sua forma de dragão eles estavam acima das nuvens e quando ele estava acima das nuvens na sua cabeça vem a última lembrança de efeutos quando ele termina o treinamento ele encontrava o Lord Indrat mais uma vez e além dele a Mayri também que era na verdade aquela ásura idosa mas agora junto de Indrat seu rosto estava muito mais jovial o rei e os mensageiros antes de partir o Lord Indrat me deixou com conselho o que era estranho era que ele ativou sua habilidade de aether e assim ele congelou o tempo para todos os presentes até mesmo sua esposa exceto por nós dois a Sylvie a Mayri e os guardas ficaram estáticos e cara a cara com o rei dos astros ele me deixa uma mensagem enigmática ele então me disse é mais sensato fechar o apenas essa então ele retira seus poderes e manda os guardas escoltarem Sylvie e eu de volta para Winston e Rin que estavam esperando a gente do lado de fora então voltando ao presente o Arte e Sylvie voavam acima das nuvens estamos quase lá o Aldir e o Virion estavam junto deles também ambos acima das nuvens voando então nesse momento a voz do Aldir soa desconfortavelmente no ouvido de Arte como se ele estivesse do seu lado eu tenho certeza de que eu não preciso dizer isso para você mas eu vou dizer mesmo assim ninguém sabe quantos os Britra realmente sabem então seria prudente manter sua verdadeira força escondida durante essa reunião mas e a Sylvie a Lady Sylvie terá que se transformar de novo em miniatura não se preocupe Arthur eu vou segurar você eu vou manter um perfil baixo por enquanto mas eu não vou ficar escondida durante a guerra se eu quiser protegê-lo será assim com você nas minhas costas o Arte e a Sylvie então começam a cair em queda livre até que o Aldir mergulha debaixo deles e o se envolvem com uma aura igual ele fez com o Vilham para ele ficar no céu o Arte tinha uma visão muito linda do mar enquanto ele caía e quando ele olha para sua direita ele vê algumas manchas no mar era uma frota de navios alacraianos indo em direção a costa em Etistin e naquele oceano debaixo do Arte tinha uma espécie de plataforma ali do tamanho de uma casa e enquanto ele descia ele conseguia ver duas figuras lá nessa plataforma lá estão eles mas eu não acho que eles são mensageiros comuns os três então chegam àquele local e vão caminhando até o centro eles estavam bem na frente dos dois mensageiros com olhos vermelhos muito caracterizados do clã Vritra o mais alto ali dos dois fala em um tom de deboche bem vindos a nossa humilde morada o rei encarou o tenente o Arte Viram cara com os dois mensageiros o mais alto dos dois então fala bem vindo nossa humilde morada presumimos que estaríamos nos encontrando com um mensageiro essa posição parece abaixo de vocês dois eu estou lhesonjeado mas nesse momento somos meros mensageiros os mensageiros não poderiam ser mais diferentes o da minha esquerda era um pouco mais alto do que eu e ele tinha uma postura ereta o vritra tinha olhos profundos sobre as pálpebras pesadas dando uma qualidade misteriosa encantadora ao seu rosto severo já o outro estava bem acima dos dois metros erguendo-se acima de todos apesar da sua postura curvada seus longos e finos braços pendiam de seus lados como se seus braços tivessem saído de suas órbitas essa é a primeira vez que eu fico cara a cara com vritra por isso fiquei surpreso ao ver o quão menores eram chifres do vritra minha esquerda comparados àquele vritra que atacou a silvia na minha infância no entanto o fato de que eu não consigo sentir o nível desses dois é preocupante eles estão escondendo suas auras propositalmente ou são apenas muito mais fortes do que eu eu sou sir e esse é o outro é uma honra de conhecer Aldir nós tenentes ouvimos muito sobre os famosos asferas em efeutos eu posso confiar que você vai apoiar o pacto e permanecer um não combatente eu não pude deixar de me surpreender como casualmente ele mencionou que é uma das principais figuras nessa guerra que realmente é permitido lutar logo abaixo das quatro foices o Aldir nessa hora responde a pergunta do Vritra supondo que o seu lado faça o mesmo então sim é uma vergonha eu queria tentar lutar contra o Mássura mas eu acho que vou ter que me contentar com um abate de alguns milhares de inferiores nessa hora o outro olha fixamente para o arte então caminha em sua direção eu entendo porque o senhor caolho e o vovô estão aqui mas não esperava ver o menino maravilha Arthur Leowin nos agraciar com sua presença eu poderia dizer o mesmo para você para que prazer devemos aos tenentes por mostrar seus rostos aqui como Clarity disse nós simplesmente não queríamos enviar um mensageiro para ser capturado eu não posso esperar para encontrá-lo no campo de batalha a fúria do rei o Udo quase indo para cima do arte é impedido pelo Clarity o outro mensageiro o que foi Clarity o senhor um olho não pode nos tocar aqui de jeito nenhum nem eu gostaria de tocar em qualquer mundo lessoram e então os dois mensageiros entregam a mensagem e nela dizia entregue a família dominante e a misericórdia será dada àqueles que a merecem continue resistindo e o nosso exército erradicará todos sem descrição você chama isso de termos isso é um ultimato unilateral o outro nessa hora revela um desprezo arrogante e abaixa sua cabeça para ficar ao nível dos olhos de vir seja grato por você ter a escolha não se preocupa se você decidir pela primeira opção prometo ser mais gentil quando for cortar sua cabeça o se então olha fixamente para o outro e fala nós não fomos enviados aqui para iniciar uma luta mas essa nunca foi a minha intenção apenas um aviso amigável da próxima batalha eu espero encontrar você rei elfo vou me certificar de me divertir completamente enquanto assiste imponente o art então ignora o aviso de Aldir e dá um passo à frente pronto para sacar sua espada do seu anel dimensional mas o viram na mesma hora dá um passo à frente e em um instante ele acerta um soco muito forte na mandíbula do Uto a cabeça do Uto imediatamente retrocedeu com o golpe isso meio que faz cócegas não era forma nem o tamanho dos chifres que me surpreende não o que me surpreende é a falha familiar no seu chifre esquerdo a falha que a lança Leia tinha feito com o último suspiro nessa hora a imagem da Leia morta à sua frente vem à sua memória qualquer restrição que impedia o arte de matar o vritra desapareceu enquanto ele avançava em direção ao Uto foi você a preocupação da silvia passa pela mente do arte mas não adianta de nada a cada passo que ele dava o autocontrole que ele continha durante todo esse tempo desapareceu mana saía do corpo dele como uma tempestade e isso choca ambos os vritras e tiraviram de sua indignação o rei perdeu a linha foi você foi você quem matou a lança leia e o que foi isso pirralho a lança na masmorra que teve seus membros arrancados antes de morrer você fala daquela pequena linda elfa esse fui eu moleque o art então nesse momento ia responder o Uto mas o aldeer aparece bem na sua frente isso é o que ele quer que você faça não deixe que ele te provoque o art após isso ignora o Uto e fica frente a frente com o sirfi falando por acaso haveria mais alguma coisa que precise ser discutida você terá dois dias para decidir caso as três famílias reais não tiverem sido oferecidas até então vamos tomar isso como sua resposta nós estamos indo embora você deveria ter ouvido os gritos dela quase me fez querer não matá-la manter ela viva para continuar fazê-la gritar sabe nessa hora o sangue do art fluia muito mais rápido o art se vira e na sua mão ele imbuí gelo vento e raio esse raio então chega na água e divide o mar em dois o outro nessa hora se enche de choque e muita dúvida então o art fala se decidirmos ou não continuar com a guerra eu realmente espero te encontrar novamente o do e então eles vão embora dali você realmente não está considerando a oferta deles certo virion não mas se eles se mantiverem fiéis a sua palavra imagine quantas vidas inocentes serão salvas isso é um enorme si para sacrificar você e a sua família a confiança é uma serpente inconsistente ganhada com trabalho duro e tão facilmente perdida é necessário que o líder tenha confiança de seu povo mas o quanto você acha que eles confiarão em mim depois de perceber que eu estou basicamente usando a vida deles como modelo de troca e então eles voam de volta até a costa ocidental a mensagem chocante depois de voltarem o art e silvio e virion e aldir vão até aquela sala circular com o virion tendo um plano de uma transmissão assim avisando o público mentalmente sobre o que poderia acontecer amanhã as lanças e outras famílias nobres deveriam ficar do lado do virion só por respeito descanse um pouco Arthur o lord aldir e eu vamos cuidar do resto a partir daqui mas eu posso ajudar há muito que vocês tem que planejar se o anúncio for realmente feito amanhã não é? deixe que eu me preocupe com isso sua família está aqui agora mesmo esperando por você receio que após o início da verdadeira guerra a quantidade de tempo que você poderá gastar com eles seja limitada ouça virion a julgar pelo seu pequeno presente de despedida para as lessoras antes você preparou seu corpo agora use esse tempo para preparar sua mente e coração o art então naquele momento cansado não protesta mais então ele se separa dos dois naquele enorme castelo não importa quantas vezes eu viesse a esse castelo era impossível imaginar o tamanho dessa estrutura flutuante para acomodar quase 100 pessoas enquanto ainda tinha espaço para comodidades de luxo o art então enquanto caminhava naquele castelo pensava em como a vida de todos mudaria drasticamente durante a guerra pois até agora as batalhas eram isoladas para lá das grandes montanhas nunca sequer atingindo a civilização mas assim que os navios atracassem na fronteira ocidental tudo isso mudaria ele temia de como as habitantes levariam o anúncio do vídeo o art então andando mais um pouco chega até o jardim do pátio e lá ele enxerga um urso gigante mas o que chama atenção mesmo é a ele falando com um garoto da sua idade se ouve faça-o gritar como um castrato tudo bem mas o que é um castrato? mas nessa hora o bu segura esse moleque e o arremessa longe o art dá um joinha pra ele e o bu responde e quando o art chega ali no jardim os olhos de todos se viram pra ele você já voltou irmão? é claro mas vem cá Ellie por que eles estão olhando assim pra mim? não há um nobre se quer indicar tem que não conheça Arthur Leowin você deveria ver como eles me tratam então é isso eu achei que eu tinha feito alguma coisa de errada com os seus amigos aqui é bom que você esteja aqui você tem que pará-los humm... eu não entendi é o papai e a mamãe eles decidiram se juntar à guerra mais uma morte chega o art deixa a Sylvie com a Ellie e caminha até chegar no quarto dos seus pais e quando Arthur abre a porta ele vê malas cheias de roupa juntamente com o seu pai pulindo uma manopla que ao ver o art ele junto da Alice disfarçam seu rosto surpreso e colocam um sorriso falso ali então era verdade? nós não estávamos esperando sua volta tão cedo vocês estavam pensando em sair sem dizer nada pra mim? é claro que não mas queríamos terminar a preparação antes de você voltar a Alice fala isso mas ela ia pôr a mão no ombro do arte só que hesita uma mistura de sentimentos toma conta de mim confusão sobre por que eles decidiram lutar de repente irritação por não terem se incomodado em discutir essa decisão comigo e raiva por eles estarem dispostos a arriscar suas vidas enquanto a Ellie tem apenas 12 anos eu pensei que vocês iam esperar até que a Ellie ficasse mais velha pra entrar na guerra o comandante Vírio nos aconselhou a ficar até que a Ellie ficasse mais velha ou que você decidisse voltar eu não acredito que vocês de repente decidiram lutar na guerra só porque eu voltei mas nós não decidimos acabei de receber uma transmissão da Ellie o Reynolds então friamente levanta com aquele olhar cruel olhando pra suas manoplas eles foram atacados em uma masmorra enquanto todos se preparavam pra sair eles ficaram pra trás pra conseguir algum tempo para os soldados mais jovens escaparem mas... mas o que? o Adam não conseguiu não isso é impossível fui eu que limpou a masmorra e matou o mutante escondido lá dentro aparentemente depois que você saiu enquanto todos se preparavam pra sair outra horda de bestas de mana liderada por um mutante atacou eles a Ellie acha que o andar inferior da primeira masmorra estava ligada a outra masmorra a luta foi uma bagunça porque ninguém esperava uma batalha os chifre gêmeos e alguns outros soldados veteranos ficaram em conseguir algum tempo para todos os outros felizmente o mutante era de classe B mas como seu exército era maior e os pegou desprevenidos houve mais mortes do que o necessário incluindo a de Adam e... quem mais morreu? o passado do grupo e... quem mais morreu? isso foi tudo que eu consegui ouvir da Ellen era uma transmissão de emergência então a mensagem era bem curta mas vendo que ela não incluía mais ninguém imaginei que os outros que morreram eram soldados que não conhecíamos embora o comandante viram provavelmente saiba mais agora desde que algum tempo passou a Ellen com certeza ia ter mencionado se algo tivesse acontecido com a Tess mas isso ainda me deixa desconfortável para dizer o mínimo eu sinto muito pelo que aconteceu com Adam não entenda mal Arthur nós não estamos fazendo isso por culpa a vida de um soldado está sempre em perigo mesmo assim Arthur não é culpa dele sou eu quem quer voltar para os chifres gêmeos e ajudar na guerra o que? você quer ir para a guerra? mas você... você não pode quero dizer o papai disse que você evita usar magia porque aconteceu alguma coisa no passado por que agora? Arthur sente-se o que mais o meu marido digo o seu pai te contou isso é tudo o que ele me disse ele disse que o resto deveria ser dito por você quando você estivesse pronta o que nunca dissemos a você Arthur sobre os chifres gêmeos é que na verdade havia mais um membro o nome dela era Lença uma talentosa e jovem fortalecedora na época ela era uma maga muito brilhante e esperançosa que se juntou aos chifres gêmeos logo depois que o seu pai me trouxe da cidade de Valdem eu e a Lença nos demos muito bem imediatamente a Lença já tinha se saído bem como aventureira mesmo sem um grupo então quando ela perguntou ao chifres gêmeos se ela poderia participar do grupo foi uma surpresa para todos fazia apenas dois anos desde que ela entrou nos chifres gêmeos quando o acidente aconteceu não é uma calamidade dramática que nos aconteceu a vida de todos não é tão animada igual a sua fomos descuidados e caímos em uma emboscada por um bando de ferrões o negócio de ser uma emissora é que todos esperam que você saiba como curar os ferimentos que sua magia é uma cura tudo em um eu fechei as feridas de todos porém o veneno das pontas dos ferrões infectou a carne abaixo o peso da batalha naquele dia eu fechei as feridas de todos porém o veneno das pontas dos ferrões infectou a carne abaixo seu pai e todos os outros puderam ser tratados a tempo antes que pudessem causar algum dano mas para a lença a ferida estava perto de seu núcleo de mana e depois que eu fechei as suas feridas o veneno se espalhou então sim o seu núcleo de mana se infectou até o ponto em que ela não podia mais praticar a manipulação de mana eu havia roubado da minha amiga e companheira de equipe a única alegria verdadeira de sua vida bem, pelo menos ela ainda está viva ela saiu sozinha em uma masmorra e nunca mais voltou ela disse que queria morrer gloriosamente em batalha mas entrou em uma masmorra de alto risco sem poder usar magia só para se matar e você sabe qual é a parte engraçada disso? se eu não tivesse fechado a ferida o médico teria sido capaz de extrair facilmente o veneno o arte então abre a boca e tenta falar algo só que não saia absolutamente nada a sua mãe desde então tinha medo de usar sua magia para algo mais do que lesões menores daquela vez ela mal conseguiu curar o Reynolds a Anse e a Rine ajudou muito ela enquanto eles estavam na caverna agora que você está de volta está me matando pensar que você tem lutado na guerra enquanto estamos aqui em segurança cruzando os dedos esperando boas notícias mas e se algo acontecer com algum de vocês? o mesmo vale para você Arthur não importa o quão forte você seja a morte raramente vem de uma fraqueza ela se esgueira enquanto sua guarda está baixa eu protegerei sua mãe e você pode apostar que o nosso objetivo nessa guerra será sair inteiros e voltar para você e a sua irmã mas você tem que fazer o mesmo podemos não ter criado você como pensamos que tínhamos com as memórias de sua vida passada e tudo mais mas você pode estar certo de que a Elio o vê como seu irmão amoroso por isso não fique tão ansioso para se sacrificar saia dessa guerra em segurança mesmo se perdemos essa guerra sempre haverá uma chance de revidar a única situação em que você realmente perde é quando você morre porque não há segundas chances após isso o vilão entra ali no quarto uma visita para o rei o vilão chega no quarto da família do arte com uma expressão abatida e diz que sente muito pelo Adam eles desceram até a sala de baixo e chegam naquele portal gigantesco e naquele portal vários soldados passam machucados e na frente deles a Ellen aparecia ali em um estado miserável com o arco todo quebrado seu protetor de metal do peito estava todo rachado a armadura de couro que protegia ela tinha cortes alinhadas com o sangue seco mas a sua cara não era de cansaço ou dor na verdade havia uma tempestade furiosa em seus dois olhos e depois de muitas pessoas atravessarem o portal finalmente o Stannard passa por ele ele tinha uns arranhões aqui e ali mas nada de sangue em seu corpo o arte então ajuda o Stannard e corre até aquela multidão vendo se tinha mais rostos familiares dito e feito ele acha a carinha levando Darvus nas costas ele estava totalmente inconsciente e os dois tinham alguns machucados pelo corpo e quando o arte desce até eles o Darvus na mesma hora acorda e com uma voz rouca ele fala você por causa dessa sua técnica maldita eu não consegui reunir mana pra lutar eu sinto muito eu realmente sinto muito e quando o arte se vira ele finalmente encontrou a Tess a sua armadura estava rachada e amassada mas o importante é que ela estava ali bem na sua frente e viva e quando a Tess chega mais perto era nítido seu cansaço e frustração ela poderia ajudar mas os soldados em volta falavam a mesma coisa que ela tinha que ir e a sua segurança era muito mais importante o arte então com um sorriso no rosto caminhava até a sua direção a descoberta horrível o arte e a Tess se reencontram mais uma vez e o arte leva ela até o Virion as enfermeiras então correm atendê-la enquanto a Tess escuta uma coisa deve contar a ela, Virion ela vai descobrir eventualmente você não pode esconder algo assim dela é impossível tudo bem ela descobrir mais tarde mas ela não está pronta pra isso agora fica quieto e se ela ouvir? se ela descobrir de qualquer outra pessoa o que você acha que a Tess vai fazer? droga garoto e se ela decidir o que faremos? isso vamos descobrir depois de ouvir a sua resposta Virion você e eu sabemos do que sua neta é capaz uma vez que ela se concentra em algo eu sei eu não posso com a Cíntia morrendo pelas mãos daqueles bastardos das Vritra aqui mesmo nesse castelo a Tess ouvindo isso de longe fica bem surpresa com a morte da Cíntia a Mestre Cíntia está morta isso é impossível certo? a Mestre Cíntia sempre esteve acima de todos que eu conheci em termos de habilidades mágicas não tem como ela ter morrido tão facilmente, né? após isso o arte bate na porta e entra no quarto e ele fala o quanto você ouviu eu ouvi tudo Tessia me leve até ela o Virion então leva eles até o último andar onde as masmorras e celas ficavam e nesse tempo ele não fala absolutamente nada por que a Mestre Cíntia está escondida em um local tão imundo assim reservado só para assassinos e traidores? nós não temos cemitério nesse castelo Tessia estamos mantendo-a aqui até que as circunstâncias nos permitam seguramente dar a ela um enterro e a masmorra está vazia desde o início dessa guerra apenas algumas pessoas sabem da sua morte eles então finalmente chegam na sala onde a diretora Cíntia estava o adeus da Mestra apenas algumas pessoas sabem da morte de Cíntia ela não merece estar aqui ela merece uma cerimônia pública então por que a minha Mestra está aqui? apodrecendo nessa danjão ela merece tudo menos isso Tessia tem mais alguma coisa que você esconde de mim vovô apesar de tudo que eu fiz para te mostrar que eu sou madura você ainda me trata como uma criança isso porque você é uma criança Tessia talvez seja porque eu conheço você e o viram tão bem que eu estou dizendo isso para você o que você está fazendo agora? se colocando em perigo desnecessariamente só para provar alguma coisa não é diferente de uma criança fazendo birra Tessia já basta Arthur se você parasse um minuto sequer só para pensar nessa situação você perceberia por que sua avó escondeu isso Tessia o que você acha que ia acontecer se ele anunciasse que alguém foi morto pelo nosso inimigo na suposta região mais segura de Ticaten você tem apenas 17 anos Tessia e você é um ano mais novo do que eu Arty no entanto o vovô, o Mestre Aldir e até Mestre Cintia nunca olhavam para você como se fosse uma criança se eles me veem como um adulto isso é algo que eles concluíram por conta própria não por mim tentando provar isso e como isso é ao menos justo você pode fazer o que quiser porque você é bom o suficiente mas não importa o quanto eu tente e o que eu faço sempre seria uma donzela que precisa de proteção não é isso Tessia seu avô e eu o que? vocês me querem tão confinada e isolada de qualquer coisa potencialmente perigosa ou potencialmente angustiante que você não quer nem mesmo me dizer que a minha própria Mestra foi morta ou é porque... Tessia se disséssemos isso a você a primeira coisa que você ia ter na sua mente seria enfrentar o vidro que matou a Cintia tentando se vingar e você acabaria morta você não tem como saber disso eu não tenho porque eu acho que sei que você está agindo dessa forma não é porque o Vírio não falou sobre a morte da Cintia você não está brava com ele você está com raiva de si mesmo por abandonar sua Mestra só para provar a todos o quão forte e útil você seria para a guerra após isso o Vírio mandou Arthur sair da sala Tessia vamos ter algum tempo juntos para prestar nossos respeitos a Cintia eu tenho certeza que mais do que ter milhões de pessoas em uma cerimônia ela prefere ter os poucos que ela realmente amava de luto por ela depois disso vou contar tudo eles então ajoelham na frente do caixão da Cintia o rei e as lanças o arte acorda e mais uma vez ele tem um sonho envolvendo a sua vida passada de rei Grey e logo após isso ele ouve alguém chamando ele desesperando senhor acorde por favor precisamos de você senhor é para o discurso do comandante Vírio senhor saia do caminho eu vou acordá-lo o arte então ouvindo essa voz familiar levanta na hora e segurando o relâmpago em suas mãos ah Byron é um desprazer te ver de novo eu vejo que você aprendeu alguns truques novos não é? fazia mais de dois anos que eu não via o Byron ele não mudou muito ele só cortou o cabelo e a carranca em seu rosto era muito mais dura você não sabe que é desonroso atacar alguém pelas costas? bem estamos em tempo de guerra agora se troque as lanças estão esperando lá no portão de teleporte e o Byron após isso sai do quarto o arte então se lava e veste a armadura feita pelo Aldir eu estou ridículo você está imponente senhor qualquer um que pode lutar direito enquanto usa essa armadilha mortal merece o meu respeito bem pelo menos você vai parecer impressionante para a plateia Sylvie você tem sorte de não usar nenhuma armadura errado as minhas escamas são a minha armadura olha eu até entendo a armadura ela tem runas protetoras e tals mas eu devo levar essa espada junto comigo? ah sim eu tenho uma espada e ela é bem legal olha só ela é muito bonita senhor mas isso é muito fino isso não faz você parecer poderoso e o arte logo em seguida guarda sua espada forjada por um ásura no anel dimensional eu aposto que você vai surpreender a multidão com essa armadura o arte então finalmente chega naquele portal e lá estavam as três lanças restantes a lança Varry a lança Byron e por fim a lança Aya o rei está em outro nível o arte caminha e finalmente chega naquele portal e lá ele vê a lança Byron a lança Aya e a lança Varry acompanhados do mestre Virion que tinha tirado aquele manto negro e substituiu ele por uma luxuosa túnica verde oliva e na sua frente estava o rei Alduin e a rainha Miriel na qual o arte abaixa a cabeça respeitosamente após isso ele se vira e fala com Blaine e Priscila o Blaine envelheceu desde a última vez em que o vi mais traços cinza cobriam seu cabelo cor de fogo o arte então olha de relance pro Byron e Varry então ele diz independentemente das minhas raízes ou raça com uma guerra dessa escala eu gostaria de me considerar um soldado desse continente enquanto ele falava isso o ancião anão aparecia bem na frente dele era o guardião do Elígia e o Arthur com muito peso na consciência pede desculpa não é culpa sua aquela criança sempre foi um imã de problemas olha se ele estiver vivo eu vou trazê-lo de volta pra você eu dou a minha palavra o seu nome é Radias e ele é o novo representante dos anões o porteiro receberá a minha transmissão e mandará você passar quando for a hora certa então eles passam pelo portal o Virion e os reis e a sala ali fica um completo silêncio com as lanças e o arte até que algo toca de leve o ombro do arte era a lança Aya eles conversam ali um pouco e o arte fica meio curioso apenas por estar perto dela eu sabia que a lança Aya fica restante não era brincadeira eu vi por mim mesmo que a lança Varay era mais forte do que o Byron mas eu ainda quero ver a Aya lutar pelo que eu tinha dito e por seu codinome de lança Fantasme ela era supostamente uma das lanças mais mortais eu vejo que o seu treino foi bem você acabou de passar do estágio prata inicial para a prata médio a Sylvie nessa hora encara a lança Varay até mostrando as suas presas calma Sylvie ela ainda é uma aliada não se lembra? não tanto quanto você pensa o discurso do ancião Virion a Sylvie começa a encarar a lança Varay mostrando até mesmo as suas presas calma Sylvie ela ainda é uma aliada se lembra? se eu quiser entrar no estágio Núcleo Branco eu tenho um longo caminho a percorrer não tanto quanto você pensa o que? o que isso quer dizer? enquanto eles conversavam o Byron interrompe os dois gritando ei porteiro me diga quanto mais devemos esperar? ah general Byron o comandante Virion ainda não ah eu acabei de receber notícias dele agora pode entrar por favor bem isso foi muito desconfortável o Art então faz um sinal para Aya e Varay irem na frente e assim quando ele passa pelo portão a cena ao seu redor fica toda borrada o ambiente era totalmente diferente saudações irromperam de baixo fazendo com que o castelo ou a estrutura em que eles estavam tremesse e então Virion e os reis acenam ali para a multidão e não era só eles no mesmo lugar estava Tess, Curtis e Catelyn por favor generais preparem-se para seguir o sinal do comandante Virion ah? generais? e então uma voz suave aparece nas costas do Art Arthur Lady Sylvie vejo que vocês dois finalmente estão aqui ah bem você pode me dizer qual que é o meu trabalho? paciência você tem apenas que esperar cinco segundos e então os aplausos param e o Virion começa a falar ah muitos de vocês viajaram muito para estar aqui e isso me enche de orgulho como todos vocês devem ter notado ao lado de mim estão seus líderes as pessoas que protegeram esse continente e então após isso as lanças sobem no palco a nova lança finalmente chegou a Varay Aya e Byron vão até a frente de todos e o povo então na mesma hora aplaude e fala muito alto lanças 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 o Virion então levanta a mão e silencia os humanos elfos e anões ali todo mundo estamos em um momento de guerra sei que metade das lanças estão ausentes e isso não é por engano alguns estão no meio de uma missão e não puderam vir o Art Walder já olha um para o outro com essa mentira descarada do Virion as lanças constantemente derramam sangue e lágrimas para manter de Kata em segurança mas é nesses tempos de incerteza que não podemos mais confiar apenas nos fortes devemos lutar juntos para manter nossas casas em segurança na estreia das lanças quase 4 anos atrás fizemos uma promessa dizendo que o título de lança não seria pré-determinado por nascimento ou status mas obtido com muito trabalho talento e força hoje é a marca de uma nova era e com uma nova era vem novos heróis e um tal herói foi descoberto está conosco aqui hoje por favor deem as boas-vindas comigo a nossa mais nova lança Arthur Leowin as lanças então se viram para o Art e o público faz muito barulho os aplausos eram ensurdecedores o que foi Art nunca teve uma multidão com mais de um milhão de pessoas torcendo por você isso foi ideia sua porque está com raiva Art bem se tivesse sido alguém além de você sim continue sorrindo e acene para eles eles podem ver uma projeção em grande escala atrás de nós então Sylvie e a nova lança Art acenam para eles e após isso o Art e o Virion saem dali e o Virion fala Art por acaso você não teria aí um discurso pronto para a guerra que está por vir certo você está brincando comigo né eu quero que você seja o único a fazer o anúncio o discurso do rei eu quero que você seja o único a fazer o anúncio Art então Virion entrega ao Art o seu artefato de amplificação de voz mas ele fala Virion eu eu não posso eu nem me preparei para aceitar essa posição como um lança muito menos fazer um discurso como uma eu não queria que você se preparasse esse é o seu povo Arthur você cresceu entre eles e eles vão ouvi-lo com muito mais sinceridade e empatia do que se algum nobre falasse isso é só se eu fizer um discurso bem pensado eu confio em você apenas vá lá e fale com seu coração então Art fica na varanda do castelo e liga o artefato amplificador de voz o Art anda à frente enquanto aplausos eram ensurdecedores ele espera acabar e então dá o seu discurso apesar da minha idade li inúmeros livros sobre a história e economia desse continente no entanto em nenhum desses livros explico o que faz os cidadãos amarem seu país alguns historiadores especulam que é porque eles nasceram em tal lugar que eles têm uma inclinação natural para sua terra natal um autor chamado de Spicklempter argumentou que é um efeito complicado que começa com os líderes sendo capazes de sustentar seu povo até os pais serem capazes de alimentar seus filhos ele afirmou que enquanto esse fluxo de segurança no sustento for mantido a lealdade natural ao país que o abstece é mantida eu digo isso porque eu não concordo com as duas afirmações eu acredito que lealdade não é manobra calculada pelos cidadãos e nem é tão singular que vidas possam ser arriscadas com base aonde alguém nasceu o fato de eu estar aqui em cima agora representa a escolha que eu vou fazer quando chegar a hora para mim mas não é por causa do meu título como lança minha lealdade não foi comprada nem foi dada de graça a minha lealdade a esse continente e aos que nasceram nele foi nutrida pela minha infância no campo depois como aventureiro depois como estudante depois como professor e agora será provada como uma lança claro esse continente e os seus líderes tem as suas falhas mas o que ninguém pode dizer é que eles não tentaram o comandante Viron estava pronto para desistir da sua própria vida só para defender esse continente para protegê-lo mas eu disse que não era o dever dele já que isso não afeta apenas as vidas dele e a sua família mas também a vida de todos aqui eu prefiro lutar e arriscar morrer pela vida que eu amo aqui em vez de trair meus irmãos na esperança de uma promessa de que nossos inimigos podem ou não manter vida longa a de Katten o novo artefato do rei após esse discurso do arte a multidão inteira vai à loucura eles falam vida longa de Katten vida longa de Katten e enquanto acontecia isso a Silvia virava um dragão instilando medo e reverência para as pessoas reunidas abaixo deles e na mesma hora alguém dá um grito muito alto chamando o arte eu pensei que você não tinha nada preparado eu não tinha nada em mente eu fiz bem certo você transmitiu a mensagem sua exibicionista o Curtis então se aproxima essa última parte foi ótima quero dizer eu ouvi que a Silvia era um dragão dos estudantes que estavam lá na escola quando fomos atacados mas a multidão estava muito alta então eles voltam até aquele castelo mas a Tess ao invés disso se afasta indo até aquele portal gigante de teletransporte vem cá eu posso entender porque a Tess está brava comigo ainda louca frustrada irritada ofendida não sei ao certo mas sei que o que quer que ela esteja sentindo por você não é bom agora eu tenho certeza que você tem algumas coisas a tratar com sua família mas eu preciso de você de volta ao castelo assim que terminar eu voltarei ao castelo assim que eu me despedi dos meus pais mas eu ainda não tenho certeza se seria melhor manter a minha irmã no castelo ou deixá-la com eles há muitas crianças e mães que vão estar no castelo algumas delas são até professores em academias de magia então pode ser benéfico para ela ficar lá mas isso é apenas se ela está bem em se separar de você e de seus pais sim você tem razão eu vou tentar convencer ela uma última coisa que você precisa pensar então Virion puxa sua mão e mostra uma moeda preta do tamanho da sua palma esse é um dos artefatos que me foram confiados eu tinha dado esse e o outro artefato ao meu filho quando eu saí do trono mas depois da morte de Alea ele me devolveu dizendo que eu deveria escolher a próxima lança o segredo do núcleo branco o Virion puxa a mão e mostra uma moeda preta do tamanho da sua palma isso era um artefato então esse é um artefato que a Alea tinha isso mesmo vinculá-lo com o seu sangue o meu irá desencadeá-lo dando-lhe o impulso que permitiu que as outras lanças invadissem o estágio branco eu sei que você não é um elfo mas eu ficaria honrado se você servia como uma lança sob meu comando as mãos do arte nesse momento começam a tremer ele estava tentado aceitar o presente que lhe daria uma melhor chance de lutar contra as quatro foices Virion eu vou lutar por você mesmo sem esse vínculo eu não posso aceitar isso eu posso me arrepender não parece certo eu trapacear no meu caminho para o estágio branco eu vou chegar lá sozinho você fez uma boa escolha Lord Aldir você fez uma boa escolha Arthur embora esse artefato possa lhe dar um tremendo aumento de força ele inibe muito potencial de crescer ainda mais normalmente eu recomendaria para qualquer ser inferior aproveitar a oportunidade para usar isso especialmente nesses momentos perigosos mas Arthur você é um caso diferente seu talento de lado e o sangue de dragão de Lady Sylvie correm suas veias e a vontade poderosa de sua mãe dentro de seu núcleo de mana pode ser um risco durante a guerra mas eu sugiro que você não tome isso obrigado pelo esclarecimento Lord Aldir o Arthur então dá uma olhada ali no local e vê que enquanto Blaine e Priscila estavam ali Kurt, Skatelyn e Tess junto dos reis tinham saído dali você está voltando para o castelo também Virion há muito para se preparar Blaine e Priscila vão ajudar a preparar essa cidade com a ajuda de suas lanças nesse meio tempo não saberemos aonde eles chegarão ou como eles serão espalhados mas é vital protegemos essa cidade felizmente os navios ainda estão alguns dias de distância e quando Virion e Aldir iam atravessar aquele portão o Asura vira para o Arte Arthur você está pronto para essa guerra não mas eu não planejo perder para aqueles malditos vridras ótimo isso é o que eu quero ouvir pensamentos compartilhados o Virion e Aldir voltam até o castelo enquanto o Arte ficou ali para tentar impedir que o seu pai e a sua mãe fossem embora quando nos despedimos tentei dissuadí-los girem perto da costa ocidental onde a luta seria mais pesada mas eles foram contra o que me frustrou foi que eu não podia culpá-los por isso também para eles essa terra era sua casa e protegê-la era apenas natural para mim talvez houvesse um certo distanciamento apesar de crescer aqui apesar de me lembrar da minha vida anterior eu tratei de Katten como minha casa porque era onde minha família estava e foi um grande fator a respeito do porquê eu decidi lutar contra os vridra mas que droga discutir com eles não foi a melhor maneira para se despedir obrigado por me lembrar disso eu simplesmente não entendo porque eles não escutam o meu conselho eu não disse nada de errado você basicamente disse para eles irem até uma área remota e ficarem lá escondidos essas não foram as palavras que eu usei mas é isso que você quis dizer eu só quero que eles fiquem seguros se eles estivessem mais preocupados com sua própria segurança seus pais não se importariam em entrar na guerra bem eu estou mais preocupado com a segurança da minha família do que com essa guerra eu sou grato que eles estão pelo menos deixando ele para trás mas isso não significa que eles devem arriscar suas vidas eu sei eu só quero que eles saibam que eu estou preocupado com eles como filho deles não como um vai ser difícil para eles discernir agora que eles sabem Sylvie quando exatamente você descobriu o que eu era afinal acho que sempre soube mas nunca consegui pensar no termo certo para descrevê-lo nós compartilhamos pensamentos afinal de contas espera isso significa que eu sei do seu tumulto emocional quando se trata da Tessia sim o sangue de um deus não se preocupe eu escutei todos os seus pensamentos fugazes desde que eu nasci eu não comecei a entender até um pouco mais tarde mas eu me acostumei com isso ao longo dos anos eu ainda não me acostumei com isso nesse momento aquele sorriso da Sylvie desaparece em seu rosto enquanto ela olha para o arte vamos lutar em breve o meu avô me disse enquanto me treinava que mesmo que eu ainda esteja longe de alcançar o nível de um verdadeiro Asura o sangue dele ainda corre através de mim isso significa que embora eu possa lutar ao seu lado nessa guerra eu não sou invencível a melhor maneira de permanecermos vivos é confiar um no outro hum claro eu estou dizendo isso porque tem coisas que eu escondi de você coisas que eu acabei de descobrir recentemente e sinto que você é a única pessoa em que posso confiar na minha vida Sylvie você sabe que pode confiar em mim com o que quer que seja afinal eu te criei desde que você nasceu obrigada e com um silêncio no ar o arte começa a pensar no que a Sylvie disse o que preocupou o arte foi o fato de que essa era a primeira vez em que a Sylvie expressava medo mesmo após muitas situações ela permanecia forte e destemida como você ficou tão inteligente assim Sylvie parece que desde que eu voltei de efeitos você teve esse enorme crescimento e não venha com essa de ego crescente você está apenas amargo porque está aceitando conselhos de vida de uma raposa mais nova do que você e eu sempre aprendi bem rápido por que você acha que eu sempre ficava no topo da sua cabeça então você estava aprendendo observando nosso entorno isso mesmo e ajuda muito você saber de tantas coisas e eu tendo livre acesso aos seus pensamentos a Sylvie então após isso dorme e o arte percebe uma coisa parecia que a Sylvie estava se forçando a se tornar mais madura eu não tenho certeza do que Lord Andrade fez com ela mas de uma coisa é certa ela percebeu que é um Asura enquanto Virion e o resto não sabiam disso o Winslow tinha me dito como eram a Grona e o resto de seu clã ele e o resto dos Vritra estavam experimentando o que os Asuras chamavam de raças inferiores se o que o Winslow me disse era verdade então a horda de navios se aproximando incluiria magos com sangue Asura o rei e o deus se o que o Winslow me disse for verdade então a horda de navios se aproximando pode conter magos com sangue Asura e isso foi há séculos atrás eu só podia imaginar o quanto eles haviam progredido desde então e o que eles fariam com o povo de Dicaten se Vritra ganhasse esse cerco em seguida o Aldir chega ali por que você está aqui eu achei que você está junto com o conselho algo que eu preciso de você e o que seria a sua ajuda Lord Indrat me disse para confiar em seu julgamento ao longo da guerra e depois do seu discurso anterior eu acho que entendi o porquê o que o Lord Indrat quis dizer quando disse que confia no meu julgamento o Lord Indrat percebeu que sua contribuição para essa guerra não devia se limitar a ser apenas uma espada embora haja momentos em que você será necessário em campo enviá-lo para todas as batalhas que ocorrerá só vai cansar você nos momentos em que você não precisar você estará ao meu lado no conselho elaborando estratégias conosco e nos dando a sua opinião Arthur deixe-me ver se eu entendi você quer que um adolescente de 16 anos tome decisões que mudam vidas com o conselho além do fato de que você é apenas um ser inferior você não é uma criança normal não pense que esse olho é apenas uma decoração bonita eu sabia que havia algo em você na primeira vez que nos encontramos mas foi apenas pelas palavras do Lord Indrat que percebeu o quanto e existe algo que eu recebo em troca disso eu vim de boa fé para pedir sua ajuda mas é para o nosso benefício que você coopere perder essa guerra significa morrer ou acontecer coisa pior não apenas para você mas também para os seus entes queridos você poderia pelo menos me atirar o moço sim eu vou ajudar mas eu não tenho certeza de quanto dos meus conselhos o conselho estará disposto a ouvir viram pode ouvir mas o resto deixe que eu me preocupe com isso além disso você não estará apenas em reuniões eu tenho outros planos para você também quando você diz outros planos desse jeito parece meio sinistro como eu disse você é uma potência nessa guerra talvez mais do que as lanças dadas há alguns anos eu certamente não desperdiçaria suas habilidades fazendo com que você sentasse perto daqueles seres inferiores digo o conselho a lança desaparecida deve ser frustrante para você estar aqui impedido de ajudar apesar da quantidade de mão de obra que você poderia fornecer apenas por si mesmo a minha hora vai chegar se a defesa desse cerco for bem sucedida então nosso exército de Astaros poderá cuidar de Agrona e sua força enfraquecida com a ajuda do exército de Katem parece que essa guerra está longe de terminar sim mas essa luta será o começo de uma nova era se de Katem vencer e lutar ao nosso lado Astaros Agrona e o seu clã de traidores e vira-latas cairão e todos terão acesso a um novo continente você perdeu alguém para Agrona não é? muitos de nós perdemos um ente querido naquela batalha não foi pior do que isso bem você ouviu o que eu disse ao Virion eu não tenho intenção nenhuma de perder essa guerra mas se você pedir minha ajuda nisso você precisa confiar no conselho que eu dou nunca imaginei que em todos esses anos um ser inferior falaria comigo assim desse jeito bem esses inferiores estão lutando suas batalhas para você pelo menos tem a decência de chamá-los pelo nome real da sua raça você pede muito Arthur Lewin mas muito bem já era hora de voltar para a sala de reuniões preocupa-me toda vez que deixo esse se inferir essas pessoas sozinhas por muito tempo nós estaremos esperando você em breve claro eu vou descer em breve mas eu estou curioso sobre algo e o que é? as duas lanças restantes que não puderam se juntar a nós hoje eu sei que você disse há dois anos que eles estão trabalhando com você mas você não os matou ou algo assim certo? o trabalho do rei aquelas duas lanças você não as matou certo? mesmo eu não seria tão imprudente a ponto de matar uma lança por capricho embora os enviados políticos possam ser substituídos o poder de uma lança pode levar anos para se desenvolver mesmo se ele tivesse uma compatibilidade particularmente alta com o artefato eu planejei trazer o assunto sobre esses dois na reunião mas desde que você falou sobre isso eu gostaria de sua opinião sobre esse assunto nada mal mas eu tenho uma ideia melhor e então um tempo se passa e o arte enviado junto da Sylvie até um acampamento movimentado só que estava muito frio desde que recusamos qualquer tipo de trégua com a Lachraia Aldir não arriscaria quebrar o acordo dos astros criando portais de teletransporte de acordo com o pedido de vir eu deveria ficar com essa divisão e ajudá-los no improvável cenário de que os navios lacraianos fossem enviados aqui ao longo da costa no entanto sem o conhecimento dele eu tinha adicionado outro item a sua agenda e andando pelo fundo daquele penhasco o arte esconde a sua presença de um modo que ele aprendeu lá em Efeudos onde nem as bestas de mana mais alertas seriam capazes de vê-lo e ele ainda podia usar mana e lá o arte avista algumas tendas sendo a maior a do capitão e quando ele ia chegar nessa tenda um soldado blindado o para que negócios você tem aqui por acaso essa é a tenda do capitão eu disse que negócio você tem aqui o arte nessa hora mostra seu medalhão de ouro eu sinto muito fala baixo eu não quero que minha visita cause uma agitação vamos manter isso apenas entre a gente e quando o arte entra naquela tenda ele encontra a professora glory o plano do general professora glory é bom te ver general leio em por favor me chama só de arthur tá então eu prefiro que você me chame apenas de vanesse afinal eu já não sou mais a sua professora ah bem então você se importa em me dar um breve relato da situação vanesse agora sou apenas eu e a minha divisão de aproximadamente 3 mil a minha divisão é do lado menor mas temos conosco 58 magos deveria haver um outro capitão junto com você certo o capitão o capitão aldeer e a sua divisão estão fazendo a marcha até aqui da cidade de meibor eu posso mandar uma transmissão se você quiser não há necessidade verdade seja dita eu não estou nem esperando que um navio se desvie tanto para o sul eu ouvi sobre seu plano criado para aqueles idiotas lacraianos até a costa você acha que isso vai funcionar bem isso vai atrasá-los e com sorte afundar alguns navios a luta falsa do rei por acaso você sabe se algum soldado que reconheça quem eu sou ah bem estamos muito longe de qualquer tipo de comunicação em massa e recentemente recebi uma carta com as últimas atualizações mas não anunciei nada ainda além disso com esse cabelo desgrenhado e essas roupas simples você passaria facilmente como um novo recruta há um velho ditado de que um homem sábio parece fraco mas na verdade ele é forte e vice-versa após isso o Art sai daquele local e vai até um grupo de soldados uma luta tinha acabado de terminar entre uma meio-elfa chamada Cedri e outra chamada Jona aquilo parecia um evento cada vez mais chegava pessoas só para assistir as lutas em seguida o Art vai lá falar com elas dizendo que ele queria ver como a luta tinha acabado então nesse momento um fortalecedor gigante vence sua luta e chama atenção do Art ei caipira eu realmente pareço que vim do campo pare de ir atrás de novos recrutos Eric e treine com alguém da sua categoria de peso tá tudo bem estamos apenas nos divertindo certo ah é isso é isso mesmo estou usando essa chance para mostrar aos novos recrutas algumas dicas então o Art vai até o meio das lutas e fala bem então me ensine muitas dicas eu vou te dar o primeiro movimento o Art após isso queria ver como ele lutava então o Art limita a quantidade de mana e avança muito rápido preparando um soco e quando o Art acerta seu abdômen ele pode ver a mana se reunindo onde o cara pensou que ele tivesse acertado o ataque e quando o Art acerta o golpe ele finge dor que forte agora é a minha vez permita-me instruí-lo o Eric então balança sua mão gigante para tirar o Art da arena só que o Art em seguida cai no chão sem ferimentos mas bem embaraçoso você é sortudo garoto se eu não me segurasse você ia sair voando aqueles idiotas de Alacraia não vão pegar leve assim com você você está certo obrigado a luta estende mais alguns minutos com o Eric tentando tirar o Art da arena e o Art fingindo receber todo o peso do ataque vamos lá Eric não pega leve não cara eu só não quero machucar o garoto Eric então se aproxima mais uma vez de Art mas o Art facilmente o arremessa assim ele cai fora da arena o novo oponente do rei o Art arremessa Eric para fora da arena facilmente assim eliminando ele espere não entendo errado eu tropecei isso não conta e a multidão em volta e sem parar da cara do Eric mesmo apenas usando 10% da minha mana e revendo qualquer uso de feitiço elementar Eric é uma piada mas eu não posso falar isso em voz alta parece que dessa vez eu tive sorte e após isso uma mulher sobe no palco e vai enfrentar o Art ela usava um bastão então achou justo que o Art usasse uma arma também a plateia então joga para o Art uma espada normal e o Art logo enfraquece ela usando sua magia o Arthur vê que a sua oponente é muito melhor do que Eric ela não abaixava a guarda e o público estava bem confiante nela a batalha enfim começa e ela avança extremamente rápido para cima do Art o controle de mana dela é excelente a Niff é um nível totalmente diferente do Eric mas ela não tem experiência real seus movimentos são rápidos mas são muito óbvios também o Art então desvia dos golpes dela mas por muito pouco ele estava fingindo lutar e quando o Art chega na borda da arena ele tenta arremessá-la só que diferente de Henrik ela não cai e uma jaula levanta ao redor da arena os soldados ali estavam preocupados já o Art até pensa em destruir a arena mas ele se acalma e volta atrás com a experiência da minha vida passada eu percebi que as pessoas se tornam complacentes quando estão na presença de um poderoso aliado a luta então volta e a Nífia avança muito rápido em cima do Art só que dessa vez o Art desvia e impor levemente o cajado dela fazendo a Nífia cair no chão a multidão assistindo isso ficam muito tensos enquanto chega um novo oponente ali o aumento de força do rei a nova oponente do Art chega na arena e ele fala eu posso saber contra quem estou lutando eu sou apenas uma simples cozinheira seu nome era madame astera você é só uma cozinheira eu tenho dificuldade para acreditar nisso é muito suspeito os títulos são apenas um enfeite preso na frente do seu nome para estabelecer uma hierarquia então sim eu sou a chefe astera prazer em conhecê-lo eu sou o Arthur é um prazer a madame astera recebe uma espada e a luta enfim vai começar no início da luta ela avança igual uma flecha para cima do Art atacando o Art usando a sua espada mas o Art incrivelmente repele o golpe a madame após isso dá um chute na espada do Art e se afasta um pouco com apenas uma quantidade mínima de mana infundida no corpo do Art e na sua espada a sua mão fica totalmente entorpecida só por bloquear o ataque apenas uma simples cozinheira né eu sou apenas uma simples cozinheira após isso os dois se atacam diversas vezes o Art era obrigado a usar 20% da mana ao invés de 10 agora só que mesmo assim parecia que a madame estava se segurando eles estavam tão concentrados que nem falavam nada as suas expressões eram o bastante a madame Aster então percebe que o Art estava se segurando e nesse momento uma explosão de energia vem da madame Aster os soldados vendo isso estremeceram e o Art aumenta sua saída de mana mais uma vez de 20 para 40% a madame Aster molda sua mana em uma armadura e avança novamente para cima do Art e o Art responde esse golpe o fim da luta do rei a madame Aster ficou tão rápida e tão forte que em apenas um segundo ela chegou muito perto do Art esse ataque não acertou o Art mas ele libera um vento que simplesmente destrói a parede o pessoal em volta estavam assistindo amedrontados enquanto o Art era obrigado a usar 40% da sua mana e após esse golpe a madame Aster dá um salto para trás recuando só que dessa vez o Art que toma a iniciativa e avança para cima dela o Art nesse momento enquanto avançava não cria nenhum som no caminho o Art o Art então estende a sua espada e ataca a madame Aster ainda assim consegue desviar dessa vez a madame não espera o Art atacar e utiliza a sua espada pelo canto do olho o Art nota o ataque assim ele levanta a sua espada só que o ataque na verdade não era em cima era um ataque focado em acertar na sua perna forçando o Art a pular e por um milagre ele consegue defender isso o impacto desse ataque fez um tremor gigantesco em seu braço e após isso a sua espada quebrou todos olhavam chocados para essa luta enquanto o Art falava bem é minha derrota chefe Aster não eu não posso aceitar isso foi só a qualidade da sua espada de qualquer maneira eu acho que é hora do jantar certo aquele acampamento ficou um silêncio absoluto ninguém falava um o grupo após isso senta e eles vão comer a madame senta junto do Art e fala então quem exatamente é Arthur bem sendo sincero ninguém em particular e eu pensei que você já soubesse então agora eu te pergunto quem é você a resposta de antes não vai funcionar memórias tensas está certo eu vou te responder só que você provavelmente poderia ter descoberto por meio de alguns soldados aqui afinal eles eram meus alunos então você era professora na academia xairos por favor eu prefiro engolir um galão de areia de fogo do que ensinar naquela escola eu meio que fui um estudante lá então você sabe o quanto é no saco são os alunos de lá eu não posso discutir com isso a lembrança do Arthur nesse momento eram as piores possíveis depois da guerra com os elfos eu decidi me aposentar ensinando na academia lanceler você já ouviu falar de nós certo ah mas é claro além da escola para quaisquer candidatos a soldados de elite não é exceto depois da guerra havia pouca demanda por soldados e mais nobres queriam que seus filhos frequentassem chairos agora que havia pouca tensão entre as raças enquanto eles conversavam a vanessia antiga professora duarte fala você acha que poderemos vencer essa guerra eu não tenho certeza mas farei tudo que eu puder para ter essa certeza eu perdi muitas pessoas quero ter certeza de que isso não vai acontecer de novo é sobre o que aconteceu em chairos vanessie o que resta da academia chairos agora ela fica em total silêncio não fala uma a tessia não se lembra muito enquanto o cartes e caitlin agem como se nada tivesse acontecido como se eles não quisessem aceitar o que realmente aconteceu então me fala o que exatamente aconteceu antes de eu chegar arthur o que está feito está feito eu lhe dizendo isso eu preciso saber vanessie eu deveria ter perguntado isso muito mais cedo mas ao invés disso eu só criei desculpas para no comitê disciplinar dor adri foi a primeira a encontrada sem vida teodor foi ferido gravemente e não foi capaz de resistir mesmo com emissores da guilda de aventureiros a claire blade heart desapareceu desde então nem mesmo seu tio sabe onde ela está nesse momento a cabeça do art pulsa muito só ouvindo a lista de nomes que ele tanto conhecia mas agora se foram e o kai era um dos membros radicais que o vritra drina vi tinha junto com ele os encapuzados sumiram junto de elija o rei conhece o capitão o art acorda e a primeira coisa que ele ouve é uma voz suave falando bom dia general era sua antiga professora agora conhecida como vanesse eu como seu superior eu ordeno que você devolva meu cobertor e me deixe dormir mais um pouco isso não pode ser feito você foi o que decidiu adiar a reunião com o capitão Aldir para amanhã vamos logo general coloque um pouco de água fria nesse seu rosto e nos encontre na tenda aqui leia isso antes de se encontrar comigo e com o capitão Aldir como como a patrulha ontem à noite Silvio nada de incomum foi bem silencioso havia uma espessa camada de neblina por toda a costa oeste então eu não consegui encontrar navios inimigos eu teria ido mais longe mas eu estava com medo de que eles pudessem me encontrar você fez bem Silvio agora onde tem um lugar onde eu posso lavar meu rosto deve haver estações de lavagem no acampamento mas há um riacho próximo da floresta que eu acho que você vai preferir vamos lá no riacho então o art então vai até um riacho e lava o seu rosto após isso um tempo se passa e o Arthur vai até a tenda onde o capitão Aldir e a Vanessa estavam capitão esse é o general Arthur Levin Arthur digo general Levin esse é o capitão Jarnas Aldir ele é capitão da segunda divisão é um prazer te conhecer o começo do fim é um prazer te conhecer também general Levin capitão glória a minha divisão acampou na floresta próxima ao topo do penhasco seria melhor se ambas as divisões se familiarizassem antes de reunir forças e a glória ouvindo isso fica meio desconfortável só que mesmo assim ela fala eu concordo precisamos que as duas divisões estejam acostumadas umas com as outras o mais rápido possível general Levin qual você acha que é a melhor maneira de dividir nossas forças caso de um ataque o art após ela falar isso dava uma olhada naqueles papéis que a vanesse entregou mas em específico o art olhava o número de magos e soldados ali e nesse momento o capitão Aldir interrompe e fala integrar as nossas divisões para que todos nossos soldados estejam alinhados em posição de receber um ataque na costa seria o melhor mas capitão Aldir o general leio foi encarregado de supervisionar nossas divisões então seria melhor se o general leio é responsável como uma lança por garantir que nossas divisões estejam prontas em caso de um ataque mas como uma poderosa lança ele deve estar ciente de que os capitães são bem então hort finaliza sua leitura daqueles papéis e fala bem parece que eu não sou tão necessário aqui eu apenas vou pegar algo para comer general leio espera não há nada de que você gostaria de acrescentar bem se você quer os meus dois centavos eu diria que alocar 100% de uma força em uma única posição nunca seria uma jogada inteligente o capitão nessa hora olha feio para ele e fala nós somos a última força de defesa da costa ocidental no caso de qualquer navio alacraiano perdido vir do oceano onde mais eles poderiam atacar general capitão eu estou tentando ser civilizado aqui como você disse o comandante viram pediu a mim para estar aqui no evento improvável de que o pior cenário ocorra aqui então essa é a perspectiva com a minha indiferença com esse assunto com alguma noção equivocada de que você segura as rédeas aqui você compreende entendido após isso eles saem ali da tenda e são surpreendidos era um grito muito alto os três olham em choque na sua frente tinha voado um braço inteiro cortado segurando uma espada rumo a batalha na frente do art vanesse e do capitão Aldir um braço é jogado juntamente com sua espada troca soldados de guarda aguardem pela batalha os soldados ali estavam totalmente amedrontados mas com essa fala do arte eles acordam um pouco capitão Aldir a armadura nesse braço não é algo que um tronzeão te teria isso é um traje militar você não diz que a sua divisão estava estacionada lá no penhasco o rosto dele palavra e quando ele ia subir até o penhasco o arte segura ele fique aqui até a divisão estar pronta me solte os meus soldados estão lá sendo atacados sem o líder deles capitão se você for sozinho e morto os seus soldados estarão em uma posição muito pior do que agora enquanto acontecia isso a Vanessa liderava sua divisão ela já estava agrupada e preparada pois ela dividiu suas forças em unidades separadas com as próprias fileiras de soldados de infantaria fortalecedores arqueiros e magos aqueles na frente eram soldados de infantaria com armaduras e escudos gigantescos e na linha de fundo ficava arqueiros e magos o líder de uma das unidades era chamado de Dresh e ele ficava lá no fundo a Vanessa em seguida olha para o arte e sinaliza de que ela está pronta o arte após isso deixa de lado o dir e se move para trás aonde ferreiros e cozinheiros estavam e lá no fundo ele encontra a madame estera e vendo que tinha alguém muito forte lá ele decidiu sair e voltar até aquele penhasco e antes de ir a madame segura seu braço e fala lembre-se cuidado nunca é demais tá tudo bem se eu me transformar em público tão cedo não há necessidade de se segurar agora eu preciso saber o que está acontecendo lá e rápido a Silvia após isso se transforma e fica muito grande impressionando a todos o art tinha um plano em mente que E aí